Saudações, nobre buscador do conhecimento genuíno. Na trilha extraordinária da sabedoria, desvelada em seus mais íntimos esconderijos, saúdo-o calorosamente na jornada auditiva, intitulada Platão, a República. Ao longo dessa obra sonora, terá a rara oportunidade de emergir na filosofia de Platão e desbravar sua magnum opus, denominada A República. Desejamos que desfrute plenamente desta incursão no reino da filosofia, confiando que este audiolivro enriqueça sua experiência, que a audição seja profícua. Este audiolivro é uma cortesia da Audiobook Playlist Free, mantendo suas narrativas originais, com a possibilidade de acréscimos de comentários antes ou depois do audiolivro, sem comprometer a escrita original da obra. No Audiobook Playlist Free, disponibilizamos exclusivamente obras de caráter filosófico e que se destinam ao estudo da sabedoria, buscando aprofundar-se em conhecimentos que transcendem nossa perspectiva limitada. Além disso, assumimos o compromisso de disponibilizar somente livros que estejam em domínio público ou de acesso gratuito. Audiolivro. A República de Platão. Prefácio A República é um dos diálogos mais importantes do filósofo grego antigo Platão, conhecido por suas exposições detalhadas sobre a justiça política, ética, e sua descrição da organização do Estado ideal. Neste livro, Platão tenta mostrar o que é a justiça e por que é do interesse de cada pessoa ser justa. Embora o diálogo comece com a pergunta por que devo ser justo, Sócrates propõe que essa investigação pode ser avançada examinando a justiça em grande escala em um Estado ideal. De acordo com Platão, o Estado ideal é composto por três classes sociais, governantes, guardiões, ou soldados, produtores, por exemplo, agricultores e artesãos. Os governantes, que são filósofos, buscam o bem de todo o Estado com base em seu conhecimento da forma do bem e da forma do justo, ambas sendo essências abstratas, conhecíveis apenas pela mente, através das quais coisas ou indivíduos no mundo sensível são, em graus variados, bons ou justos, respectivamente. A justiça política, então, é a condição de um Estado em que cada classe social desempenha adequadamente seu papel, inclusive não tentando desempenhar o papel de qualquer outra classe. A República é um diálogo escrito por Platão que apresenta vários personagens importantes. Os principais personagens são Céfalo, Polemarco, Trasímaco, Sócrates, Glauco e Edmanto. Céfalo Aparece apenas na introdução e é o anfitrião da discussão que ocorre em sua casa. Polemarco É filho de Céfalo e assume a conversa depois que seu pai sai. Ele participa ativamente do diálogo até o final do primeiro argumento. Trasímaco É um sofista que desafia as visões de Sócrates sobre justiça e participa ativamente do diálogo no livro primeiro. Sócrates É o narrador e protagonista do diálogo. Ele conduz a discussão e apresenta muitas das teorias de Platão. Glauco É irmão de Platão e um dos interlocutores mais ativos do diálogo. Ele apresenta vários desafios a Sócrates e ajuda a desenvolver muitos dos argumentos. Adimanto É outro irmão de Platão e também participa ativamente do diálogo. Cada personagem desempenha um papel importante na discussão sobre justiça e na construção do argumento de Platão sobre o Estado ideal. Sócrates é um personagem central em muitos dos diálogos de Platão, incluindo a República. Platão foi aluno de Sócrates e foi profundamente influenciado por suas ideias e métodos de ensino. Ao usar Sócrates como personagem em seus diálogos, Platão presta homenagem a seu mentor e preserva suas ideias para as gerações futuras. No entanto, é importante notar que o Sócrates que aparece nos diálogos de Platão não é necessariamente uma representação fiel do Sócrates histórico. Em vez disso, Platão usa Sócrates como um porta-voz para suas próprias ideias e argumentos. Em A República, Sócrates serve como o narrador e protagonista do diálogo e apresenta muitas das teorias de Platão sobre justiça e o Estado ideal. A República é o único livro escrito por Platão, mas é dividido em dez livros ou sessões. Cada livro contém uma parte da discussão geral sobre justiça e o Estado ideal. Essa divisão em livros é comum em obras filosóficas antigas e serve para organizar o conteúdo e facilitar a referência a partes específicas do texto. A divisão em livros também permite que Platão desenvolva seus argumentos de maneira mais clara e estruturada. Cada livro aborda um aspecto específico do argumento geral e constrói sobre as ideias apresentadas nos livros anteriores. Juntos, os dez livros formam um todo coeso que apresenta a visão de Platão sobre justiça e o Estado ideal. Nascido por volta de 428 a.C., o antigo filósofo grego Platão era aluno de Sócrates e professor de Aristóteles. Seus escritos exploravam a justiça, a beleza e a igualdade, e também continham debates sobre estética, filosofia política, teologia, cosmologia, epistemologia e a filosofia da linguagem. Platão fundou a Academia em Atenas, uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo ocidental. Devido à falta de fontes primárias do período, grande parte da vida de Platão foi construída por estudiosos através de seus escritos e dos escritos de contemporâneos e historiadores clássicos. Seus dois pais vieram da aristocracia grega. O pai de Platão, Ariston, era descendente dos reis de Atenas e Messênia. Disse que sua mãe, Perictyone, é parente do estadista grego Solon, do século VI a.C. Alguns estudiosos acreditam que Platão recebeu o nome de seu avô, Aristócles, seguindo a tradição de dar ao filho mais velho o nome do avô. Mas não há provas conclusivas para isso, ou que Platão era o filho mais velho de sua família. Outros historiadores afirmam que Platão era um apelido, em referência à sua ampla constituição física. Isso também é possível, embora haja provas de que o nome Platão foi dado às crianças antes do nascimento de Aristóteles. Como muitos jovens de sua classe social, Platão foi provavelmente ensinado por alguns dos melhores educadores de Atenas. O currículo teria apresentado as doutrinas de Cratilus e Pitágoras, assim como de Parmênides. Isso provavelmente ajudou a desenvolver a base para o estudo de Platão sobre metafísica, que é o estudo da natureza, e epistemologia, que é o estudo do conhecimento. O pai de Platão morreu quando ele era jovem, e sua mãe casou novamente com seu tio, Pirilampes, um político grego e embaixador na Pérsia. Acredita-se que Platão tenha tido dois irmãos completos, uma irmã e um meio-irmão, embora não seja certo onde ele cai na ordem de nascimento. Com frequência, membros da família de Platão apareciam em seus diálogos. Os historiadores acreditam que esta, é uma indicação do orgulho de Platão em sua linhagem familiar. Quando era jovem, Platão viveu dois eventos importantes que marcaram seu curso de vida. Um deles foi encontrar o grande filósofo grego Sócrates. Os métodos de diálogo e debate de Sócrates impressionaram tanto Platão que ele logo se tornou um associado próximo e dedicou sua vida à questão da virtude e à formação de um caráter nobre. Outro evento significativo foi a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, na qual Platão serviu por um breve período entre 409 e 404 a.C. A derrota de Atenas acabou com sua democracia, que os espartanos substituíram por uma oligarquia. Dois parentes de Platão, Charmides e Critias, foram figuras proeminentes no novo governo, parte dos notórios Tirania dos 30, cuja breve regra restringiu severamente os direitos dos cidadãos atenienses. Depois que a oligarquia foi derrubada e a democracia restaurada, Platão considerou brevemente uma carreira na política, mas a execução de Sócrates, em 399 a.C., o azedou com essa ideia e ele se voltou para uma vida de estudo e filosofia. Após a morte de Sócrates, Platão viajou por 12 anos na região do Mediterrâneo, estudando matemática com os pitagóricos na Itália, e geometria, geologia, astronomia e religião no Egito. Durante este tempo, ou pouco tempo depois, ele começou sua extensa escrita. Há algum debate entre os estudiosos sobre a ordem desses escritos, mas a maioria acredita que eles se enquadram em três períodos distintos. Períodos precoce, médio e tardio. O primeiro, ou antecipado, ocorre durante as viagens de Platão, 399 a 387 a.C. A desculpa de Sócrates parece ter sido escrita logo após a morte de Sócrates. Outros textos neste período incluem Protágoras, Eutífro, e Pias Maior e Menor e Ium. Nesses diálogos, Platão tenta transmitir a filosofia e os ensinos de Sócrates. No segundo, ou meio período, Platão escreve com sua própria voz sobre os ideais centrais de justiça, coragem, sabedoria e moderação do indivíduo e da sociedade. A República foi escrita durante este tempo com sua exploração, de um governo justo, governado por filósofos reis. No terceiro ou último período, Sócrates fica relegado a um papel menor e Platão olha mais de perto para suas próprias ideias metafísicas iniciais. Ele explora o papel da arte, incluindo dança, música, teatro e arquitetura, bem como ética e moralidade. Em seus escritos sobre a teoria das formas, Platão sugere que o mundo das ideias é a única constante, é que o mundo percebido através de nossos sentidos é enganoso e mutável. Os últimos anos de Platão foram passados na academia e com seus escritos. As circunstâncias em torno de sua morte são nebulosas, embora seja bastante certo que ele morreu em Atenas por volta de 348 a.C., quando tinha pouco mais de 80 anos. Alguns estudiosos sugerem que ele morreu enquanto assistia a um casamento, enquanto outros acreditam que ele morreu pacificamente enquanto ele dormia. Ouvir um audiolivro de 13 horas sobre a República pode ser uma experiência enriquecedora e educativa. Você terá a oportunidade de mergulhar profundamente nas ideias e conceitos apresentados por Platão e refletir sobre como eles se aplicam à sua própria vida e ao mundo ao seu redor. Para aproveitar ao máximo sua experiência de audição, sugiro que você reserve um tempo para ouvir o audiolivro sem distrações e faça pausas regulares para refletir sobre o que ouviu. Se o seu tempo é limitado, você pode dividir a audição em sessões mais curtas para se adequar à sua programação. Espero que você aproveite sua jornada pelo mundo das ideias de Platão em A República. Livro I Sócrates Fui ontem ao Pireu com Glauco, filho de Ariston, para orar à deusa, e também para me certificar de como seria a festividade que eles promoviam pela primeira vez. A procissão dos atenienses foi bastante agradável, embora não me parecesse superior à realizada pelos traços. Após termos orado e admirado a cerimônia, estávamos regressando à cidade quando no caminho, fomos vistos à distância por Polemarco, filho de Céfalo. Ele mandou seu jovem escravo correr até nós, para nos pedir que o esperássemos. O servo puxou-me pela capa, por trás, dizendo, Polemarco pede que o esperem. Virei-me e indaguei onde seu amo se encontrava. Está vindo atrás de mim, respondeu o jovem. Esperem-no. Evidente que o esperaremos, declarou Glauco. Polemarco chegou poucos minutos depois, juntamente com a de Manto, irmão de Glauco, com Nicerato, filho de Nícias, e com outros que regressavam da procissão. Polemarco, Sócrates, parece-me que estás indo embora para a cidade. Sócrates, tua suposição está correta. Polemarco, estás vendo o quanto somos? Sócrates, sim, estou vendo. Polemarco, então, se não fordes mais fortes que nós, tereis de permanecer aqui. Sócrates, resiste a possibilidade de convencer-vos a permitir que partamos? Polemarco, será que conseguireis convencermos, se não quisermos ouvir? Glauco, de forma alguma. Polemarco, saibais então que não vos ouviremos. Nesse momento a de Manto perguntou, desconheceis que esta noite haverá uma corrida com archotes a cavalo, em honra da deusa? Sócrates, a cavalo? Significa que os contendores passam os archotes uns aos outros enquanto correm com seus cavalos? Polemarco, sim. E haverá também uma festividade noturna digna de ser vista. Iremos assistir a essa festa depois de havermos jantado. Muitos jovens estarão lá, e poderemos conversar com eles. Ficai para irdes conosco. Glauco, não há dúvidas de que teremos de ficar. Sócrates, se julgas assim, é o que faremos. Dirigimos-nos à casa de Polemarco, onde encontramos seus irmãos Lisas e Eutidemo, e também Trasímaco de Calcedônia, Carmantides de Penéia e Critofonte, filho de Aristônimo. Havia também o pai de Polemarco, Céfalo. E este se me afigurou bastante idoso, pois não me encontrava com ele havia bastante tempo. Estava acomodado numa cadeira com almofadas e envergava uma coroa na cabeça, pois tinha oferecido um sacrifício no pátio da moradia. Nós sentamos todos em cadeiras junto dele. Céfalo, tu vens raramente ao Pireu, Sócrates, para nos visitar. Devias vir mais vezes. Se eu fosse suficientemente forte para caminhar até a cidade, não precisarias vir aqui, nós nos dirigiríamos à tua casa. No entanto, és tu que tens a obrigação de vir cá mais a miúde. Pois, para mim, cada vez mais os prazeres do corpo cedem lugar ao desejo e ao deleite da conversação. Dá, então, a estes jovens o proveito da tua companhia e vem mais vezes a esta casa de teus muito íntimos amigos. Sócrates, em verdade, Céfalo, eu aprecio conversar com os velhos. Penso que devemos aprender com eles, pois são pessoas que nos antecederam num caminho que também iremos trilhar, para assim conhecermos como é, áspero e árduo ou tranquilo e cômodo. Com certeza, ser-me-ia agradável conhecer tua opinião, porquanto já alcançaste a fase da existência que poetas denominam o limiar da velhice. Como julgas este momento da tua vida? Céfalo, agrada-me, Sócrates, expressar meu pensamento. Cultivo o hábito de encontrar-me com pessoas da mesma idade. Muitos de nos lamentam, recordam os prazeres da juventude, e ao lembrar do amor, da bebida, da boa comida e de outros prazeres, atormentam-se como pessoas privadas de bens notáveis, que em outra época viviam bem e que, agora, nem ao menos vivem. Vários manifestam pesar pelas ofensas oriundas dos parentes e imputam a velhice a causa de tantos sofrimentos. Contudo, em meu modo de ver, Sócrates, eles se enganam a respeito da verdadeira causa de suas misérias, pois, se ela fosse realmente a velhice, também eu sentiria o mesmo desconforto, assim como todos aqueles que chegaram a esta fase da vida. Mas a verdade é que tenho encontrado velhos que se expressam de maneira muito diferente. Certa vez, indagaram ao poeta Sófocles, em minha presença, qual é tua opinião a respeito do amor, Sófocles? Ainda te julgas capaz de amar? E ele respondeu, falemos baixo. Libertei-me do amor com o prazer de quem se liberta de um senhor colérico e truculento. Naquela época dei-lhe razão, e dou-lhe ainda hoje. Porque é bem verdade que a velhice nos proporciona repouso, livrando-nos de todas as paixões. Quando os desejos diminuem, a acerção de Sófocles revela toda a sua justeza. E como se nos libertássemos de inúmeros e enfurecidos senhores. No que diz respeito aos desgostos, aos aborrecimentos domésticos, estes têm apenas uma causa, Sócrates, que não é a velhice, mas o caráter dos homens. Se eles tiverem bom caráter e espírito equilibrado, a velhice não lhe será um fardo insuportável. Para os que não são assim, tanto a velhice quanto a juventude lhes serão desgostosas. E eu, encantado com as suas palavras e desejoso de continuar a ouvi-lo, provoquei-o e disse-lhe, eu creio, Céfalo, não serem muitos os que apoiam tuas ideias, porque julgam não ser teu caráter, porém a tua riqueza que te ajuda a tolerar bem a velhice. Com efeito, o dinheiro traz muitas compensações. Céfalo, é verdade que não me apoiam. E tem certa razão, apesar de não ser tanta quanto creem. Existe muito de verdadeiro na resposta de Temstokris ao indivíduo de serifo que o insultou dizendo-lhe que era famoso por causa de sua pátria e não por causa de seus próprios méritos. Eu não teria me transformado num homem célebre, se tivesse nascido em serifo, tampouco tu, se fosses ateniense. Do mesmo modo, aqueles que, não sendo ricos, se lamentam da velhice, poder-se-ia dizer que, se é verdade que um homem bom não pode ser totalmente feliz na velhice, também riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. Sócrates, diz-me, Céfalo, tu obtiveste por herança teus bens ou os conquistaste? Céfalo, quanto é que conquistei, Sócrates? Como comerciante, fiquei entre meu avô e meu pai. Meu avô, de quem possuo o mesmo nome, recebeu por herança uma fortuna quase igual a que tenho agora, e aumentou. Enquanto meu pai, Lisânias, tomou a menor do que é hoje. Eu ficarei satisfeito se não a deixar diminuída a estes jovens, e sim um pouco superior. Sócrates, perguntei-te isto porque me pareceu que não estimas a riqueza em excesso, ao contrário daqueles que adquirem com o próprio trabalho, os quais apresam muito mais. Da mesma maneira que os poetas adoram seus versos, e os pais aos filhos, um comerciante preza sua riqueza por ser obra sua, e também por causa de sua utilidade, igualmente a todos os outros homens. Este é o motivo por que é difícil a convivência com eles, pois se interessam apenas pelo dinheiro. Céfalo, tens razão. Sócrates, diz-me mais uma coisa, qual foi o maior proveito que recebeste pelo fato de possuir tão grande fortuna? Céfalo, se eu o dissesse, não conseguiria convencer muitas pessoas. Como tu sabes, Sócrates, quando alguém chega à idade em que toma consciência de que logo morrerá, surge-lhe o temor e a preocupação a respeito de assuntos nos quais antes não pensava. Efetivamente, tudo o que se conta a respeito do Hades, onde serão espiados os atos mal praticados em vida, todas essas fábulas das quais até então ele fazia troça, agora aterrorizam sua alma, por temer que correspondam à verdade. E esse alguém, devido à debilidade da velhice, ou porque divisa agora com maior clareza as coisas do além, tomasse repleto de desconfianças e receios, inicia a fazer cálculos e analisar se cometeu alguma injustiça com alguma pessoa. E aquele que encontrar em sua vida pregressa muitas maldades intimida-se, seja acordando numerosas vezes durante a noite, da mesma forma que as crianças, seja esperando alguma desgraça. Ao contrário, aquele que sabe não haver cometido injustiça sempre alimenta um doce esperança, benévola ama da velhice, como declara Píndaro. São encantadoras as palavras deste poeta, ó Sócrates, a respeito de quem tiver levado uma existência justa e pura, a doce esperança que lhe acalenta o coração acompanham, qual amada velhice, a esperança que governa, mais que tudo, os espíritos vacilantes dos mortais. Palavras maravilhosas. Devido a isto, tenho as riquezas em grande apreço, não para todos, mas somente para aqueles homens moderados e cautelosos. Jamais enganar alguém ou mentir, ainda que inadvertidamente, nem ser devedor, quer de sacrifícios aos deuses, quer de dinheiro a uma pessoa, e depois falecer sem nada recear. Para isso, a riqueza é de grande serventia. Existem várias outras vantagens. Porém, mais do que tudo, a Sócrates, é por causa desta finalidade que eu considero a riqueza utilíssima para o homem judicioso. Sócrates, as tuas são palavras maravilhosas, ó céfalo. Mas essa virtude de justiça resume-se em proferir a verdade e em restituir o que se tomou de alguém, ou podemos dizer que às vezes é correto e outras vezes incorreto fazer tais coisas? Vê este exemplo, se alguém, em perfeito juízo, entregasse armas a um amigo, e depois, havendo-se tomado insano, as exigisse de volta, todos julgariam que o amigo não lhe as deveria restituir, nem mesmo concordariam em dizer toda a verdade a um homem enlouquecido. Céfalo, estou de acordo. Sócrates, como vês, justiça não significa ser sincero e devolver o que se tomou. Polemarco, eu digo que sim, Sócrates, pelo menos se acreditarmos em Simonides. Céfalo, deixo-vos com este assunto, visto que preciso ir terminar o sacrifício. Polemarco, quer dizer que eu não sou o teu herdeiro? Céfalo, sorrindo, não há dúvida que sim. E afastou-se para o seu sacrifício. Sócrates, explique-nos, já que és o herdeiro da discussão, que foi que disse Simonides de tão correto a respeito da justiça. Polemarco, que é justo devolver aquilo que devemos. Julgo ser esta acerção correta. Sócrates, evidentemente, é impossível não dar razão a Simonides, homem sábio e divino. Não obstante, tu, Polemarco, deve saber o significado do que ele diz, ao passo que eu ignoro. Está claro que Simonides não se expressou a respeito do que falávamos, sobre restituir a uma pessoa algo do qual nos foi confiada a guarda, sendo que essa pessoa veio a perder a razão. Contudo, devemos ou não, restituir um objeto do qual nos foi confiada a guarda? Polemarco, claro que devemos. Sócrates, mais de forma alguma deve ser restituído se quem o reclamar tiver perdido a razão? Polemarco, com certeza. Sócrates, então, parece-me que Simonides quer dizer outra coisa quando afirma ser justo que restituamos o que devemos. Polemarco, certamente que se trata de outra coisa, pois Deus, na opinião dele, deve-se fazer sempre o bem aos amigos, nunca o mal Sócrates, compreendo. Não é lícito devolver a uma pessoa o ouro do qual ela nos confiou a guarda, se essa devolução lhe for prejudicial, e se os que o restituem forem seus amigos. É isto que quis dizer Simonides? Polemarco, exatamente. Sócrates, e aos inimigos? Devemos restituir algo que por acaso estamos lhes devendo? Polemarco, com certeza. Pois, em meu entendimento, o que um inimigo deve a outro é, logicamente, o que lhe convém, o mal Sócrates, logo, Simonides se expressou por enigmas, como usam fazer os poetas, ao declarar o que entendia por justiça. Aparentemente, para ele, é justo restituir a cada um o que lhe convém, considerando isso restituir o que é devido. Polemarco, perfeitamente. Sócrates, por Zeus. Portanto, se alguém lhe perguntasse, ó Simonides, a quem e o que dá de devido e conveniente a arte que é denominada medicinal em teu entender, que resposta ele daria? Polemarco, evidentemente, que dá remédios, alimentos e bebidas aos doentes. Sócrates, e é quem dá o que é devido e próprio à arte da culinária? Polemarco, temperos aos alimentos. Sócrates, certo. Agora, a quem e o que dá a arte que chamamos de justiça? Polemarco, de acordo com o que afirmamos anteriormente, ela dá benefícios aos amigos e prejuízo aos inimigos. Sócrates, logo, o que Simonides entende ser justiça é ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Polemarco, e o que me parece? Sócrates, e quem tem mais possibilidade de ajudar os amigos que sofrem e prejudicar os inimigos, no que concerne a doença e a saúde? Polemarco, o médico. Sócrates, e aos navegantes, relativamente aos perigos numa viagem no mar? Polemarco, o piloto. Sócrates, e quanto ao homem justo? Em que circunstância e como ele pode ajudar os amigos e prejudicar os inimigos? Polemarco, penso que seja na guerra, lutando contra uns e aliando-se aos outros. Sócrates, muito bem. Contudo, amigo Polemarco, o médico é inútil para as pessoas sadias. Polemarco, concordo. Sócrates, e o piloto também o é para os que não estão navegando. Polemarco, claro. Sócrates, e o homem justo, seria igualmente inútil para aqueles que não estão guerreando? Polemarco, com isto eu não concordo. Sócrates, portanto, a justiça é útil também durante a paz? Polemarco, sim. Sócrates, isto também vale para a agricultura, não é verdade? Polemarco, é. Sócrates, para conseguirmos os produtos da terra? Polemarco, sim. Sócrates, e logicamente, também a arte do sapateiro? Polemarco, também. Sócrates, para podermos conseguir sapatos, certo? Polemarco, claro que sim. Sócrates, então, com qual objetivo de uso ou posse de que objeto a justiça é útil em tempo de paz? Polemarco, para os contratos comerciais, Sócrates. Sócrates, por contratos comerciais queres dizer as associações ou outro tipo de contrato? Polemarco, as associações. Sócrates, sendo assim, quem é mais útil no jogo, o justo ou aquele que sabe jogar bastante bem? Polemarco, aquele que joga bem. Sócrates, e quem é mais útil para assentar tijolos e pedras, o justo ou o pedreiro? Polemarco, lógico que o pedreiro. Sócrates, então, em qual associação julgas o justo mais útil que o pedreiro e o citarista, da mesma forma que o citarista ou em relação ao justo na arte da música? Polemarco, creio que nos assuntos monetários. Sócrates, exceção feita, talvez, Polemarco, para usar o dinheiro, como, por exemplo, na ocasião de adquirir ou vender um cavalo em sociedade. Nesse caso, seria mais útil um tratador de cavalos, não achas? Polemarco, parece-me que sim. Sócrates, e a respeito de um navio, também é mais útil o construtor ou o piloto, concordas? Polemarco, sim. Sócrates, sendo assim, em qual circunstância, em que for necessário usar dinheiro ou ouro em sociedade, o homem justo é mais útil que qualquer outro? Polemarco, na circunstância de desejarmos fazer um depósito em segurança, Sócrates. Sócrates, mas isso significa, quando não utilizamos o dinheiro e preferimos deixá-lo imobilizado. Certo? Polemarco, sem dúvida. Sócrates, logo, a justiça só é útil quando o dinheiro for inútil? Polemarco, creio que sim. Sócrates, então, no caso de precisarmos guardar uma bordadeira, a justiça é útil tanto do ponto de vista comum como particular, contudo, se precisarmos usá-la, é mais útil a arte de cultivar a vinha? Polemarco, parece que sim. Sócrates, tu concluis, portanto, que, se quisermos guardar um escudo e uma lira, sem usá-los, a justiça é útil, e porém, se desejarmos nos servir deles, é mais útil a arte do soldado e do músico. Polemarco, necessariamente. Sócrates, por conseguinte, a respeito de todas as outras coisas, a justiça é inútil quando nos servimos dela e útil quando não nos servimos? Polemarco, penso que sim. Sócrates, logo, meu amigo, a justiça é muito pouco importante, se ela se aplica somente a coisas inúteis. Mas vamos examinar o seguinte, em um combate ou numa luta qualquer, o homem mais capaz de desferir golpes é também o mais capaz de se defender? Polemarco, sem dúvida. Sócrates, e o mais capaz em preservar-se de uma doença não é também o mais capaz em a transmitir secretamente? Polemarco, creio que sim. Sócrates, mas não é bom guarda de um exército aquele que furta aos inimigos os seus segredos e os seus planos? Polemarco, não resta dúvida. Sócrates, por conseguinte, o hábil guardião de uma coisa é também o hábil ladrão dessa mesma coisa. Polemarco, parece que sim. Sócrates, logo, se o homem justo é hábil em guardar dinheiro, o será também em furtá-lo. Polemarco, teu raciocínio leva a essa conclusão. Sócrates, portanto, o justo apresenta-se como uma espécie de ladrão, e penso que tu aprendeste isso com Homero. De fato, este poeta enaltece o avô materno de Ulisses, autólico, dizendo que excedia a todos os homens no furto e no perjúrio. Logo, parece que a justiça, na tua opinião, na de Homero e Sigmoides, corresponde a uma determinada arte de furtar, porém a favor dos amigos e em prejuízo dos inimigos. Não era isso que tu dizias? Polemarco, claro que não. Não sei mais o que eu dizia. No entanto, continuo afirmando que a justiça se resume em ser útil aos amigos e prejudicial aos inimigos. Sócrates, mas tu chamas de amigos aqueles que os outros reputam honestos ou aqueles que o são de verdade, apesar de não o parecerem, e da mesma forma os inimigos? Polemarco, é natural apreciarmos os que julgamos honestos e detestar os que consideramos maus. Sócrates, mas os homens não podem se enganar, julgando honestas pessoas que não o são e vice-versa? Polemarco, sim, podem. Sócrates, logo, para os que se enganam, os honestos são inimigos e os desonestos, amigos? Polemarco, sem dúvida. Sócrates, e apesar disso, reputam justo ser útil aos desonestos e prejudicial aos honestos? Polemarco, parece que sim. Sócrates, contudo, os honestos e bons são justos e não têm capacidade de cometer injustiças. Polemarco, concordo. Sócrates, logo, de acordo com o teu raciocínio, é justo prejudicar os que não cometem injustiças. Polemarco, de forma alguma, Sócrates, pois o teu raciocínio está errado. Sócrates, então, é justo prejudicar os maus e ajudar os bons? Polemarco, essa condução é bem melhor que a precedente. Sócrates, então, para numerosas pessoas, Polemarco, que se enganaram a respeito dos homens, a justiça significará prejudicar os amigos, sendo que possuem amigos maus, e ajudar os inimigos, os quais, em verdade, são bons, e sendo assim, afirmaremos o contrário do que imputávamos a Simonides. Polemarco, sem dúvida, parece que é isso mesmo. Mas façamos uma correção, pois corremos o risco de não havermos feito uma precisa definição de amigo e inimigo. Sócrates, e de que maneira os definimos, Polemarco? Polemarco, amigo é aquele que parece honesto. Sócrates, e de que maneira corrigiremos a definição? Polemarco, amigo é aquele que parece e realmente é honesto. Aquele que parece honesto, mas não é, apenas aparenta ser amigo, sem selo. A definição é a mesma a respeito do inimigo. Sócrates, por conseguinte, de acordo com o teu raciocínio, amigo é o indivíduo bom e inimigo, o mal? Polemarco, exatamente. Sócrates, então, queres que acrescentemos ao que dissemos anteriormente a respeito da justiça que é justo ajudar o amigo e prejudicar o inimigo. Agora, devemos também afirmar que é justo ajudar o amigo bom e prejudicar o inimigo mal? Polemarco, precisamente. Dessa maneira parece-me bem explicado. Sócrates, logo, é peculiar ao justo prejudicar a quem quer que seja? Polemarco, não há dúvida de que devemos prejudicar os maus que são nossos inimigos. Sócrates, e se fazemos mal aos cavalos, eles se tornam melhores ou piores? Polemarco, piores. Sócrates, relativamente à virtude dos cães ou à dos cavalos? Polemarco, a dos cavalos. Sócrates, então, quanto aos cães a que fizermos mal, eles se tomarão piores em relação à virtude dos cães, e não à dos cavalos? Polemarco, exatamente. Sócrates, e quanto aos homens a quem se faz mal, podemos também afirmar que se tomam piores conforme a virtude humana? Polemarco, isso mesmo. Sócrates, mas a justiça não é virtude especificamente humana? Polemarco, sim. Sócrates, por conseguinte, meu amigo, os homens contra quem se praticam mal tornam-se obrigatoriamente piores. Polemarco, concordo. Sócrates, por acaso, é possível a um músico, por intermédio de sua arte, tomar outras pessoas ignorantes em música? Polemarco, isso é impossível. Sócrates, e por intermédio da arte equestre, pode um cavaleiro tomar outras pessoas incapazes de montar? Polemarco, também é impossível. Sócrates, mas, através da justiça, é possível que um justo tome alguém injusto? Ou, de forma geral, pela virtude, os bons podem transformar os outros em maus? Polemarco, não podem. Sócrates, realmente, creio que ao calor não é dado esfriar, e sim o contrário. Polemarco, justamente. Sócrates, nem a aridez é dado umedecer, mas o contrário. Polemarco, não há dúvida. Sócrates, nem ao homem bom ser mal, mas o contrário. Polemarco, e o que parece? Sócrates, portanto, o homem justo é bom? Polemarco, evidentemente. Sócrates, que então, Polemarco, não é adequado a um homem justo prejudicar, seja um amigo, seja a ninguém, mas é adequado ao seu oposto, o homem injusto. Polemarco, estás dizendo a pura verdade, Sócrates. Sócrates, por conseguinte, se alguém declara que a justiça significa restituir a cada um o que lhe é devido, e se por isso entende que o homem justo deve prejudicar os inimigos e ajudar os amigos, não é sábio quem expõe tais ideias. Pois a verdade é bem outra, que não é lícito fazer o mal a ninguém e em nenhuma ocasião. Polemarco, estou de pleno acordo. Sócrates, sendo assim, lutaremos juntos, tu e eu, contra quem imputar semelhante princípio a Simonides, a Baez, a Pítaco ou a qualquer outro homem sábio. Polemarco, associo-me com prazer à luta. Sócrates, sabes a quem atribua a acerção de que é justo ajudar os amigos e prejudicar os inimigos? Polemarco, a quem? Sócrates, a Periandro, a Perdicas, a Xerxes, a Ismênio, de Tebas ou a qualquer outro homem rico que se considerava a sais poderoso. Polemarco, eis uma grande verdade. Sócrates, porém, visto que nem a justiça, nem o justo nos pareceram significar isso, como poderemos defini-los? Repetidas vezes, enquanto falávamos, Trazímaco procurara tomar parte na conversa, mas fora impedido pelos amigos, que queriam ouvir-nos até o fim. Durante a nossa pausa, após minhas últimas palavras, não pôde mais se conter, erguendo-se do chão, como uma fera, lançou-se contra nós, como para nos dilacerar. Polemarco e eu ficamos apavorados, e porém Trazímaco, elevando a voz no meio do auditório, gritou, que tagarelice é essa, Sócrates, e por que agis como tolos, inclinando-vos alternadamente um diante do outro? Se queres mesmo saber o que é justo, não te limites a indagar e não temes em refutar aquele que responde, mas, tendo reconhecido que é mais fácil indagar do que responder, responde tu mesmo e diz como defines a justiça. E abstente de pretender ensinar o que se deve fazer, o que é útil, proveitoso, lucrativo ou vantajoso, exprime-te com clareza e precisão, pois eu não admitirei tais banalidades. Ao ouvir tais palavras, fui tomado de assombro, e olhando para ele, senti-me dominado pelo medo, creio até que, se não o tivesse olhado antes que ele me olhasse, eu teria ficado mudo. Mas, quando a discussão começou a irritá-lo, olhei-o em primeiro lugar, de modo que consegui dizer-lhe, um tanto trêmulo, Sócrates, não fiques zangado, trazímaco, porque, se eu e este jovem cometemos um erro em nossa análise, sabes que foi involuntariamente. Pois, se estivéssemos à procura de ouro, não nos inclinaríamos um para o outro, prejudicando assim as nossas oportunidades de descoberta, e portanto, não penses que, procurando a justiça, coisa mais preciosa que grandes quantidades de ouro, façamos tolamente concessões mútuas, em vez de nos esforçarmos o mais possível por descobri-la. Não penses isso de forma alguma, meu amigo. Mas há meio que a tarefa ultrapassa as nossas forças. Por isso, é muito mais natural para vós, usáveis, ter compaixão de nós do que testemunhar-nos irritação. Ao ouvir estas palavras, trazímaco soltou uma risada sardônica e exclamou, ô Hércules! Aqui está a habitual ironia de Sócrates. Eu sabia e disse a estes jovens que não quererias responder, que fingirias ignorância, que farias por não responder as perguntas, que te fizessem. Sócrates, é esse um homem sutil, trazímaco. Sabias perfeitamente que, se perguntasses a alguém quais são os fatores de doze e o prevenisses, evita, amigo, de me responderes que doze é o mesmo que duas vezes seis ou três vezes quatro ou seis vezes dois ou quatro vezes três, porque não admitirei tal lenga-lenga, sabias perfeitamente, repito, que ninguém poderia responder a uma pergunta formulada dessa maneira. Porém, se ele te dissesse, trazímaco, como explicas que eu não responda nada ao que enunciaste antecipadamente? Será que, homem extraordinário, se a verdadeira resposta é uma dessas, não devo dá-la, mas dizer outra coisa diferente da verdade? Ou então como o explicas, que responderias a isto? Trazímaco, muito bem. Se uma coisa fosse semelhante à outra? Sócrates, nada impede, e mesmo que não fosse semelhante, mas que assim se afigurasse a pessoa interrogada, achas que ela deixaria de responder o que lhe parece verdadeiro, quer lhe proibíssemos, quer não? Trazímaco, tu também irás se comportar dessa maneira? Darás uma das respostas que eu te proibi? Sócrates, não me espantaria, se depois de pensar, tomasse essa resolução. Trazímaco, mas veja, se eu provo que existe, a respeito da justiça, uma resposta diferente de todas essas e melhor, a que te condenas? Sócrates, a que poderás ser, se não há o que convém ao ignorante? Ora, convém-lhe ser instruído por quem sabe, portanto, condeno-me a isso. Trazímaco, tu és encantador. Mas, além da pena de aprender-es, também deverás pagar com dinheiro. Sócrates, certamente, quando o tiver do álcool, mas nós o temos. Se é uma questão de dinheiro, Trazímaco, fala, todos nós pagaremos por Sócrates. Trazímaco, percebo claramente. Para que Sócrates se entregue à sua ocupação habitual, não deve responder, e quando alguém responde, apodera-se do argumento e refuta-o. Sócrates, mas como, meu nobre amigo, alguém poderia responder em primeiro lugar, se não sabe e se confessa não saber, e se além disso, caso tenha uma opinião sobre o assunto, é proibido de dizer o que pensa por uma pessoa de grande autoridade? És tu que deves falar, dado que pretendes saber e ter algo a dizer. Não te esquives, portanto, dá-me o prazer de responder e não uses de parcimônia para instruir Glauco e os outros. Após eu proferir essas palavras, Glauco e os outros pediram-lhe que não se esquivasse. Percebia-se claramente que Trasímaco desejava falar para se distinguir, julgando ter uma excelente resposta a dar, mas aparentava insistir para que fosse eu a responder. Por fim, cedendo, exclamou, Trasímaco, e esta sabedoria de Sócrates, recusar-se a ensinar e instruir-se com os outros e não se mostrar reconhecido por isso. Sócrates, tens razão quanto ao fato de que me instruo com os outros, mas estás enganado ao pretender que não lhes pago na mesma moeda. Pois eu pago na medida em que posso. Ora, não posso senão aplaudir, porque não possuo riquezas. Mas a alegria com que o faço, quando julgo que alguém fala bem, tu a conhecerás logo que me tenhas respondido, porque eu julgo que falarás bem. Trasímaco, ouve, então. Eu digo que a justiça é simplesmente o interesse do mais forte. Então, que esperas para me aplaudir? Vais te recusar. Sócrates, em primeiro lugar, deixa que eu compreenda o que dizes, porque ainda não entendi. Pretendes que justiça é o interesse do mais forte. Mas como entendes isso, Trasímaco? Com efeito, não pode ser da seguinte maneira, se Polidamas é mais forte do que nós e a carne de boi é melhor para conservar suas forças, não dizes que, também para nós, mais fracos do que ele, esse alimento é vantajoso e ao mesmo tempo, justo? Trasímaco, é esse um cínico, Sócrates. Tomas as minhas palavras por onde podes atacá-las melhor. Sócrates, de forma alguma, nobre homem. Mas exprime-te mais claramente. Trasímaco, de acordo. Tu sabes que, entre as cidades, umas são tirânicas, outras democráticas, outras aristocráticas. Sócrates, logicamente que sei. Trasímaco, portanto, o setor mais forte, em cada cidade, é o governo? Sócrates, sim. Trasímaco, e cada governo faz as leis para seu próprio proveito, a democracia, leis democráticas, a tirania, leis tirânicas, e as outras o mesmo, estabelecidas estas leis, declaram justo, para os governados, o seu próprio interesse, e castigam quem o transgride como violador da lei, culpando-o de injustiça. Aquitens, homem excelente, o que afirmo, em todas as cidades o justo é a mesma coisa, isto é, o que é vantajoso para o governo constituído, e ora, este é o mais forte, de onde se segue, para um homem de bom raciocínio, que em todos os lugares o justo é a mesma coisa, o interesse do mais forte. Sócrates, agora compreendo o que dizes. Procurarei estudá-lo. Portanto, também tu, Trasímaco, respondeste que aquilo que é vantajoso é justo, depois de me teres proibido de dar essa resposta, acrescentando, contudo, o interesse do mais forte. Trasímaco, uma pequena adição, talvez? Nota, Polidamas. Atleta de enorme compreensão. Vencedor dos Jogos Olímpicos de 408 a.C., fim de nota. Sócrates, ainda não é evidente que seja grande, mas é evidente que é necessário examinar se falas verdade. Reconheço que o justo é algo vantajoso, mas tu acrescentas à definição que é o interesse do mais forte, e por mim, ignoro, preciso analisá-lo. Trasímaco, analisa-o, Sócrates, assim farei. Agora, diz-me, não julga ser justo obedecer aos governantes? Trasímaco, julgo. Sócrates, mas os governantes são sempre infalíveis ou passíveis de se enganarem? Trasímaco, e evidente que são passíveis de se enganarem. Sócrates, logo, quando elaboram leis, fazem nas boas e más. Trasímaco, é assim que eu penso. Sócrates, as boas leis são aquelas que instituem o que lhes é vantajoso e as más o que lhes é desvantajoso? Trasímaco, sim. Sócrates, mas o que eles instituíram deve ser obedecido pelos governados, é nisso que consiste a justiça? Trasímaco, com certeza. Sócrates, logo, na tua opinião, não apenas é justo fazer o que é vantajoso para o mais forte, mas também o contrário, o que é desvantajoso. Trasímaco, o que estás dizendo? Sócrates, o que tu mesmo dizes, penso, mas examinemos melhor. Não concordamos que, às vezes, os governantes se enganam quanto ao que é o melhor, impondo determinadas leis aos governados? E que, por outro lado, é justo que os governados obedeçam ao que lhes ordenam os governantes? Não concordamos? Trasímaco, sim. Sócrates, então, acreditas também justo fazer o que é desvantajoso para os governantes e para os mais fortes, quando os governantes, inadvertidamente, dão ordens que lhes são prejudiciais, porquanto tu afirma ser justo que os governados façam o que ordenam os governantes. Portanto, sábio amigo Trasímaco, não decorre necessariamente que é justo fazer o contrário daquilo que dizes? Com efeito, ordena-se ao mais fraco que faça o que é prejudicial ao mais forte. Polemarco, por Zeus, Sócrates, isso é claríssimo. Clitofonte, se ao menos testemunhasses por ele. Polemarco, e quem necessita de testemunho? Trasímaco reconhece que às vezes os governantes fazem leis que lhes são prejudiciais e que é justo que os governados obedeçam a tais leis. Clitofonte, com efeito, Polemarco, Trasímaco afirmou ser justo que sejam obedecidas as ordens dadas pelos governantes. Polemarco, de fato, Clitofonte, Polemarco considerou justo o que é vantajoso para o mais forte. Ao enunciar estes dois princípios, reconheceu também que, às vezes, os mais fortes dão aos mais fracos e aos governados ordens que são prejudiciais a eles mesmos. Destas declarações decorre que a justiça é tanto a vantagem como a desvantagem do mais forte. Clitofonte, mas ele definiu como vantagem do mais fone o que o mais forte crê ser vantajoso para ele, é isso que o mais fraco tem de fazer e foi isso que Trasímaco considerou justo. Polemarco, ele não se expressou desse modo. Sócrates, isso não importa, Polemarco. Porém, se agora Trasímaco se expressa assim, admitamos que é assim que o entende. Disney, Trasímaco, entendes por justiça o que parece vantajoso para o mais forte, quer isso lhe seja vantajoso, quer não? Podemos dizer que te expressas assim? Trasímaco, de forma alguma. Acreditas que julgo aquele que se engana o mais forte, no momento em que se engana? Sócrates, assim acreditava quando tu reconheceste que os governantes não são infalíveis, mas que podem enganar-se. Trasímaco, é esse um difamador, Sócrates, quando discutes. Por acaso consideras médico aquele que se engana em relação aos doentes, no mesmo instante e enquanto se engana? Ou calculador aquele que comete um erro de cálculo, no preciso momento em que comete o erro? Não. E o modo de falar, acredito, quando dizemos, o médico se enganou, o calculador e o escriba se enganaram. Mas julgo que nenhum deles, na medida em que é o que o denominamos, jamais se engana, de modo que, para falar com precisão, visto que queres ser preciso, nenhum artesão se engana. Aquele que se engana o faz quando a ciência o abandona, no instante em que não é mais artesão, e assim, artesão, sábio ou governante, ninguém se engana no exercido das suas funções, apesar de todos dizerem que o médico se enganou, que o governante se enganou. Portanto, admito que te tenha respondido há pouco neste sentido, mas, para me expressar de forma mais exata, o governante, enquanto o governante, não se engana, não comete um erro ao fazer passar por lei o seu maior interesse, que deve ser realizado pelo governado. Deste modo, como no medo, afirmo que a justiça consiste em fazer o que é vantajoso para o mais forte. Sócrates, que seja, Trasímaco. Pareço-te um difamador? Trasímaco, exatamente. Sócrates, achas que te inquiri como fiz, com premeditação, para te prejudicar na discussão? Trasímaco, com toda certeza. Mas não terás êxito, porque não poderás esconder-se para me prejudicar, nem me dominares pela violência na disputa. Sócrates, eu nem sequer o tentarei, homem bem-aventurado. Porém, para que isso não aconteça, define claramente se entendes, no sentido vulgar ou no sentido exato, de que acabas de falar, os termos governante, mais forte, para vantagem de quem será justo que o mais fraco trabalhe. Trasímaco, entendo o governante no sentido exato da palavra. Para isso, tenta prejudicar-me ou caluniar-me, se puderes. Mas não és capaz. Sócrates, creis que sou louco a ponto de tentar tosquear um leão ou caluniar Trasímaco? Trasímaco, a verdade é que tentaste, embora inutilmente. Sócrates, chega com este palavreado. Mas diz-me, o médico, no sentido exato do termo, de que falavas ainda há pouco, tem por objetivo ganhar dinheiro ou tratar os doentes. Mas fala-me do verdadeiro médico. Trasímaco, tem por objetivo tratar os doentes. Sócrates, e o piloto? O verdadeiro piloto é chefe dos marinheiros ou marinheiro? Trasímaco, chefe dos marinheiros. Sócrates, não penso que se deva ter em conta o fato de navegar para que o denominemos marinheiro, de fato, não é por navegar que o denominamos piloto, mas devido à sua arte e ao comando que exerce sobre os marinheiros. Trasímaco, concordo. Sócrates, portanto, para o doente e o marinheiro, existe alguma vantagem? Trasímaco, sem dúvida. Sócrates, e a arte não objetiva procurar e proporcionar a cada um o que é vantajoso para ele? Trasímaco, sim. Sócrates, mas, para cada arte, existe outra vantagem além de ser tão perfeita quanto possível? Trasímaco, qual é o sentido da tua pergunta? Sócrates, este. Se me perguntasse se é suficiente ao corpo ser corpo ou se tem necessidade de outra coisa, responder-te-ia, certamente que tem necessidade de outra coisa. Para isso é que a arte médica foi inventada, porque o corpo é defeituoso e não lhe é suficiente ser o que é. Por isso, para lhe proporcionar vantagens, a arte organizou-se. Parece-te que tenho ou não razão? Trasímaco, tens razão. Sócrates, mas então, a medicina é defeituosa? Geralmente, uma arte exige certa virtude, como os olhos, a visão ou as orelhas, a audição, pelo fato de que estes órgãos necessitam de uma arte que examine e lhes proporcione a vantagem de ver e ouvir? E nessa mesma arte existe algum defeito? Cada arte exige outra arte que examine o que lhe é vantajoso, e esta, por sua vez, outra semelhante, e assim até ao infinito? Ou exame ela própria o que lhe é vantajoso? Ou não precisa nem dela própria, nem de outra para remediar a sua imperfeição? Pois nenhuma arte apresenta defeito ou imperfeição e não deve procurar outra vantagem exceto a do indivíduo a que se aplica, ela própria, quando verdadeira, está isenta de mal e é pura enquanto se mantiver rigorosa e totalmente de acordo com a sua natureza? Analisa, tomando as palavras no sentido exato de que falavas. E assim ou não? Trasímaco, parece-me que sim. Sócrates, portanto, a medicina não objetiva a sua própria vantagem, mas a do corpo. Trasímaco, certamente. Sócrates, nem a arte requestre a sua própria vantagem, mas a dos cavalos, nem, em geral, qualquer arte tem por objeto a sua própria vantagem, pois não necessita de nada, mas a do indivíduo a que se aplica. Trasímaco, e assim que me parece. Sócrates, mas, Trasímaco, as artes governam e dominam o objeto sobre o qual se exercem. Ele concordou comigo neste ponto, embora a muito custo. Sócrates, portanto, nenhuma ciência procura nem prescreve a vantagem do mais forte, mas a do mais fraco, que lhe é sujeito. Também concordou comigo neste ponto, mas só após ter procurado uma contestação, quando cedeu, eu lhe disse, Sócrates, portanto, o médico, na medida em que é médico, não objetiva nem prescreve a sua própria vantagem, mas a do doente. Com efeito, reconhecemos que o médico, no sentido exato da palavra, governa o corpo e não é homem de negócios. Não reconhecemos. Ele concordou. Sócrates, e que o piloto, no sentido exato da palavra, lidera os marinheiros, mas não é marinheiro. Trasímaco, foi assim que o reconhecemos. Sócrates, consequentemente, um tal piloto, um tal governante, não objetivará e não prescreverá a sua própria vantagem, mas sim a do marinheiro, do indivíduo que ele governa. Ele concordou com grande dificuldade. Sócrates, sendo assim, Trasímaco, nenhum governante, seja qual for a natureza da sua autoridade, na medida em que a governante, não objetiva e não ordena a sua própria vantagem, mas a do indivíduo que governa e para quem exerce a sua arte, é com vista ao que é vantajoso e conveniente para esse indivíduo que diz tudo o que diz e faz tudo o que faz. Estávamos neste ponto da discussão e era claro para todos que a definição da justiça tinha sido virada do avesso, quando Trasímaco, em lugar de responder, gritou, Tu tens ama, Sócrates. Sócrates, o quê? Não seria mais apropriado responderes do que me fazeres tal pergunta? Trasímaco, e que ela não te deixa babar e não te assoa o nariz quando necessário, visto que não aprendeste a diferenciar os carneiros do pastor. Sócrates, por que dizes isso? Trasímaco, porque crees que os pastores e os vaqueiros objetivam o bem dos seus carneiros e dos seus bois e os engordam e tratam tendo em vista outra coisa para além do bem dos seus patrões e deles mesmos, e da mesma maneira, acreditas que os governantes das cidades, os que são realmente governantes, olham para os seus súditos como se olha para carneiros e que objetivam, dia e noite, tirar deles um lucro pessoal. Foste tão longe no conhecimento do justo e da justiça, do injusto e da injustiça, que ignoras que a justiça é, na realidade, um bem alheio, o interesse do mais forte e daquele que governa e a desvantagem daquele que obedece e serve, que a injustiça é o oposto e comanda o simples de espírito e os justos, que os indivíduos trabalham para o interesse do mais forte e fazem a sua felicidade servindo-o, mas de nenhuma maneira a deles mesmos. Aqui tens, ó muito simples Sócrates, como é necessário encarar o caso, o homem justo é em todos os lugares inferior ao injusto. Em primeiro lugar, no comércio, quando se associam ao outro, nunca descobrirás, ao dissolver-se a sociedade, que o justo ganhou, mas que perdeu, em seguida, nos negócios públicos, quando é preciso pagar contribuições, o justo paga mais do que os seus iguais, o injusto menos, e quando, ao contrário, trata-se de receber, um não recebe nada, o outro muito, e quando um e outro ocupam algum cargo, acontece que o justo, mesmo que não haja outro prejuízo, deixa, por negligência, que os seus negócios. Domésticos periclitem e não tira da função pública nenhum proveito, por causa da sua justiça. Além disso, incorre no ódio dos parentes e conhecidos, ao recusar servi-los em detrimento da justiça, quanto ao injusto, é exatamente o contrário. Pois entendo como tal aquele de quem falava há pouco, o que é capaz de se sobrepor aos outros, examina o bem, se quiseres saber até que ponto, no particular, a injustiça é mais vantajosa do que a justiça. Mas irás compreendê-lo mais facilmente se fores até a injustiça mais perfeita, a que leva ao ápice da felicidade o homem que a comete e ao ápice da infelicidade os que a sofrem e não querem cometê-la. Esta injustiça é a tirania que, por fraude ou violência, se apodera do bem alheio, sagrado, profano, particular, público, e não por partes, mas na totalidade. Para cada um destes delitos, o homem que se deixa apanhar é punido e coberto das piores ignomínias, com efeito, essas pessoas que agem por partes são consideradas sacrílegas, traficantes de escravos, arrombadores de moradias, espoliadores, ladrões, conforme a injustiça cometida. Mas quando um homem, além da fortuna dos cidadãos, se apodera das suas pessoas e os escraviza, em vez de receber esses nomes ignominiosos, e considerado feliz e afortunado, não apenas pelos cidadãos, mas também por todos aqueles que sabem que ele cometeu a injustiça em toda a sua extensão, e com efeito, não receiam cometer a injustiça os que a reprovai, não receiam ser vítimas dela. Por isso, Sócrates, a injustiça levada a um alto grau é mais forte, mais livre, mais digna de um senhor do que a justiça, e como eu dizia a princípio, a justiça significa o interesse do mais forte e a injustiça é em si mesma vantagem e lucro. Depois de falar dessa maneira, Trasímaco pretendia retirar-se, após ter, como um banhista, inundado os nossos ouvidos com o seu impetuoso e abundante discurso. Mas os assistentes não o deixaram partir e forçaram-no a permanecer para justificar as suas palavras. Eu próprio insisti com ele, dizendo-lhe, ó divino Trasímaco, depois de nos teres feito um tal discurso, pensas em ir embora, antes de demonstrares suficientemente ou ensinares se isso é assim ou diferente. Creis que é tarefa fácil definir a regra de vida que cada um de nós deve seguir para viver da maneira mais proveitosa? Trasímaco, por acaso eu penso que é de outra maneira. Sócrates, e o que parece? Ou então não te preocupas conosco e não te importa que levemos uma vida pior ou melhor, na ignorância do que tu pretendes saber. Mas, meu caro, dá-te ao incômodo de nos instruir também. Não farás um mau investimento se nos fizeres teus devedores, numerosos como somos. Com efeito, se queres saber o que penso, não estou convencido e não creio que a injustiça seja mais vantajosa do que a justiça, mesmo quando há liberdade de praticá-la e não se é impedido de fazer o que se quer. Mesmo que um homem, meu caro, seja injusto e tenha o poder de praticar a injustiça por fraude ou a força, nem por isso estou convencido de que tire daí mais proveito que da justiça. Nota, todo esse discurso de Trasímaco é uma paródia da linguagem dos solistas, fim de nota. Talvez este seja também o sentimento de outros entre nós, e não somente o meu, convence-nos, portanto, homem divino, de maneira satisfatória, de que fazemos mal em preferir a justiça à injustiça. Trasímaco, e como eu haveria de te convencer, se não o conseguir com o que já disse? Que mais posso fazer? Será necessário que enfie os meus argumentos na tua cabeça? Sócrates, pois Deus, basta. Em primeiro lugar, mantente nas posições assumidas, ou, se as mudares, terás de fazê-lo com clareza e não nos enganes. Vês agora, Trasímaco, para voltar ao que dissemos, que, após teres apresentado a definição do verdadeiro médico, não achaste que devias revelar rigorosamente a do verdadeiro pastor. Pensas que, como pastor, ele engorda os seus carneiros não objetivando o seu maior bem, mas, como um glutão que pretende dar um festim, objetivando a boa carne ou, como um comerciante, objetivando a venda, e não como um pastor. Mas a arte do pastor objetiva unicamente o maior bem do indivíduo a que se aplica, já que ele próprio está suficientemente provido das qualidades que asseguram a sua excelência, enquanto se mantém de acordo com a sua natureza de arte pastoril. Pelo mesmo motivo, eu supunha pouco que éramos obrigados a reconhecer que todo governo, enquanto governo, objetiva unicamente o maior bem dos indivíduos que governa e dos quais é responsável, quer se trate da população de uma cidade, quer de um particular. Mas tu crees que os governantes das cidades, os que governam realmente, o fazem com prazer? Trasímaco, se creio? Pois eu os, tenho certeza. Sócrates, mas como, Trasímaco? Não notaste que ninguém concorda em exercer os outros cargos por eles mesmos, que, ao contrário, se exige uma retribuição, porque não é ao próprio que o seu exercício aproveita, mas aos governados? E responde a isto, não se diz sempre que uma arte se diferencia de outra por ter um poder diferente, e homem bem-aventurado, não responde contra a tua opinião, para que possamos avançar. Trasímaco, mas é nisso que ela se diferencia. Sócrates, e cada um de nós não procura conseguir um certo benefício particular e não comum a todos, como a medicina, a saúde, a pilotagem, a segurança na navegação, e assim por diante. Trasímaco, sem dúvida. Sócrates, e a arte do mercenário, o salário, dado que reside aí o seu próprio poder? Confundes a medicina com a pilotagem? Ou, para definir as palavras com rigor, como propuseste, se alguém recupera a saúde governando um navio, porque é vantajoso para ele navegar, denominarás por isso medicina a sua arte? Trasímaco, claro que não. Sócrates, mas como? Denominarás medicina a arte do mercenário porque o médico, ao curar, ganha salário? Trasímaco, não. Sócrates, não afirmamos que cada arte objetiva um benefício particular? Trasímaco, afirmamos. Sócrates, portanto, se todos os artesãos se beneficiam em comum de um certo lucro, é evidente que acrescentam à sua arte um elemento comum de que oferem lucro? Trasímaco, e o que parece? Sócrates, e nós declaramos que os artesãos ganham salário porque adicionam à sua arte a do mercenário? Reconheceu-o a custo. Sócrates, portanto, não é da arte que exerce que cada um retira esse proveito que consiste em receber um salário, mas, examinando com rigor, a medicina cria a saúde e a arte do mercenário proporciona o salário, a arquitetura edifica a moradia e a arte do mercenário, que a acompanha, proporciona o salário, e assim todas as outras artes. Cada um trabalha na obra que lhe é própria e aproveita ao indivíduo a que se aplica. Porém, se não recebesse salário, tiraria o artesão proveito da sua arte? Trasímaco, acredito que não. Sócrates, e sua arte deixa de ser útil quando ele trabalha gratuitamente? Trasímaco, a meu ver, não. Sócrates, então, Trasímaco, é evidente que nenhuma arte e nenhum comando prové ao seu próprio benefício, mas, como dizíamos há instantes, assegura e objetiva o do governado, objetivando o interesse do mais fraco, e não o do mais forte. Eis por que, meu caro Trasímaco, que eu dizia há pouco que ninguém concorda de bom grado em governar e curar os males dos outros, mas exige salário, porque aquele que quer exercer convenientemente a sua arte não faz e não objetiva, na medida em que objetiva segundo essa arte, se não o bem do governado, por estas razões, é necessário pagar um salário aos que concordam em governar, seja em dinheiro, honra ou castigo, se porventura se recusarem. Glauco, que queres dizer com isso, Sócrates? Eu conheço os dois outros tipos de salários, mas ignoro o que entendes por castigo dado na forma de salário. Sócrates, que então não conheces o salário dos melhores, aquilo pelo qual os mais virtuosos governam, quando se resignam a fazê-lo. Não sabes que o amor à honra e ao dinheiro é considerado coisa vergonhosa, e efetivamente, ué? Glauco, sei. Sócrates, devido a isso, os homens de bem não querem governar nem pelas riquezas, nem pela honra, porque não querem ser considerados mercenários, exigindo abertamente o salário correspondente à sua função, nem ladrões, tirando dessa função lucros secretos, também não trabalham pela honra, porque não são ambiciosos. Portanto, é preciso que haja obrigação e castigo para que aceitem governar, é por isso que tomar o poder de livre vontade, sem que a necessidade a isso obrigue, pode ser considerado vergonha, e o maior castigo consiste em ser governado por alguém ainda pior do que nós, quando não queremos ser nós a governar, é com este receio que me parecem agir, quando governam, as pessoas honradas, e então assumem o poder não como um bem a ser usufruído, mas como uma tarefa necessária, que não podem confiar a outras melhores que elas nem é iguais. Se surgisse uma cidade de homens bons, é provável que nela se lutasse para fugir do poder, como agora se luta para obtê-lo, e tornar-se-ia evidente que, na verdade, o governante autêntico não deve visar ao seu próprio interesse, mas ao do governado, de modo que todo homem sensato preferiria ser obrigado por outro do que preocupar-se em obrigar outros. Portanto, de forma alguma concordo com Trasímaco, quando afirma que a justiça significa o interesse do mais forte. Mas voltaremos a este ponto mais tarde, dou uma importância muito maior ao que diz agora Trasímaco, que a vida do homem injusto é superior à do justo. Que partido tomas, Glauco? Qual destas acerções te parece mais verdadeira? Glauco, a vida do homem justo parece-me mais proveitosa. Sócrates, ouviste a relação que Trasímaco fez dos bens ligados à vida do injusto? Glauco, ouvi, mas não me convenci. Sócrates, queres então que o convençamos, se conseguirmos encontrar o meio, de que ele não está na verdade? Glauco, como não haveria de querer? Sócrates, se, juntando as nossas forças contra ele e opondo argumento a argumento, relacionarmos os bens que a justiça proporciona, se por seu turno, ele replicar, e nós também, será preciso contar e avaliar as vantagens citadas por uma e outra parte em cada argumento e iremos precisar de juízes para decidir, se ao contrário, como há pouco, debatermos a questão até conseguirmos um mútuo acordo, nós seremos conjuntamente juízes e advogados. Glauco, é verdade. Sócrates, qual destes dois métodos preferes? Glauco, o segundo. Sócrates, então, Trasímaco, voltemos ao começo e responde-me. Acreditas que a injustiça total é mais proveitosa do que a justiça total? Trasímaco, com certeza, e já expliquei por que razões. Sócrates, muito bem, mas da maneira que entendes essas duas coisas, denominas uma virtude e a outra, vício? Trasímaco, sem dúvida. Sócrates, e é a injustiça que denominas virtude e a justiça, vício? Trasímaco, e o que dou a entender, encantadora criatura, quando digo que a injustiça é proveitosa e a justiça não é? Sócrates, como é, então? Trasímaco, o contrário. Sócrates, a justiça é um vício? Trasímaco, não, mas uma nobre simplicidade de caráter. Sócrates, então a injustiça é perversidade de caráter? Trasímaco, não, é prudência. Sócrates, será, Trasímaco, que os injustos te parecem sábios e bons? Trasímaco, sim, aqueles que são capazes de cometer a injustiça com perfeição e de submeter cidades e povos. Pensas, talvez, que me refiro aos gatunos? Sem dúvida, tais práticas são rindosas, enquanto não são descobertas, mas não merecem menção ao lado das que acabo de indicar. Sócrates, percebo perfeitamente o teu raciocínio, mas o que me surpreende é que classifiques a injustiça com a virtude e a sabedoria, e a justiça com os seus opostos. Trasímaco, mas é exatamente assim que as classifico. Sócrates, isto é grave. Camarada, sendo que não é fácil saber o que se pode dizer. Se, com efeito, admitisses que a injustiça é proveitosa, admitindo ao mesmo tempo, como alguns outros, que é vício e coisa vergonhosa, poderíamos responder-te invocando as noções correntes sobre o assunto, mas, evidentemente, tu dirias que ela é bela e forte e conceder-lhe-ias todos os atributos que nós concedemos à justiça, visto que ousaste compará-la com a virtude e a sabedoria. Trasímaco, adivinhas muito bem. Sócrates, contudo, não devo recusar-me a continuar com este exame enquanto puder acreditar que fala seriamente. E que me parece, realmente, Trasímaco, que não é caçoada da tua parte e que estás exprimindo a tua verdadeira opinião. Trasímaco, que importância tem que seja ou não a minha opinião? Limita-te a refutar-me. Sócrates, de fato, não tem importância. Mas responde a mais isto, parece-te que o homem justo procura prevalecer de algum modo sobre outro, o homem justo? Trasímaco, jamais, pois não seria educado e simples como é, Sócrates, nem mesmo numa ação justa? Trasímaco, nem assim. Sócrates, mas ele pretenderia prevalecer sobre o homem injusto e pensaria ou não fazê-lo justamente? Trasímaco, pensaria e o pretenderia, mas não poderia. Sócrates, não foi isso que perguntei, quero saber se o justo não teria nem a pretensão, nem o desejo de prevalecer sobre o justo, mas apenas sobre o injusto. Trasímaco, assim é, Sócrates, e o injusto pretenderia prevalecer sobre o justo e sobre a ação justa? Trasímaco, como não, se ele pretende prevalecer sobre todos? Sócrates, então, prevalecerá sobre o homem injusto e sobre a ação injusta e se empenhará em prevalecer sobre todos? Trasímaco, isso mesmo. Sócrates, resumindo, o justo não prevalece sobre o seu semelhante, mas sobre o seu contrário, o injusto prevalece sobre o seu semelhante e o seu contrário. Trasímaco, excelentemente expresso. Sócrates, porém, o injusto é sábio e bom, ao passo que o justo não é nenhuma coisa, nem outra. Trasímaco, excelente, também. Sócrates, como consequência, o injusto assemelhasse ao sábio e ao bom, e o justo não se lhes assemelha? Trasímaco, como poderia ser diferente? Sendo o que é, ele se assemelha aos seus semelhantes e o outro não se lhes assemelha? Sócrates, muito bem. Portanto, cada um é tal como aqueles a que se assemelha? Trasímaco, quem pode duvidar? Sócrates, que seja, Trasímaco. Agora, não afirmas que um homem é músico e que outro não é? Trasímaco, afirmo. Sócrates, qual dos dois é conhecedor e qual não é? Trasímaco, certamente, o músico é conhecedor e o outro não é, Sócrates, e um não é bom nas coisas de que é conhecedor e o outro não é? Trasímaco, certamente. Sócrates, mas a respeito da medicina não é assim? Trasímaco, e assim? Sócrates, agora, crês, excelente homem, que é um músico que afim a sua lira, esticando ou soltando as cordas, pretende prevalecer sobre um músico ou ter vantagem sobre ele? Trasímaco, não, não creio. Sócrates, mas quererá prevalecer sobre um homem ignorante em música? Trasímaco, sim, com certeza. Sócrates, e o médico? Ao prescrever alimento e bebida, quererá prevalecer sobre o médico ou sobre a prática médica? Trasímaco, certamente que não. Sócrates, e sobre um homem que ignora a medicina? Trasímaco, sim. Sócrates, mas percebes, a respeito da ciência e da ignorância em geral, se um conhecedor qualquer parece querer prevalecer, com atos ou com palavras, sobre outro conhecedor e não agir como o seu semelhante no mesmo caso? Trasímaco, talvez seja necessário que seja assim. Sócrates, mas, da mesma forma, não quererá o ignorante prevalecer sobre o conhecedor e o ignorante? Trasímaco, talvez. Sócrates, fora, o conhecedor é sábio? Trasímaco, é. Sócrates, e o sábio é bom? Trasímaco, é Sócrates, portanto, o homem sábio e bom não quererá prevalecer sobre o seu semelhante, mas sobre aquele que não se assemelha a ele, sobre o seu oposto. Trasímaco, aparentemente. Sócrates, ao passo que o homem mau e ignorante quererá prevalecer sobre o seu semelhante e o seu oposto. Trasímaco, pode ser. Sócrates, mas, Trasímaco, o nosso homem injusto não prevalece sobre o seu oposto e o seu semelhante? Não o disseste? Trasímaco, disse. Sócrates, e não é verdade que o justo não prevalecerá sobre o seu semelhante, mas sim sobre o seu oposto? Trasímaco, é verdade. Sócrates, então, o justo assemelhasse ao homem sábio e bom e o injusto, ao homem mau e ignorante. Trasímaco, pode ser. Sócrates, mas nós havíamos afirmado que cada um deles é igual àquele a que se assemelha. Trasímaco, de fato, afirmamos. Sócrates, logo, o justo é bom e sábio e o injusto, ignorante e mau. Trasímaco concordou com tudo isto, não tão facilmente como o meu relato, mas contra sua vontade e a muito custo. Suava abundantemente, tanto mais que fazia muito calor, e foi então que, pela primeira vez, vi Trasímaco irubecer. E quando concordamos que a justiça é virtude e sabedoria e a injustiça é vício e ignorância, prossegui, Sócrates, consideremos isto definido. Mas afirmamos que a injustiça tem também a força a... Não te lembras, Trasímaco? Trasímaco, lembra-me, mas não me agrada o que acabas de afirmar e sei como refutar. Contudo, se eu usar da palavra, com certeza dirás que estou fazendo um discurso. Por isso, deixa-me falar à vontade ou, se queres interrogar-me, interroga-me, e eu, como se faz com as velhas que contam histórias, dir-te-ei, seja, e te aprovarei ou desaprovarei com a cabeça. Sócrates, mas, pelo menos, não respondas contra a tua opinião. Trasímaco, farei como quiseres, já que não me deixas falar. Que mais queres? Sócrates, nada, por Zeus. Faz como preferires, e vou interrogar-te. Trasímaco, interroga. Sócrates, farte-ei a mesma pergunta que há pouco, para podermos continuar a discussão. O que é a justiça em comparação com a injustiça? Com efeito, foi dito que a injustiça é mais poderosa do que a justiça, mas agora, se a justiça é sabedoria e virtude, conclui-se facilmente, penso eu, que ela é mais poderosa do que a injustiça, visto que a injustiça é ignorância. Já ninguém pode ignorá-lo. No entanto, não é de uma maneira tão simples, Trasímaco, que pretendo abordar o assunto, mas do ponto de vista seguinte, existe cidade injusta que tente sujeitar ou tenha sujeitado outras cidades, mantendo um grande número delas em escravidão? Trasímaco, com certeza. E é assim que procederá a melhor cidade, a mais perfeitamente injusta. Sócrates, eu sei que era esta a tua tese. Mas a tal propósito considera o seguinte ponto, uma cidade que se torna senhora de outra cidade poderá fazê-lo sem intermédio da justiça ou será obrigada a recorrer a ela? Trasímaco, se, como dizias há pouco, a justiça for sabedoria, recorrerá a ela, mas, se for como eu dizia, utilizará a injustiça. Sócrates, estou feliz, Trasímaco, por não aprovares ou desaprovares com um gesto de cabeça e responderes tão bem. Trasímaco, faço-o para te agradar. Sócrates, muito amado da tua parte. Mas, por favor, responde ainda a isto, achas que uma cidade, um exército, um bando de salteadores ou de ladrões, ou qualquer outra associação que perseguem como um objetivo injusto, poderia levar a cabo qualquer empresa se os seus membros violassem entre si as normas da justiça? Trasímaco, certamente que não. Sócrates, e se observassem as normas? Não seria melhor? Trasímaco, com certeza. Sócrates, portanto, Trasímaco, a injustiça faz nascer entre os homens dissensões, ódios e brigas, enquanto a justiça alimenta a concórdia e a amizade. Concordas? Trasímaco, assim seja. Não quero entrar em discussão contigo. Sócrates, está se portando muito bem, excelente homem. Mas responde a esta pergunta, se é próprio da injustiça provocar o ódio em todo lugar onde acontece, aparecendo em homens livres ou escravos, não fará que eles se odeiem, briguem entre si e sejam impotentes para empreender seja o que for em comum? Trasímaco, sem dúvida. Sócrates, e se a injustiça surgir em dois homens? Não ficarão divididos, cheios de rancor, inimigos um do outro e dos justos? Trasímaco, ficarão. Sócrates, e se maravilhoso amigo, a injustiça surgir em um único homem, ela perderá o seu poder ou manterá intato? Trasímaco, penso que o manterá intato. Sócrates, portanto, não parece possuir o poder, seja qual for o lugar em que ela surja, cidade, tribo, exército ou sociedade, de tornar primeiramente cada um deles incapaz de agir de acordo consigo próprio, devido às dissensões e contendas que causa, e em seguida, de torná-lo inimigo de si mesmo, do seu oposto e do justo? Trasímaco, sem dúvida. Sócrates, e creio que, num único homem, a injustiça produzirá os mesmos efeitos que está na sua natureza produzir, em primeiro lugar, tomará esse homem incapaz de agir, provocando nele a rebeldia e a discórdia, em seguida, irá transformá-lo em inimigo de si mesmo e dos justos. Não é? Trasímaco, é Sócrates, mas, meu amigo, os deuses não são justos? Trasímaco, que seja Sócrates, portanto, também entre os deuses, o injusto será inimigo, e o justo amigo. Trasímaco, regozija-te sem receio com os teus argumentos, não te contradirei, para não provocar o ressentimento da Assembleia. Sócrates, então, continuemos. Alimenta-me com o resto do festim, continuando a responder. Acabamos de concluir que os homens justos são mais sábios, melhores e mais poderosos do que os homens injustos, e que estes são incapazes de agir harmonicamente, e quando dizemos que às vezes levaram a bom termo um assunto em comum, não é, de maneira nenhuma, a verdade, porque uns e outros não seriam poupados se tivessem sido totalmente injustos, e por isso, é evidente que existia neles uma certa justiça que os impediu de se prejudicarem mutuamente, na época em que causavam danos às suas vítimas, e que lhes permitiu realizar o que realizaram, lançando-se em seus injustos empreendimentos, só em parte estavam pervertidos pela injustiça, visto que os inteiramente maus e os totalmente injustos são também inteiramente incapazes de fazer seja o que for. Eis como eu o compreendo, e não como tu supunhas no início. Agora, precisamos analisar se a vida do justo é melhor e mais feliz do que a do injusto, questão que tínhamos adiado para análise posterior. Ora, parece-me que isso é evidente, conforme aquilo que dissemos. No entanto, devemos analisar melhor o problema, pois não se trata de uma discussão a respeito de uma trivialidade, mas sobre o modo como temos de regular a nossa vida. Trasímaco, então, analisa. Sócrates, assim farei. Diz-me, parece-te que o cavalo tem uma função? Trasímaco, sim, me parece. Sócrates, dirias, então, que a função do cavalo, ou de qualquer outra criatura, apenas o que pode ser feito por ele ou o que se faz melhor com ele? Trasímaco, não compreendo. Sócrates, explico-me melhor, tu podes enxergar sem ser com os olhos? Trasímaco, certamente que não. Sócrates, e podes ouvir sem ser com os ouvidos? Trasímaco, de forma alguma. Sócrates, portanto, podemos afirmar que são essas as funções desses órgãos. Trasímaco, sem dúvida. Sócrates, mas não podes podar uma videira com uma faca, um tríngite e muitos outros instrumentos? Trasímaco, e por que não? Sócrates, mas com nenhum outro, creio eu, tão bem quanto com um podão, que existe para isso. Trasímaco, concordo. Sócrates, portanto, não afirmaremos que é essa a sua função? Trasímaco, por certo que afirmaremos. Sócrates, julgo que agora compreendes melhor o que eu dizia há pouco, quando te perguntava se a função de uma coisa não é o que ela pode fazer ou o que ela faz melhor do que as outras. Trasímaco, compreendo e creio que é realmente essa função de cada coisa. Sócrates, ótimo. Mas não existe também uma virtude em cada coisa a que é atribuída uma função? Voltemos aos exemplos anteriores, os olhos possuem uma função? Trasímaco, possuem. Sócrates, então, possuem também uma virtude? Trasímaco, sim, possuem uma virtude. Sócrates, muito bem. As orelhas, dissemos nós, possuem uma função? Trasímaco, sim. Sócrates, e por conseguinte, também uma virtude? Trasímaco, também uma virtude. Sócrates, mas não acontece o mesmo com todas as coisas? Trasímaco, acontece. Sócrates, pois bem. Poderiam os olhos desempenhar bem a sua função se não possuíssem a virtude que lhes é própria ou, se em lugar dessa virtude, possuíssem o vício contrário? Trasímaco, como poderiam? Queres, por acaso, dizer a cegueira em vez da vista? Sócrates, qual é a sua virtude? Pouco importa, ainda não to perguntei, mas apenas se cada coisa desempenha bem a sua função por virtude própria e mal pelo vício contrário. Trasímaco, é como dizes. Sócrates, posto isto, os ouvidos, sendo privados da sua virtude própria, desempenharão mal a sua função? Trasímaco, sem dúvida. Sócrates, este princípio pode ser aplicado a todas as outras coisas? Trasímaco, julgo que sim. Sócrates, então, analisa agora isto, a alma não possui uma função que nada, a não ser ela, poderia desempenhar, como vigiar, comadar, deliberar e o resto? Podemos atribuir estas funções a outra coisa que não a alma, e não temos o direito de dizer que elas lhes são peculiares? Trasímaco, não podemos atribuí-las a nenhuma outra coisa. Sócrates, e a vida? Não afirmaremos que é uma função da alma? Trasímaco, com certeza. Sócrates, portanto, afirmaremos que a alma também possui a sua virtude própria? Trasímaco, afirmaremos. Sócrates, então, Trasímaco, a alma executará bem essas ficções se for privada da sua virtude própria? Ou será impossível? Trasímaco, será impossível. Sócrates, que em decorrência disso, é obrigatório que uma alma má comande e vigie mal, e que uma alma boa faça bem tudo isso? Trasímaco, é obrigatório. Sócrates, fora, não concluímos que a justiça é uma virtude e a injustiça, um vício da alma? Trasímaco, concluímos. Sócrates, por conseguinte, a alma justa e o homem justo viverão bem e o injusto, mal? Trasímaco, assim parece, de acordo com o teu raciocínio. Sócrates, então, aquele que vive bem é feliz e afortunado e o que vive mal, o contrário. Trasímaco, não há dúvida. Sócrates, portanto, o justo é feliz e o injusto, infeliz. Trasímaco, que seja. Sócrates, e não é vantajoso ser infeliz, mas ser feliz. Trasímaco, sem dúvida. Sócrates, por conseguinte, divino Trasímaco, jamais a injustiça é mais vantajosa do que a justiça. Trasímaco, que seja esse, Sócrates, o teu festim das festas de bendes. Sócrates, tive o graças a ti, Trasímaco, visto que recuperaste a calma e deixaste de ser rude comigo. No entanto, não me regalei o suficiente, por culpa minha, e não tua. Parece-me que fiz como os glutões, que se lançam avidamente sobre o prato que lhes entregam, antes de terem apreciado suficientemente o anterior, da mesma forma, antes de termos encontrado o que procurávamos inicialmente, a natureza da justiça, lancei-me numa discussão para analisar se ela é vício e ignorância ou sabedoria e virtude, tendo surgido em seguida outra hipótese, a de saber que a justiça é mais vantajosa do que a justiça, não pude evitar de ir de uma para a outra, de modo que o resultado da nossa conversa é que não sei nada, por quanto, não sabendo o que é a justiça, ainda menos saberei se é virtude ou não e se aquele que a possui é feliz ou infeliz. Livro II Ao proferir estas palavras, julgava ter-me livrado da discussão, mas, na verdade, não passava de um prelúdio. Com efeito, Glauco, que se mostrava corajoso em todas as ocasiões, não admitiu a retirada de Trasímaco. Glauco, contenta-se, Sócrates, em fingir que nos convenceste ou queres convencermos realmente de que, de qualquer maneira, é melhor ser justo que injusto? Sócrates, preferiria convencer-vos de verdade, se isso dependesse de mim. Glauco, então, não fazes o que pretendes. Com efeito, diz-me, não te parece que existe uma espécie de bens que buscamos não objetivando as suas consequências, mas porque os amamos em si mesmos, como a alegria e os prazeres inofensivos, que, por isso mesmo, não tem outro efeito que não seja o deleite daquele que os possui? Sócrates, sim, acredito sinceramente que existem bens dessa espécie. Glauco, e não existem bens que amamos por si mesmos e também por suas consequências, como o bom senso, a visão, a saúde? Com efeito, tais bens nos são preciosos por ambos os motivos. Sócrates, sim. Glauco, mas não vês uma terceira espécie de bens como a ginástica, a cura de uma doença, o exercício da arte médica ou de outra profissão lucrativa? Poderíamos dizer destes bens que exigem boa vontade, nós os buscamos não por eles mesmos, mas pelas recompensas e as outras vantagens que proporcionam. Sócrates, concordo que essa terceira espécie existe. Mas aonde queres chegar? Glauco, em qual dessas espécies tu colocas a justiça? Sócrates, na mais bela, creio, na dos bens que, por si mesmos e por suas consequências, deve amar aquele que quer ser plenamente feliz. Glauco, não é a opinião da maioria dos homens, que põem a justiça no nível dos bens penosos que é preciso cultivar pelas recompensas e distinções que proporcionam, mas que devem ser evitados por eles mesmos, porque são difíceis. Sócrates, eu sei que é essa a opinião da maioria. E por isso que, desde há muito, Trasímaco censura esses bens e elogia injustiça. Mas, segundo parece, eu tenho a cabeça dura. Glauco, então, escuta-me agora, se é que não mudaste de opinião. Com efeito, creio que Trasímaco cedeu mais rapidamente do que devia, fascinado por ti como uma serpente, eu não me satisfiz com a vossa exposição sobre a justiça e a injustiça. Desejo conhecer a sua natureza e qual o poder próprio de cada uma, considerada em si mesma, na alma em que reside, sem considerar as recompensas que proporcionam e as suas consequências. Eis como procederei, se estivere de acordo, retomando a argumentação de Trasímaco, começarei por dizer o que geralmente se entende por justiça e qual é a sua origem, e em segundo lugar, que aqueles que a praticam não o fazem por vontade própria, por considerá-la uma coisa necessária, e não um bem, e em terceiro lugar, que tem razão para agirem assim, dado que a vida do injusto é muito melhor do que a do justo, como afirmam. Quanto a mim, Sócrates, não compartilho esta opinião. No entanto, sinto-me embaraçado, pois tenho os ouvidos cheios dos argumentos de Trasímaco e mil outros. Ainda não ouvi ninguém falar da justiça e da sua superioridade sobre a injustiça como o desejaria, gostaria de ouvir sendo elogiada em si mesma e por ela mesma. E é principalmente de ti que espero esse elogio. E por isso que, aplicando todas as minhas forças, elogiarei a vida do injusto, e ao fazê-lo, mostrarei de que maneira pretendo que censures a injustiça e elogies a justiça. Mas vê se isto te convém. Sócrates, caro que me convém. Com efeito, de que assunto um homem sensato apreciaria falar e ouvir falar com mais frequência? Glauco, a tua observação é excelente. Escuta, então, o que eu vou expor-te em primeiro lugar, qual é a natureza e a origem da justiça? Os homens afirmam que é bom cometer a injustiça e mal sofrê-la, mas que há mais mal em sofrê-la do que bem em cometê-la. Por isso, quando mutuamente a cometem e a sofrem e experimentam as duas situações, os que não podem evitar um nem escolher o outro julgam útil entender-se para não voltarem a cometer nem a sofrer a injustiça. Daí se originaram as leis e as convenções e considerou-se legítimo e justo o que prescrevia a lei. E esta origem e a essência da justiça situa-se entre o maior bem, cometer impunemente a injustiça, e o maior mal, sofrê-la quando se é incapaz de vingança. Entre estes dois extremos, a justiça é apreciada não como um bem em si mesma, mas porque a impotência para cometer a injustiça lhe dá valor. Com efeito, aquele que pode praticar esta última jamais se entenderá com ninguém para se abster de cometê-la ou sofrê-la, porque seria louco. E esta, Sócrates, a natureza da justiça e a sua origem, segundo a opinião comum. Agora, que aqueles que a praticam agem pela impossibilidade de cometerem a injustiça é o que compreenderemos bem se fizermos a seguinte suposição. Concedamos ao justo e ao injusto a permissão de fazerem o que querem, e sigamos-los e observemos até onde o desejo leva a um e a outro. Apanharemos o justo em flagrante delito de buscar o mesmo objetivo que o injusto, impelido pela necessidade de prevalecer sobre os outros, é isso que a natureza toda procura como um bem, mas que, por lei e por força, é reduzido ao respeito da igualdade. A permissão a que me refiro seria especialmente significativa se eles recebessem o poder que teve outrora, segundo se conta, o antepassado de Giges, o Lídio. Este homem era pastor a serviço do rei que naquela época governava Lídia. Cedo dia, durante uma violenta tempestade acompanhada de um terremoto, o solo fendeu-se e formou-se um precipício perto do lugar onde o seu rebanho pastava. Tomado de assombro, desceu ao fundo do abismo, e entre outras maravilhas que a lenda inumera, viu um cavalo de bronze oco, cheio de pequenas aberturas, debruçando-se para o interior, viu um cadáver que parecia maior do que o de um homem e que tinha na mão um anel de ouro, de que se apoderou, depois partiu sem levar mais nada. Com esse anel no dedo, foi assistir à assembleia habitual dos pastores, que se realizava todos os meses, para informar ao rei o estado dos seus rebanhos. Tendo ocupado o seu lugar no meio dos outros, virou sem querer o engaste do anel para o interior da mão, imediatamente se tomou invisível aos seus vizinhos, que falaram dele como se não se encontrasse ali. Assustado, apalpou novamente o anel, virou o engaste para fora e tomou-se visível. Tendo-se apercebido disso, repetiu a experiência, para ver se o anel tinha realmente esse poder, reproduziu-se o mesmo prodígio, virando o engaste para dentro, tomava-se invisível, para fora, visível. Assim que teve a certeza, conseguiu juntar-se aos mensageiros que iriam ter com o rei. Chegando ao palácio, seduziu a rainha, conspirou com ela a morte do rei, matou-o e obteve assim o poder. Se existissem dois anéis desta natureza e o justo recebesse um, o injusto outro, é provável que nenhum fosse de caráter tão firme para perseverar na justiça e para ter a coragem de não se apoderar dos bens de outrem, sendo que poderia tirar sem receio o que quisesse dar agora, introduzir-se nas casas para se unir a quem lhe agradasse, matar uns, romper os grilhões a outros e fazer o que lhe aprovesse, tornando-se igual a um Deus entre os homens. Agindo assim, nada o diferenciaria do mal, ambos tenderiam para o mesmo fim. E citar-se-ia isso como uma grande prova de que ninguém é justo por vontade própria, mas por obrigação, não sendo a justiça um bem individual, visto que aquele que se julga capaz de cometer a injustiça comete-á. Com efeito, todo homem pensa que a injustiça é individualmente mais proveitosa que a justiça, e pensa isto com razão, segundo os partidários desta doutrina. Pois, se alguém recebesse a permissão de que falei e jamais quisesse cometer a injustiça nem tocar no bem de outrem, pareceria o mais infeliz dos homens e o mais insensato aqueles que soubessem da sua conduta, em presença uns dos outros, elogiá-lo iam, mas para se enganarem mutuamente por causa do medo de se tomarem vítimas da injustiça. Eis o que eu tinha a dizer sobre este assunto. Agora, para fazermos um juízo da vida dos dois homens aos quais nos referimos, confrontemos o mais justo com o mais injusto e estaremos em condição de julgá-los bem, e de outro modo não o conseguiríamos. Mas como estabelecer esta confrontação? Assim, não tiremos nada ao injusto da sua injustiça nem ao justo da sua justiça, mas consideremos-los perfeitos, cada um em sua modalidade de vida. Em primeiro lugar, que o injusto haja como os artesãos hábeis, como o piloto experiente ou o médico, distingue na sua arte o impossível do possível, empreende isto e abandona aquilo, se se engana em algum ponto, é capaz de corrigir o erro, tal como o injusto se dissimula habilmente quando realiza alguma má ação, se quer ser superior na injustiça. Daquele que se deixa apanhar deve-se fazer pouco caso, porque a extrema injustiça consiste em parecer justo não o sendo. Portanto, deve-se conceder ao homem perfeitamente injusto a perfeita injustiça, não suprimir nada e permitir que, cometendo os atos mais injustos, retire deles a maior reputação de justiça, que, quando se engana em alguma coisa, é capaz de corrigir o erro, de falar com eloquência para se justificar se um dos seus crimes for denunciado, e usar de violência nos casos em que a violência for necessária, ajudado pela sua coragem, o seu vigor e os seus recursos em amigos e dinheiro. Diante de tal personagem coloquemos o justo, homem simples e generoso, que quer, de acordo com Hésquilo, não parecer, mas ser bom. Tiremos-lhe esta aparência. Se, com efeito, parecer justo, receberá, como tal, honrarias e recompensas, saber se é então se é pela justiça ou pelas honrarias e as recompensas que ele é assim. Para isso, é preciso despojá-lo de tudo, exceto de justiça, e fazer dele o oposto do anterior. Sem que cometa ato injusto, que tenha maior reputação de injustiça, a fim de que a sua virtude seja posta à prova, não se deixando enfraquecer por uma má fama e suas consequências, que se mantém inabalável até a morte, parecendo injusto durante a vida toda, mas sendo justo, a fim de que, chegando ambos aos extremos, um da justiça, outro da injustiça, possamos julgar qual é o mais feliz. Sócrates, ó, meu caro Glauco, com que energia estás limpando, tal qual estátuas, esses dois homens, para os submeteres ao nosso julgamento. Glauco, faço o melhor que posso. Agora, se eles são como acabo de os apresentar, julgo não ser difícil descrever o gênero de vida que os espera. Portanto, digâmolo, e se esta linguagem for demasiado rude, lembra-te, Sócrates, que não sou eu quem fala, mas aqueles que situam a injustiça acima da justiça. Eles dirão que o justo, tal como o representei, será açoitado, torturado, acorrentado, terá os olhos queimados, e que, finalmente, tendo sofrido todos os males, será crucificado e saberá que não se deve querer ser justo, mas parecê-lo. Assim, as palavras de Esquilo aplicar-se iam muito mais exatamente ao injusto, porque, na realidade, dirão, é aquele cujas ações estão de acordo com a verdade e que, não vivendo para as aparências, não quer parecer injusto, mas sê-lo. No suco profundo de seu espírito ele colhe a seara dos felizes projetos. Em primeiro lugar, governa na sua cidade, graças ao seu aspecto de homem justo, em seguida, arranja a mulher onde lhe apraz, constitui associações de prazer ou de negócios com quem lhe agrada e tira proveito de tudo isso, porque não tem escrúpulos em ser injusto. Se entra em conflito, público ou privado, com alguém, prevalece sobre o adversário, por este meio enriquece-se, ajuda os amigos, prejudica os inimigos, oferece aos seus deuses sacrifícios e presentes com prodigalidade e magnificência e concilia, muito melhor que o justo, os deuses e os homens a quem quer agradar, sendo, por conseguinte, mais agradável aos deuses do que o justo. Deste modo, dizem eles, Sócrates, os deuses e os homens proporcionam ao injusto uma vida melhor que ao justo. Quando Glauco acabou de falar, dispunha-me a responder-lhe, mas Adimanto, seu irmão, tomou a palavra, acreditas, Sócrates, que a questão foi suficientemente desenvolvida? Sócrates, e por que não? Adimanto, o ponto essencial foi omitido. Sócrates, pois bem. De acordo com o provérbio, que o irmão socorra o irmão. Se Glauco esqueceu algum ponto, ajuda-o. No entanto, ele disse o suficiente para me pôr fora de combate e na impossibilidade de defender a justiça. Adimanto, desculpa inútil. Ouve mais isto. Com efeito, é preciso que eu exponha a tese contrária a que Glauco defendeu, a tese daqueles que elogiam a justiça e censuram a injustiça. Os pais, de fato, instruem seus filhos a abraçarem a virtude da justiça, assim como todos aqueles incumbidos de orientar almas, inaltecendo não apenas a justiça em seu estado isolado, mas a reputação que ela carreta, a fim de que aquele que parece justo consiga, por causa dessa reputação, os cargos, as alianças e todas as outras vantagens que Glauco inunerou como ligadas a uma boa fama. E essas pessoas levam ainda mais longe os benefícios da aparência. Falam como o bom Exíldo e Homero. Com efeito, o primeiro diz que, para os justos, os deuses fazem com que os carvalhos carreguem bolotas nos altos ramos e abelhas no tronco, acrescenta que, para eles, as ovelhas se dobram ao peso da lã e que tenham muitos outros bens semelhantes. O segundo utiliza mais ou menos a mesma linguagem. Fala de alguém como de um rei irrepreensível que, temendo os deuses, observa a justiça, e para ele, a terra negra produz trigo e cevada, devores vergadas sob o peso dos frutos, o rebanho cresce e o mar oferece os seus peixes. Museu e seu filho, da parte dos deuses, concedem aos justos recompensas ainda maiores. Conduzindo-os aos campos elíseos, introduzem-nos no banquete dos virtuosos, onde, coroados de flores, os fazem passar o tempo a embriagar-se, como se a mais bela recompensa da virtude fosse uma embriaguez eterna. Outros prolongam as recompensas concedidas pelos deuses e dizem, com efeito, que o homem piedoso e fiel aos seus juramentos revive nos filhos dos seus filhos e na sua posteridade. E assim, e em termos parecidos, que fazem o elogio da justiça. Quanto aos ímpios e injustos, mergulham-nos na lama do Hades e os condenam a transportar água num crivo, durante a vida, os condenam à infâmia, e todos esses castigos que Glauco inunerou a propósito dos justos que parecem injustos são aplicados aos maus, não conhecem outros. Tal é a sua maneira de elogiar a justiça e censurar a injustiça. Além disso, Sócrates, houve outra concepção da justiça e da injustiça desenvolvida pelo povo e pelos poetas. Todos são unânimes em celebrar como boas a temperança e a justiça, mas as consideram difíceis e penosas, a intemperança e a injustiça, ao contrário, parecem-lhes agradáveis e de fácil domínio, somente vergonhosas na ótica da opinião pública e da lei, as ações injustas, dizem eles, são mais proveitosas do que as justas, no conjunto, e aceitam de bom grado proclamar os maus felizes e orá-los, quando são ricos ou dispõem de algum poder, ao contrário, desprezam e olham com desdém para os bons, que são fracos e pobres, embora reconhecendo que são melhores que os outros. Mas, de todos estes discursos, os mais estranhos são os que fazem acerca dos deuses e da virtude. Os próprios deuses, dizem eles, reservaram muitas vezes aos homens virtuosos o infortúnio e uma vida miserável, ao passo que concediam aos maus a sorte contrária. Por seu lado, sacerdotes, mendigas e adivinhos vão às podas dos ricos e os convencem de que obtiveram dos deuses o poder de reparar as faltas que eles ou seus antepassados cometeram, por meio de sacrifícios e encantamentos, com acompanhamento de prazeres e festas, se se quer prejudicar um inimigo por uma módica quantia, pode-se causar dano tanto ao justo como ao injusto, por intermédio das suas evocações e fórmulas mágicas, dado que, segundo afirmam, convencem os deuses a se colocarem a seu serviço. Em apoio a todas essas assertivas, invocam o testemunho dos poetas. Uns falam da facilidade do vício, para o mal em bandos nos encaminhamos facilmente, o caminho é suave e ele mora pato, mas diante da virtude os deuses colocaram suor e trabalho. Os outros, para provar que os homens podem influenciar os deuses, alegam estes vemos de Homero, os próprios deuses deixam-se dobrar, e pelo sacrifício e devota prece, as libações e das vítimas a fumaça, o homem aplaca-lhes a ira quando infringiu as suas leis e pecou. E produzem grande quantidade de livros de Museu e Orfeu, descendentes, dizem eles, de Selene e das Musas. Regulam os seus sacrifícios por esses livros e convencem não apenas os simples cidadãos, mas também as cidades, de que se pode ser absolvido e purificado dos crimes, em vida ou depois da morte, por intermédio de sacrifícios e festas a que chamam mistérios. Estas práticas os livram dos males do outro mundo, mas, se as desprezarmos, esperam-nos terríveis suplícios. Todos estes discursos, meu amigo Sócrates, e muitos outros que se fazem sobre a virtude, o vício e a estima que lhes dedicam os homens e os deuses, que efeito cremos que produzem na alma do jovem dotado de bom caráter que os ouve e é capaz, saltando de uma opinião para a outra, distrair daí uma resposta a esta pergunta, o que se deve ser e que caminho se deve seguir para atravessar a vida da melhor maneira possível. É provável que diga a si próprio, com píndaro, escalarei, pela justiça ou por tortuosos ardis, uma muralha mais alta, para aí me consolidar e passar a minha vida? Conforme aquilo que se diz, se eu for justo sem o parecer, não tirarei disso nenhum proveito, mas sim aborrecimentos e prejuízos evidentes, se eu for injusto, mas gozando de uma reputação de justiça, dirão que leva uma vida divina. Portanto, visto que a aparência, como demonstram os sábios, violenta a verdade e é senhora da felicidade, para ela devo tender inteiramente. Como fachada e cenário, devo criar ao meu redor uma imagem de virtude e imitar a raposa do muito sábio arquíloco, animal astuto e rico em artimanhas. Mas, dir-se-á, não é fácil esconder-se sempre quando se é mal. Realmente, não, responderemos, e também nenhuma grande empresa é fácil, no entanto, se queremos ser felizes, devemos seguir o caminho que nos é traçado por esses discursos. Para não sermos descobertos, formaremos associações e sociedades secretas, e existem mestres de persuasão para nos ensinarem a eloquência pública e judiciária, graças a estes auxílios, convencendo aqui, violentando acolá, venceremos sem incorrer em castigo. Mas, argumentar-se-á, não é possível escapar ao olhar dos deuses nem violentá-los. Se eles não existem ou se não se ocupam dos problemas humanos, devemos preocupar-nos em escapar-lhes, e se existem e se ocupam de nós, apenas os conhecemos por ouvir dizer e pelas genealogias dos poetas, e ora, estes pretendem que são suscetíveis, por meio de sacrifícios, devotas preces ou oferendas, de se deixar dobrar e é preciso acreditar nestas duas coisas ou em nenhuma. Portanto, se é preciso acreditar, seremos injustos e lhes ofereceremos sacrifícios com o produto das nossas injustiças. Com efeito, se fôssemos justos, estaríamos isentos de castigo por eles, mas renunciaríamos aos benefícios da injustiça, ao contrário, sendo injustos, teremos esses benefícios, e por intermédio de preces, escaparemos ao castigo das nossas faltas e dos nossos pecados. Mas no Hades, dir-se-á, sofreremos as penas das injustiças cometidas neste mundo, nós ou os filhos dos nossos filhos. Mas, meu amigo, responderá o homem que raciocina, os mistérios podem muito, assim como os deuses libertadores, a crer nas grandes cidades e nos filhos dos deuses, poetas e profetas, que nos revelam estas verdades. Por que motivo havemos de continuar a preferir a justiça à extrema injustiça, que, se a praticarmos com fingida honestidade, nos permitirá triunfar junto dos deuses e junto dos homens, durante a vida e depois da morte, como afirmam a maior parte das autoridades e as mais eminentes? Depois do que foi dito, será ainda possível, Sócrates, consentirem honrar a justiça quando se dispõe de alguma superioridade, de alma ou de corpo, de riquezas ou de nascimento, e não rirá ouvi-la louvar? Deste modo, se alguém estiver em condições de provar que mentimos e de se dar suficientemente conta de que a justiça é o melhor dos bens, será indulgente e não se encolherizará contra os homens injustos, sabe que, exceto aqueles que, sendo de natureza divina, sentem aversão pela injustiça, e aqueles que se abstêm porque receberam as luzes da ciência, ninguém é justo por vontade própria, mas que é apenas a covardia, a idade ou qualquer outra fraqueza que leva a censurar a injustiça, quando se é incapaz de a cometer. A prova é clara, com efeito, entre as pessoas que estão neste caso, a primeira que receber o poder de ser injusto será a primeira a usá-lo, na medida das suas possibilidades. E tudo isto não tem outra causa senão a que nos empenhou, ao meu irmão e a mim, nesta discussão, Sócrates, para te dizermos, ó admirável amigo, entre vós todos os que pretendês ser os defensores da justiça, a começar pelos heróis dos primeiros tempos cujos discursos chegaram até nós, ainda ninguém censurou a injustiça nem tampouco louvou a justiça de outro modo, exceto pela reputação, pelas honras e recompensas que a elas estão vinculadas, quanto ao fato de estarem uma e outra, por seu próprio poder, na alma que as possui, ocultas aos deuses e aos homens, ninguém, quer em verso, quer em prosa, jamais demonstrou suficientemente que uma é o maior dos males do espírito e a outra, a justiça, o seu maior bem. Com efeito, se nos falassem todos assim desde o começo e se desde a infância nos convencessem desta verdade, não precisaríamos nos defender mutuamente da injustiça, mas cada um de nós seria o melhor guarda de si mesmo, por causa do temor de, se fosse injusto, coabitar com o maior dos males. Tudo isso, Sócrates, e talvez mais, Trasímaco ou qualquer outro poderia dizê-lo a respeito da justiça e da injustiça, invertendo seus respectivos poderes de forma deplorável, parece-me. Quanto a mim, pois não quero esconder-te nada, foi com o desejo de te ouvir sustentar a tese contrária que envidei, tanto quanto possível, todos os meus esforços neste discurso. Por isso, não te limites a provarmos que a justiça é mais forte que a injustiça, mostra-nos os efeitos que cada uma produz por si mesma na alma onde se encontra e que fazem que uma seja um bem e a outra, o mal coloca de lado as reputações que nos proporcionam, como te aconselhou Glauco. Se, com efeito, não colocares de lado, de um e de outro lado, as verdadeiras reputações e lhes adicionares às falsas, diremos que não aprecias a justiça, mas a aparência, que não censuras a injustiça, mas a aparência, que recomendas ao homem injusto que se esconda e que aceitas, da mesma forma que Trasímaco, que a justiça é um bem alheio, vantajoso para o mais forte, enquanto a injustiça é útil e vantajosa a si mesma, mas nociva ao mais fraco. Dado que reconheceste que a justiça pertence à classe dos maiores bens, aqueles que devem ser procurados pelas suas consequências e muito mais por eles mesmos, como a visão, a audição, a razão, a saúde e todas as coisas que são verdadeiros bens devido à sua natureza e não segundo a opinião, louva, portanto, na justiça o que ela tem em si mesma de vantajoso para aquele que a possui e condena na injustiça o que ela tem de prejudicial, quanto às recompensas e à reputação, deixa que outros as louvem. Eu, do meu lado, aceitaria que outro louvasse a justiça e condenasse a injustiça desta maneira, elogiando e condenando a reputação e as recompensas que a carretam, mas não aceitarei que tu faças, a não ser que me ordenes, visto que passaste toda a tua vida a analisar esta única questão. Não te contentes, pois, em provar-nos que a justiça é mais poderosa que a injustiça, mas demonstra-nos também, pelas consequências que cada uma delas produz em seu possuidor, ignoradas ou não pelos deuses e pelos homens, que uma é um bem e a outra, um mal arrebatado pelos discursos de Glauco e Edmanto, cujas qualidades sempre admirara, disse-lhes, não era sem motivo, ó filhos de tal pai, que o amante de Glauco começava nos seguintes termos a elegia que vos dedicou, quando vos distinguistes. Na batalha de Mégara, filhos de Ariston, divina raça de um homem ilustre. Tal elogio, meus amigos, parece-me que vos cabe a perfeição. De fato, existe algo de realmente divino nos vossos sentimentos se não estáis convencidos de que a injustiça vale mais que a justiça, sendo capazes de falar assim, a respeito desta questão. Ora, acredito que, na verdade, não estáis convencidos, julgo pelos outros aspectos do vosso caráter, visto que a julgar apenas pela vossa linguagem, desconfiaria de vós, e quanto mais confiança vos concedo, mais confuso me sinto quanto ao partido que devo tomar. Por um lado, não sei como tomar a defesa da justiça, parece-me que não tenho forças para isso, e o sinal para mim é este. Quando eu pensava ter demonstrado, contra Trasímaco, a superioridade da justiça sobre a injustiça, vós não aceitastes os meus argumentos. Por outro lado, não sei como não tomar a sua defesa, com efeito, seria pura impiedade abandonar a defesa da justiça, quando atacada em minha presença, enquanto me resta alento e energia para reagir. Por isso, o melhor é defendê-la o melhor que eu puder. Ouvindo isso, Glauco e os outros suplicaram-me a utilizar todos os meus recursos, que não abandonasse a discussão, mas que investigasse a natureza da justiça e da injustiça e a verdade das suas respectivas vantagens. Disse-lhes então o que sentia, a busca que executamos não é de pouca importância, mas exige, em minha opinião, grande acuidade de espírito. Ora, dado que esta qualidade nos falta, dir-vos-ei como julgo que se deve proceder. Se se ordenasse a pessoas com visão pouco apurada que lessem de longe letras escritas em caracteres miúdos e uma delas descobrisse que essas mesmas letras se encontram escritas em outro lugar em grandes caracteres e num espaço maior, ninguém duvidaria de que seria mais fácil ler primeiro as letras grandes e examinar em seguida as miúdas, para ver se são de fato iguais. A de manto, certamente. Mas, Sócrates, que tem isso a ver com a investigação a respeito da natureza da justiça? Sócrates, a justiça é, como declaramos, um atributo não apenas do indivíduo, mas também de toda a cidade? A de manto, sim. Sócrates, e a cidade não é maior que o indivíduo? A de manto, claro. Sócrates, logo, numa cidade, a justiça é mais visível e mais fácil de ser examinada. Assim, se quiserdes, começaremos por procurar a natureza da justiça nas cidades e em seguida, procuraremos no indivíduo, para descobrirmos a semelhança da grande justiça com a pequena. A de manto, estou de acordo. Sócrates, porém, se estudarmos o nascimento de uma cidade, não observaremos a justiça aparecer nela, tanto quanto a injustiça? A de manto, impossível. Sócrates, então, encontraremos mais facilmente o que buscamos? A de manto, sem dúvida. Sócrates, portanto, devemos ir até o fim nessa busca? Em minha opinião, não é tarefa fácil. Ponderai-á, a de manto, está ponderado. Podes prosseguir. Sócrates, o que causa o nascimento a uma cidade, penso eu, é a impossibilidade que cada indivíduo tem de se bastar a si mesmo e a necessidade que sente de uma porção de coisas, ou julgas que existe outro motivo para o nascimento de uma cidade? A de manto, não. Sócrates, portanto, um homem une-se a outro homem para determinado emprego, outro ainda para outro emprego, e as múltiplas necessidades reúnem na mesma residência um grande número de associados e auxiliares, a esta organização, demos o nome de cidade, não foi? A de manto, exatamente. Sócrates, porém, quando um homem dá e recebe, está convencido de que a troca se faz em seu proveito. A de manto, sem dúvida. Sócrates, construamos, pois, em pensamento, uma cidade, cujos alicerces serão as nossas necessidades. A de manto, cedo. Sócrates, o primeiro deles, que é também o mais importante de todos, consiste na alimentação, de que depende a conservação do nosso ser e da nossa vida. A de manto, sem dúvida. Sócrates, o segundo consiste na moradia, o terceiro, no vestuário e em tudo o que lhe diz respeito. A de manto, isso mesmo. Sócrates, mas como poderá uma cidade prover a tantas necessidades? Não será preciso que um seja agricultor, outro pedreiro, outro tecelão? Poderemos acrescentar um sapateiro ou qualquer outro adesão para as necessidades do corpo? A de manto, certamente. Sócrates, a cidade toda, então, será composta, essencialmente, de ao menos quatro ou cinco homens. A de manto, e o que parece? Sócrates, então, cada um deverá desempenhar a sua função para toda a comunidade. O lavrador, por exemplo, garantirá sozinho a alimentação de quatro, gastando quatro vezes mais tempo e trabalho em fazer a provisão de trigo que terá de repartir com os outros. Mas não seria preferível que, trabalhando apenas para si, só produzisse a quarta parte dessa alimentação na quarta parte do tempo, destinando as outras três quartas partes a procurar moradia, vestimentas e calçados, tratando ele mesmo das suas coisas, sem se importar com a comunidade? A de manto, talvez seja mais fácil trabalhar de acordo com a primeira maneira. Sócrates, pois Deus. Isto é absurdo. As tuas palavras me sugerem o seguinte raciocínio, em primeiro lugar, a natureza não fez todos os homens iguais, mas diferentes em aptidões e aptos para esta ou aquela função. Concordas? A de manto, concordo. Sócrates, em que circunstância, então, se trabalha melhor, quando se exerce um só ofício ou vários ofícios de uma só vez? A de manto, quando se exerce só um. Sócrates, parece-me também que, quando se deixa passar a oportunidade de fazer uma coisa, essa coisa se perde. A de manto, é verdade. Sócrates, porque o trabalho a ser realizado não se acomoda às conveniências do operário, mas este é a natureza do trabalho, sem perda de tempo. A de manto, sem dúvida. Sócrates, de onde se deduz que se produzem todas as coisas em maior número, melhor e mais facilmente, quando cada um, segundo as suas aptidões e no tempo adequado, se entrega a um único trabalho, sendo dispensado de todos os outros. A de manto, é como dizes. Sócrates, neste caso, são necessários mais de quatro cidadãos para satisfazer as necessidades a que nos referimos. Com efeito, o lavrador não deve fazer o próprio arado, se quiser que seja de boa qualidade, tampouco a inchada, nem as outras ferramentas agrícolas, também o pedreiro não fará a sua ferramenta, o mesmo se dará com o tecelão e o sapateiro, não concordas? A de manto, concordo. Sócrates, desta forma, temos carpinteiros, ferreiros e muitos outros operários aumentando a população de nossa pequena cidade. A de manto, obviamente. Sócrates, mas seria ainda maior se lhe juntássemos boiadeiros, pastores e outras espécies de criadores de gado, para que o lavrador tenha bois para a lavra da terra, o pedreiro, animais de carga para transportar materiais, o tecelão e o sapateiro, peles e lãs. A de manto, mas uma cidade que reunisse todas essas pessoas já não seria tão pequena. Sócrates, e tem mais, seria impossível fundar uma cidade num local onde não houvesse necessidade de importar nada. A de manto, sim, seria impossível. Sócrates, haveria, pois, necessidade de outras pessoas que, de outras cidades, trouxessem o que lhe falta. A de manto, sim, haveria necessidade. Sócrates, porém, se essas pessoas fossem de mãos vazias, não levando nada daquilo de que os fornecedores demandam, também partiriam de mãos vazias, não é? A de manto, penso que sim. Sócrates, será necessário, então, que a nossa cidade produza não apenas aquilo de que precisa, mas também aquilo que lhe é exigido pelos fornecedores. A de manto, dê certo, será necessário. Sócrates, por conseguinte, será necessário um maior número de agricultores e de outros artesãos. A de manto, logicamente. Sócrates, inclusive de pessoas que se encarreguem da importação e da exportação das diversas mercadorias. Ora, essas pessoas são os comerciantes, certo? A de manto, são. Sócrates, logo, também precisaremos de comerciantes. A de manto, com certeza. Sócrates, e se o comércio se fizer por mar, ainda precisaremos de gente versada na arte da navegação. A de manto, sem dúvida. Sócrates, mas, no interior da própria cidade, como os homens irão permutar os produtos do seu trabalho? Já que foi com esse propósito que os associamos ao findarmos uma cidade. A de manto, evidentemente que será através da venda e da compra. Sócrates, neste caso, necessitaríamos de um mercado e de moeda, símbolo do valor das mercadorias permutadas. A de manto, sem dúvida. Sócrates, mas, se o lavrador ou qualquer outro operário que leva ao mercado um de seus produtos não conseguir se encontrar com aqueles que querem fazer permutas com ele, interromperá o seu trabalho para ficar sentado no mercado esperando-os? A de manto, de jeito nenhum. Existem pessoas que se encarregam desse serviço, nas cidades bem organizadas, são geralmente as pessoas mais fracas de saúde, incapazes de qualquer outro trabalho. O seu papel é ficar no mercado, comprar com dinheiro aos que vendem, e depois vender, também é dinheiro, aos que desejam comprar. Sócrates, logo, esta necessidade dá origem à classe dos mercadores na nossa cidade, damos este nome, não é mesmo? Aqueles que se dedicam à compra e à venda, com estabelecimento aberto no mercado, e o de negociantes aos que viajam de cidade em cidade. A de manto, perfeitamente. Sócrates, existem também outras pessoas que prestam serviços, aquelas que, sem talento para outro tipo de serviço, são, pelo seu vigor corporal, aptos para os trabalhos pesados, vendem o emprego da sua força física, e como denominam salário o preço do seu trabalho, damos-lhes o nome de assalariados, não é assim? A de manto, exatamente. Sócrates, esses assalariados, no meu entender, representam o complemento da cidade. A de manto, é também a minha opinião. Sócrates, então, a nossa cidade já não cresceu suficientemente para ser considerada perfeita? A de manto, talvez. Sócrates, e onde encontraremos a justiça e a injustiça? De qual dos elementos que mencionamos julgas que elas se originam? A de manto, eu não o sei, Sócrates, salvo se for das relações mútuas dos cidadãos. Sócrates, talvez tenhas razão. Mas convém que analisemos o caso sem desanimar. Comecemos considerando como viverão as pessoas assim organizadas. Não produzirão trigo, vinho, vestuário, calçados. Não edificarão moradias. Durante o verão, trabalharão quase nuas e descalças, e no inverno, vestidas e calçadas. Para se alimentar, prepararão farinha de cevada e de frumento, cozinhando esta e apenas amassando aquela, colocarão seus estupendos bolos e os seus pães em ramos ou folhas frescas, e deitadas em camas de folhagem, feitas de teixo e de murta, regalásse-o com seus filhos, bebendo vinho, com a cabeça coroada de flores, e cantando louvores aos deuses. Passarão assim e agradavelmente a vida juntos e regularão o número de filhos pelos seus recursos, para evitar os incômodos da pobreza e os temores da guerra. Neste ponto, do álcool interveio, parece-me que não dás nada a esses homens além de pão seco. Sócrates, tens razão. Esqueci-me de dizer que, evidentemente, eles terão sal, azeitonas, queijo, cebolas e esses legumes cozidos que se costumam preparar no campo. Como sobremesa, terão figos, ervilhas e favas, e assarão na brasa bagas de murta e bolotas, que comerão, bebendo moderadamente. Assim, passando a vida em paz e com saúde, morrerão velhos, como é natural, e legarão aos filhos uma vida semelhante à deles. Glauco, se fundasses uma cidade de suínos, Sócrates, engordá-losias de maneira diferente? Sócrates, como devem então viver, Glauco? Glauco, como geralmente se vive? Devem se deitar em camas, penso eu, se quiserem sentir-se confortáveis, comer sentados à mesa e servir-se de pratos e de sobremesas hoje conhecidos. Sócrates, que assim seja, compreendo. Não estamos considerando apenas uma cidade em formação, mas também uma cidade repleta de luxo. Talvez o processo não seja mau, de fato, é possível que um tal exame nos mostre como a justiça e a injustiça se originam nas cidades. Contudo, creio que a verdadeira cidade deva ser a que descrevi como Sam, agora, se quiserdes, examinaremos uma cidade tomada de excitação, nada impede que o façamos. Parece que muitos não se satisfarão com esse padrão de vida simples e com esse regime, terão leitos, mesas, móveis de toda espécie, pratos requintados, essências aromáticas, perfumes para queimar, cortesãs, variadas iguanas, e tudo isso em grande quantidade. Portanto, já não podemos considerar apenas necessárias as coisas a que nos referimos no começo, moradias, vestuários e calçados, teremos de levar em conta a pintura e a arte de bordar, procurar ouro, marfim e materiais preciosos de todas as qualidades. Não é isso? Do álcool, é, Sócrates, sendo assim, precisamos aumentar a cidade, pois aquela que consideramos sã já não é suficiente, e enchê-la de uma multidão de pessoas que não estão nas cidades por necessidade, como os caçadores de toda espécie e os imitadores, a turba dos que imitam as formas e as cores e a turba dos que cultivam a música, os poetas com seu cortejo de cantores ambulantes, atores, dançarmos, empresários de teatro, fabricantes de artigos de todo tipo e especialmente de adornos femininos. Precisaremos também de aumentar o número dos servidores, ou achas que não teremos necessidade de pedagogos, amas, governantas, criadas de quarto, cabeleireiros e também cozinheiros e mestres cozinheiros. E teremos necessidade também de porqueiros. Não existia nada disso na nossa primeira cidade, porque não havia necessidade, mas nesta será indispensável. E devemos acrescentar gado de toda espécie, para aqueles que desejarem comer carne, não te parece? Glauco, e por que não? Sócrates, mas, levando este tipo de vida, teremos necessidade de muito mais médicos do que antes. Glauco, muito mais. Sócrates, e a pátria, que até então era de tamanho suficiente para alimentar os seus habitantes, tornar-se-á demasiado pequena e insuficiente. Que achas disto? Glauco, que é verdade. Sócrates, que então seremos obrigados a tomar as pastagens e lavouras dos nossos vizinhos? E eles não farão a mesma coisa em relação a nós, se ultrapassando os limites do necessário, se entregarem, como nós, a uma insaciável cupidez? Glauco, é bem provável, Sócrates. Sócrates, iremos então à guerra, ou faremos outra coisa? Glauco, temos a guerra. Adimanto, sim, haveria necessidade. Sócrates, porém, se essas pessoas fossem de mãos vazias, não levando nada daquilo de que os fornecedores demandam, também partiriam de mãos vazias, não é? Adimanto, penso que sim. Sócrates, será necessário, então, que a nossa cidade produza não apenas aquilo de que precisa, mas também aquilo que lhe é exigido pelos fornecedores. Adimanto, dê certo, será necessário. Sócrates, por conseguinte, será necessário um maior número de agricultores e de outros artesãos? Adimanto, logicamente. Sócrates, inclusive de pessoas que se encarreguem da importação e da exportação das diversas mercadorias. Ora, essas pessoas são os comerciantes, certo? Adimanto, são. Sócrates, logo, também precisaremos de comerciantes. Adimanto, com certeza. Sócrates, e se o comércio se fizer por mar, ainda precisaremos de gente versada na arte da navegação. Adimanto, sem dúvida. Sócrates, mas, no interior da própria cidade, como os homens irão permutar os produtos do seu trabalho? Já que foi com esse propósito que os associamos ao findarmos uma cidade. Adimanto, evidentemente que será através da venda e da compra. Sócrates, neste caso, necessitaríamos de um mercado e de moeda, símbolo do valor das mercadorias permutadas. Adimanto, sem dúvida. Sócrates, mas, se o lavrador ou qualquer outro operário que leva ao mercado um de seus produtos não conseguir se encontrar com aqueles que querem fazer permutas com ele, interromperá o seu trabalho para ficar sentado no mercado esperando-os? Adimanto, de jeito nenhum. Existem pessoas que se encarregam desse serviço, nas cidades bem organizadas, são geralmente as pessoas mais fracas de saúde, incapazes de qualquer outro trabalho. O seu papel é ficar no mercado, comprar com dinheiro aos que vendem, e depois vender, também é dinheiro, aos que desejam comprar. Sócrates, logo, esta necessidade dá origem à classe dos mercadores na nossa cidade, damos este nome, não é mesmo? Aqueles que se dedicam à compra e à venda, com estabelecimento aberto no mercado, e o de negociantes aos que viajam de cidade em cidade. Adimanto, perfeitamente. Sócrates, existem também outras pessoas que prestam serviços, aquelas que, sem talento para outro tipo de serviço, são, pelo seu vigor corporal, aptos para os trabalhos pesados, vendem o emprego da sua força física, e como denominam salário o preço do seu trabalho, damos-lhes o nome de assalariados, não é assim? Adimanto, exatamente. Sócrates, esses assalariados, no meu entender, representam o complemento da cidade. Adimanto, é também a minha opinião. Sócrates, então, a nossa cidade já não cresceu suficientemente para ser considerada perfeita? Adimanto, talvez. Sócrates, e onde encontraremos a justiça e a injustiça? De qual dos elementos que mencionamos julgas que elas se originam? Adimanto, eu não sei, Sócrates, salvo se for das relações mútuas dos cidadãos. Sócrates, talvez tenhas razão. Mas convém que analisemos o caso sem desanimar. Comecemos considerando como viverão as pessoas assim organizadas. Não produzirão trigo, vinho, vestuário, calçados. Não edificarão moradias. Durante o verão, trabalharão quase nuas e descalças, e no inverno, vestidas e calçadas. Para se alimentar, prepararão farinha de cevada e de frumento, cozinhando esta e apenas amassando aquela, colocarão seus estupendos bolos e os seus pães em ramos ou folhas frescas, e deitadas em camas de folhagem, feitas de teixo e de murta, regalásse-o com seus filhos, bebendo vinho, com a cabeça coroada de flores, e cantando louvores aos deuses, passarão assim agradavelmente a vida juntos e regularão o número de filhos pelos seus recursos, para evitar os incômodos da pobreza e os temores da guerra. Neste ponto, do álcool interveio, parece-me que não dás nada a esses homens além de pão seco. Sócrates, tens razão. Esqueci-me de dizer que, evidentemente, eles terão sal, azeitonas, queijo, cebolas e esses legumes cozidos que se costumam preparar no campo. Como sobremesa, terão figos, ervilhas e favas, e assarão na brasa bagas de murta e bolotas, que comerão, bebendo moderadamente. Assim, passando a vida em paz e com saúde, morrerão velhos, como é natural, e legarão aos filhos uma vida semelhante à deles. Dlauco, se fundasses uma cidade de suínos, Sócrates, engordá-losias de maneira diferente? Sócrates, como devem então viver, Dlauco? Dlauco, como geralmente se vive? Devem se deitar em camas, penso eu, se quiserem sentir-se confortáveis, comer sentados à mesa e servir-se de pratos e de sobremesas hoje conhecidos. Sócrates, que assim seja, compreendo. Não estamos considerando apenas uma cidade em formação, mas também uma cidade repleta de luxo. Talvez o processo não seja mal, de fato, é possível que um tal exame nos mostre como a justiça e a injustiça se originam nas cidades. Contudo, creio que a verdadeira cidade deva ser a que descrevi como Sam, agora, se quiserdes, examinaremos uma cidade tomada de excitação, nada impede que o façamos. Parece que muitos não se satisfarão com esse padrão de vida simples e com esse regime, terão leitos, mesas, móveis de toda a espécie, pratos requintados, essências aromáticas, perfumes para queimar, cortesãs, variadas iguanas, e tudo isso em grande quantidade. Portanto, já não podemos considerar apenas necessárias as coisas a que nos referimos no começo, moradias, vestuários e calçados, teremos de levar em conta a pintura e a arte de bordar, procurar ouro, marfim e materiais preciosos de todas as qualidades. Não é isso? Do álcool, é, Sócrates, sendo assim, precisamos aumentar a cidade, pois aquela que consideramos sã já não é suficiente, e enchê-la de uma multidão de pessoas que não estão nas cidades por necessidade, como os caçadores de toda a espécie e os imitadores, a turba dos que imitam as formas e as cores e a turba dos que cultivam a música, os poetas com seu cortejo de cantores ambulantes, atores, dançarmos, empresários de teatro, fabricantes de artigos de todo tipo e especialmente de adornos femininos. Precisaremos também de aumentar o número dos servidores, ou achas que não teremos necessidade de pedagogos, amas, governancas, criadas de quarto, cabeleireiros e também cozinheiros e mestres cozinheiros. E teremos necessidade também de porqueiros. Não existia nada disso na nossa primeira cidade, porque não havia necessidade, mas nesta será indispensável. E devemos acrescentar gado de toda a espécie, para aqueles que desejarem comer carne, não te parece? Doáuco, e por que não? Sócrates, mas, levando este tipo de vida, teremos necessidade de muito mais médicos do que antes. Doáuco, muito mais. Sócrates, e a pátria, que até então era de tamanho suficiente para alimentar os seus habitantes, tornar-se-á demasiado pequena e insuficiente. Que achas disto? Doáuco, que é verdade. Sócrates, que então seremos obrigados a tomar as pastagens e lavouras dos nossos vizinhos? E eles não farão a mesma coisa em relação a nós, se ultrapassando os limites do necessário, se entregarem, como nós, a uma insaciável cupidez? Doáuco, é bem provável, Sócrates. Sócrates, iremos então à guerra, ou faremos outra coisa? Doáuco, temos a guerra. Sócrates, ainda não chegou o momento de dizer se a guerra acarreta bons ou maus resultados, notemos apenas que descobrimos a origem da guerra nessa paixão que é, no mais alto grau, geradora desse flagelo tão funesto para o indivíduo e a sociedade. Glauco, exatamente. Sócrates, então, meu amigo, a cidade precisa aumentar ainda mais, e não em pouca coisa, pois redamará todo um exército que possa entrar em campanha pana a defender todos os bens a que nos referimos e fazer frente aos invasores. Glauco, mas como? Os cidadãos não podem fazer isso? Sócrates, não, se tu e todos nós concordamos com o princípio, quando fundamos a cidade, de que é impossível a um único homem exercer satisfatoriamente vários ofícios. Glauco, tens razão. Sócrates, e não achas que o ofício de guerreiro depende de uma técnica? Glauco, sim, com certeza. Sócrates, tu crees que se deve dar mais atenção à arte do calçado do que a arte da guerra? Glauco, de forma alguma. Sócrates, mas nós negamos ao sapateiro o direito de exercer ao mesmo tempo o ofício de lavrador, tecelão ou pedreiro, obrigamos-lo a ser apenas sapateiro, para que os trabalhos de sapataria sejam bem executados, da mesma forma, atribuímos a cada um dos outros artesãos um único ofício, aquele para o qual está habilitado por natureza, se quer tirar proveito das oportunidades a desempenhar bem a sua tarefa. Mas não é importante que o ofício da guerra seja bem executado? Ou é fácil que um lavrador, um sapateiro ou qualquer outro artesão possa, ao mesmo tempo, ser guerreiro, quando não se pode ser bom jogador de gamão ou de dados, se não se praticarem estes jogos desde a infância, e não apenas nas horas livres? Bastará prover-se de um escudo ou de qualquer outra arma para se tornar, de um dia para o outro, bom guerreiro, ao passo que os instrumentos das outras artes, tomados nas mãos, nunca darão origem a um artesão nem a um atleta e serão inúteis a quem não tiver adquirido o seu conhecimento e não se tiver treinado suficientemente? Glauco, se assim fosse, os instrumentos teriam um enorme valor. Sócrates, portanto, quanto mais importante é a função de guardião do Estado, mais tempo livre exige e também mais arte e aplicação. Glauco, acredito que sim, Sócrates, e não são necessárias habilidades naturais para exercer esta profissão? Glauco, claro que sim. Sócrates, logo, parece que a nossa tarefa consistirá em escolher, se formos capazes, os que são habilitados por natureza a defender a cidade. Glauco, com certeza, será essa a nossa tarefa. Sócrates, mas é uma tarefa bastante difícil. No entanto, não devemos perder a coragem, pelo menos enquanto tivermos forças. Glauco, é verdade, não devemos perder a coragem. Sócrates, muito bem. Pensas que o caráter de um cachorro de boa raça difere, no que concerne a guarda, do de um jovem e valoroso guerreiro? Glauco, o que estás querendo dizer com isso? Sócrates, que tanto um quanto o outro precisam ter um sentido apurado para descobrir o inimigo, velocidade para persegui-lo e força para combatê-lo, se for preciso, quando o alcançam. Glauco, certamente, todas essas qualidades são exigidas. Sócrates, e também coragem para lutar bem. Glauco, com certeza. Sócrates, mas será corajoso aquele que não estiver iraivecido, seja cavalo, cachorro ou outro animal qualquer? Já percebeste que a cólera é algo indomável e invencível e que o espírito que a possui não pode temer nem ceder? Glauco, percebi. Sócrates, são estas, pois, as qualidades que deve ter o guardião no que concerne ao corpo? Glauco, sim. Sócrates, e no que concerne ao espírito, deve ser de temperamento irascível? Glauco, sim, também. Sócrates, mas então, Glauco, não serão ferozes uns com os outros e com o restante dos cidadãos que tiverem os mesmos temperamentos? Glauco, por Zeus, só poderá ser dessa maneira. Sócrates, entretanto, é preciso sejam mansos com os seus e rudes com os inimigos, caso contrário, não esperarão que outros destruam a cidade, eles mesmos a destruirão. Glauco, e o que receio? Sócrates, que fazer, então? Onde encontraremos um temperamento ao mesmo tempo manso e irascível? Pois um temperamento manso é o oposto de um temperamento irascível. Glauco, e o que parece? Sócrates, contudo, se faltar uma destas qualidades, não teremos um bom guardião. Tê-las a ambas é impossível de onde se conclui que um bom guerreiro não se encontra em parte alguma. Glauco, receio que estás com a razão. Hesitei por alguns instantes, refletindo no que acabávamos de dizer, e depois continuei, Sócrates, bem que merecemos estar em embaraço, meu amigo, por termos abandonado a comparação que havíamos proposto. Glauco, o que queres dizer? Sócrates, não afirmamos que existem naturezas que julgávamos impossíveis e que reúnem estas qualidades contrárias. Glauco, onde? Sócrates, podemos percebê-las em diversos animais, mas principalmente naquele que comparávamos ao guardião. Sem dúvida, tu sabes que os cães de boa raça são, por natureza, tão mansos quanto possível para as pessoas da casa e para os que eles conhecem, mas o contrário para aqueles que não conhecem. Glauco, claro que eu sei. Sócrates, logo, a coisa é perfeitamente possível, e não iremos ao arrepio da natureza se procurarmos um guardião com este temperamento. Glauco, penso que não. Sócrates, então, não julgas que ainda falta unta qualidade ao nosso futuro guarda? Além do temperamento irascível, deve ter também uma natureza filosófica. Glauco, como assim? Não estou entendendo. Sócrates, perceberás esta qualidade no cão, e ela é digna de admiração no animal. Glauco, que qualidade? Sócrates, que faz com que ele ladre para um desconhecido, embora não tenha sofrido nenhum mal, e agrade aquele que conhece, mesmo que não tenha recebido dele nenhum bem. Isto nunca te espantou? Glauco, nunca prestei muita atenção até agora, mas é evidente que o cão age dessa forma. Sócrates, e manifesta assim uma bonita e filosófica maneira de sentir. Glauco, como assim? Sócrates, pelo simples fato que conhece um e não conhece o outro, sabe distinguir um rosto amigo de um rosto inimigo. Claro, quem não gostaria de ser capaz de discernir entre o amigo e o estranho com base no conhecimento e na ignorância? Glauco, impossível ser de outra maneira. Sócrates, mas a natureza ávida por aprender é o mesmo que natureza filosófica? Glauco, é. Sócrates, por conseguinte, não podemos admitir também que o homem, para ser manso com os seus amigos e conhecidos, deve, por natureza, ser filósofo e ávido por aprender? Glauco, que seja. Sócrates, sendo assim, filósofo, irascível, ágil e forte será aquele que destinamos a tornar-se um bom guardião da cidade. Glauco, perfeitamente. Sócrates, tal será, então, o caráter do nosso guerreiro. Mas como educá-lo e instruí-lo? O exame desta questão pode ajudarmos a descobrir o objeto de todas as nossas pesquisas, isto é, como surgem a justiça e a injustiça numa cidade. Precisamos sabê-lo, porque não queremos nem omitir um ponto importante, nem nos perder em divagações inúteis. Adimanto, eu penso que esse exame nos será útil para atingirmos o nosso objetivo. Abandoná-la, por muito longa que possa ser. Adimanto, lógico que não. Sócrates, então, como se contássemos uma fábula para nos entreter, façamos com palavras a educação desses homens. Adimanto, e o que precisamos fazer? Sócrates, mas que educação lhes proporcionaremos? Será possível encontrar uma melhor do que aquela que foi descoberta ao longo dos tempos? Ora, para o corpo temos a ginástica e para a alma, a música. Adimanto, certamente. Sócrates, vou dizer-te. Deve-se representar Deus sempre tal como é, quer seja representado na hipopéia, na poesia lírica ou na tragédia. Adimanto, perfeitamente de acordo. Sócrates, não é certo que Deus é essencialmente bom e não é assim que se deve falar dele? Adimanto, sem dúvida. Sócrates, mas nada do que é bom pode ser prejudicial, não é mesmo? Adimanto, é o que penso. Sócrates, pode prejudicar aquilo que em si não é prejudicial? Adimanto, de modo algum. Sócrates, pode fazer mal aquilo que não prejudica? Adimanto, também não. Sócrates, e o que não faz mal pode ser causa de algum mal? Adimanto, impossível. Sócrates, e aquilo que é bom é benéfico? O bem é benéfico? Adimanto, sim. Sócrates, e por conseguinte, é a causa do êxito? Adimanto, é Sócrates, então, o bem não é a causa de todas as coisas, é a causa do que é bom e não do que é mal. Adimanto, necessariamente. Sócrates, assim, Deus, dado que é bom, não é a causa de tudo, como se pretende vulgarmente, é causa apenas de uma pequena parte do que acontece aos homens, e não é da maior, já que os nossos bens são muito menos numerosos que os nossos males e só devem ser atribuídos a ele, enquanto para os nossos males devemos procurar outra causa, mas não Deus. Adimanto, nada mais certo, penso eu. Sócrates, e impossível, portanto, admitir, de Homero ou de qualquer outro poeta, erros acerca dos deuses tão absurdos como estes, dois tonéis se encontram no palácio de Zeus, um repleto de fados felizes, e outro, infelizes, e aquele a quem Zeus concede dos dois horas e experimenta do mal, ora do bem, mas o que só recebe do segundo, sem mistura, a devoradora fome persegue-os sobre a terra divina, e ainda que Zeus é para nós, dispensador, tanto dos bens como dos males, e se algum poeta nos disser, a respeito da violação dos juramentos e dos tratados de que Pandaro se tomou culpado, que foi cometida por instigação de Atena e de Zeus, não o aprovaremos, assim como não aprovaremos aquele que tomou Artemis e Zeus responsáveis pela querela e julgamento das deusas, da mesma forma não permitiremos que ouçam os versos de Hésquilo onde se diz que Deus engendra o crime entre os mortais quando quer arruinar inteiramente uma casa. Se alguém compõe um poema a respeito das desgraças de Níobi, dos Pelópidas, dos Troianos ou acerca de qualquer outro tema semelhante, não deve dizer que tais desgraças são obra de Deus ou, se o disser, deve justificá-lo, mais ou menos como nós, agora, tentamos fazer. Deve declarar que, com isso, Deus só fez o que era justo e bom e que aqueles a quem castigou tiraram proveito daí, mas nós não devemos dar ao poeta a liberdade de afirmar que os homens punidos foram infelizes e que Deus foi o autor dos seus males. Nota, menção à discórdia, entre as três deusas, Hera, Atena e Afrodite, e há o julgamento de pares a respeito. Tratava-se de saber qual das três deusas era a mais bela. O prêmio, uma maçã de ouro, foi atribuído a Afrodite, o que provocou as deusas derrotadas a planejarem a perdição dos troianos, consumada por meio do rápido de Helena por pares. Na mitologia, a maçã de ouro é um elemento recorrente em lendas e contos de fadas. Geralmente, os heróis devem resgatar a maçã escondida ou roubada pelos vilões. Fim da nota. Ao contrário, se ele disser que os maus precisavam de castigo, sendo infelizes, e que Deus lhes fez bem os castigando, devemos deixá-lo livre. Portanto, se disserem que Deus, que é bom, é a causa das desgraças de alguém, combateremos tais palavras com todas as nossas forças, e não permitiremos que sejam proferidas ou ouvidas pelos jovens, ou pelos velhos, em verso ou em prosa, numa cidade que deve ter boas leis, porque seria pecaminoso, abusivo e absurdo. Adimanto, tal regra me agrada. Sócrates, assim, está é a primeira regra e o primeiro modelo a que devemos obedecer nos discursos e nas composições poéticas, Deus não é a causa de tudo, mas tão somente do bem. Adimanto, isso basta. Sócrates, vejamos agora a segunda regra. Acreditas que Deus seja um mágico capaz de assumir, perfidamente, formas variadas, ora de fato presente e transformando a sua imagem numa infinidade de figuras diferentes, ora nos enganando e mostrando de si mesmo apenas simulacros sem realidade? Não será antes um ser simples, de todo incapaz de deixar a forma que lhe é própria? Adimanto, não sei o que responder-te. Sócrates, não concordas, ao menos, em que, se um ser deixa a sua forma que lhe é própria, tal transformação deve, forçosamente, provir de si mesmo ou de outro ser? Adimanto, sim, sem dúvida. Sócrates, pois bem, as coisas melhor constituídas não são as menos sujeitas a ser alteradas e movidas por uma influência estranha? Pensa, por exemplo, nas alterações causadas no corpo pelo alimento, pela bebida, pela fadiga, ou na planta, pelo calor do sol, pelo vento e por outros acidentes que tais, o indivíduo mais são e vigoroso não é o menos atingido? Adimanto, sim. Sócrates, e da mesma maneira, não é a alma mais corajosa e sábia que menos é perturbada e alterada pelos acidentes exteriores? Adimanto, por certo. Sócrates, pelo mesmo motivo, de todos os objetos produzidos pelo trabalho humano, edifícios, vestuário, os bem reagentes de destruição alteram menos. Adimanto, e exato. Sócrates, que em geral, todo ser perfeito, que tira a sua perfeição da natureza, da arte ou das duas, está menos sujeito às transformações vindas de fora. Adimanto, assim é, Sócrates, mas se Deus é perfeito, tudo que se refere à sua natureza é em todos os aspectos perfeito? Adimanto, sem dúvida. Sócrates, assim, pois, Deus é o menos sujeito a receber formas diferentes. Adimanto, certamente. Sócrates, seria, então, por si mesmo que ele mudaria e se transformaria? Adimanto, evidentemente, seria por si mesmo, se é certo que ele sofre tais mudanças. Sócrates, mas ele toma uma forma melhor e mais bela ou pior e mais feia? Adimanto, forçosamente, toma uma forma pior, porque não seria apropriado dizer que falta a Deus algum grau de beleza ou de virtude. Sócrates, muito bem. Mas, se assim for, acreditas, adunando, que um ser se torna voluntariamente pior em qualquer aspecto que seja, quer se trate de um Deus, quer de um homem? Adimanto, impossível. Sócrates, então, também é impossível que um Deus concorde em transformar-se, sendo cada um dos deuses o mais belo e o melhor possível, permanece sempre na forma que lhe é própria. Adimanto, parece-me que é necessário que seja assim. Sócrates, que nenhum poeta, pois, meu bom amigo, nos diga que os deuses sob o aspecto de remotos estrangeiros, e assumindo todas as firmas, percorrem as cidades, e que nos vem impingir muitas outras mentiras desta natureza. Que as mães, convencidas pelos poetas, não assustem os filhos contando-lhes que certos deuses vagueiam de noite disfarçados blasfemar contra os deuses e tornar as crianças mais medrosas e covardes. Adimanto, sou do mesmo parecer. Sócrates, que entretanto, poderiam os deuses, incapazes de mudança por si mesmos, fazer-nos crer que assumem formas diversas, usando de impostura e encantamento? Adimanto, talvez. Sócrates, como assim? Poderia um Deus nos mentir, por palavras ou atos, apresentando-nos um fantasma como se fosse ele mesmo? Adimanto, não sei. Sócrates, porventura ignoras que a verdadeira mentira, se assim me posso expressar, é igualmente abominada pelos deuses e pelos homens? Adimanto, que queres dizer? Sócrates, que ninguém aceita de bom grado ser enganado, na parte soberana do seu ser, no que diz respeito aos assuntos mais importantes, e ao contrário, a mentira é a coisa mais temida. Adimanto, ainda não te compreendo Sócrates, Crês, com certeza, que exprima um oráculo, e ora, eu digo que ser enganado na alma sobre a natureza das coisas, continuar a sê-lo e ignorá-lo, aceitar e manter o erro é o que se suporta menos, e é principalmente neste caso que a mentira é detestada. Adimanto, tens bastante razão. Sócrates, pois pode-se denominar verdadeira mentira o que acabo de mencionar, a ignorância em que, na sua alma, se encontra a pessoa enganada, porque a mentira nos discursos nada mais é que uma imitação do estado da alma, uma imagem que se produz mais tarde, e não uma mentira absolutamente pura. Não é verdade? Adimanto, certamente. Sócrates, assim, a verdadeira mentira é igualmente execrada pelos deuses e pelos homens. Adimanto, assim penso. Sócrates, mas, às vezes, a mentira nos discursos é útil a alguns, de maneira a não merecer o ódio? No que diz respeito aos inimigos e aqueles a quem chamamos de amigos, quando impelidos pelo ódio ou pelo desatino, realizam alguma ação má, a mentira não é útil como remédio para os desviar disso. E nessas histórias de que falávamos há pouco, quando, não sabendo a verdade sobre os acontecimentos do passado, damos a maior verossimilhança possível à mentira, não a tornamos útil? Adimanto, com certeza. Sócrates, mas por qual destas razões a mentira seria útil a Deus? Será a ignorância dos acontecimentos do passado que copele a Deus dar verossimilhança à mentira? Adimanto, seria ridículo crer nisso. Sócrates, não é, então, Deus um poeta mentiroso? Adimanto, também não creio nisso. Sócrates, será então o temor dos seus inimigos que o obriga a mentir? Adimanto, longe disso. Sócrates, ou ele mentiria para aplacar o ódio ou o desatino dos seus amigos? Adimanto, mas Deus não conta com amigos entre os odiantos e os insensatos. Sócrates, logo, não há razão para que Deus minta? Adimanto, não há, absolutamente. Sócrates, assim, pois, a natureza demoníaca e divina é completamente estranha à mentira. Adimanto, completamente. Sócrates, e Deus é essencialmente simples, é verdadeiro, em atos e palavras. Deus não muda de forma e não enganar os outros, nem por simulacros, nem por discursos, nem pelo envio de sinais, no estado de vigília ou nos sonhos. Adimanto, convenci-me disso depois de ouvir o que disseste. Sócrates, aceitas, então, que esta segunda regra que se deve seguir nos discursos e nas composições poéticas a respeito dos deuses, não são mágicos que mudam de forma e não no confundem com mentiras, palavras ou atos. Adimanto, aceito. Sócrates, assim, pois, embora louvando muitas coisas em Homero, não louvaremos a passagem em que diz que Zeus enviou um sonho a Agamenon, nem a passagem de Esquilo em que Tetes relata que apoio, que cantava nas suas núpcias, insistiu na sua felicidade de mãe cujos filhos seriam isentos de doença e favorecidos por longa existência. Ele disse tudo isso e anunciou-me divinos encontro em seu canto, enchendo o meu coração de alegria. E eu esperava que não fosse mentirosa a boca sarada de Febo, de onde brotavam mais ele, o cantor, o conviva deste festim e o autor destes louvores, ele é o assassino do meu filho. Quando um poeta falar assim dos deuses, ficaremos irritados, não faremos cor o tom a ele e não permitiremos que os mestres se sirvam das suas fábulas para a educação da juventude, se quisermos que os nossos guardiães sejam piedosos e semelhantes aos deuses, no maior grau em que os homens o possam ser. Adimanto, são muito sábias essas regras e eu estou de acordo contigo. E de meu parecer que, a partir delas, se devem extrair outras tantas leis. Livro Terceiro Sócrates A propósito dos deuses, temos aqui aquilo que, em minha opinião, devem ouvir desde crianças, e aquilo que não devem, aqueles que haverão de honrar as divindades e os pais, e que haverão de ter em grande conta amizade entre as pessoas. Adimanto, e eu julgo correta a nossa opinião. Sócrates, e para que eles sejam corajosos, por acaso não lhes devemos dizer palavras que façam com que receiem o menos possível à morte? Ou crês que nunca será corajoso alguém que abrigue esse medo dentro de si? Adimanto, não, por Zeus. Sócrates, crês então que aquele que acredita no Hades, e em seus horrores não receia a morte e que, em combate, prefere ser derrotado a se tomar escravo? Adimanto, de forma alguma. Sócrates, consequentemente, precisamos ser vigilantes também a respeito daqueles que contam essas histórias e pedir-lhes que não lancem calúnias contra o Hades, mas sim que o elogiem, pois suas histórias não são verdadeiras nem úteis àqueles que irão combater. Adimanto, e o que devemos fazer? Sócrates, portanto, devemos expurgar, iniciando com estes versos, todas as acerções deste tipo, antes queria ser servo da gleba, em casa de um homem pobre, que não tivesse recursos, do que ser agora rei de quantos mortos pereceram, e deste, que aparecesse anti-mortais e imortais a pavorosa maná do bolorenta que os deuses abominam. E mais, ah, é então verdade que existe na mansão do Hades uma alma e uma imagem, que não tem contudo espírito algum? Palavras iguais a estas e outras do mesmo tipo, pediremos licença ao mero e aos demais poetas para que não se ofendam se as eliminarmos. Não que a maioria não as considere poéticas e suaves, porém, quanto mais poéticas, menos devem chegar aos ouvidos de crianças e de homens que devem ser livres e recear a escravidão bem mais que a morte. Adimanto, estás com razão. Sócrates, devemos também rejeitar todos os nomes odiosos e medonhos a respeito destes lugares, Cossito, Estígio, habitantes do inferno, Espectros e outros da mesma espécie que causam arrepios a quem os ouve. Talvez sejam úteis para outras finalidades, mas nós tememos que os nossos guardiões, por causa de tais arrepios, fiquem com febre e enfraquecidos além da conta. Adimanto, e esse temor é legítimo. Sócrates, em consequência, os nomes devem ser dos? Adimanto, certamente que sim. Sócrates, e teremos um modelo contrário a este, nas conversações ou nas poesias? Adimanto, com certeza. Sócrates, portanto, eliminaremos também lamentações e lástimas de homens famosos? Adimanto, evidentemente que sim, como no caso anterior. Sócrates, analisa se agiremos com acerto em eliminá-las ou não. Nós declaramos que um homem probo não julga terrível o falecimento de outro homem probo de quem é amigo. Adimanto, de fato, declaramos. Sócrates, portanto, não lamentaria como se lhe houvesse acontecido uma desgraça? Adimanto, certamente que não. Sócrates, mas afirmaremos também que um homem assim se basta a si mesmo para ser feliz e que, ao contrário dos outros, necessita bem pouco de outras pessoas. Adimanto, é verdade. Sócrates, então, é para ele menos terrível perder um filho, ou um irmão, ou dinheiro, ou quaisquer outros bens desta espécie. Adimanto, sim, menos que qualquer outro. Sócrates, portanto, irá lamentar-se menos, e suportará com mais serenidade uma dessas desventuras, ao ser por ela atingido. Adimanto, com muito mais, de fato. Sócrates, logo, teremos razão em arrancar as lamentações aos homens famosos, deixá-las às mulheres, e mesmo assim apenas aquelas que forem desprovidas de mérito, e aos homens covardes, para que não suportem um procedimento semelhante, aqueles que estão destinados à defesa do país. Adimanto, sim, teremos razão. Sócrates, que, então, de novo pediremos ao Mero e aos outros poetas que não apresentem Aquiles, que era filho de uma deusa, ora deitado de lado, ora de costas, ora de cabeça para baixo, ou então a levantar-se, agitado, para vaguear ao longo da praia do pélago estéreo, tampouco a erguer com ambas as mãos o pó calcinado e a espalhá-lo pela cabeça, nem a verter lágrimas e a lamentar-se tantas vezes em tais termos, como ele o imaginou, nem Priamo, próximo dos deuses por nascimento, a suplicar. E a rolar-se na imundice, e a chamar cada um dos guerreiros pelo seu nome, e muito mais ainda, pediremos ao Mero que não represente os deuses lamentando-se e dizendo, Ai de mim! Desgraçada! Ai! Mãe infeliz do mais valente dos homens, e se é desta maneira que falam dos deuses, que ao menos não ousem desfigurar o maior de todos, fazendo-o dizer, Ah, é um guerreiro que eu estimo, que vejo com meus olhos ser perseguido à volta da cidade, e o meu coração geme. E, ai de mim! Que é destino de Sarpedon, o mais caro dos homens, ser derrubado por Pátroco, o filho de Menécio. Sucede, meu caro Adimanto, que se os nossos jovens tomassem a sério tais palavras, e não rissem delas, como indignas dos seres a quem dizem respeito, dificilmente alguns deles, sendo simples homens, se julgariam indignos de assim proceder e censurariam a si próprios se lhes acontecesse também dizer ou fazer algo semelhante, mas, ao menor infortúnio, se abandonariam, sem a mínima vergonha, a queixas e lamentações. Adimanto, o que dizes é a pura verdade. Sócrates, mas isso não deve ser assim, como nos prova a argumentação. E precisamos acreditar nela, até que nos persuadam da existência de outra melhor. Adimanto, de fato, não deve ser. Sócrates, em verdade, porém, também não devem ser muito propensos ao riso. Pois, na maioria das vezes em que alguém se entrega a um riso excessivo, este lhe provoca uma transformação da mesma forma excessiva. Adimanto, parece-me que é assim. Sócrates, em consequência, é inadmissível que se representem homens dignos de estima sob o domínio do riso, e pior ainda, se se tratar de deuses. Adimanto, muito pior. Nota, Ilíada, Tétis lamenta a morte próxima de Aquiles. Seu filho. Ilíada, Zeus veitor ser perseguido por Aquiles ao redor das muralhas de Troia. Ilíada, Zeus lamenta para era o destino de seu filho Sarpedon. Fim de nota. Sócrates, portanto, não poderemos admitir as palavras de homem a respeito dos deuses, um riso inextinguível sergueu entre os deuses bem-aventurados, ao verem Efesto afadigar-se pelo prado afora. Não podemos aprovar esta passagem, de acordo com o teu raciocínio. Nota. A Ilíada, é um poema épico, que narra determinados eventos ocorridos com o herói Aquiles, e em torno dele durante a Guerra de Troia. Basicamente, o tema central da história é a ira desordenada de Aquiles e as consequências de sua cólera, inclusive para ele próprio, fim de nota. Adimanto, concordo que seja reprovada. Sócrates, mas, realmente, também devemos ter a verdade em grande consideração. Se há pouco dissemos acertadamente que a mentira é inútil aos deuses, porém útil aos homens sob a forma de remédio, é evidente que seu emprego deve ser exclusivo dos médicos e de mais ninguém. Adimanto, evidentemente. Sócrates, por conseguinte, se compete a alguém mentir, é aos líderes da cidade, no interesse da própria cidade, em virtude dos inimigos ou dos cidadãos, a todas as demais pessoas não é lícito este recurso. Contudo, se um cidadão mentir a seus chefes, afirmaremos que ele comete um erro da mesma natureza, porém maior ainda do que se um doente não contasse a verdade ao médico, ou se um aluno ocultasse ao professor de ginástica seus sofrimentos físicos, ou se um marinheiro não revelasse ao piloto a verdade sobre o estado do navio e da tripulação, omitindo-lhe informações quanto à sua situação e a de seus companheiros. Adimanto, concordo plenamente. Sócrates, por conseguinte, se o chefe surpreender alguém mentindo na cidade, da classe dos artesãos, ou adivinho, ou médico que cura os males, ou fabricante de lanças, irá castigá-lo, por esse alguém estar introduzindo hábitos capazes de derrubar e arruinar uma cidade, como se esse tratasse de um navio. Adimanto, isso, se suas palavras forem seguidas de ações. Sócrates, como assim? Queres dizer que aos nossos jovens não será necessária a temperança? Adimanto, claro que será. Sócrates, para a maioria das pessoas, os pontos básicos da temperança não são obedecer aos chefes e manter o domínio quanto aos prazeres da bebida, do amor e da mesa? Adimanto, julgo que sim. Sócrates, então, aprovaremos as palavras que Homero faz de Homedes proferir, Amigo, cala-te, senta-te, e obedece às minhas ordens, e em outra passagem, os aqueus avançavam respirando força, mostrando no silêncio o temor pelos chefes, e todas as passagens semelhantes. Adimanto, perfeitamente. Sócrates, e agora este verso, o vinho te pesa, tens olhos de cão, coração de servo, e os que veem em seguida? Por acaso são belas as impertinências que os escritores, em prosa ou em versos, disseram aos seus chefes? Adimanto, não possuem nada de belo. Sócrates, em minha opinião, não são coisas apropriadas para estimular os jovens à temperança. Mas não me admiro que lhes proporcionem outro tipo de prazer. Que achas? Adimanto, penso que sim. Sócrates, muito bem. Fazer o mais sensato dos homens, dizer que a coisa mais bela do mundo, é estar junto de mesas repletas de pão e carnes, e o escansão a orir o vinho das crateras, para o vir deitar nas taças. Parece-te isso adequado para estimular um jovem ao domínio de si mesmo? Ou ainda ouvir que o mais cruel é morrer de fome, cumprindo assim o seu destino ou que Zeus, estando acordado, enquanto os outros deuses e homens dormiam, esqueceu-se dos seus desígnios, em virtude do desejo amoroso, ficou tão atordoado à vista de Hera que não quis entrar em seu palácio, mas decidiu unir-se a ela ali mesmo, no chão, afirmando que jamais sentirá tamanho desejo, nem mesmo na ocasião em que haviam se encontrado pela primeira vez, às escondidas de seus pais? Ou que Ares e Afrodite, por semelhante motivo, foram acorrentados por Hefasto? Admanto, por Zeus, claro que não me parece adequado. Sócrates, porém, se se trata de exemplos de firmeza dados por homens ilustres diante de perigos, devem então ser ouvidos, como quando batendo no peito, censurou seu coração, resiste, meu coração, que já sofreste bem pior. Admanto, perfeitamente. Sócrates, também não se deve consentir que os guerreiros recebam presentes, tampouco tenham a missão. Admanto, de forma alguma. Sócrates, nem convém que esse cante na presença deles que os presentes persuadem os deuses, os presentes persuadem os veneráveis reis, nem se deve louvar Fênix, pedagogo de Aquiles, como se ele estivesse dando sábio conselho dizendo-lhe que, caso recebesse presentes dos aqueus, deveria defendê-los, mas, se não recebesse, não deveria renunciar à sua cólera, e nem aceitaremos que Aquiles seja tão ambicioso a ponto de aceitar presentes de Agamenon, e que devolva um cadáver somente após receber o Resgate Admanto, não é correto, de fato, louvar tais atitudes. Sócrates, quesito, em consideração ao mero, em afirmar que é impiedoso atribuir à Aquiles tais sentimentos e dar crédito àqueles que os declaram, e especialmente quando se dirige a apoio, prejudicaste-me, Deus que acerta-as ao longe, o mais funesto de todos. Bem me vingava eu de ti, se tal poder me fosse dado. E que desobedecesse ao rio, que era um deus, e estivesse propenso a lutar contra ele, e depois, que quisesse oferecer seu cabelo consagrado a outro rio, o esperqueio, ao herói Pátroco, que morrera, e a maneira como o fez, são todas atitudes inacreditáveis. Quanto a arrastar Heitor, ao redor do túmulo de Pátroco e imolar os prisioneiros em sua pira, afirmaremos que todas essas histórias são falsas. Não permitiremos que nossos homens acreditem que Aquiles, sendo filho de uma deusa, Peleu, que era tão sensato, e tendo sido educado pelo sábio Quirom, possuía um espírito tão descontrolado a ponto de abrigar em seu íntimo, dois defeitos contrários um ao outro, uma desmedida ambição e um arrogante desprezo pelos deuses e pelos homens. Adimanto, estás com razão. Sócrates, por conseguinte, não devemos acreditar nem permitir que se diga que Teseu, filho de Poseidon, e Pinto, filho de Zeus, praticaram tão hediondos rápidos, nem que outro ou qualquer filho de Deus e herói tenha cometido os atos horríveis e ímpios de que são acusados. Ao contrário, obriguemos os poetas a dizer que não tiveram tais atitudes ou que não foram os filhos dos deuses, mas que não afirmem ambas as coisas ao mesmo tempo, tampouco que procurem convencer os nossos jovens de que os deuses realizam coisas más, e de que os heróis não são em nada melhores do que os homens. Conforme já dissemos, estas não passam de ideias ímpias e falsas, pois demonstramos que o mal não pode ser oriundo dos deuses. Adimanto, e evidente que não. Sócrates, cademais, tais ideias prejudicam aqueles que as ouvem. Pois que homem não perdoará sua própria iniquidade se estiver convencido de que faz apenas o que praticam e praticaram os descendentes dos deuses, parentes de Zeus, a quem pertence o altar de Zeus ancestral no Monte Ida, nas alturas e que conservam ainda nas veias um sangue divino. Motivos estes que nos induzem a rejeitar semelhantes histórias, por receio de que instiguem nossos jovens a praticar com leviandade as piores ações. Adimanto, com toda certeza. Sócrates, que outro tipo de ideias devemos examinar? Entre as que podemos ou não divulgar? Já analisamos como se deve falar a respeito dos deuses, dos demônios, dos heróis e dos habitantes do Hades. Adimanto, sem dúvida. Sócrates, logo, estaria faltando o que se refere aos homens? Adimanto, precisamente. Sócrates, mas, meu amigo, é impossível abordarmos esse assunto nas atuais circunstâncias. Adimanto, por quê? Sócrates, por que seríamos obrigados a dizer que os poetas e os prosadores proferem os maiores disparates acerca dos homens, quando afirmam que, em sua maioria, as pessoas más são felizes e as boas, mal-aventuradas, e que a injustiça, quando praticada às escondidas, é útil, que a justiça é um bem para os outros, porém nociva para quem a pratica? Pediríamos que se abstivessem de tais opiniões, e exigiríamos que cantassem em versos e narrassem em prosa exatamente o contrário. Pensas também assim? Adimanto, certamente. Sócrates, então, se reconheces que tenho razão, posso concluir que concordas também a respeito daquilo que há muito procuramos? Adimanto, tua conclusão é perfeita. Sócrates, cadiemos, então, a discussão a respeito do que é lícito dizer sobre os homens, até que tenhamos concluído o que é a justiça, se é útil a quem a pratica, quer este pareça justo, quer não. Adimanto, concordo plenamente. Sócrates, já falamos muito a respeito dos discursos. Falemos agora do estilo, e então teremos analisado completamente tanto os temas quanto as formas. Adimanto, não entendo o que queres dizer. Sócrates, contudo, é necessário que entendas. Explicarei de forma diferente. Tudo o que dizem os poetas e prosadores não se refere a acontecimentos passados, presentes ou futuros? Adimanto, não poderia ser diferente. Sócrates, e para isso não se servem de simples narrativa, por intermédio da imitação, ou por meio de ambas? Adimanto, ainda preciso entender com maior clareza. Sócrates, parece que sou um mestre confuso e obscuro. Sendo assim, tal qual aqueles que são incapazes de se explicar claramente, tentarei demonstrar o que quero dizer não em seu conjunto, mas por partes. Sabes o começo da fitada, quando o poeta relata que Cris expediu a Agamenon que lhe devolvesse a filha, mas este lhe foi hostil, e aquele, não tendo conseguido o seu objetivo, invocou a divindade contra os aqueus. Adimanto, sei. Sócrates, que então, sabes que até este ponto da hipopéia, ele dirigiu súplicas a todos os aqueus, especialmente aos dois atraídas, comandantes dos povos, é o próprio poeta que fala, e ele não tenta fazer-nos crer que aquelas palavras fossem ditas por outra pessoa. Porém, em seguida, fala como se Cris fosse ele mesmo e tenta fazer com que suponhamos que não é Homero que fala, mas o sacerdote, que é um ancião, sacerdote de apoio. E quase todo o restante da narrativa foi feita do mesmo modo, a respeito dos acontecimentos em Troia, em Ítaca e os sofrimentos em toda a Odisseia. Adimanto, com certeza. Sócrates, existe, então, narrativa, seja quando se refere aos discursos de ambas as partes, seja quando se trata do intervalo entre eles? Adimanto, e como poderia ser diferente? Sócrates, mas, quando ele faz um discurso como se se tratasse de outra pessoa, não dizemos que aproxima o máximo possível seu estilo àquele da pessoa que fala? Adimanto, sim, dizemos. Sócrates, aproximar-se de alguém na voz e na aparência não significa imitar aquela pessoa com quem queremos nos assemelhar? Adimanto, sem dúvida. Sócrates, portanto, tenho a impressão de que tanto este quanto os outros poetas realizam sua narrativa por intermédio da imitação. Adimanto, exatamente. Sócrates, contudo, se o poeta jamais se ocultasse, seus versos e suas narrativas seriam criados sem imitações. Não me digas de novo que não entendes, explico-te como isso poderia acontecer. Se Homero, após ter dito que Crises trouxe o resgate da filha, como suplicante dos aqueus, principalmente dos reis, em seguida falasse, não como se fosse o próprio Crises, mas ainda como Homero, não se trataria de imitação, porém de mera narrativa. Seria aproximadamente desta maneira, exprimo-me sem metro porque não sou poeta. O sacerdote chegou e pediu aos deuses que permitissem aos gregos conquistar Troia e regressar sãos e salvos, mas que libertassem sua filha mediante resgate, por temor aos deuses. Ouvindo estas palavras, os outros concordaram. Contudo, Agamenon, irado, ordenou-lhe que se retirasse e não voltasse, sob pena de nada lhe valer sua condição de sacerdote. Antes que sua filha lhe fosse devolvida, ela haveria de envelhecer em Argos, junto com ele. E mandou que se retirasse e não o irritasse mais, se quisesse voltar para casa a salvo. Ao ouvir estas palavras, o ancião teve medo e se retirou do acampamento, em seguida dirigiu numerosas preces a apoio, invocando os atributos do Deus, conjurando-o a recordar-se e a recompensar o seu sacerdote, que sempre, quer construindo templos, quer sacrificando vítimas, honrar-a com presentes agradáveis e como retribuição, pediu-lhe ardentemente que fizesse pagar os aqueus, com suas flechas divinas, as lágrimas que agora ele vertia. E desta maneira, amigo, que se faz uma narrativa simples, sem imitação. Adimanto, compreendo. Sócrates, compreende, então, que existe também uma espécie de narrativa oposta a esta, quando se retiram as palavras do poeta no meio das falas, e permanece apenas o diálogo. Adimanto, também compreendo que se trata da forma própria da tragédia. Sócrates, a tua observação é corretíssima, e creio que agora vês com clareza aquilo que não pude demonstrar-te antes. Que na poesia e na prosa existem três gêneros de narrativas. Uma, inteiramente imitativa, que, como tu dizes, é adequada à tragédia e à comédia, outra, de narração pelo próprio poeta, encontrada principalmente nos ditirambos, e finalmente, uma terceira, formada da combinação das duas precedentes, utilizada na epopeia e em muitos outros gêneros. Estás me compreendendo? Adimanto, sim, agora compreendo o que querias dizer em há pouco. Sócrates, lembra-te também de que dissemos antes disso, quando afirmamos que já havíamos abordado o tema, que tínhamos tratado do fundo do discurso, mas ainda nos faltava examinar a forma. Adimanto, sim, lembro-me. Sócrates, eu te dizia que devíamos decidir se iríamos permitir que os poetas compusessem narrativas puramente imitativas ou se apenas imitariam uma coisa, e não outra, ou, se simplesmente, lhes proibiríamos a imitação. Adimanto, percebo que tu irás examinar se convém ou não que admitamos a tragédia e a comédia em nossa cidade. Sócrates, talvez mais do que isso, pois eu ainda não sei ao certo. Contudo, para onde a razão, como uma brisa, nos levar, para lá devemos seguir. Adimanto, dizes bem. Sócrates, agora, Adimanto, analise se os nossos guardiões devem ser imitadores ou não. Do que dissemos anteriormente, não resulta que cada um só pode exibir talento em uma profissão, não em várias, e que quem tentasse exercer muitas falharia em todas, a ponto de não se tomar famoso em nenhuma. Adimanto, não poderia ser diferente. Sócrates, então, este raciocínio não é válido também a respeito da imitação? É possível que um mesmo homem possa imitar várias coisas com perfeição? Adimanto, evidente que não. Sócrates, portanto, dificilmente exercerá ao mesmo tempo uma profissão importante e imitará muitas coisas e será imitador, uma vez que as mesmas pessoas não podem executar bem dois tipos de imitação que parecem próximos um do outro, como a tragédia e a comédia. Tu não dizias que eram ambas imitações? Adimanto, sim, e dizes a verdade, as mesmas pessoas não podem triunfar nos dois gêneros. Sócrates, nem é possível ser, simultaneamente, absodo e ator. Adimanto, estou de acordo. Sócrates, e os atores não são os mesmos nas comédias e nas tragédias, mas ambas são imitações, ou não? Adimanto, claro que são. Sócrates, no meu entender, Adimanto, a natureza humana divide-se em partes ainda menores, de forma que o homem não consegue imitar bem muitas coisas ou executar bem as coisas de que as imitações são cópias. Adimanto, e a pura verdade. Sócrates, consequentemente, se nos ativermos ao nosso primeiro princípio, de que os nossos guardiões, eximidos de quaisquer outros ofícios, devem se dedicar a defender a independência da cidade e desprezar o que estiver fora disso, é necessário que não façam nem imitem outras coisas. Se imitarem, que imitem as virtudes que lhes convém adquirir desde a infância, a coragem, a sensatez, a pureza, a liberalidade e as outras virtudes da mesma espécie. Porém, não devem imitar a baixeza nem ser capazes de imitá-la, igualmente a nenhum dos outros vícios, pelo perigo de que, a partir da imitação, usufruam o prazer da realidade. Tu não percebeste que quando se cultiva a imitação desde a infância, ela se transforma em hábito e natureza para o corpo, a voz e a mente? Adimanto, com toda certeza. Sócrates, sendo assim, não permitiremos que aqueles de quem pretendemos ocupar-nos e que necessitam tomar-se homens superiores, imitem, eles que são homens, uma mulher, jovem ou velha, ou injuriando o marido, ou rivalizando com os deuses, ou se vangloriando da felicidade, ou deixando-se dominar pela desgraça, pelo desgosto e pelas lamentações, com mais razão ainda, não podemos admitir que a imita em si está doente, apaixonada ou sofrendo as dores do parto. Adimanto, de forma alguma. Sócrates, tampouco que imitem escravos ou escravas, agindo como estes. Adimanto, isso também não. Sócrates, e nem homens perversos e covardes, que agem contrariamente ao que dizíamos agora há pouco, que falam mal, zombam uns dos outros e dizem coisas indecentes, quer na embriaguez, quer estando sóbrios, e toda espécie de erros de que se tornam culpadas tais pessoas, em ações e palavras, contra si mesmas e contra os outros. Creio também que não devem imitar a linguagem e o comportamento dos dementes, pois é mister conhecer os dementes e os perversos, tanto homens como mulheres, mas não fazer nem imitar nada que seja próprio deles. Adimanto, claro que não. Sócrates, mas, por acaso, poderão eles imitar os ferreiros ou quaisquer outros artesãos, os remadores das trirremes, os capitães de navios e tudo o que se refere a estas profissões? Adimanto, e como poderia ser, se não terão o direito de exercer qualquer uma dessas profissões? Sócrates, e o relinchar dos cavalos, o mugir dos touros, o murmurar dos rios, o bramir do mar, o trovão e todos os ruídos da mesma espécie, poderão eles imitá-los? Adimanto, não, pois lhes foi proibido serem loucos e imitar os loucos. Sócrates, logo, se estou te entendendo, há uma maneira de falar e narrar própria do verdadeiro homem de bem, quando ele tem algo a dizer, e há uma outra, distinta desta, a qual estão ligados os homens mal nascidos e mal ensinados. Adimanto, quais são essas maneiras? Sócrates, o homem moderado, ao que me parece, quando tiver de relatar, em uma narrativa, uma frase ou um ato de uma pessoa de bem, tentará expressar-se como se fosse essa pessoa e não se envergonhará de imitá-la, principalmente se tiver de reproduzir atos de firmeza e de sabedoria. Contudo, irá imitar menos vezes e com menor talento, quando essa pessoa tiver falhado, por causa de doença, de paixão, de embriaguez ou de qualquer outra situação deprimente. Porém, se tiver de se referir a um homem indigno dele, não irá querer imitá-lo seriamente, a não ser de leve, quando esse homem tiver realizado algo digno, e ainda assim, sentirá vergonha, ao mesmo tempo porque não possui prática de imitar homens dessa espécie e porque lhe repugna modelar-se pelo tipo de pessoas que lhe são inferiores, desprezando-as em seu íntimo e considerando a imitação um mero entretenimento. Adimanto, e natural. Sócrates, por conseguinte, utilizará uma modalidade de narrativa semelhante àquela de que falávamos há pouco, a respeito dos versos de Homero, e o seu estilo participará de ambos os processos, a imitação e a narração simples, e porém, num discurso extenso, só haverá uma pequena parte de imitação. Não achas que tenho razão? Adimanto, tens. É assim que deve ser essa espécie de orador. Sócrates, portanto, o orador que não for dessa espécie, quanto maior for sua mediocridade, imitará tudo e não considerará nada indigno dele, de modo que tentará imitar seriamente, diante de grandes auditórios, aquilo que dizíamos há instantes, os trovões, o barulho do vento e do granizo, dos eixos de carros, das roldanas, os sons da trombeta, da flauta, de todos os instrumentos e também dos cães, dos carneiros e dos pássaros, e todo o seu discurso será de imitação, com vozes e gestos, e terá pouca narrativa. Adimanto, é forçoso que seja assim. Sócrates, são estas as duas espécies de narração a que eu me referia. Adimanto, de fato, elas existem. Sócrates, portanto, a primeira experimenta pequenas variações, e quando se tiver dado a narrativa a harmonia e o ritmo convenientes, será fácil para o orador conservar essa mesma e única harmonia, pois são poucas as mudanças, e um ritmo que, da mesma forma, não se modifica. Adimanto, e assim mesmo como dizes. Sócrates, e a respeito da outra espécie? Ela não necessita do contrário, isto é, de todas as harmonias, de todos os ritmos, para se exprimir de maneira apropriada, pelo fato de comportar todas as formas de variações? Adimanto, certamente que sim. Sócrates, mas todos os poetas, e em geral os que narram, não utilizam uma ou outra destas formas de dicção, ou uma mistura de ambas. Adimanto, necessariamente. Sócrates, que então, que faremos? Vamos admitir na nossa cidade todas essas formas, uma ou outra das formas puras, ou a sua mistura? Adimanto, em minha opinião, devemos permitir apenas a forma pura que imita o homem de bem. Sócrates, mas a forma mista é muito bem aceita, e a forma mais agradável às crianças, aos seus preceptores e à multidão é a contrária da que tu preferes. Adimanto, realmente, é a mais agradável. Sócrates, porém, talvez me digas que não convém ao nosso governo, porque não há entre nós homem duplo nem múltiplo e cada um só faz uma única coisa. Adimanto, de fato, não convém. Sócrates, não é, então, por causa disso que na nossa cidade se encontrará apenas o sapateiro, e não o piloto e sapateiro ao mesmo tempo, o lavrador, e não o juiz e ao mesmo tempo o lavrador, o guerreiro, e não o comerciante e ao mesmo tempo o guerreiro, e assim por diante? Adimanto, é verdade. Sócrates, assim, pois, se um homem perito na arte de tudo imitar viesse à nossa cidade para exibir-se com os seus poemas, nós o saudaríamos como a um ser sagrado, extraordinário, agradável, porém, lhe diríamos que não existe homem como ele na nossa cidade e que não pode existir, em seguida mandá-lo íamos para outra cidade, depois de lhe termos derramado mirra na cabeça e o termos coroado com fitas. Por nossa conta, visando a utilidade, recorreremos ao poeta e ao narrador mais austero e menos agradável, que imitará para nós o tom do homem honrado e obedecerá, na sua linguagem, as regras que estabelecemos logo de início, quando empreendíamos a educação dos nossos guerreiros. Adimanto, sim, agiremos desse modo, se isso depender de nós. Sócrates, agora, meu amigo, parece-me que acabamos com esta parte da música que se refere aos discursos e as fábulas, porque tratamos tanto do conteúdo quanto da forma. Adimanto, também me parece. Sócrates, resta nos tratar do caráter do canto e da melodia, concordas? Adimanto, sim, evidentemente. Sócrates, haveria alguém que não dissesse, de pronto, o que devemos dizer acerca deles e o que devem ser, se nós quisermos manter de acordo com as ideias precedentes. Então, Glauco, sorrindo, disse, por mim, Sócrates, corro o risco de ser a exceção, porque não estou muito em condições de inferir, neste momento, o que devem ser essas coisas, no entanto, suspeito, Sócrates, estás ao menos em condições de fazer esta primeira observação, que a melodia se compõe de três elementos, as palavras, a harmonia e o ritmo. Glauco, quanto a isso, sim. Sócrates, quanto às palavras, diferem das que não são cantadas. Não devem ser compostas segundo as regras que anunciamos há pouco e de forma semelhante? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e a harmonia e o ritmo devem corresponder às palavras? Glauco, sim. Sócrates, já dissemos que não deveriam existir queixas e lamentações nos nossos discursos. Glauco, com efeito, por serem desnecessárias. Sócrates, quais são as harmonias plangentes? Diz-nos, visto que és músico. Glauco, são a Lídia mista, a Aguda e outros semelhantes. Sócrates, convém, pois, suprimi-las, não é verdade? Porque são inúteis para as mulheres honradas, e com maior razão, para os homens. Glauco, certamente. Sócrates, nada a mais inconveniente para os guardiães do que a embriaguez, a moleza e a indolência. Glauco, sem dúvida. Sócrates, quais são harmonias efeminadas usadas nos banquetes? Glauco, a Jónica e a Lídia que se denominam harmonias laças. Sócrates, de tais harmonias, meu amigo, tu te servirás para formar guerreiros. Glauco, de maneira nenhuma. Receio que não te restem senão a Dórica e a Frígia. Sócrates, não conheço todas as harmonias, mas deixamos aquela que imita os tons e as entonações de um valente empenhado em batalha ou em qualquer outra ação violenta, quando, por infortúnio, corre ao encontro dos ferimentos, da morte ou é atingido por outra infelicidade, e em todas essas circunstâncias, firme no seu posto e resoluto, repele os ataques do destino. Deixa-nos outra harmonia para imitar o homem empenhado numa ação pacífica, não violenta mas voluntária, que procura persuadir, para obter o que pede, quer um Deus por intermédio de suas preces, quer um homem por intermédio das suas lições e conselhos, ou, ao contrário, solicitado, ensinado, convencido, se submete a outro, e tendo por estes meios sido bem-sucedido, não se enche de orgulho, mas se comporta em todas as circunstâncias com sabedoria e moderação, feliz com o que lhe acontece. Estas duas harmonias, a violenta e a voluntária, que imitarão com mais beleza as entonações dos infelizes, dos felizes, dos sábios e dos valentes, estas deixas ficar. Glauco, as harmonias que me pedes para deixar não são senão aquelas que mencionei há pouco. Sócrates, não precisaremos pois, para os nossos cantos e as nossas melodias, de instrumentos com muitas cordas, que reproduzem todas as harmonias. Glauco, não, por certo. Sócrates, nem tampouco precisaremos de fabricantes de triângulos, pedis e outros instrumentos de muitas cordas e harmonias. Glauco, não, aparentemente. Sócrates, pode emitir-as em nossa cidade, os fabricantes e os tocadores de flauta? Não é este instrumento que pode emitir mais sons, e os instrumentos que reproduzem todas as harmonias não são imitações da flauta? Glauco, e evidente. Sócrates, Cassim, restam a lira e a citara, úteis à cidade, nos campos, os pastores terão um pífaro. Glauco, e o que se infere do nosso raciocínio? Sócrates, de resto, meu amigo, não inovamos ao preferirmos Apolo e os instrumentos de apoio a Márcias e seus instrumentos. Glauco, não, por Zeus. Não creio que estejamos inovando. Sócrates, mas, pelo cão. Sem nos darmos conta disso, purificamos a cidade que ainda há pouco dizíamos mergulhada na langidez. Glauco, e o fizemos sabiamente. Sócrates, vamos concluir nossa reforma. Depois das harmonias, resta-nos examinar os ritmos, não devemos procurá-los variados, nem formando cadências de toda a espécie, mas diferenciar os que exprimem uma vida regulada e corajosa, quando os tivermos diferenciado, obrigaremos a cadência e a melodia a adequarem-se às palavras, e não às palavras a cadência e a melodia. Que ritmos são esses? Compete a te indicá-los como fizeste para as harmonias. Glauco, em verdade, não posso satisfazer-te. Que existem três espécies com as quais se entrelaçam todas as cadências, como existem quatro espécies de tons de onde se tiram todas as harmonias, posso afirmá-lo, visto que o estudei, mas quais são aqueles que imitem tal gênero de vida eu não sei. Sócrates, consultaremos depois da monia e perguntar-lhe-emos quais são as cadências que convêm à baixeza, à insolência, à loucura e aos outros vícios, e que ritmos se devem deixar para os seus contrários. Creio tê-lo vagamente ouvido pronunciar os nomes de epônimo composto, dáctilo, heróico, mas não sei que arranjo dava a este último ritmo, em que igualava os tempos fracos e os tempos fortes e que terminava com uma breve ou uma longa. Também chamava, creio eu, a um pé e ambo, a outro troqueu e os marcava com longas e breves, e em alguns desses metros, censurava ou louvava, se bem me lembro, o movimento da cadência, não menos que os próprios ritmos, ou algo que participava dos dois, porquanto não o sei ao certo, mas, como dizia, coloquemos estas questões a da amor, discuti-las exigiria muito tempo. Que dizes? Glauco, penso do mesmo modo. Sócrates, mas, ao menos, poderás convir em que a graça e a falta de graça dependem da perfeição ou da imperfeição do ritmo. Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas o bom e o mau ritmo seguem e imitam, um, o bom estilo, o outro, o mau, e o mesmo acontece com a boa e má harmonia, quando o ritmo e a harmonia se harmonizam com as palavras, como dizíamos há pouco, e não as palavras com o ritmo e a harmonia. Glauco, é claro que ambos devem harmonizar-se com as palavras. Sócrates, mas a maneira de dizer e o próprio discurso não dependem do caráter da alma? Glauco, como não? Sócrates, e todo o resto não depende do discurso? Glauco, depende. Sócrates, assim, o bom discurso, a boa harmonia, a graça e a euritmia dependem da simplicidade do caráter, não dessa tolícia que denominamos amavelmente simplicidade, mas da simplicidade autêntica de um espírito que alie a bondade e a beleza. Glauco, perfeitamente. Sócrates, não devem, pois, os nossos jovens procurarem tudo essas qualidades, se quiserem realizar a tarefa que lhes é própria? Glauco, sim. Sócrates, também a pintura está repleta dessas qualidades, assim como todas as artes da mesma natureza. Está repleta delas a arte do tecelão, do bordador, do arquiteto, do fabricante dos outros objetos, e até a natureza dos corpos e das plantas, em tudo isto, com efeito, a graça ou feiura. E a feiura, a arritmia, a desarmonia são irmãs da má linguagem e do mau caráter, ao passo que as qualidades opostas são irmãs imitações do caráter oposto, da sabedoria e da bondade da alma. Glauco, certamente. Sócrates, mas bastará velar sobre os poetas e obrigá-los a não introduzirem nas suas criações senão a imagem do bom caráter? Não devemos vigiar também os outros artesãos e impedi-los de introduzirem o viço, a incontinência, a baixeza e a feiura na pintura dos seres vivos, na arquitetura ou em qualquer outra arte, e se não puderem conformar-se a esta regra, não devemos proibí-los de trabalharem em nossa casa, com receio de que os nossos guardiães, criados no meio das imagens do viço como numa mapastagem, colham e pastem aí, um pouco cada dia, muita erva daninha e desta maneira reúnam, sem se dar em conta, um grande mal na alma. Não devemos, ao contrário, procurar artistas de mérito, capazes de seguirem a natureza do belo e do gracioso, a fim de que os nossos jovens, a semelhança dos habitantes de uma terra sadia, tirem proveito de tudo o que os rodela, de qualquer lado que chegue aos seus olhos ou ouvidos uma emanação das obras belas, tal como uma brisa transporta a saúde de regiões salubres, e predispondo-os insensivelmente, desde a infância, a imitar e amar o que é reto e razoável? Glauco, seria uma excelente educação. Sócrates, e dê certo, por esta razão, meu caro Glauco, que a educação musical é a parte principal da educação, porque o ritmo e a harmonia tem o grande poder de penetrar na alma e tocá-la fortemente, levando com eles a graça e cortejando-a, quando se foi bem educado. E também porque o jovem é quem é dada como convencente muito vivamente a imperfeição e a feiura nas obras da arte ou da natureza e experimenta justamente desagrado. Louva as coisas belas, recebe-as alegremente no espírito, para fazer delas o seu alimento, e torna-se assim nobre e bom, ao contrário, censura justamente as coisas feias, odeia-as logo na infância, antes de estar de posse da razão, e quando adquire esta, acolhe-a com ternura e reconhece-a como um parente, tanto melhor quanto mais tiver sido preparado para isso pela educação. Glauco, tais são as vantagens que se esperam da educação pela música. Sócrates, quando aprendíamos as letras, só considerávamos que as conhecíamos suficientemente ao nos darmos conta de que os seus elementos, em pequeno número, mas dispersos em todas as palavras, já não nos escapavam, e nem numa palavra curta, nem numa comprida, não os desprezávamos, como inúteis de serem notados, e então, ao contrário, esforçávamos-nos por distingui-los, convencidos de que não existia outra maneira de aprender a ler. Glauco, é verdade. Sócrates, e também verdade que não reconheceremos as imagens das letras, refletidas na água ou no espelho, antes de conhecermos as próprias letras, porquanto tudo isso é objeto da mesma arte e do mesmo estudo. Glauco, sem dúvida. Sócrates, assim também, pelos deuses, afirmo que não seremos músicos, nós e os guardiães que pretendemos educar, antes de sabermos reconhecer as formas da moderação, da coragem, da generosidade, da grandeza de alma, das virtudes suas irmãs e dos vícios contrários, onde quer que apareçam dispersos, e antes de descobrirmos a sua presença, onde quer que se encontrem, elas ou as suas imagens, sem desprezarmos nenhuma, nem nas pequenas coisas, nem nas grandes, convencidos de que elas são objeto da mesma arte e do mesmo estudo. Glauco, não pode ser de outra forma. Sócrates, e porventura, não seria o mais belo espetáculo, para quem o pudesse contemplar, o homem que reúne ao mesmo tempo boas disposições na sua alma, e no exterior, caracteres que se assemelham e harmonizam com essas disposições, porque participam do mesmo modelo. Glauco, sim, o mais belo. Sócrates, o mais belo é também o mais digno de ser amado? Glauco, como não? Sócrates, está sim sendo, o músico amará esses homens tanto quanto possível, mas não amará o homem desprovido de harmonia. Glauco, convênio em que isso aconteça, pelo menos se for a alma a ter algum defeito, porém, se for o corpo, tomará o seu partido e consentirá em amar. Sócrates, sei que tens amado ou amas, e eu te aprovo. Mas diz-me, o prazer excessivo harmoniza-se com a temperança? Glauco, como poderia isso acontecer, visto que o excessivo prazer não perturba a alma menos que a excessiva dor? Sócrates, e com as outras virtudes? Glauco, tampouco. Sócrates, e com a insolência e a incontinência? Glauco, muitíssimas vezes. Sócrates, sabe de um prazer maior e mais vivo do que o do amor sensual? Glauco, não, não há nenhum mais violento. Sócrates, por outro lado, o amor autêntico ama com sabedoria e medida a ordem e a beleza? Glauco, por certo. Sócrates, logo, nada de violento nem de parecido com a incontinência deve aproximar-se do amor autêntico. Glauco, nada. Sócrates, portanto, a volúpia não se deve aproximar dele, não deve entrar no comércio do amante e da criança que se amam com amor verdadeiro. Glauco, não, por Zeus, Sócrates, não deve se aproximar. Sócrates, por isso mesmo, tu decretarias como lei, na cidade cujo plano estamos a traçar, que o amante possa adorar, visitar, abraçar o jovem como se for um filho, objetivando um fim nobre, se conseguir convencê-lo, mas, quanto ao resto, deve ter com o objeto dos seus cuidados relações tais que nunca se tornaram. seja acusado de ir demasiadamente longe, se não quiserem correr na censura de homens sem educação nem sentimento do belo. Glauco, sim. Sócrates, parece-te agora, como a mim parece, que a nossa discussão sobre a música chegou ao fim? Acabou onde devia acabar, com efeito, a música deve culminar no amor ao belo. Glauco, sou da mesma opinião. Sócrates, depois da música, é pela ginástica que é preciso educar os jovens. Glauco, sem dúvida. Sócrates, é preciso que por ela se exercitem desde a infância e ao longo da vida. Eis a minha ideia a este respeito, analisa-a comigo. Para mim, não é o corpo, por muito bem constituído que seja, que, por virtude própria, toma por a alma boa, mas, ao contrário, é a alma que, quando é boa, dá ao corpo, pela sua própria virtude, toda a perfeição de que ele é capaz. Que te parece? Glauco, o mesmo que te parece? Sócrates, se, depois de termos dado à alma todo o cuidado necessário, e confiássemos a tarefa de precisar o que se refere ao corpo, limitando-nos a indicar os modelos gerais, a fim de evitarmos longos discursos, não faríamos bem? Glauco, certamente. Sócrates, proibiremos a embriaguez aos nossos guerreiros, porque é um defensor da cidade, mais do que a qualquer outro, não é possível, estando embriagado, exercer seu mister. Glauco, seria ridículo que um guerreiro tivesse necessidade de ser defendido. Sócrates, e que diremos a respeito da alimentação? Os nossos homens são os atletas da maior das disputas, não é assim? Glauco, sim. Sócrates, é adequado para eles o regime dos atletas comuns? Glauco, talvez. Sócrates, mas é um regime que dá demasiada margem ao sono e expõe a saúde a muitos perigos. Não vês que esses atletas passam a vida a dormir e que, sempre que se afastam um pouco do regime que lhes foi prescrito, contraem graves doenças? Glauco, sim. Sócrates, é necessário um regime mais apurado para os nossos atletas guerreiros, para que se mantenham, como os cães, sempre alerta, vejam e ouçam com a maior acuidade, e embora mudando frequentemente de bebida e comida, conservem uma excelente saúde. Glauco, sou da mesma opinião. Sócrates, pois a melhor ginástica não é irmã da música simples de que falávamos há pouco? Glauco, que queres dizer? Sócrates, que uma boa ginástica é simples, principalmente quando se destina a guerreiros. Glauco, e em que consiste ela? Sócrates, pode-se aprendê-lo em Homero. Sabes que, quando faz os seus soldados comerem em campanha, não os farta de peixes, apesar de estarem próximos do mar, junto ao eles ponto, nem de carnes preparadas, mas apenas de carnes assadas, de preparação muito simples para os seus soldados, com efeito, é mais fácil assar diretamente no fogo do que levar consigo utensílios de cozinha. Glauco, sim, com certeza. Sócrates, não parece também que Homero se refira a temperos? Os outros atletas não sabem que para se manter em boa forma devem evitar tudo isso? Glauco, sabem e evitam. Sócrates, se consideras os nossos preceitos acertados, com certeza não aprovas a mesa siracuzana e os variados pratos da Sicília. Glauco, não. Sócrates, também não aprovarás que homens que devem manter-se em boa forma tenham por amante uma jovem de Corinto? Glauco, não, por certo. Sócrates, nem que se entreguem as famosas delícias da pastelaria ártica? Glauco, naturalmente. Sócrates, se comparássemos uma tal alimentação, e um tal regime amelopeia e ao canto em que entram todos os tons e todos os ritmos, julgo que faríamos uma comparação correta. Glauco, sem dúvida. Sócrates, aqui, a variedade gera a desordem e o desregramento, ali, provoca a doença. Ao contrário, a simplicidade na música torna a alma moderada e na ginástica, o corpo saudável. Glauco, nada de mais certo. Sócrates, porém, se o desregramento e as doenças se multiplicarem numa cidade, não se abrirão muitos tribunais e clínicas? A justiça e a medicina serão apreciados quando os homens livres a ele se entregarem em grande número e com entusiasmo. Glauco, não poderia ser de outro modo. Sócrates, e haverá para uma cidade maior prova do vício e da baixeza da educação do que a necessidade de médicos e juízes hábeis, não só para as pessoas rudes e os artesãos, mas também para os que se vangloriam de ter recebido uma educação liberal? Ou vês que não é uma vergonha e uma grande prova de falta de educação ser forçado a recorrer a uma justiça fictícia e tornar os outros senhores e juízes do seu próprio direito, na falta de justiça pessoal? Glauco, nada mais vergonhoso. Sócrates, e não te parece ainda mais vergonhoso quando, não contentes com passarem a maior parte da vida nos tribunais a defender ou a propor processos, as pessoas se vangloriam, por vulgaridade, de ser hábeis em cometer a injustiça, em poder usar todos os subterfúgios, escapar de todas as maneiras e dobrar-se como o vime, para evitar o castigo? E isso por interesses mesquinhos e desprezíveis, porque não sabem quanto é mais belo e melhor ordenar a vida de modo a não ter necessidade de um juiz. Glauco, isso, isso é ainda mais vergonhoso. Sócrates, e acaso será menos vergonhoso recorrer à arte do médico, não para feridas ou para alguma dessas doenças próprias das estações, mas porque, devido à preguiça e ao regime que descrevemos, fica-se cheio de emanações e vapores como um pântano, obrigando os discípulos de Esculápio a dar a essas doenças os novos nomes de flatulências e catarros? Glauco, Esses são, de fato, nomes de doenças novas e estranhas. Sócrates, e desconhecidas, ao que parece, no tempo de Esculápio. O que me leva a supor que os seus filhos, em Troia, não censuraram a mulher que, para curar os ferimentos de Eurípio, obrigou a beber vinho pramiano misturado com farinha de cevada e queijo ralado, o que parece inflamatório, assim como não desaprovaram o remédio de Pátrodo. Glauco, estranho, entretanto, que se desse uma beberagem tão inusitada para um homem naquele estado. Sócrates, não acharás estranho se refletires que a medicina atual, que segue as enfermidades passo a passo, não foi praticada pelos discípulos de Esculápio antes da época de Heródico. Heródico era pedótrofo, tendo se tornado valetudinário, criou uma mescla de ginástica com medicina, que serviu primeiro para atormentá-lo, e depois dele, há muitos outros. Glauco, como assim? Sócrates, procurando para si uma morte lenta. Porque, como a sua molecha era mortal, seguiu a passo a passo, sem conseguir, julgo eu, curá-la, renunciando a qualquer outra ocupação, passou a vida a tratar-se, devorado de inquietação sempre que se afastava um pouco do regime habitual, deste modo, levando uma vida langorosa, chegou à velhice a força de engenho. Glauco, belo serviço prestou-lhe a sua arte. Sócrates, bem o merecia ele por não ter compreendido o que, se Esculápio não ensinou esta espécie de medicina aos seus descendentes, não foi nem por ignorância, nem por inexperiência, mas porque sabia que, numa cidade bem governada, cada um tem uma tarefa fixada que é obrigado a desempenhar e ninguém tem tempo para passar a vida doente e a tratar-se. Sentimos o ridículo deste abuso nos artesãos, mas não o sentimos nos ricos e nos que se consideram felizes. Glauco, Sócrates, quando um carpinteiro fica doente, pede ao médico que lhe dê um remédio que, por vomitório ou purga, evacue a sua doença ou então que lhe faça uma cauterização ou uma incisão que o liberte dela. Mas, se alguém lhe prescrever um longo regime, com ligaduras em volta da cabeça e o que se segue, diz logo que não tem tempo para estar doente, que não vê nenhuma vantagem em viver assim, ocupando-se unicamente da sua doença e desprezando o trabalho que tem diante de si. Em seguida, manda embora o médico, e retomando o regime habitual, recupera a saúde e vive exercendo o seu ofício, ou então, se o seu corpo não resiste à enfermidade, vem à morte libertá-lo. Glauco, e essa a medicina que parece convir a tal homem? Sócrates, não é porque tem um ofício, e se não o exercer, não encontra nenhuma vantagem em viver? Glauco, evidentemente. Sócrates, ao passo que o rico, conforme dizemos, não tem trabalho de que não possa abster-se sem que a vida lhe seja insuportável. Glauco, assim é, de fato. Sócrates, não conheces a máxima de Fossilides, deve-se praticar a virtude quando se tem com que viver? Glauco, penso que também se deve praticá-la mesmo antes de ter com que viver. Sócrates, não discutimos a verdade desta máxima, mas vejamos por nós mesmos se o rico deve praticar a virtude e se é impossível viver sem ela ou se a mania de alimentar as doenças, que impede o carpinteiro e os outros artesãos de se entregarem ao seu ofício, não impede também o rico de cumprir o preceito de Fodilides. Glauco, não há dúvida de que o impede, pois eus. E nada talvez o impeça tanto como esse cuidado excessivo do corpo, que vai além do que admite a ginástica, com efeito, é incômodo nos assuntos domésticos, nas expedições militares e nos empregos sedentários da cidade. Sócrates, mas o seu principal inconveniente está em tornar difícil qualquer estudo, qualquer reflexão ou meditação interior. Com efeito, temem-se sempre dores de cabeça e vertigens, que se imputam à filosofia, assim, esse cuidado, onde quer que se encontre, entrava o exercício e aprovação da virtude, porque faz que as pessoas continuem a julgar que estão doentes e não cessem de queixar-se da sua saúde. Glauco, isso é muito comum. Sócrates, Esculapio sabia e foi para os homens que têm, pela natureza e o regime que segue, uma boa constituição, mas sofrem de uma doença localizada, que ele inventou a medicina. Libertou-os das doenças mediante remédios e indicações, ordenando-lhes ao mesmo tempo que não mudassem em nada o seu regime habitual, a fim de não prejudicarem os negócios da cidade. Quanto aos indivíduos inteiramente minados pela doença, não tentou prolongar-lhes a miserável vida por meio de um lento tratamento de infusões e purgas e polos em condições de engendrar filhos destinados, provavelmente, aparecesse com eles, não pensou que fosse necessário tratar um homem incapaz de viver no círculo de deveres que lhe é fixado, porque daí não é vantajoso nem para o doente, nem para a cidade. Glauco, Fases de Esculapium Político Sócrates Era-o evidentemente Não vês que os seus filhos, ao mesmo tempo que combatiam valentemente diante de Troia, exerciam a medicina como eu digo? Não te lembras que, quando Menelau foi atingido por uma flecha de pandaro, sugaram o sangue da ferida e verteram-lhe em cima remédios calmantes, sem lhe prescreverem, tal como a Eurípio, o que devia beber ou comer depois? Sabiam que estes remédios bastavam para curar homens que, antes dos seus ferimentos, estavam sãos e cumpriam o seu regime, ainda que tivessem bebido naquele mesmo instante a beberagem de que falamos, e quanto ao indivíduo enfermiço por natureza e incontinente, não pensavam que houvesse vantagem, para ele ou para os outros, em prolongar-lhe a vida, nem que a arte médica fosse feita em sua intenção, nem que fossem obrigados a tratá-los, ainda que fosse mais rico do que Midas. Glauco, Coisas Maravilhosas Dizes dos Filhos de Esculapio Sócrates, e não digo que não deva ser assim. Contudo, os poetas trágicos e Píndaro não compartilham da nossa opinião. Pretendem que Esculapio era filho de apoio e que se deixou persuadir, a peso de ouro, a curar um homem rico atingido por uma doença mortal, pelo que foi ferido pelo raio. Quanto a nós, de acordo com o que dissemos atrás, não acreditamos simultaneamente nestas duas acerções, se Esculapio era filho de um deus, não podia ser ávido de lucros vergonhosos, e se era ávido de um lucro sórdido, não era filho de um deus. Glauco, tens toda razão, Sócrates. Mas devemos ter bons médicos na cidade? Ora, os bons médicos são, principalmente, os que trataram o maior número de indivíduos saudáveis e não saudáveis, da mesma maneira, os bons juízes são os que têm convivido com homens de todos os caracteres? Sócrates, sem dúvida que são necessários bons juízes e bons médicos. Mas sabes quais são os que considero como tais? Glauco, sabê-lo esse e me disseres. Sócrates, e o que vou fazer, mas incluíste na mesma pergunta duas coisas diferentes? Glauco, como assim? Sócrates, os médicos mais hábeis seriam os que, começando logo na infância a aprender a sua arte, tivessem tratado o maior número de corpos e os mais doentes, e que, não sendo eles próprios de uma compreensão saudável, tivessem sofrido todas as doenças. Pois, não curam, penso eu, o corpo pelo corpo, caso contrário, não conviria que fossem ou viessem a ser doentes, mas o corpo pela alma, e a alma que foi ou está doente não pode ela própria tratar bem ou mal, seja ele qual for Glauco, é verdade. Sócrates, mas o juiz, meu amigo, ainda que tenha de governar a alma de outrem pela sua, não tem necessidade de andar na companhia das almas perversas, nem que tenha percorrido a série de todos os crimes, com o único fim de poder, com a cuidade, conjeturar por si mesma, os crimes dos outros, como o médico conjetura as doenças do corpo, ao contrário, é preciso que se tenha mantido ignorante e pura do vício, se se quer que julgue corretamente o que é justo. Eis por que motivo as pessoas honradas se mostram simples na sua juventude e são facilmente enganadas pelos maus, visto que não há nelas modelos de sentimentos semelhantes aos dos perversos. Glauco, a verdade é que se deixam seduzir a miúde. Sócrates, assim sendo, não convém que um juiz seja jovem, mas velho, é preciso que tenha aprendido tarde o que é a injustiça, que a tenha conhecido sem alojá-la em sua alma, mas estudando-a longamente, como uma estranha, na alma dos outros, e que a ciência, e não a sua própria experiência, lhe faça sentir claramente o mal que ela constitui. Glauco, um homem assim seria o verdadeiro juiz. Sócrates, e mais, seria o bom juiz tal como Tupe e Dias, dado que quem tem alma boa é bom. Quanto ao homem hábil e desconfiado, que cometeu muitas injustiças e se julga esperto e sábio, dá provas, certamente, de consumada prudência quando trata com os seus semelhantes, porque se refere aos modelos dos vícios que alojava dentro de si, mas, quando se encontra com gente já muito avançada em idade, revela-se tolo, incrédulo a despropósito, ignorante do que é um caracter são, porque não possui este modelo dentro de si. Contudo, como trata mais com os perversos do que com os honestos, passa mais por sábio do que por ignorante aos seus olhos e aos dos outros. Glauco, é verdade. Sócrates, não é, pois, neste homem que devemos procurar o juiz bom e sábio, mas no primeiro. Com efeito, a perversidade não poderia conhecer-se a si mesmo e conhecer a virtude, ao passo que a virtude de uma natureza cultivada pela educação conseguirá, com o tempo. Conhecer-se a si mesma e conhecer o vício. Em minha opinião, pois, a verdadeira prudência é própria do homem virtuoso e não do mal. Glauco, sou do teu parecer. Sócrates, por consequência, estabelecerás em nossa cidade médicos e juízes tais como os descrevemos, para tratarem os cidadãos, bem constituídos de corpo e alma, quanto aos outros, deixaremos morrer os que têm o corpo enfermiço, os que têm a alma perversa por natureza e incorrigíveis serão condenados à morte. Glauco, e o que de melhor há a fazer com tais pessoas para o bem da cidade? Sócrates, e também evidente que os nossos jovens se precaverão de ter necessidade de juízes se cultivarem essa música simples que, dizíamos nós, engendra a temperança. Glauco, não há dúvida. Sócrates, se seguir as mesmas regras da ginástica, o músico que a pratica, conseguirá dispensar o médico, exceto nos casos de urgência? Glauco, creio que sim. Sócrates, nos exercícios e trabalhos, propor-se a estimular a parte generosa da sua alma, de preferência a aumentar a sua força, e como os outros atletas, não regulará a sua alimentação e os seus esforços com vista ao vigor corporal. Glauco, muito bem. Sócrates, acreditarias, meu caro Glauco, que os que fundamentaram a educação na música e na ginástica fizeram-no para formar o corpo por meio de uma e a alma por meio de outra? Glauco, por que me fazes essa pergunta? Sócrates, e que me parece que tanto uma como a outra foram criadas principalmente para a alma. Glauco, como assim? Sócrates, já notaste, certamente, qual é a disposição de espírito dos que se entregam à ginástica durante toda a vida e não se interessam pela música? Ou dos que fazem o contrário? Glauco, de que disposições falas? Sócrates, da rudeza e dureza de uns, da moleza e brandura dos outros. Glauco, já notei que aqueles que se entregam unicamente à ginástica contraem demasiada rudeza e que os que cultivam os omitiria a decência. Sócrates, entretanto, é o elemento generoso da sua natureza que provoca a rudeza, bem dirigido, tornar-se-ia coragem, mas, demasiado tenso, degenera em dureza e mau humor, como é natural. Glauco, assim me parece. Sócrates, e a brandura não faz parte do caráter do filósofo? Demasiado frouxa, amolece o mais do que o permitido, mas, dirigida, abrandam e ordenam, Glauco, perfeitamente. Sócrates, e nós queremos que os nossos guerreiros reúnam estas duas características. Glauco, sem dúvida. Sócrates, não devemos, então, colocá-las em harmonia uma com a outra? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e a sua harmonia não toma a alma ao mesmo tempo moderada e corajosa? Glauco, certamente. Sócrates, ao passo que a sua desarmonia a torna covarde e grosseira? Glauco, sim. Sócrates, logo, quando um homem permite que a música o encante com o som da flauta e lhe derrame na alma, pelos ouvidos, essas harmonias suaves, moles e plangentes de que falaremos há pouco, passa a vida distraído, exultante de alegria pela beleza do canto, em primeiro lugar, suaviza o elemento irascível da sua alma, como o fogo amolece o ferro e o torna útil, de inútil e dum que era antes, mas, se continua a entregar-se ao encantamento, a sua coragem não tarda a dissolver-se e afundir-se, até se reduzir a nada, até ser extraída, como um nervo, da sua alma, tornando-o um guerreiro sem vigor. Glauco, tens razão. Sócrates, e se recebeu da natureza uma alma débil e frouxa, este resultado não se faz esperar, mas se ao contrário, nasceu ardente, o seu coração enfraquece-se, tomasse impressionável e predisposto a irritar-se e acalmar-se. Em vez de corajoso, ele irritável, colérico e cheio de mau humor, Sócrates, porém, e se este homem se entrega inteiramente à ginástica e à boa mesa, sem se importar com a música e à filosofia? Em primeiro lugar, o sentimento das suas forças não o enche de orgulho e coragem e não se toma mais intrépido do que era? Glauco, não há dúvida. Sócrates, mas, se não fizer outra coisa e não mantiver contato com a musa? Ainda que tivesse na alma um certo desejo de aprender, como não participa em nenhuma ciência, em nenhuma pesquisa, em nenhuma discussão nem em nenhum exercício da música, esse desejo tomasse fraco, surdo e cego, não é despertado, nem cultivado, nem liberto dos grillinhos. das sensações. Glauco, assim é. Sócrates, heilopois, já feito inimigo da razão e das musas, já não se serve do discurso para persuadir, alcanza em tudo os seus fins pela violência e a selvageria, como um animal feroz, e vive no seio da ignorância e da grosseria, sem harmonia e sem graça. Glauco, e perfeitamente exato. Sócrates, existem na alma dois elementos, a coragem e a sabedoria, e um Deus, direi eu, deu aos homens duas artes, a música e a ginástica, não as deu para a alma e para o corpo, a não ser ardentemente, mas para aqueles dois elementos, a fim de que se harmonizem entre si, sendo estendidos ou soltos até ao ponto conveniente. Glauco, assim parece. Sócrates, Glauco, que associa com mais beleza ginástica à música, e com mais tato, as aplica à sua alma, é músico perfeito e possui a ciência da harmonia muito mais do que aquele que afina entre si as cordas de um instrumento. Glauco, e com toda a justiça, Sócrates. Sócrates, portanto, Glauco, precisaremos também na nossa cidade de um líder capaz de regular esta associação, se quisermos salvar a nossa constituição. Glauco, por certo que precisaremos, e muito. Sócrates, tal é o nosso plano geral de educação e disciplina da juventude. Seria inútil nos estendermos a respeito das danças dos nossos jovens, as suas caças com os sem cães, as suas competições de ginástica e hípicas. É suficientemente claro que as regras a seguir nisso dependem das que já estabelecemos e não é difícil descobri-las. Glauco, certo de que não. Sócrates, e agora, que nos falta determinar? Não é a escolha dos cidadãos que devem mandar ou obedecer. Glauco, nada mais. Sócrates, e claro também que os velhos deverão mandar e os jovens obedecer. Glauco, evidentemente. Sócrates, é claro também que entre os velhos devemos escolher os melhores. Glauco, certamente. Sócrates, quais são os melhores lavradores, se não os que mais entendem de agricultura? Glauco, perfeitamente. Sócrates, portanto, não é forçoso que os nossos chefes, visto que devem ser os melhores entre os guardiães da cidade, sejam os mais aptos a defendê-la? Glauco, sim. Sócrates, para tanto, não se exige inteligência, autoridade e dedicação à coisa pública? Glauco, com certeza. Sócrates, mas, em geral, cada qual não é dedicado àquilo que ama? Glauco, necessariamente. Sócrates, fora, um homem ama principalmente aquilo que julga ser do seu interesse, cujo êxito ou fracasso considera como seus. Glauco, é verdade. Sócrates, escolhamos, pois, entre os guardas os que, após um exame, nos parecerem que poderão fazer, durante toda a sua vida e com toda a boa vontade, o que considerarem proveitoso a cidade, sem nunca consentirem em agir em detrimento do Estado. Glauco, são estes, com certeza, os que nos convém. Sócrates, sou da opinião que é preciso observá-los em todas as idades, para ver se se mantêm fiéis a esta máxima, e se fascinados ou constrangidos, não abandonam nem esquecem a opinião que lhes impõe que trabalhem para o maior bem da cidade. Glauco, que entendes por isto? Sócrates, vou explicar-te. Creio que uma opinião sai do espírito voluntária ou involuntariamente, sai voluntariamente a opinião falsa, quando se é iludido, involuntariamente, toda a opinião verdadeira. Glauco, quanto à saída voluntária, compreendo, mas, quanto à involuntária, preciso de explicações. Sócrates, mas não percebes que os homens são involuntariamente privados dos bens e voluntariamente dos males? Ora, iludir-se quanto à verdade não é um mal, firmar-se na verdade não será um bem? Glauco, tens razão. Creio que é involuntariamente que se é privado da opinião verdadeira. Sócrates, por isso mesmo, só se é privado dela por roubo, alucinação ou violência. Glauco, mas ainda não te entendo. Sócrates, e que, dê certo, estou me exprimindo à maneira dos trágicos. Digo que se é roubado quando se é dissuadido ou se esquece, porque o tempo, num caso, e a razão, no outro, nos furtam a opinião sem que nos demos conta. Compreendes agora? Glauco, compreendo. Sócrates, afirmo que se é vítima quando o desgosto ou a dor forçam a mudança de opinião. Glauco, também compreendo isso e é exato. Sócrates, portanto, acredito que se fica iludido quando se muda de opinião sobre o encanto do prazer ou a opressão do medo. Glauco, de fato, tudo o que nos enganar parece seduzirmos. Sócrates, a nós, pois, cumpre procurar os guardas mais fiéis à máxima que prescreve que trabalhemos no que consideramos o maior bem da cidade. E preciso treiná-los desde a infância, lançando-os nas ações em que se pode esquecê-la e ser enganado. Depois escolheremos aqueles que se lembram dela, que são difíceis de seduzir, e excluiremos os outros. Não é assim? Glauco, sim, por certo. Sócrates, e também é preciso impor-lhes trabalhos, dores, combates, para que tenhamos certeza da sua constância. Glauco, é verdade. Sócrates, por último, devemos fazê-los enfrentar uma terceira prova, a da sedução, e observá-los, assim como se conduzem os potros no meio dos ruídos e tumultos para ver se são medrosos, é necessário, durante a sua juventude, transportar os guerreiros ao meio dos objetos assustadores, depois reconduzi-los aos prazeres, para descobrir, com muito mais cuidado do que se experimenta o ouro pelo fogo, se resistem ao encanto e se mostram decentes em todas essas circunstâncias, se permanecem bons. Guardas de si mesmos e da música que aprenderam, se se conduzem sempre com ritmo e harmonia e são, por último, capazes de se tomar eminentemente úteis a si mesmas e à cidade. E aquele que tiver sofrido as provas da infância, da adolescência e da idade viril e delas tiver saído puro será nomeado chefe e guarda da cidade, morá-lo emus em vida, e depois de morto, concedendo-lhe a insigne recompensa de túmulos e monumentos à sua memória, mas aquele que assim não for será excluído. Aqui tens, Glauco, como deve ser feita, na minha opinião, a escolha dos chefes e guardas, o que foi descrito de uma forma geral e sem entrarem por menores. Glauco, sou do mesmo parecer. Sócrates, portanto, para sermos tão precisos quanto possível, não convirá chamar, por um lado, guardas perfeitos aos que velam pelos inimigos de fora e os falsos amigos de dentro, a fim de tirarem a estes o desejo, aqueles o poder de fazer mal, e dar, por outro lado, aos jovens a que há pouco chamávamos guardas o nome de auxiliares e defensores da ideia dos chefes. Glauco, também assim penso. Sócrates, de que arte nos valeremos agora para fazer acreditar numa nobre mentira, uma daquelas que qualificamos de necessárias, principalmente aos chefes ou, pelo menos, aos outros cidadãos? Glauco, que mentira! Sócrates, não é nenhuma novidade e teve início na Fenícia. Refere-se a algo que já se passou em muitos lugares, como dizem os poetas e fizeram acreditar, mas que não aconteceu nos nossos dias, que talvez nunca venha a acontecer, e que exige muita eloquência persuasiva. Glauco, parece que hesitas em falar. Sócrates, quando eu tiver falado, compreenderás que tenho motivos para hesitar. Glauco, mas fala sem temor. Sócrates, vou fazê-lo, apesar de não saber que audácia e que expressão usarei para isso. Começarei por tentar convencer os chefes e os soldados, em seguida os outros cidadãos, de que tudo o que lhes ensinamos, educando-os e instruindo-os, tudo aquilo de que julgamos ter o conhecimento e a experiência, não passava, por assim dizer, de sonho, que, na realidade, eram então formados e criados no seio da terra, eles as suas armas e tudo o que lhes pertence, que depois de os ter formado inteiramente, a terra, a sua mãe, lhes deu à luz, que, por isso, devem considerar a região que habitam. Como a sua mãe ama, defendê-la contra quem a atacar e tratar os outros cidadãos como irmãos, filhos da terra como eles. Glauco, não era sem razão que hesitavas em dizer tal mentira. Sócrates, concordo contigo que eu tinha muitos bons motivos, mas ouve o resto da fábula, na cidade sois todos irmãos, dir-lhe-emos, prosseguindo nesta ficção, mas o Deus que vos formou misturou ouro na composição daqueles de entre vós que são capazes de comadar, por isso são os mais preciosos. Misturou prata na composição dos auxiliares, e ferro e bronze na dos lavradores e na dos outros artesãos. Em geral procriareis filhos semelhantes a vós, mas, visto que sois todos parentes, pode suceder que do ouro nasça um rebento de prata, da prata um rebento de ouro e que as mesmas transmutações se produzam entre os outros metais. Por isso, acima de tudo e principalmente, o Deus ordena aos magistrados que zelem atentamente pelas crianças, que atentem no metal que se encontra misturado à sua alma, e se nos seus próprios filhos houver mistura de bronze ou feno, que sejam impiedosos para com eles e lhes reservem o tipo de honra devida à sua natureza, relegando-os para dar-se dos artesãos e lavradores, mas, se destes últimos nascer uma criança cuja alma contenha ouro ou prata, o Deus quer que seja honrada, elevando-a a categoria de guarda ou a de auxiliar, porque um oráculo afirma que a cidade perecerá quando for guardada pelo feno ou bronze. Conheces algum meio de persuadir-los da verdade desta fábula? Glauco, nenhum para persuadir a geração de que falas, mas poder-se-á persuadir os seus filhos, os seus descendentes e as gerações futuras. Sócrates, e isso servirá para lhes inspirar ainda maior dedicação à pátria e aos seus concidadãos, dado que julgo compreender o que queres dizer. Portanto, a nossa invenção seguirá o caminho que a fama lhe indicar. Quanto a nós, armemos estes filhos da terra e façamos-los avançar sob o comando dos seus líderes. Que se aproximem e escolham o ponto da cidade mais favorável para acampar, aquele em que estarão mais aptos a conter os cidadãos do interior, se houver alguns que recusem obedecer as leis, e repelir os ataques do exterior, se o inimigo, como o lobo, vier precipitar-se sobre o rebanho. Após terem erguido o acampamento e sacrificado a quem devem, que montem as tendas. Não é assim? Dualco, sem dúvida. Sócrates, de tal maneira que possam protegê-los do frio e do calor? Dualco, sim, se falas, como creio, das suas habitações. Sócrates, sim, mas de habitações de soldados, e não de homens de negócios. Dualco, que diferença fazes entre umas e outras? Sócrates, é o que vou explicar-te. A coisa mais terrível e vergonhosa que os pastores podem fazer é treinar, para os ajudarem a cuidar do rebanho, cães que a intemperança, a fome ou qualquer hábito vicioso levariam a fazer mal aos carneiros e a se tornarem iguais aos lobos dos quais os deveriam proteger. Dualco, nada mais terrível. Sócrates, não devemos tomar todos os cuidados possíveis para que os nossos auxiliares não se comportem deste modo com os cidadãos, dado que são mais fortes do que eles, e não se tomem iguais aos senhores selvagens, em vez de permanecerem aliados protetores e defensores? Glauco, e essencial prevenir esses fatos. Sócrates, e o melhor dos cuidados não consiste em dar-lhes uma boa educação? Glauco, mas eles já receberam. Sócrates, isto eu não me atreveria a afirmar, meu caro Glauco. Mas podemos dizer, como eu fazia há pouco, que devem receber a boa educação, qualquer que seja, se quiserem possuir, o que, melhor do que qualquer outra coisa, os tomará brandos entre si e para com aqueles sob sua guarda. Glauco, sem dúvida. Sócrates, além de tal educação, todo homem sensato reconhecerá que é preciso dar-lhes habitações e bens que não os impeçam de serem guardas tão perfeitos quanto possível e não os incitem a fazer mal aos seus concidadãos. Glauco, e com razão. Sócrates, vê, pois, se para serem assim, devem viver e instalar-se da maneira que vou dizer, primeiramente, nenhum deles possuirá nada em exclusivo, exceto os objetos de primeira necessidade, em seguida, nenhum terá habitação nem loja onde toda a gente possa entrar. quanto à alimentação necessária a atletas guerreiros sóbrios e corajosos, recebê-la a um dos outros cidadãos, como salário da guarda que asseguram, em quantidade suficiente para um ano, de modo a não sobrar e a não faltar, tomarão as refeições juntos e viverão em comum como soldados em campanha. Quanto ao ouro e à prata, dir-lhesemos que tem sempre na alma os metais que receberam dos deuses, que não tem necessidade dos homens e que é impimacular a posse do ouro divino acrescentando-lhe o ouro mortal, porque muitos crimes foram cometidos pelo metal em forma de moeda do vulgo, ao passo que o deles é puro, que só a eles, entre os habitantes da cidade, não é permitido manipular e tocar ouro, nem ir a uma casa onde ele exista, nem usá-lo, nem beber em taças de prata ou ouro, que assim se salvarão e salvarão a cidade. Ao contrário, logo que sejam proprietários de terra, casas e dinheiro, de guardas que eram transformar-se-ão em mercadores e lavradores, e de aliados, em despotas inimigos dos outros cidadãos, passarão a vida a odiar e a ser odiados, a conspirar e a ser alvo de conspirações, receando muito mais os adversários de dentro do que os de fora e correndo a passos largos para a ruína, eles e o resto da cidade. Por todas estas razões, diremos que é preciso garantir aos guardas habitação e bens, como me diquei. Converteremos isto em lei ou não? Glauco, sim, com toda certeza. Livro 4º Aqui foi a de Manto que tomou a palavra. Que dirias, Sócrates, se te objetassem que não tornas esses homens muito felizes, e isso por culpa deles? Na verdade, a cidade pertence-lhes e não desfrutam de nenhum de seus bens, como outros que possuem terras, constroem belas e grandes casas, mobiliando-as com magnificência, oferecem aos deuses sacrifícios domésticos, dão hospitalidade, e voltando ao que dizias há pouco, tem na sua posse ouro, prata e tudo o que, na opinião corrente, assegura felicidade. Dir-se-ia que os teus guerreiros foram instalados na cidade apenas como auxiliares assalariados, sem outra ocupação que não seja de estar de guarda. Sócrates, deves acrescentar que apenas ganham o sustento e não recebem soldos a mais, com os guerreiros vulgares, de modo que não poderiam viajar à sua custa, se o desejassem, nem dar dinheiro a cortesãs, nem fazer nenhuma dessas despesas que fazem os homens se considerarem felizes. Eis alguns pontos que tu omites, com muitos outros semelhantes, na tua acusação. Adimanto, acrescenta-os, pois, ao que eu disse, se te parece. Sócrates, queres, pois, que te responda para a minha defesa. Adimanto, por certo. Sócrates, sem nos afastarmos do caminho que escolhemos, descobriremos, creio eu, o que convém responder. Diremos que não haveria nada de extraordinário no fato de os nossos guerreiros serem felicíssimos assim, que, aliás, ao fundarmos a cidade, não tínhamos em vista tornar uma única classe eminentemente feliz, mas, tanto quanto possível, toda a cidade. De fato, pensávamos que só numa cidade assim encontraríamos a justiça e na cidade pior constituída, a injustiça, examinando uma e outra, poderíamos pronunciarmos sobre o que procuramos há muito tempo. Agora julgamos modelar a cidade feliz, não pondo à parte um pequeno número dos seus habitantes para torná-los felizes, mas considerando-a como um todo, imediatamente depois examinaremos a cidade oposta. Se estivéssemos ocupados a pintar uma estátua e alguém viesse censurar-nos por não aplicarmos as mais belas cores nas partes mais belas do corpo, com efeito, os olhos, que são o que há de mais belo no corpo, teriam sido revestidos não de púrpura, mas de negro, defender-nos íamos com este discurso, o espantoso personagem, não imagines que devíamos pintar olhos tão belos que deixassem de parecer olhos e fazer a mesma coisa para as outras partes do corpo, mas considera, se dando a cada parte a cor que lhe convém, criamos um belo conjunto, e no caso presente, não nos forces a acrescentar à condição dos guardas uma felicidade que fará deles tudo menos guardas. Pois poderíamos cobrir os nossos lavradores de roupas suntuosas, coroá-los de ouro e não os obrigar a trabalhar a terra, exceto para o seu prazer, poderíamos deitar os oleiros em fila junto do lume, fazer que, bebendo e banqueteando-se, não fizessem girar a roda senão quando desejassem ocupar-se da sua obra, e da mesma forma, tomar felizes todos os outros cidadãos, a fim de que a cidade inteira vivesse em alegria. Mas não nos dês esse conselho, porque, se te escutássemos, o lavrador deixaria de ser lavrador, o oleiro de ser oleiro e todas as profissões, cujo conjunto forma cidade, desapareceriam. Além de que a importância destas profissões é menor, que sapateiros se tornem medíocres e se desacreditem, que se façam passar por aquilo que não são, nada acarreta de terrível para a cidade. Contudo, quando os guardiões das leis e da cidade são guardiães apenas na aparência, vês que a arruinam de alto a baixo, enquanto, por outro lado, são os únicos a ter o poder de administrá-la bem e torná-la feliz. Portanto, se somos nós que formamos verdadeiros guardiães, absolutamente incapazes de prejudicarem a cidade, quem faz deles lavradores e como que convivas felizes num panegírico fala de algo diferente de unir a cidade. De sorte que precisamos examinar, se ao instalarmos os nossos guardas, nos propomos torná-los tão felizes, quanto possível ou se consideramos a felicidade de toda a cidade, caso em que devemos obrigar os auxiliares e os guardas a segurar pôntula e convencer-os, assim como a todos os outros cidadãos, a desempenharem o melhor possível as funções de que são incumbidos, e quando a cidade se tiver desenvolvido e estiver bem organizada, deixaremos que cada classe participe, de acordo com a sua natureza. Da felicidade, Admanto, parece-me que tens razão. Sócrates, acredita ser sensato comparar a seguinte observação com as precedentes? Admanto, qual? Sócrates, pensa nos outros artesãos e vê se não é isso que os desacredita e corrompe também. Admanto, que é que os desacredita e corrompe? Sócrates, a riqueza e a pobreza. Admanto, de que maneira? Sócrates, ouve. Achas que o oleiro, tendo enriquecido, irá querer continuar a ocupar-se do seu ofício? Admanto, acho que não. Sócrates, não se tornará, dia após dia, mais preguiçoso e negligente? Admanto, sem dúvida. Sócrates, e por conseguinte, pior oleiro? Admanto, com certeza. Sócrates, se a pobreza o impede de arranjar ferramentas, ou qualquer outro dos objetos necessários à sua arte, o seu trabalho não sofrerá com isso? Não fará dos seus filhos e aprendizes maus operários? Admanto, é inevitável Sócrates, assim sendo, tanto a pobreza quanto a riqueza prejudicam as artes e os artesãos Admanto, parece que Sinto Sócrates, são, pois, duas outras coisas sobre as quais os guardas devem velar muito atentamente a fim de não penetrarem na cidade sem o seu conhecimento Admanto. Quais são? Sócrates, a riqueza e a pobreza, pois uma engendra o luxo, a preguiça e o gosto pelas novidades, a outra, a baixeza e a maldade, e da mesma forma, o gosto pelas novidades Admanto, sem dúvida. Contudo, Sócrates, considera isto, como é que a nossa cidade, não possuindo riquezas, estará em condições de fazer a guerra, mormente se for obrigada a lutar contra uma cidade rica e poderosa? Sócrates, claro que a luta contra uma cidade assim é difícil, mas é mais fácil contra duas de igual força. Admanto, o que queres dizer com isso? Perguntou. Sócrates, em primeiro lugar, se houver luta corporal, os nossos atletas guerreiros não terão de combater homens ricos? Admanto, sim. Sócrates, mas, Admanto, não crees que um lutador treinado da melhor maneira possível é capaz de enfrentar facilmente dois lutadores ricos e demasiadamente alimentados? Admanto, talvez não, se tiver de lutar contra os dois ao mesmo tempo. Sócrates, nem mesmo se ele conseguisse fugir do primeiro, e depois, virando-se, atacar o que o persegue e repetir muitas vezes esta manobra, debaixo de sol e grande calor? Um homem assim não venceria até mais de dois adversários? Admanto, não seria muito de admirar se o fizesse. Sócrates, e não crees que os ricos conhecem melhor a ciência e a prática da luta do que as da guerra? Admanto, não duvido. Sócrates, logo, acredito que os nossos atletas lutarão facilmente contra homens duas e três vezes mais numerosos. Admanto, parece-me que tens razão. Sócrates, imagina agora que mandassem uma embaixada a outra cidade para dizer, o que seria verdade, o ouro e a prata não são usados entre nós, não temos o direito de possuí-los, mas vós tendes esse direito. Combatei conosco e tereis os bens do inimigo. Acreditas que haveria pessoas que, depois de ouvirem estas palavras, preferissem fazer a guerra a cães sólidos e vigorosos, em vez de a fazerem, aliando-se a esses cães, a ovelhas gordas e delicadas? Admanto, penso que não. Mas, se numa única cidade se acumulam as riquezas das outras, é de temer que isso constitua um perigo para a cidade que não é rica. Sócrates, que ingênuo que és em acreditar que outra cidade diferente da que fundamos merece tal nome. Admanto, e por que não? Sócrates, às outras cidades é necessário dar nomes e significação mais amplas, porque cada uma delas é múltipla, e não uma. Cada cidade encerra, pelo menos, duas cidades inimigas uma da outra, a dos pobres e a dos ricos, e cada uma delas subindo-se em várias outras. Se as considerares como formando uma só, ficarás decepcionado mas se as tratares como múltiplas, dando almas às nudezas, os poderes ou mesmo às pessoas das outras, terás sempre muitos aliados e poucos inimigos. E enquanto a tua cidade for sabiamente administrada, como acabamos de estabelecer, será a maior de todas, não digo em fama, mas a maior na realidade, ainda que composta apenas por mil guerreiros, pois não encontrarás facilmente uma cidade tão grande nem entre os gregos, nem entre os... Bárbaros, embora existam muitas que parecem ultrapassá-la várias vezes em tamanho. Pensas o contrário? Admanto, certo que não. Sócrates, porventura, não seria este o limite que os nossos magistrados, podem dar ao desenvolvimento da cidade, além do qual não deveria estender-se? Admanto, qual é esse limite? Sócrates, a meu ver, é este, até o ponto em que, aumentada, conserva a sua unidade, a cidade pode estender-se, mas não para além disso. Admanto, muito bem. Sócrates, tá sim, recomendaremos também aos guardas que zelen com o maior cuidado para que a cidade não seja nem pequena, nem grande, mas para que seja de proporções suficientes, conservando ao mesmo tempo a sua unidade. Admanto, e com isto não lhes recomendaram-os nada muito difícil. Sócrates, menos difícil ainda é a recomendação que mencionamos há pouco, quando dissemos que era preciso relegar para as outras classes a criança medíocre nascida dos guardas e elevar a condição de guarda a criança bem dotada nascida nas outras classes. Isso tinha o propósito de mostrar que também se deve confiar aos outros cidadãos a função pela qual estão naturalmente aptos, e só essa, a fim de que cada um, ocupando-se da sua tarefa própria, seja uno e não múltiplo, e assim a cidade se desenvolva, permanecendo una, e não se tornando múltipla. Admanto, com efeito, trata-se de uma questão menos importar que aquela. Sócrates, as nossas prescrições, caro Admanto, não são, como poderia julgar, numerosas e importantes, e são todas simples com a condição de se observar apenas um ponto, único e importância ou, melhor, o único suficiente. Admanto, qual é? Sócrates, a educação da infância e da juventude. Por que, se os jovens forem convenientemente educados e se tornarem homens esclarecidos, compreenderão facilmente tudo isto e o que de momento deixamos de lado, a propriedade das mulheres, os casamentos e a procriação dos filhos, coisas que, segundo o provérbio, devem ser tão comum quanto possível, será ótimo. Sócrates, logo que a nossa cidade se tenha desenvolvido, inundando como um círculo. Um bom sistema de educação, quando preservados de toda e qualquer alteração, cria boas caracteres, e por outro lado, os caracteres honestos que receberam essa educação tomam-se melhores do que aqueles que os precederam, sob diversos aspectos, e entre outros, sob o dia da procriação, como se verifica com os outros animais. Admanto, e lógico. Sócrates, finalmente, resumindo, faz-se necessário que os responsáveis pela cidade se esforcem para que a educação não se perca em seu conhecimento, que velem por ela a todo momento, e com todo o cuidado possível, evitem que nada de novo, no que diz respeito à ginástica e à música, se introduza contra as regras estabelecidas com receio de que, se alguém disser os homens apreciam mais os cantos mais novos, vá se imaginar talvez que o poeta se refere não a áreas novas, mas a uma nova maneira de cantar, e que disso se faça o elogio. Ora, há-se deve nem louvar, nem admitir semelhante interpretação porque é de recear que a passagem a um novo gênero musical ponha tudo em perigo. Com efeito, nunca se atacam as formas da música sem abalar as maiores leis das cidades, como diz Damon, e eu concordo com ele. Admanto, inclui-me também entre os que assim pensam. Sócrates, pois é nela, na música, segundo parece, que os magistrados devem edificar o seu corpo de guarda. Admanto. Sem dúvida, o desprezo das leis insinua-se aí facilmente sem que se dê conta. Sócrates, sim, sob a forma de jogo e como se não causasse nenhum mal a de manto, a princípio, não faz senão introduzir pouco a pouco e infiltrar-se suavemente nos usos e costumes, daí, sai mais forte e passa às relações sociais, em seguida, das relações sociais, marcha sobre as leis e as constituições com muita insolência, Sócrates, até que, finalmente, haja consumado a ruína total dos cidadãos e do Estado. Sócrates. É realmente assim? Admanto, é o que me parece. Sócrates, mais uma razão, pois, como dizíamos no começo, para que os nossos jovens devam participar de jogos mais legítimos? Seus jogos são desregrados, eles também serão e não poderão tornar-se quando adultos, homens obedientes às leis e virtuosos. Admanto, sem dúvida. Sócrates, ao passo que, quando as crianças jogam honestamente desde o começo, a ordem, por meio da música, penetra nelas, e ao contrário do que acontece no caso que citavas, acompanha-os por toda parte, aumenta-lhes a força e revigora na cidade o que nela estiver em declínio. Admanto, é a pura verdade. Sócrates, e também descobrem essas regras que parecem de pouca importância e que os seus predecessores deixaram cair em desuso. Admanto, quais são elas? Sócrates, por exemplo, as que ordenam aos jovens que respeitem o silêncio, quando convém, em presença dos anciãos, que os ajudem a sentar-se, que se levantem para lhe cederem o lugar, que rodeiem os pais de cuidados, e as que respeitam ao corte dos cabelos, às roupas, ao calçado, ao aspecto exterior do corpo e outras coisas semelhantes. Não há és que descobrirão estas regras? Admanto, creio que sim. Sócrates, tolice seria, pois, legislar sobre estas matérias, dado que os decretos promulgados, orais ou escritos, não teriam efeito e não poderiam ser cumpridos. Admanto, e como poderiam ser, então? Sócrates, o impulso dado pela educação, Admanto, determina tudo o que se segue. Por isso, o semelhante não apela sempre para o seu semelhante? Admanto, sim. Sócrates, poderíamos dizer que, no fim, este impulso conduz a um grande e perfeito resultado, seja para o bem ou para o mal Admanto, sem dúvida. Sócrates, tal a razão pela qual não irei mais longe e não empreenderei legislar acerca disso. Admanto, tens razão. Sócrates, mas agora, em nome dos deuses, que faremos no que concerne aos negócios da agora, aos contratos que os cidadãos das diversas classes aí celebram entre si, e se quiseres, aos contratos de mão de obra? Que faremos no que concerne às injúrias, às violências, à apresentação das solicitações, à organização dos juízes, à instituição e ao pagamento das taxas que poderiam ser necessárias sobre os mercados e nos portos, e em geral, à regulamentação do mercado, da cidade, do porto e do resto? Ousaremos legislar sobre tudo isto? Admanto, não convém fazer tais prescrições a pessoas honradas, elas mesmas descobrirão facilmente a maior parte das regras que é preciso estabelecer nessas matérias. Sócrates, sim, meu amigo, se Deus lhes conceder manter intactas as leis que enumeramos mais acima. Admanto, do contrário, todos passarão a vida a fazer um grande número de tais regras e a reformá-las, na suposição de que chegarão a melhor. Sócrates, equivale a dizer que viverão como esses doentes que a intemperança impede de abandonar um mau regime. Admanto, exatamente. Sócrates, essas pessoas passam o tempo de forma encantadora, tratando-se, não chegam a nada, exceto a complicar e agravar as suas doenças, e esperam, sempre que se lhes aconselham um remédio, que graças a ele se tornarão saudáveis. Admanto, e a doença desses doentes? Sócrates, e não é um traço engraçado deles o fato de considerarem seu pior inimigo aquele que lhes diz a verdade, isto é, que, enquanto não renunciarem a embriagar-se, a encher-se de comida, a entregar-se à libertinagem e à preguiça, nem remédios, nem cautérios, nem simpatias, nem amuletos, nem outras coisas do mesmo gênero lhes servirão de nada? Admanto, na verdade, esse traço não me parece nada engraçado, dado que não existe graça em irritar-se contra quem dá bons conselhos. Sócrates, pelo que vejo, não és um admirador de tais homens. Admanto, juro que não, por Zeus. Sócrates, logo, nem tampouco aprovarás toda cidade que se comporta como acabamos de dizer. Com efeito, não te parece que fazem a mesma coisa que esses doentes a cidades mal governadas que proíbem os cidadãos, sob pena de morte, de tocar no conjunto da sua constituição, ao passo que aquele que serve esses cidadãos da maneira mais agradável e os lisonjeia, empenhado em antecipar-se, em prever os seus desejos, e hábil a satisfazê-los, é tratado como homem virtuoso, sábio profundo e honrado por elas. Admanto, sim, elas fazem precisamente o mesmo e de modo algum as aprovo. Sócrates, que dizer, então, dos que consentem, que se apressam até servir tais cidades. Não admira sua coragem e complacência? Admanto, sim, dê certo, exceto os que se deixam enganar e se julgam políticos autênticos porque são louvados pela multidão. Sócrates, que me dizes? Não desculpas esses homens? Achas que uma pessoa que não sabe medir, a quem outras pessoas no mesmo caso diriam que tem quatro cóvados, poderia evitar pensar que é essa a sua medida? Admanto, não o creio. Sócrates, não te indignes pois, contra eles, e com efeito, esses homens são os mais encantadores do mundo. Fazem leis sobre os assuntos que enumeramos há pouco e reformam-nas, supondo que conseguirão por fim as fraudes que se cometem nos contratos e nos negócios de que ainda agora falávamos, não sabem que, na realidade, cortam as cabeças de uma hidra. Admanto, de fato, não fazem outra coisa. Sócrates, eu não creio que, numa cidade mal ou bem governada, o verdadeiro legislador devesse se preocupar com este tipo de leis, no primeiro caso, porque são inúteis e de nenhum efeito, no segundo, porque qualquer pessoa descobrirá uma parte e a outra derivará das instituições já estabelecidas. Admanto, que outras leis, pois, nos falta estabelecer? Sócrates, a mais, nenhuma. Mas apoio, ao deus de Delfos, falta fazer as maiores, as mais belas e as primeiras das leis. Admanto, quais? Sócrates, as que se referem à construção dos templos, aos sacrifícios dos deuses e inis, ao enterro dos mortos e às cerimônias que nos tornam as suas almas propícias. Com efeito, não possuímos esta ciência e, por isso, ao fundarmos a cidade, não devemos obedecer a mais ninguém, se formos prudentes, nem aceitar outro guia além da nossa pátria. Ora, este Deus, em tais assuntos, é o guia nacional de todos os homens, pois distribui os seus oráculos assentados sobre a um fale, no centro da terra. Admanto, dizes bem, e assim faremos. Sócrates, suportamos, pois, filho de Arfonston, já fundada a tua cidade. Agora, arranja onde quiseres uma luz suficiente, chama o teu irmão, Polemairo, e os outros e considera se nos é possível ver onde reside nela a justiça, onde a injustiça, em que diferem uma da outra e qual das duas deve possuir quem quiser ser feliz, quer escape ou não aos olhos dos deuses e dos homens. Glauco, e como se não dissesses nada? Com efeito, prometeste-nos que sérias tu a fazer essa pesquisa, pretendendo que seria ímpio para te não ajudar a justiça por todos os meios ao teu alcance. Sócrates, é verdade que fiz a promessa que aludiste e, portanto, devo cumpri-la, mas precisais me auxiliar. Glauco, assim o faremos. Sócrates, espero que deste modo encontremos o que procuramos. Se a nossa cidade foi bem fundada, creio que nosso estado é perfeito. Glauco, necessariamente. Sócrates, claro, pois é evidente que é sábia, corajosa, ponderada e justa. Glauco, evidente. Sócrates, logo, qualquer que seja a virtude que encontrarmos nela, as virtudes restantes serão as que nos falta descobrir. Glauco, sem dúvida. Sócrates, se de quatro coisas procurássemos uma, seja em que assunto for, e esta se nos apresenta-se no começo, saberíamos o suficiente acerca dela, mas, se tivéssemos primeiramente conhecimento das outras três, por isso mesmo conheceríamos a coisa procurada, porque é evidente que não seria senão a coisa restante. Glauco, tens razão. Sócrates, logo, visto que os objetos da nossa pesquisa são em número de quatro, não devemos adotar este método? Glauco, de pleno acordo. Sócrates, evidentemente, no caso que nos ocupa, creio que a sabedoria é a primeira que se vê, mas noto que a seu respeito surge um fato singular. Glauco, qual? Sócrates, a cidade que fundamos parece-me de fato sábia, sendo que é prudente nas suas deliberações. Não achas? Glauco, sim. Sócrates, e evidentemente, a prudência nas deliberações é uma espécie de ciência, de fato, não é por ignorância, mas por ciência, que se delibera bem. Glauco, claro. Sócrates, mas é em nossa cidade ciência de toda espécie. Glauco, sem dúvida. Sócrates, é pela ciência dos carpinteiros que se pode dizer que a cidade é sábia e prudente nas suas deliberações? Glauco, de modo algum. Tal ciência fará dizer que ela é hábil na arte da carpintaria. Sócrates, logo, não é porque delibera com sabedoria sobre a melhor maneira de realizar as obras de carpintaria que a cidade deve ser considerada sábia? Glauco, por certo que não. Sócrates, será pela sua ciência em obras de bronze ou outros metais? Glauco, por nenhuma dessas ciências. Sócrates, e também não pela da produção dos frutos da terra, porque isto corresponde à agricultura. Glauco, assim também me parece. Sócrates, há, porventura, na cidade que acabamos de fundar, uma ciência que reside em certos cidadãos, pela qual essa cidade delibera não sobre uma das partes que a compõem, mas sobre o seu próprio conjunto, para conhecer a melhor maneira de se comportar em relação a si mesma e às outras cidades. Glauco, sem dúvida, dúvida que há. Sócrates, qual é a ciência? E em que cidadão se encontra? Glauco, é a que tem por objeto a conservação do Estado e encontra-se nos magistrados a que há pouco chamávamos de guardiães perfeitos. Sócrates, e em virtude dessa ciência, como consideras a cidade? Glauco, considero-a prudente nas suas deliberações e verdadeiramente sábia. Sócrates, mas quais são os que, na tua opinião, se encontram em maior número na cidade, os ferreiros ou os verdadeiros guardiães? Glauco, os ferreiros. Sócrates, logo, de todos os organismos que tiram o nome da profissão que exercem, o dos magistrados será o menos numeroso? Glauco, sim. Sócrates, por isso, é na classe menos numerosa e na ciência que nela reside, é naqueles que estão à cabeça e governam que toda cidade, fundada segundo a natureza, deve ser sábia, e os homens desta raça são naturalmente muito raros e a eles compete participar na ciência que, única entre as ciências, merece o nome de sabedoria. Glauco, não há dúvida. Sócrates, descobrimos assim uma das quatro virtudes procuradas e a parte da cidade em que reside. Glauco, a mim, pelo menos, parece que a descobrimos de maneira satisfatória. Sócrates, quanto à coragem e à parte da cidade em que reside, parte por causa da qual a cidade é considerada corajosa, não é difícil vê-las. Glauco, como assim? Sócrates, há um meio de verificar se unir a cidade é covarde ou corajosa levando em consideração outra coisa que não é essa parte da cidade que faz a guerra e peguem armas por ela? Glauco, nenhum. Sócrates, por isso, não pensei que os outros cidadãos, covardes ou corajosos, tenham o poder de dar à cidade um outro desses caracteres. Glauco, com efeito, não o tem. Sócrates, portanto, nossa cidade será corajosa por uma parte dela própria e porque possui nessa parte a força de conservar constantemente intacta a sua opinião sobre as coisas a temer, isto é, as que, em número e natureza, o legislador designou na educação. Ou não é isto que chamas coragem? Glauco, não compreendi muito bem o que disseste, explica-te melhor. Sócrates, eu disse que a coragem é uma espécie de salvaguarda. Glauco, que espécie de salvaguarda? Sócrates, há da opinião que a lei fez nascer em nós, por intermédio da educação, a respeito das coisas a temer, o seu número e a sua natureza. E eu entendia por salvaguarda constante desta opinião o fato de alguém a manter a salvo no meio das dores e prazeres, dos desejos e temores, e de não abandoná-la. Vou te explicar isto com uma comparação, se quiseres. Glauco, claro que quero. Sócrates, sabes que os tintureiros, quando querem tingir a lã de púrpura, começam por escolher uma só espécie de lã, a branca, em seguida, preparam-na, sujeitam-na a um longo tratamento, para que adquiram o melhor possível o brilho da cor, por último, mergulham-na na tinta. E o que se tinge desta maneira é indelével, a lavagem, feita com ou sem dissolventes, não lhe desbota a cor, ao contrário, bem sabes o que acontece quando não se procede assim, quando se fingem lãs de outra cor ou mesmo lã branca sem prepará-la. Glauco, sei que a cor desbota e se torna feia. Sócrates, concorda, então, que procedemos, na medida das nossas forças, a uma operação semelhante, ao escolhermos os guerreiros e ao educá-los na música e na ginástica. Não penses que foi outra a nossa intenção, estávamos empenhados em que tivessem o melhor conhecimento possível das leis, a fim de que, graças à sua natureza e a uma educação apropriada, tivessem, sobre as coisas a temer e o resto, uma opinião indelével, que não pudesse ser apagada por esses dissolventes terríveis que são o prazer, mais poderoso na sua ação do que qualquer álcale ou lixívia, a dor, o medo e o desejo, mais poderosos que qualquer dissolvente. E esta força que salvaguarda a opinião reta e legítima, no que diz respeito às coisas que são ou não são de recear, que eu invoco, que eu considero coragem, se nada tens a objetar. Glauco, eu não sei o que dizer, pois me parece que, se a opinião sobre essas mesmas coisas não for o fruto da educação, se for selvagem ou servil, não a considerarás estável e dá-lhe-as outro nome. Sócrates, tens muita razão. Glauco, aceito, então, a tua definição da coragem. Sócrates, ao menos aceita a coma da coragem política, e terás razão. Mas sobre este ponto, se quiseres, discutiremos melhor em outra oportunidade, agora, não é a coragem que procuramos, mas a justiça. Por isso, creio que não devemos falar sobre este assunto. Glauco, está certo. Sócrates, ainda nos falta descobrir duas virtudes na cidade, a temperança e o objeto de toda a nossa pesquisa, a justiça. Glauco, perfeitamente. Sócrates, que faríamos para encontrar a justiça sem nos ocuparmos da temperança? Glauco, não sei, mas gostaria que ela não se apresenta se antes de examinarmos a temperança. Se queres me agradar, começa por analisar esta última. Sócrates, seria um erro recusar-te agradar. Glauco, examina, pois. Sócrates, e o que passo a fazer? Em verdade, ela se assemelha, mais do que as virtudes precedentes, a um acordo e a uma harmonia. Glauco, como assim? Sócrates, a temperança a outra coisa não é que um domínio que se exerce sobre certos prazeres e paixões, como indica, de uma forma que não considero exagerada, a expressão comum senhor de si mesmo e outras semelhantes, que são, por assim dizer, vestígios desta virtude. Não te parece? Glauco, certamente. Sócrates, mas a expressão senhor de si mesmo não é ridícula? Glauco. Aquele que é senhor de si mesmo é também, acredito, escravo de si mesmo, e aquele que é escravo, é também senhor, porque ambas as expressões se referem à mesma pessoa. Glauco, não há dúvida. Sócrates, esta expressão parece me querer dizer que existem duas partes na alma humana, uma superior em qualidade e outra inferior, quando a superior comanda a inferior, disse que é o homem senhor de si mesmo, o que é, sem dúvida, um elogio, mas quando, devido a uma má educação ou a uma má frequência, a parte superior, que é menor, é dominada pela massa dos elementos que compõem a inferior, censura-se este domínio como vergonhoso e disse que o homem em semelhante estado é escravo de si mesmo e corrupto. Glauco, parece-me sensata essa explicação. Sócrates, atenta agora para a nossa jovem cidade, verás uma dessas condições realizada e dirás que é com razão que se lhe chama senhora de si mesma, admitindo que se deve chamar moderado e senhor de si mesmo a tudo aquilo em que a parte superior comanda a inferior. Glauco, atento e vejo que falas verdade. Sócrates, é claro que também descobrirás nela, em grande número efeitil, paixões, prazeres e dores, sobretudo nas crianças, nas mulheres, nos escravos e na turba de homens de baixa condição que são considerados livres. Glauco, sim, sem dúvida. Sócrates, porém, quanto aos sentimentos simples e moderados que o raciocínio dirige e que acompanham a inteligência e a reta opinião, só os encontrarás em raras pessoas, aquelas que, dotadas de excelente caráter, foram formadas por urna e excelente educação. Glauco, é verdade. Sócrates, não percebes também que, na tua cidade, os desejos da turba dos homens de baixa condição são dominados pelos desejos e pela sabedoria do número menor dos homens virtuosos? Glauco, percebo. Sócrates, se é possível dizer de uma cidade que é senhora dos seus prazeres, das suas paixões e de si mesma, é desta que é preciso dizê-lo. Glauco, não há dúvida. Sócrates, e por isso mesmo, pode-se concluir que ela possui temperança, não? Glauco, com toda certeza. Sócrates, e se em qualquer outra cidade, os governantes têm a mesma opinião a respeito dos que devem mandar, na nossa cidade também residirá esse acordo, não é assim? Glauco, claro. Sócrates, ótimo. E quando os cidadãos alojam tais disposições, em quem dirias que se encontra a moderação, nos governantes ou nos governados? Glauco, em uns e em outros. Sócrates, vês que era bem fundada a nossa conjectura, quando dizíamos que a moderação se assemelha a uma harmonia. Glauco, por que razão? Sócrates, porque não se dá com ela o mesmo que com a coragem e a sabedoria, que, residindo respectivamente numa parte da cidade, tornam esta corajosa e sábia. A moderação não atua assim, espalhada no conjunto do Estado, põe em uníssono da oitava os mais fracos, os mais fortes e os intermédios, sob a relação da sabedoria, se quiseres, da força, se também quiseres, do número, das riquezas ou de qualquer outra coisa semelhantes. De sorte que podemos dizer, com toda razão, que a moderação consiste nessa concórdia, harmonia natural entre o superior e o inferior quanto à questão de saber quem deve mandar, tanto na cidade como no indivíduo. Glauco, estou de pleno acordo contigo. Sócrates, temos assim três virtudes que foram descobertas na nossa cidade, sabedoria, coragem e moderação para os chefes, coragem e moderação para os guardas, moderação para o povo. No que diz respeito à quarta, pela qual esta cidade também participa na virtude, que poderá ser? É evidente que é a justiça. Glauco, é evidente. Sócrates, agora, Glauco, como caçadores, precisamos nos colocar em círculo em volta do matagal e evitar que a justiça fuja e se esvai adiante dos nossos olhos. Não tem dúvida que ela está aqui, em qualquer parte. Portanto, olha, esforça-te por procurá-la, talvez sejas o primeiro a vê-la e então avise-me. Glauco, bem que gostaria. Mas, se me tomares como seguidor, capaz de descobrir o que se lhe assinala, poderás utilizar muito melhor as minhas forças. Sócrates, segue-me pois. Mas, antes, invoca comigo a ajuda dos deuses. Glauco, e o que vou fazer? Só te peço que me sirvas de guia. Sócrates, claro que sim. O local está oculto e é de difícil acesso, é escuro e cheio de obstáculos, mas precisamos avançar. Glauco, sim, precisamos avançar. Sócrates, depois de ter observado por algum tempo, e provável que estejamos na boa pista, Glauco, creio que a caça não nos escapará. Glauco, boa notícia. Sócrates, na verdade, eu e tu somos bem pouco perspicazes. Glauco, por que o dizes? Sócrates, porque já faz muito tempo, desde o início desta conversa, que o objeto da nossa pesquisa parece rolar aos nossos pés e nós, grandes tolos, não ouvimos. Como as pessoas que procuram às vezes o que tem nas mãos, em vez de olharmos para o que estava diante de nós, examinávamos um ponto distante, foi talvez por isso que o nosso objeto fugiu de nós. Glauco, que queres dizer? Sócrates, digo que há muito que falamos da justiça sem disso nos darmos conta. Glauco, longo preâmbulo para quem anseia escutar. Sócrates, agora, pois, vê se tenho razão. O princípio que estabelecemos de início, ao fundarmos a cidade, e que devia ser sempre observado, esse princípio ou uma das suas formas é, creio, a justiça. Nós estabelecemos, e repetimos muitas vezes, que cada um deve ocupar-se na cidade apenas de uma tarefa, aquela para a qual é mais apto por natureza. Glauco, foi o que estabelecemos. Sócrates, mais ainda que a justiça consiste em fazer o seu próprio trabalho e não interferir no dos outros. Muitos disseram isto e nós próprios o dissemos muitas vezes. Glauco, efetivamente, dissemos. Sócrates, assim, esse princípio que ordena a cada um que desempenha sua função própria poderia ser, de certo modo, a justiça. Sabes o que me leva a pensar assim? Glauco, diz-o, Sócrates, parece-me que, na cidade, o complemento das virtudes que examinamos, moderação, coragem e sabedoria, é esse elemento que deu a todas o poder de nascerem, e após o nascimento, as preserva na medida em que está presente. Ora, dissemos que a justiça seria o complemento das virtudes procuradas, se descobríssemos as outras três. Glauco, assim deve ser. Sócrates, se fosse necessário decidir qual dessas virtudes é a que, pela sua presença, contribui em maior dose para a perfeição da cidade, seria difícil dizer se há conformidade de opinião entre os governantes e os governados, ou, nos guerreiros, a salvaguarda da opinião legítima a respeito das coisas que se deveras ou não temer, ou a sabedoria e a vigilância entre os que governou ou se o que contribui, sobretudo, para essa perfeição é presença, na criança, na mulher, no escravo, no homem. Livre, no artesão, no governante e no governado, dessa virtude pela qual cada um se ocupa da sua tarefa própria e não interfere na dos cultos. Glauco, difícil, por certo, decidir tal questão. Sócrates, assim, ao que me parece, a virtude que mantém cada cidadão nos limites da sua própria tarefa concorre, para a virtude de uma cidade, com a sabedoria, a moderação e a coragem dessa cidade. Glauco, não há dúvida. Sócrates, mas não dirás que é a justiça essa força que concorra com as outras para a virtude de uma cidade? Glauco, sim, por certo. Sócrates, examina ainda a questão da seguinte maneira, para ver se a tua opinião continua a ser a mesma, encarregarás os magistrados de julgar os processos? Glauco, certamente. Sócrates, e procurarão eles, ao fazê-lo, outra felicidade que não seja esta, impedir que cada parte fique com os bens da outra ou seja privada dos seus. Glauco, não, nenhuma outra finalidade. Sócrates, e isso é justo? Glauco, sem dúvida. Sócrates, mais uma prova, pois, de que a justiça significa guardar apenas os bens que nos pertencem e em exercer um, certamente, a função que nos é própria. Glauco, perfeitamente. Sócrates, nesse caso, vejamos se pensas igual a mim. Se um carpinteiro resolver exercer o ofício de sapateiro ou um sapateiro ou de carpinteiro e trocarem entre si as ferramentas ou os respectivos salários, ou se um mesmo homem exercesse a um só tempo estes dois ofícios e se todas as mudanças possíveis, exceto aquela que vou dizer, se produzirem, creis que com isto possam advir muitos danos à cidade? Glauco, não, por certo. Sócrates, se, por outro lado, um homem que a natureza predispos para ser artesão ou a exercer qualquer outra atividade lucrativa, orgulhoso de sua riqueza, do grande número das suas relações, da força ou de outra vantagem semelhante, tenta elevar-se à categoria de guerreiro, ou um guerreiro à categoria de magistrado, sem que ambos possuam aptidão para tal, ou se o mesmo homem procura desempenhar todas estas funções ao mesmo tempo, creis, como eu, que estas mudanças e esta confusão provocam a ruína da cidade? Glauco, infalivelmente. Sócrates, a confusão entre essas três classes acarreta para a cidade o máximo da deterioração, e com toda razão, pode-se considerar esta desordem o maior dos malefícios. Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, não é a injustiça o maior malefício que se pode cometer contra a cidade? Glauco, sim, é, Sócrates, logo, é nisso que consiste a injustiça. Ao contrário, quando a classe dos homens de negócios, a dos guerreiros e a dos magistrados exercem a sua função própria e só se ocupam dessa função, não é o inverso da injustiça e o que torna a cidade justa? Glauco, acredito que não pode ser de outra maneira. Sócrates, não o afirmemos ainda categoricamente, e porém, se reconhecermos que esta concepção, se aplicada a cada homem em particular, é também a justiça, então receberá a nossa aprovação. Do contrário, dirigiremos a nossa análise para outra direção. Agora, completemos esta investigação que, conforme pensávamos, nos devia permitir divisar mais facilmente a justiça do homem, se tentássemos primeiramente descobri-la em algum modelo mais amplo que a contivesse. Pareceu-nos que esse indivíduo era a cidade, e por isso, fundamos uma tão perfeita quanto possível, sabendo muito bem que a justiça se encontraria numa cidade bem governada. Vamos transladar agora para o indivíduo o que encontramos na cidade, e se concluirmos que a justiça é isso, tanto melhor. Contudo, se descobrirmos que a justiça é outra coisa no indivíduo, voltaremos à atenção para a cidade. Pode ser que, comparando estas concepções e pondo-as em contato uma com a outra, façamos brotar a justiça como o fogo de uma pederneira, em seguida, quando ela se tiver tornado evidente, fixá-la emos em nossas almas. Glauco, é o que se denomina proceder com método. É assim que é preciso agir. Sócrates, quando duas coisas, uma maior, outra menor, possuem o mesmo nome, são elas diferentes, enquanto possuem o mesmo nome, ou semelhantes. Glauco, semelhantes. Sócrates, assim sendo, o homem justo, enquanto justo, não será diferente da cidade justa, mas semelhante a ela. Glauco, sem dúvida. Sócrates, fora, a cidade foi por nós considerada justa quando cada uma de suas classes se ocupava de sua tarefa específica, por outro lado, nós a consideramos moderada, corajosa e sábia pelas disposições e as qualidades dessas mesmas classes. Glauco, é verdade. Sócrates, portanto, meu amigo, consideraremos da mesma forma o indivíduo, quando a sua alma encerra essas mesmas partes que correspondem às três classes do Estado. Glauco, e absolutamente necessário. Sócrates, estamos, então, meu amigo, às voltas com uma questão embaraçosa em relação à alma, saber se ela tem ou não em si mesma estas três partes. Glauco, a mim não parece embaraçosa. Talvez, Sócrates, o provérbio tenha razão ao afirmar que as coisas belas são difíceis. Sócrates, sou do mesmo parecer. Mas quero que conheças perfeitamente, Glauco, a minha opinião, pelos métodos que empregamos nesta discussão nunca atingiríamos o objetivo da nossa pesquisa, pois o caminho é outro, mais longo e complicado. Contudo, talvez cheguemos a resultados a respeito do que dissemos e analisamos até agora. Glauco, não devemos contentar-nos com isso? Quanto a mim, é o que basta. Sócrates, também a mim basta. Glauco, não desanimes, então, e continua em tua análise. Sócrates, é preciso convir que, em cada um de nós, se encontram as mesmas formas e os mesmos caracteres que na cidade. Pois é a partir daí que passam para ela. De fato, seria ridículo acreditar que o carácter irascível de certas cidades não se origina nos cidadãos com fama de possuírem, como os tráceos, os citas e quase todos os povos do norte, ou que não acontece a mesma coisa com o amor ao conhecimento, que se poderia atribuir especialmente aos habitantes do nosso país, ou com o amor às riquezas, que se atribui sobretudo aos fenícios e aos egípcios. Glauco, não há dúvida. Sócrates, e assim que as coisas acontecem e não é difícil entender. Glauco, claro que não. Sócrates, difícil, sim, será decidir se é pelo mesmo elemento que realizamos cada uma das nossas ações ou determinada ação por um dos três elementos, se julgamos por um, nos irritamos por outro, desejamos por um terceiro os prazeres da comida, da reprodução e todos os da nossa família, ou então, se a alma inteira intervém em cada uma dessas operações, quando somos chamados a realizá-las. Isto é que será difícil de determinar satisfatoriamente. Glauco, também creio. Sócrates, procuremos determinar desta maneira se esses elementos são idênticos entre si ou diferentes. Glauco, de que maneira? Sócrates, é evidente que o mesmo sujeito, ao mesmo tempo e a respeito do mesmo objeto, não é capaz de produzir ou experimentar efeitos contrários. De maneira que, se descobrirmos aqui contrários, saberemos que há, não um, mas vários elementos. Glauco, que seja. Sócrates, ouve, pois, o que vou dizer. Glauco, fala. Sócrates, é possível que a mesma coisa esteja ao mesmo tempo imóvel e em movimento, na mesma das suas partes? Glauco, de jeito nenhum. Sócrates, certifiquemos-nos ainda mais, para que não surjam dúvidas à medida que avançamos. Se alguém afirmasse que um homem que só consegue mexer os braços e a cabeça está ao mesmo tempo imóvel e em movimento, julgo que diremos que não devemos exprimir-nos assim, mas dizer que uma parte do seu corpo está imóvel e a outra em movimento. Não é assim? Glauco, perfeitamente. Sócrates, mas, se o nosso interlocutor afirmasse, que o peão está completamente imóvel e em movimento quando gira retido no mesmo lugar por sua ponta, ou que se dá o mesmo com qualquer outro objeto que se move em círculo em tomo de um ponto fixo, por certo que não o admitiríamos. Diríamos que não é nas mesmas partes que tais objetos estão em repouso e em movimento, diríamos que tem um eixo e uma circunferência, que em relação ao eixo estão imóveis, pois o eixo não se inclina para nenhum dos lados, e que relativamente às circunferências se movem circularmente, mas quando o corpo em movimento inclina com ele a linha de eixo para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, então não está absolutamente imóvel. Glauco, seria uma resposta perfeita. Sócrates, então, não nos deixaremos perturbar por tais objeções, assim como não deixaremos que nos convençam de que o mesmo sujeito, nas mesmas partes e relativamente ao mesmo objeto, experimenta ou produz ao mesmo tempo duas coisas opostas. Glauco, quanto a mim, sem dúvida que não me deixarei convencer. Sócrates, entretanto, para não sermos obrigados a perder tempo analisando todas as objeções semelhantes e certificando-nos da sua falsidade, consideremos o nosso princípio verdadeiro e sigamos em frente, depois de termos admitido que, se alguma vez ele se mostra falso, todas as conclusões a que tivermos chegado serão nulas. Glauco, e isso mesmo o que devemos fazer. Sócrates, diz-me agora, aprovar e desaprovar, desejar uma coisa e recusá-la, chamar a si e repelir, são ações contrárias entre si, quer se trate de atos, quer de estados, já que isso não implica nenhuma diferença. Glauco, obviamente que são contrárias. Sócrates, colocarais a sede, a fome, os apetites em geral e também o desejo e a vontade na primeira classe desses contrários que acabamos de mencionar? Por exemplo, não dirás que a alma daquele que deseja busca o objeto desejado ou atrai a si o que gostaria de possuir, ou ainda, à medida que pretende que uma coisa lhe seja dada, responde a si mesma, como se alguém a interrogasse, que aprova essa coisa, devido ao desejo que tem de obtê-la? Glauco, direi. Sócrates, mas, não consentir, não querer, não desejar, não é o mesmo que repelir, afastar de si? E não são estes estados da alma contrários aos precedentes? Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, não diremos que temos certos desejos, como a sede e a fome, que são os mais fortes de todos? Glauco, sim, diremos. Sócrates, um objetivo à bebida e o outro, à comida. Glauco, claro. Sócrates, a sede, como tal, pode ser algo mais do que o mero desejo de beber? Por exemplo, é sede de bebida quente ou fria, em grande ou pequena quantidade, enfim, de um determinado tipo de bebida? Ou é o calor que, somado à sede, provoca o desejo de beber frio, ou frio, o de beber quente? Mas a sede, em si mesma, é apenas o desejo do objeto natural, a bebida, como a fome é o desejo de comida? Glauco, é verdade. Cada desejo considerado em si mesmo não é senão desejo do objeto natural, correspondendo àquilo que se lhe acrescenta a esta ou aquela qualidade desse objeto. Sócrates, e que não venham, pois, a nos objetar dizendo que ninguém deseja a bebida, mas a boa bebida, nem a comida, mas a boa comida, sendo que todos os homens desejam as boas coisas, e se a sede é desejo, tem por objetivo uma boa coisa, seja essa coisa qual for, bebida ou outra. O mesmo acontece com os outros desejos. Glauco, entretanto, essa objeção parece ter certa importância. Sócrates, porém, com certeza, todo objeto relacionado com outros, considerado numa das suas qualidades, está, julgo eu, relacionado com esse objeto, considerado em si mesmo, está relacionado somente consigo mesmo. Glauco, não te compreendo. Sócrates, não compreendes que o que é maior o é somente em relação a outra coisa menor? Glauco, isso eu compreendo. Sócrates, e o que é muito maior o é somente em relação ao que é muito menor? Glauco, sim. Sócrates, e que se é ou será maior, é porque tem relação com algo que foi menor ou que o será? Glauco, não há dúvida. Sócrates, da mesma maneira, quanto ao mais em relação ao menos, quanto ao dobro em relação à metade, ao mais pesado em relação ao mais leve, ao mais rápido em relação ao mais lento, ao quente em relação ao frio e quanto a todas as outras coisas semelhantes, não se dá o mesmo? Glauco, perfeitamente. Sócrates, e o mesmo princípio não vale para as ciências. A ciência considerada em si mesma tem por objetivo o que é passível de ser conhecido, mas uma determinada ciência tem por objeto um conhecimento específico. Explico-me, quando nasceu a ciência de construir casas, não foi diferenciada das outras com a denominação de arquitetura? Glauco, é verdade. Sócrates, foi diferenciada porque não era parecida com nenhuma outra ciência? Glauco, sim. Sócrates, e isso não aconteceu porque possui um objeto determinado? E não ocorre a mesma coisa com todas as outras artes e todas as outras ciências? Glauco, ocorre. Sócrates, se agora me compreendeste, reconhecerás que era isso o que eu queria dizer, todo objeto relacionado com outros, considerado em si mesmo, relaciona-se apenas consigo mesmo, considerado numa das suas qualidades em relação a esse objeto. Aliás, não afirmo que o que está relacionado com esse objeto seja semelhante a esse objeto, que, por exemplo, a ciência da saúde e da doença sejam sãs, ou malsã e a ciência do bem e do mal, boa ou má. Mas, quando a ciência deixa de ser ciência do conhecível em si mesma, porém de determinado objeto, adquire uma determinação, e por isso, já não é denominada simplesmente ciência, mas ciência médica, caracterizando-se pelo seu objeto particular. Glauco, compreendo o teu raciocínio e o considero exato. Sócrates, e não situarás a sede, pela sua natureza, na classe das coisas relacionadas com outras? Glauco, eu a situarei relacionada com a bebida. Sócrates, assim, determinada sede relaciona-se com determinada bebida, mas a sede em si mesma não se relaciona com uma bebida em grande ou em pequena quantidade, boa ou má, numa palavra, com uma espécie particular de bebida. A sede em si mesma relaciona-se, por natureza, com a própria bebida. Glauco, perfeito. Sócrates, logo, a alma daquele que tem sede não quer senão beber, é isso que deseja e é que se predispõe. Glauco, evidentemente. Sócrates, quando, pois, alguém se predispõe a beber e algo faz retroceder, trata-se de um princípio diferente do que provoca a sede e o impele cegamente a beber. Porque reconhecemos que o mesmo princípio não pode provocar ao mesmo tempo efeitos contrários. Glauco, certamente que não. Sócrates, de maneira semelhante, creio que seria errado afirmar que as mãos do arqueiro esticam e largam o arco ao mesmo tempo, mas pode-se dizer que uma das mãos o estica e a outra o larga. Glauco, com certeza. Sócrates, e às vezes não se encontram pessoas que, embora tendo sede, se recusam a beber? Glauco, sim, a miúde e em grande número. Sócrates, que diremos de tais pessoas senão que existe em sua alma um princípio que as manda beber e outro que as proíbe, sendo este último mais forte que o primeiro? Glauco, é o que penso. Sócrates, o princípio que as inibe de beber se origina da razão? Aquele que o impele e lhe governa a alma é provocado por disposições doentias? Glauco, evidentemente. Sócrates, com razão, pois, não estaremos equivocados ao considerar que se trata de dois elementos diferentes entre si e ao denominar aquele pelo qual a alma raciocina seu elemento racional e aquele por causa do qual ela ama, tem fome, tem sede e se atira com ímpeto a todos os outros desejos o seu elemento irracional, que desperta a concupiscência, amigo de cedas satisfações e de certos prazeres. Glauco, não estaremos equivocados ao pensar assim. Sócrates, admitamos então que distinguimos estes dois elementos na alma, mas a cólera, com o concurso da qual nos indignamos, constitui um terceiro elemento ou é da mesma natureza que um dos outros dois, e de qual deles? Glauco, creio que é da mesma natureza que o segundo, o que desperta a concupiscência. Sócrates, também creio, porque me aconteceu de ouvir contar que Leôncius, filho de Aglion, ao voltar um dia do Pireu, seguia pela parte exterior da muralha setentrional quando viu cadáveres estendidos perto do carrasco, ao mesmo tempo que um grande desejo de observá-los, sentiu repugnância e afastou-se, durante alguns instantes lutou consigo e escondeu o rosto com as mãos, mas, por fim, dominado pelo desejo, arregalou os olhos, e correndo na direção dos cadáveres, gritou, aí tendes, maus. Gênios, fartai-vos deste belo espetáculo. Glauco, eu também ouvi contar isso. Sócrates, esta história mostra que às vezes a cólera luta contra os desejos, e por isso, diferencia-se deles. Glauco, sim, é verdade. Sócrates, observamos também, em muitas outras ocasiões, que quando um homem é arrastado à força pelos desejos, apesar da razão, se revolta contra o que lhe faz violência e que, nesta batalha entre dois princípios, a cólera colocasse como aliada ao lado da razão. Jamais, eu acredito, a vista associada ao desejo, em ti mesmo ou nos outros, quando a razão decide que determinada ação não deve ir contra a sua decisão. Glauco, certamente que não. Sócrates, mas quando um homem admite estar errado, não é menos capaz, quanto mais nobre for, de se exaltar, suportando a fome, o frio ou qualquer outro desconforto, contra aquele que, conforme acredita, o faz sofrer justamente. Por outras palavras, não se recusa a descarregar a sua cólera sobre aquele que o trata assim? Glauco, é a pura verdade. Sócrates, quando, porém, se julga vítima de uma injustiça, não é então que se inflama, se irrita, combate do lado que lhe parece justo, mesmo que sofra fome, frio e todas as provações do gênero, e firme em suas convicções, triunfa, sem se desviar desses sentimentos generosos antes de ter realizado o seu propósito, até que se vingue ou sucumba, ou que, a maneira do pastor que acalma seu cão, a razão o acalme e sossegue? Glauco, essa comparação é inteiramente exata. Por isso é que decidimos que na nossa cidade os guerreiros ficariam sujeitos aos magistrados como os cães aos seus pastores. Sócrates, compreendes à perfeição o que quero dizer, mas te peço que faças ainda outra reflexão. Glauco, qual? Sócrates, e que, ao contrário do que pensávamos há pouco, a cólera nos aparece agora bem diferente. Efetivamente, há pouco pensávamos que ela se ligava a um elemento que gera concupiscência, ao passo que agora afirmamos que quando uma sedição se ergue na alma, é a cólera que pega em armas a favor da razão. Glauco, com certeza. Sócrates, é, porém, diferente da razão ou de uma das suas formas, de modo que não haveria três elementos na alma, mas apenas dois, o racional e o concupiscível? Ou então, assim como três classes compunham a cidade, mercadores, guerreiros e magistrados, assim também, na alma, o impulso irascível constitui um terceiro elemento, aliado natural da razão, a menos que uma má educação o tenha corrompido? Glauco, existe necessariamente um terceiro elemento. Sócrates, sim, sem dúvida, se se revela distinto do elemento racional, como se revelou distinto do concupiscente. Glauco, isso não é difícil de reconhecer. Com efeito, pode-se observá-lo nas crianças, desde o nascimento estão sujeitas à cólera, mas algumas parece que nunca recebem a razão e a maioria recebe a tarde. Sócrates, tens razão. E isso também se passa com os animais. E o verso de Homero testemunha-o, Ulisses, batendo no peito, conteve o coração. É evidente que Homero representa aqui dois princípios distintos, um, a razão, que reprime a cólera depois de haver raciocinado sobre o que é melhor ou pior fazer, outro, que se exalta de forma insensata. Glauco, muito bem dito. Sócrates, chegamos, afinal, através de inúmeros obstáculos penosamente superados, a estabelecer que existem, na cidade e na alma do indivíduo, princípios correspondentes e iguais em número. Glauco, cedo. Sócrates, consequentemente, já não é necessário que o indivíduo seja sábio do mesmo modo e pelo mesmo princípio que a cidade? Glauco, sim, sem dúvida. Sócrates, e que a cidade seja corajosa pelo mesmo princípio e do mesmo modo que o indivíduo, Enfim, que tudo o que diz respeito à virtude se encontre igualmente numa e noutro? Glauco, e necessário. Sócrates, então, amigo Glauco, afirmaremos que a justiça tem no indivíduo o mesmo caráter que na cidade. Glauco, concordo também com isso. Sócrates, mas não podemos nos esquecer de que a cidade era justa pelo fato de cada uma das suas três desses se ocupar da sua própria tarefa. Glauco, não creio que o tenhamos esquecido. Sócrates, lembremos-nos então de que se cada um de nós desempenhar a sua tarefa própria, será também justo e desempenhará a tarefa que lhe é própria. Glauco, sim, precisamos nos lembrar disso. Sócrates, portanto, não compete à razão mandar, por ser sábia e possuir a responsabilidade de velar pela alma, e a cólera obedecer à razão e defendê-la. Glauco, sim, com certeza. Sócrates, mas não é, como afirmamos, um misto de música e ginástica que conciliará estas partes, fortificando e alimentando uma delas com belos discursos e com os conhecimentos científicos, acalmando, abrandando a outra pela harmonia e pelo ritmo? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e estas duas partes assim educadas, realmente adestradas e instruídas para desempenhar o seu papel, dominarão e conterão o elemento concupiscente, que ocupa o maior espaço na alma e que, por natureza, é insaciável, irão vigiá-lo para evitar que, saciando-se dos prazeres do corpo, se desenvolva, revigore, e em vez de se ocupar da sua tarefa, busque subjugá-los e dominá-los, o que não convém a um elemento da sua espécie, e subverta toda a vida da alma? Glauco, com toda certeza. Sócrates, e nos defenderão melhor dos inimigos externos, com toda a alma e todo o corpo, a primeira decidindo, o segundo lutando sob as ordens da primeira e executando corajosamente os projetos elaborados por esta. Glauco, perfeitamente. Sócrates, denominamos corajoso, pois, um homem levando em consideração o lado irascível de sua alma, quando esta parte salvaguarda, através de sofrimentos e prazeres, as deliberações a respeito do que se deve ou não recear. Glauco, é verdade. Sócrates, e por nós, denominado sábio levando em consideração essa pequena parte dele mesmo, que governa e enuncia estas deliberações, parte que possui também o conhecimento do que é proveitoso a cada um dos três elementos da alma e a todos em conjunto. Glauco, estou de acordo. Sócrates, mas nós não o denominamos moderado por causa da amizade e harmonia que existe entre o elemento que manda e os que lhe obedecem, quando estes últimos concordam em que a razão deve governar e não há revolta contra ela. Glauco, não há dúvida de que a moderação não é diferente na cidade e no indivíduo. Sócrates, portanto, o indivíduo será justo pelo motivo e da maneira que tantas vezes afirmamos. Glauco, necessariamente. Sócrates, mas será que a justiça se enfraqueceu a ponto de nos parecer diferente do que era na cidade? Glauco, não acredito. Sócrates, se ainda subsistisse alguma dúvida em nossa alma, poderíamos suprimi-la totalmente comparando a nossa definição da justiça com as noções comuns. Glauco, quais? Sócrates, suponhamos que precisássemos decidir a respeito da nossa cidade e do homem que, por natureza e educação, é semelhante a ela. Será possível acreditar que este homem, tendo recebido um depósito de ouro ou prata, o tenha desviado em proveito próprio? E tu crees que alguém o julgaria mais capaz de semelhante ação do que aqueles que não lhe são semelhantes? Glauco, não creio. Sócrates, mas esse homem não será igualmente incapaz de cometer sacrilégio, furto e traição, tanto particularmente, em relação aos amigos, como publicamente, em relação à sua cidade? Glauco, será incapaz. Sócrates, e logicamente, de forma alguma faltará a sua palavra, quer se trate de juramentos, quer de outras promessas. Glauco, por certo. Sócrates, e quanto ao adultério, ao desrespeito aos pais e à falta de piedade em relação aos deuses, combinam mais com os outros do que com ele. Glauco, mais aos outros, naturalmente. Sócrates, e a causa de tudo isso não reside no fato de que cada elemento de sua alma desempenha a sua tarefa específica, tanto para mandar, quanto para obedecer. Glauco, não pode ser outra coisa. Sócrates, e ainda te perguntas se a justiça é algo diferente do poder que produz homens e cidades assim? Glauco, certamente que não. Sócrates, aqui está, portanto, perfeitamente realizado o nosso sonho, a respeito do qual declarávamos ter dúvidas, a saber, que seria bastante provável que, logo que iniciássemos a fundação da cidade, nos depararíamos com determinado princípio e modelo da justiça. Glauco, assim é, de fato. Sócrates, portanto, meu amado Glauco, quando exigimos que o sapateiro, o carpinteiro ou qualquer outro artesão exercesse bem seu ofício sem se intrometer em outras atividades, estávamos estabelecendo sem querer uma imagem da justiça. Glauco, aparentemente. Sócrates, com efeito, a justiça se parece perfeitamente com esta imagem, com a única diferença de que ela não governa os assuntos externos do homem, mas apenas seus assuntos internos, seu ser verdadeiro, não deixando que nenhum dos elementos da alma exerça uma tarefa que não lhe é específica, nem que os outros elementos usurpem mutuamente suas respectivas funções. Ela pretende que o homem coloque em perfeita ordem os seus reais problemas domésticos, que assuma o comando de si mesmo, se discipline e conquiste a sua própria amizade, que institua um acordo perfeito entre os três elementos da sua alma, assim como entre os três tons extremos de uma harmonia, o mais agudo, o mais grave, o médio, e os intermédios, se os houver, e que, ligando-os uns aos outros, se transforme, de múltiplo que era, em uno, moderado e harmonioso, que somente então se preocupe. Se precisar se preocupar, em obter riquezas, em cuidar do corpo, em exercer sua atividade na política ou nos assuntos privados, e que em todas essas ocasiões considere justa e honesta a ação que salvaguarda e contribui para completar a ordem que implantou em si mesmo, e sabe a ciência que governa essa ação, que, ao contrário, considere injusta a ação que destrói essa ordem, e ignorante a opinião que governa esta última ação. Glauco, tudo isso é a mais pura verdade, meu caro Sócrates. Sócrates, que seja. Agora, se afirmássemos que descobrimos o que é o homem justo, a cidade justa, e em que consiste a justiça em um e na outra, creio que não nos enganaríamos em demasia. Glauco, por certo que não. Sócrates, vamos, então, afirmá-lo? Glauco, sim. Sócrates, certo. Resta-nos, julgo eu, analisar a injustiça. Glauco, claro que sim. Sócrates, pode a injustiça ser outra coisa que não uma sublevação dos três elementos da alma, uma confusão, uma usurpação das suas respectivas tarefas, a revolta de uma parte contra o todo para conquistar uma autoridade a qual não tem direito, visto que a sua natureza a destina a obedecer aquela que foi gerada para governar? E daí, afirmamos nós, é dessa perturbação e dessa desordem que se origina a injustiça, a intemperança, a covardia, a ignorância, enfim, todos os vícios. Glauco, com toda certeza. Sócrates, e dado que conhecemos a natureza da injustiça e da justiça, já percebemos com clareza em que consistem a ação injusta e a ação justa. Glauco, como assim? Sócrates, porque elas não diferem das coisas sãs e das nocivas, o que estas significam para o corpo, elas significam para a alma. Glauco, em que sentido? Sócrates, as coisas sãs engendram a saúde e as nocivas, a enfermidade. Glauco, assim é, Sócrates, da mesma forma, as ações justas não originam a justiça e as injustas, a injustiça? Glauco, sim. Sócrates, engendrar a saúde é estabelecer, conforme a natureza, as relações de comando e submissão entre os diferentes elementos do corpo, engendrar a doença é permitir-lhes comandar ou ser comandados um pelo outro ao arrepio da natureza. Glauco, isso está claro. Sócrates, pela mesma razão, engendrar a justiça não significa estabelecer, conforme a natureza, as relações de comando e submissão entre os diferentes elementos da alma? E engendrar a injustiça não significa permitir-lhes comandar ou ser comandados um pelo outro ao arrepio da natureza? Glauco, sem dúvida. Sócrates, consequentemente, a virtude significa, julgo eu, saúde, beleza, boa disposição de ânimo, e o vício, ao contrário, significa doença, feiura, fraqueza. Glauco, assim é, Sócrates, mas as boas ações não levam a virtude e as más, ao vício? Glauco, necessariamente. Sócrates, agora, só nos resta analisar se é conveniente agirmos com justiça, dedicarmo-nos ao que é honesto e justo, sejamos ou não reconhecidos como tais, ou praticarmos a injustiça e sermos injustos, mesmo que não sejamos castigados e o castigo não nos tome melhores. Glauco, mas, Sócrates, julgo essa análise ridícula. Se a vida parece insuportável quando acontece a ruína do corpo, mesmo com todos os prazeres da mesa, com toda a riqueza e todo o poder possível, com maior razão é quando o seu princípio é alterado e corrompido, mesmo que se tenha o poder de fazer tudo o que se quer, salvo evitar o vício e a injustiça e praticar a justiça e a virtude. Isto é, se as coisas forem exatamente da maneira como as descrevemos. Sócrates, esta análise seria de fato ridícula. No entanto, uma vez que alcançamos um ponto de onde podemos divisar com a maior clareza que é essa verdade, não devemos desanimar. Glauco, não, por Zeus, jamais devemos desanimar. Sócrates, aproxima-te, pois, para descobrir sob quantas formas se apresenta o vício. Ao menos, aquelas que, em meu julgamento, merecem a nossa atenção. Glauco, estou a seguir-te, mostre-as, Sócrates, muito bem. Olhando as coisas do ponto de observação em que nos encontramos, pois foi aqui que a discussão nos trouxe, parece-me que existe uma única forma da virtude e que as formas do vício são numerosas, embora apenas quatro mereçam ser aqui analisadas. Glauco, que queres dizer? Sócrates, que talvez existam tantas espécies de almas quantas forem as diversas formas de governo. Glauco, e quantas são? Sócrates, cinco espécies de formas de governo e cinco espécies de almas. Glauco, indica-as, então. Sócrates, a forma de governo que nós expusemos é uma delas, apesar de que seja possível designá-la por dois nomes. Pois, se entre os magistrados há um homem que se sobrepõe aos outros, chamamos esta forma de monarquia, se a autoridade é compartilhada por vários homens, chamamos de aristocracia. Glauco, exatamente. Sócrates, mesmo assim, afirmo que se trata de uma única espécie de constituição. Pois, quer o mando esteja nas mãos de um só homem, quer nas de vários, isto não altera as leis fundamentais da cidade, se estiverem vigorando os princípios de educação e de instrução que descrevemos. Glauco, totalmente coerente. Livro V. Sócrates. Reponto, pois, uma tal forma de governo boa e correta, tanto para a cidade como para o homem, e julgo as outras más e defeituosas, se aquela for correta, quer objetivo em administração das cidades, quer a organização do caráter no indivíduo. Estas formas de governo são representativas de quatro modalidades de vícios. Glauco, de quais? Eu ia apresentá-las pela ordem em que acredito que se formam umas das outras, quando Polemarco, que se encontrava sentado atrás de Edmanto, agarrou este último pelo ombro, puxou-o pela túnica, e inclinando-se, falou-lhe em voz baixa algumas palavras das quais só for possível ouvir o seguinte, Polemarco, vamos permitir que ele prossiga? Adimanto, de jeito nenhum. Sócrates, a quem vós não quereis permitir que prossiga? Adimanto, só pode ser a ti. Sócrates, e por que motivo? Adimanto, porque está nos pareceres que tu perdes o ânimo, ocultando-nos uma parte importante do assunto, para não seres obrigado a estudá-la, e que imaginas poder escaparmos dizendo levianamente que, a respeito das mulheres e das crianças, todos julgariam evidente que houvesse comunidade entre os amigos. Sócrates, por acaso eu não o disse, e com razão, Adimanto? Adimanto, sim, certamente. Mas essa razão, como todo o resto, necessita de explicações. Que caráter terá essa comunidade? Pois há muitas possíveis. E necessário esclarecer qual é aquela que te queres referir. Faz muito tempo que aguardamos que nos fales acerca da procreação dos filhos, como se processará e como, após o nascimento, eles deverão ser educados, e que expliques sobre a comunidade das mulheres e das crianças a que te referes. Porque estamos convencidos de que a resolução que será tomada a esse respeito acarretará importantes consequências. Agora, que passas a examinar outra forma de governo sem nos teres esclarecido satisfatoriamente sobre essas questões, decidimos não te deixar prosseguir antes que tenhas explicado tudo isto, da mesma forma que procedeste com os outros assuntos. Glauco, eu também estou de acordo com eles. Trasímaco, como vês, Sócrates, é uma decisão unânime. Sócrates, que discussão pretendês levantar novamente a respeito do governo de, como se ainda estivéssemos no início? Considerava-me satisfeito por havê-la terminado, feliz por vós estardes satisfeitos com o que eu disse há pouco. Ao levantardes essas questões, desconheceis que grande número de discussões incitais. Eu percebi isso e o evitei há instantes, temendo que fosse causar grandes embaraços. Trasímaco, crês, então, que estes jovens vieram aqui para derreter ouro e não para discutir assuntos relevantes? Sócrates, certamente que para discutirem assuntos relevantes, mas de duração limitada. Do álcool, para homens sensatos, tais discussões podem durar a vida inteira. Mas não te preocupes conosco, nem te canses de responder às nossas indagações, da forma que mais te aprover, e de nos dizer que gênero de comunidade será estabelecido entre os nossos guardiães no que concerne as crianças e as mulheres, e que educação será ministrada à infância durante o período que vai do nascimento à educação propriamente dita. Tarefa esta que a mim parece a mais difícil de todas. Procura mostrar-nos como é necessário agir. Sócrates, eis aqui uma questão bastante difícil, meu bom Glauco. Pois este assunto comporta muito mais em verossimilhanças do que aquelas de que já tratamos. O nosso projeto será por todos, considerado irrealizável, e mesmo supondo-se que venha se realizar tão perfeitamente quanto possível, continuarão a duvidar da sua superioridade. Nota, a expressão refere-se a um provérbio a respeito dos que negligenciavam um dever para se dedicar a alguma ocupação inútil, porém atraente. Fim de nota. Por isso hesitei em abordá-lo, meu caro amigo, temendo que o que eu dissesse pudesse parecer uma vã aspiração. Glauco, não hesites. Ouvir-te-o pessoas que não são nem tolas, nem incrédulas, nem maldosas. Sócrates, o excelente amigo, falas assim para me tranquilizares? Glauco, certamente. Sócrates, pois tuas palavras me causam efeito diametralmente oposto. Se eu falasse com conhecimento de causa, o teu estímulo ser-me-ia útil, com efeito, abordar assuntos de tão grande importância e que nos preocupam, diante de pessoas sensatas e amigas, só pode ser feito com segurança e confiança quando se conhece a verdade, mas falar quando não se possui tanta confiança, como acontece comigo neste instante, é assustador e perigoso, não porque possa causar o riso em vós, este temor seria infantil, mas porque, se eu me afastar da verdade, arrastarei os amigos na queda, induzindo-vos ao erro, num caso da mais alta importância. Por isso, inclino-me diante de Adrestea, Glauco, devido ao que vou dizer. Em minha opinião, aquele que mata alguém acidentalmente comete um crime menor do que aquele que induz alguém a erro a respeito de belas, boas e justas leis. Além do mais, é preferível correr esse risco entre inimigos do que entre amigos. Glauco, se viermos a sofrer algum prejuízo por causa da discussão, Sócrates, serás por nós absolvido do crime e do engano de que formos vítimas. Por isso, arma-te de coragem e fala. Sócrates, não resta dúvida de que réu absolvido é inocente, nos termos da lei. E então natural que, se assim é em tal caso, também o seja neste. Glauco, exatamente por isso, fala. Sócrates, precisamos voltar atrás e dizer o que talvez eu devesse ter dito na ocasião apropriada. Contudo, talvez seja conveniente que, após havermos determinado com precisão o papel dos homens, determinemos agora o das mulheres, principalmente por ser isso que desejas. Para homens por natureza e educação tais como os desnevemos, não existe, julgo eu, posse e uso legítimos dos filhos e das mulheres se não pelo caminho em que os orientamos no início. Pois, de certa maneira, procuramos fazer deles os guardiães de um rebanho. Glauco, concordo. Sócrates, prossegamos então com esta ideia, concedamos-lhes, a respeito da procriação e da educação, regras específicas, e depois, vejamos se o resultado foi satisfatório ou não. Glauco, como? Sócrates, da seguinte maneira, somos da opinião de que as fêmeas dos cães devem cooperar com os machos na atividade da guarda, da caça e em todo o resto, ou que devem permanecer no canil, incapazes de realizar outra coisa porque dão à luz e alimentam os filhotes, enquanto os machos trabalham e assumem toda a responsabilidade do rebanho? Glauco, somos da opinião de que devem fazer tudo em comum, com a ressalva de que, para as tarefas que deles esperamos, consideremos as fêmeas mais fracas e os machos mais fortes. Sócrates, mas é possível exigir de um animal os mesmos trabalhos exigidos de outro, se ele não tiver sido alimentado e criado da mesma forma? Glauco, impossível, naturalmente. Sócrates, logo, se exigimos das mulheres os mesmos serviços que dos homens, precisamos fornecer-lhes o mesmo tipo de educação. Glauco, com certeza. Sócrates, nós ensinamos música e ginástica aos homens. Glauco, é verdade. Sócrates, consequentemente, deve-se ensinar estas duas artes às mulheres, e também o que concerne a guerra, e exigir-lhes os mesmos desempenhos. Glauco, isso é decorrência do que estás dizendo. Sócrates, é possível, porém, que, no que diz respeito ao uso transmitido, várias dessas coisas pareçam ridículas, se passarmos da palavra à ação. Glauco, certamente. Sócrates, e qual tu julgas mais ridícula? Com certeza, é o fato de as mulheres se exercitarem nuas nos ginásios, junto com os homens, e não apenas as jovens, mas também as velhas, da mesma forma que esses velhos, enrugados e de aspecto pouco agradável, que continuam com seus exercícios de ginástica. Glauco, por Zeus. Seria por demais ridículo, ao menos de acordo com os nossos costumes. Sócrates, no entanto, já que estamos discutindo isso, não devemos temer o riso dos gracejadores, que falam mal de tudo e todos, quando houver uma tal mudança no que concerne aos exercícios do corpo, à música, e principalmente, ao porte das armas e à equitação. Glauco, tens razão. Sócrates, então, visto que já entramos no assunto, precisamos avançar até as dificuldades que a lei apresenta, após termos pedido aos gracejadores que renunciem ao seu papel e sejam sérios e lhes termos lembrado que não está distante o tempo em que os gregos acreditavam, como ainda acredita a maioria dos bárbaros, que a visão de um homem nu é um espetáculo vergonhoso e ridículo, e que, quando os exercícios de ginástica foram praticados pela primeira vez pelos atenienses, depois pelos lacedemônios, os cidadãos de então tiveram a oportunidade de zombar de tudo isso. Não creias? Glauco, sim, creio. Sócrates, mas quando lhes pareceu que era mais conveniente estar nudo que vestido ao praticar todos esses exercícios, o que lhes parecia ridículo na nudez foi eliminado pela razão, que acabava de descobrir onde estava o melhor. E isso provou como é insensato aquele que julga ridículo a outra coisa que não seja o mal, que tenta excitar o riso tomando para o objeto das suas zombarias outro espetáculo que não seja a loucura e a perversidade ou que busque com seriedade um objetivo de beleza que seja diferente do bem. Glauco, nada mais certo. Sócrates, mas não precisamos começar por reconhecer a possibilidade ou não do nosso projeto e permitir a quem quiser, homem zombeteiro ou sisudo, que ponha em discussão, se na raça humana, a fêmea é capaz de realizar todos os trabalhos do macho, ou nenhum, ou então alguns e não outros, e perguntar a qual destas classes pertencem às atividades da guerra? Um tão belo início não nos levaria à mais bela das conclusões? Glauco, evidentemente que sim. Sócrates, queres que sejamos nós iniciar a discussão, a fim de não sitiar uma fortaleza deserta? Glauco, nada nos impede. Sócrates, falemos, então, como falariam os nossos adversários, ó Sócrates e Glauco, não é necessário que outros lhes façam objeções, efetivamente, vós mesmas admitistes, ao lançar-lhes os alicerces da vossa cidade, que cada um devia dedicar-se apenas à única tarefa adequada à sua natureza. Glauco, sim, admitimos. Sócrates, é possível que o homem não seja tão diferente da mulher por natureza? Glauco, como não poderia ser tão diferente? Sócrates, portanto, é conveniente estipular a cada uma tarefa diferente, de acordo com a sua natureza. Glauco, com certeza. Sócrates, então, não estareis agora enganados e não caireis em contradição ao afirmar-lhes que homens e mulheres devem desempenhar as mesmas tarefas, embora tenham naturezas bem diferentes? Poderás, meu grande amigo, responder alguma coisa a isto? Glauco, assim de repente, não é fácil, mas terei de te pedir que esclareças também o significado, qualquer que seja, da nossa tese. Sócrates, essas dificuldades, Glauco, e muitas outras semelhantes, eu as previa há muito tempo, era por isso que hesitava em abordar a lei a respeito da posse e da educação das mulheres e das crianças. Glauco, por Zeus. Não é coisa fácil. Sócrates, claro que não. Mas, na verdade, um homem pode cair numa piscina ou no mar, embora nem por isso deixe de nadar. Glauco, sem dúvida. Sócrates, nós também devemos nadar e tentar sair em columes da discussão, fortalecidos pela esperança de que talvez encontremos um golfinho para nos carregar ou algum outro meio de salvação. Glauco, assim parece. Sócrates, vejamos então se encontramos uma saída. Concordamos em que uma diferença de natureza acarreta uma diferença de funções, e também, que a natureza da mulher difere da do homem. E agora, pretendemos que naturezas diferentes devem desempenhar as mesmas funções. Não é disto que nos acusam? Glauco, sim, é, Sócrates, na verdade, Glauco, a arte da controvérsia tem um maravilhoso poder. Glauco, por quê? Sócrates, porque muitas pessoas se deixam levar por ela e julgam raciocinar quando questionam. Isto por serem incapazes de analisar o seu tema nos seus diferentes aspectos, tiram-lhe contradições aparentes agarrando-se apenas às palavras e utilizam-se da contestação, e não da dialética. Glauco, de fato, é como agem muitas pessoas. Será o nosso caso na presente questão? Sócrates, exatamente, corremos o risco de, sem o querermos, termos sido levados pela argumentação. Glauco, como assim? Sócrates, insistimos em dizer que naturezas diferentes não devem ter os mesmos empregos, ao passo que de forma alguma analisamos de que espécie de natureza diferente e de natureza própria se trata, nem soube que relação às diferenciávamos quando atribuímos às naturezas diferentes funções diferentes e às naturezas próprias funções idênticas. Glauco, realmente, não analisamos. Sócrates, portanto, podemos indagar se a natureza dos calvos e a dos cabeludos são idênticas, e depois de termos concluído que são opostas, proibir os cabeludos de exercerem o ofício de sapateiro, no caso de os calvos o exercerem, e reciprocamente, aplicar a mesma proibição aos calvos, se forem os cabeludos a exercê-lo. Glauco, isso seria ridículo. Sócrates, sim, mas seria ridículo por uma razão diferente, na exposição do nosso princípio, não pensávamos em naturezas absolutamente idênticas ou diferentes, não considerávamos senão essa forma de diferença ou de identidade que se refere aos empregos em si mesmos. Afirmávamos, por exemplo, que o médico e o homem com aptidão para medicina possuem a mesma natureza, não é verdade? Glauco, é verdade. Sócrates, e que um médico e um carpinteiro possuem natureza diferente. Glauco, exato. Sócrates, logo, se chegarmos à conclusão de que os dois sexos diferem entre si quanto à sua aptidão para determinada função, diremos que se deve atribuir essa função a um ou ao outro, porém, se a diferença consistir apenas no fato de ser a fêmea a parir e não o macho, não admitiremos por isso como demonstrado que a mulher difere do homem na relação que nos ocupa e continuaremos a pensar que os guerreiros e as suas mulheres devem exercer as mesmas atividades. Glauco, e não estaremos equivocados. Sócrates, depois disso, pediremos ao nosso opositor que nos ensine qual é a atividade, relativamente ao serviço da cidade, para cujo exercício a natureza da mulher difere da do homem. Glauco, concordo com esse pedido. Sócrates, é possível que nos digam, como tu fizeste há pouco, que não é fácil responder imediatamente de modo satisfatório, mas que, depois de um exame, não é difícil. Glauco, sim, é possível. Sócrates, então, pretendes que peçamos ao nosso opositor que nos acompanhe, enquanto tentamos provar-lhe que não existe nenhum emprego exclusivo da mulher no que concerne à administração da cidade? Glauco, com certeza. Sócrates, então, perguntar-lhe-emos, quando declaras que um homem é habilitado para uma coisa e outro inabitado, queres dizer que o primeiro a aprende facilmente e o segundo com dificuldade? Que um, depois de um breve estudo, leva as suas descobertas muito além do que aprendeu, enquanto o outro, com muito estudo e aplicação, nem ao menos salva o saber recebido? Que no primeiro, as disposições do corpo favorecem o espírito e no segundo prejudicam? Existem outros sinais além destes que te permitam distinguir o homem habilitado para seja o que for daquele que não o é? Glauco, ninguém afirmará que existem outros. Sócrates, tens conhecimento de alguma atividade humana em que os homens não sobrepugem as mulheres? Estenderemos o nosso discurso mencionando a tecelagem, a confeitaria e a cozinha, trabalhos que parecem apropriados às mulheres e em que a inferioridade dos homens é altamente ridícula? Glauco, está certo ao afirmares que em tudo os homens sobrepujam as mulheres. No entanto, muitas mulheres são superiores a muitos homens, em muitas atividades. Porém, em geral, é como dizes. Sócrates, consequentemente, meu amigo, não há nenhuma atividade que concerne à administração da cidade que seja própria da mulher enquanto mulher ou do homem enquanto homem, e ao contrário, as aptidões naturais estão igualmente distribuídas pelos dois sexos e é próprio da natureza que a mulher, assim como o homem, participe em todas as atividades, ainda que em todas seja mais fraca do que o homem. Glauco, perfeitamente. Sócrates, concederemos, então, todas as atividades aos homens e nenhuma às mulheres? Glauco, como fazer isso? Sócrates, mas existem mulheres que têm uma disposição inata para a medicina ou para a música e outras que não têm? Glauco, com certeza. Sócrates, e não existem as que possuem uma disposição inata para a ginástica e para a guerra e outras que não apreciam nem a guerra, nem a ginástica? Glauco, creio que sim. Sócrates, muito bem. Não existem mulheres que amam e outras que odeiam a sabedoria? Não existem algumas que são ardorosas e outras sem ardor? Glauco, sim, existem. Sócrates, logo, existem mulheres que são aptas para a guerra e outras que não são. Ora, não escolhemos homens dessa natureza para tomá-lo aos nossos guerreiros? Glauco, sim, escolhemos. Sócrates, portanto, a mulher e o homem possuem a mesma natureza no que concerne a sua aptidão para proteger a cidade, sem esquecer que a mulher é mais fraca e o homem mais forte. Glauco, assim parece. Sócrates, consequentemente, temos de escolher mulheres semelhantes aos nossos guerreiros, que viverão com eles e com eles protegerão a cidade, visto que são capazes disso e as suas naturezas são semelhantes. Glauco, não há dúvida. Sócrates, mas não se devem atribuir as mesmas atividades às mesmas naturezas? Glauco, sim. Sócrates, percebemos, então, que o caminho percorrido nos reconduz ao ponto de partida e concluímos que não é contrário à natureza sujeitar as mulheres dos nossos guerreiros à música e à ginástica. Glauco, perfeitamente. Sócrates, dessa maneira, a lei que estabelecemos não é nem impossível, nenhum desejo vão, visto que está de acordo com a natureza. Muito pelo contrário, são as normas atualmente estabelecidas que vão de encontro à natureza. Glauco, e o que parece? Sócrates, mas não decidimos analisar se a nossa instituição era possível e desejável? Glauco, sim, decidimos. Sócrates, fora, concluímos que é possível. Glauco, concluímos. Sócrates, em seguida, precisamos nos convencer de que é desejável. Glauco, evidentemente. Sócrates, a educação que formará as mulheres para o exercício da guerra não será diferente da que forma os homens, não é mesmo? Principalmente se seu objetivo for cultivar naturezas idênticas. Glauco, não será diferente. Sócrates, muito bem. Qual é a tua opinião sobre isto? Glauco, sobre o quê? Sócrates, admites que um homem pode ser melhor e outro pior ou considera-os todos iguais? Glauco, de forma alguma os considero iguais. Sócrates, e na cidade que fundamos, quais são, na tua opinião, os melhores, os guerreiros que receberam a educação por nós de escrita ou os sapateiros que foram instruídos na arte do calçado? Glauco, a tua pergunta é ridícula. Sócrates, mas os guerreiros não formam a elite dos cidadãos? Glauco, formam. Sócrates, e as guerreiras não serão a elite das mulheres? Glauco, sim, também. Sócrates, e existe para uma cidade coisa mais valiosa do que possuir os melhores homens e as melhores mulheres? Glauco, não. Sócrates, mas isso não será o resultado da música e da ginástica aplicadas da forma que estipulamos? Glauco, sem dúvida. Sócrates, isso significa que estabelecemos uma lei não apenas possível, mas também desejável para a cidade. Glauco, sim. Sócrates, desta forma, as mulheres dos nossos guerreiros abandonarão as suas roupas, pois a sua virtude a substituirá, participarão da guerra e de todas as atividades relacionadas com a defesa da cidade, sem se ocupar de outra coisa. No serviço, atribuir-lhesemos apenas a parte mais leve, devido à fraqueza de seus músculos. E a respeito daqueles que zombam das mulheres nuas, quando estiverem treinando para um jeito superior, não sabem do que zombam nem o que fazem. De fato, devemos sempre afirmar que o útil é belo e que só o nocivo é vergonhoso. Glauco, tens toda a razão. Sócrates, podemos afirmar que esta disposição da lei a respeito das mulheres é como uma onda que acabamos de escapar a nado. E não só conseguimos não submergir ao decidirmos que os nossos guerreiros e as nossas guerreiras devem fazer tudo em comum, mas também o nosso discurso demonstra que isso é ao mesmo tempo possível e vantajoso. Glauco, realmente, não é pequena a onda que acabas de escapar. Sócrates, não a julgarás grande quando vires a que vem em seguida. Glauco, mostra-me, então. Sócrates, penso que a essa lei e as precedentes se segue esta. Glauco, qual? Sócrates, todas as mulheres dos nossos guerreiros pertencerão a todos, nenhuma delas habitará em particular com nenhum deles. Da mesma maneira, os filhos serão comuns e os pais não conhecerão os seus filhos nem estes os seus pais. Glauco, esta é uma coisa bem mais inverossímil que o resto e que será dificilmente considerada possível e vantajosa. Sócrates, não creio que se possa contestar, no que se refere à vantagem, que a comunidade das mulheres e dos filhos sejam bem enorme, se for realizável, mas penso que, a respeito da sua execuibilidade, pode surgir profunda contestação. Glauco, um e outro aspecto podem muito bem ser contestados. Sócrates, estás querendo dizer que serei obrigado a enfrentar uma série de obstáculos. E eu que esperava evitar um, se tu reconhecesses a vantagem, e ter de discutir apenas a possibilidade. Glauco, sim, mas não soubeste mascarar a tua evasiva. Portanto, explica estes dois pontos. Sócrates, vejo que não há como fugir. Concede-me, porém, este favor, deixa que me despeça como esses preguiçosos que costumam se alimentar dos seus próprios pensamentos quando caminham sozinhos. Com efeito, esta espécie de pessoas não espera descobrir porque meios obterão o que desejam, rejeitando esta preocupação, a fim de não se fatigarem a deliberar sobre o possível e o impossível, supõe que possuem o que querem, arranjam o resto como lhes agrada e comprasem-se em enumerar tudo o que farão depois do êxito, tomando assim a sua alma, já sobre a maneira preguiçosa, ainda mais preguiçosa. Muito bem. Também eu me rendo à preguiça e pretendo prorrogar para mais tarde a questão de saber como o meu projeto é exequível. Para o momento, julgo o exequível e vou analisar, se me permites, as atitudes que tomarão os magistrados quando ele for aplicado e provar que nada será mais vantajoso do que a sua aplicação para a cidade e para os guerreiros. E isto o que tentarei analisar contigo, em primeiro lugar, veremos em seguida a outra questão, se concordares. Glauco, claro que concordo. Começa. Sócrates, acredito que os magistrados e os seus auxiliares, se forem dignos de seus nomes, quererão, estes, fazer o que lhes for mandado, e aqueles, mandar, conformando-se as leis ou inspirando-se nelas nos casos que deixarmos a sua ponderação. Glauco, inatural. Sócrates, logo, tu, o seu legislador, da mesma forma que escolheste os homens, escolherais as mulheres, reunindo tanto quanto possível as naturezas semelhantes. Ora, aquelas e aqueles que tiveres escolhido, tendo domicílio comum, tomando em comum as suas refeições e não possuindo nada de seu, estarão sempre juntos, e encontrando-se misturados nos exercícios do ginásio e em tudo o que concerne ao resto da educação, serão levados por uma necessidade natural a formar uniões. Não julgas isto necessário? Glauco, não uma necessidade geométrica, mas amorosa, que é mais forte do que a primeira para convencer e conduzir a massa dos homens. Sócrates, tens razão. Mas, Glauco, formar uniões ao acaso ou cometer erros do mesmo gênero seria uma impiedade numa cidade feliz, e os líderes não a suportariam. Glauco, com certeza não seria justo. Sócrates, e então evidente que, depois disto, celebraremos casamentos tão sagrados quanto pudermos. E os mais sagrados serão os mais vantajosos. Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas como serão os mais vantajosos, Glauco? Vejo na tua casa cães de caça e um grande número de nobres aves. Por Zeus. Prestaste alguma atenção às suas uniões e à maneira como procriam? Glauco, que queres dizer? Sócrates, em primeiro lugar, entre esses animais, embora todos sejam de boa raça, não existem aqueles que são ou se tomam superiores aos outros? Glauco, existem. Sócrates, pretendes ter filhotes de todos ou só te interessa ter dos melhores? Glauco, dos melhores. Sócrates, dos mais novos, dos mais velhos ou dos que estão na flor da idade? Glauco, dos que estão na flor da idade. Sócrates, e não creis que, se a procriação não se realizasse dessa maneira, a raça dos teus cães e das tuas aves degeneraria muito? Glauco, é verdade. Sócrates, mas qual é a tua opinião sobre os cavalos e os outros animais? O que acontece com eles é diferente. Glauco, não. Pois seria absurdo. Sócrates, meu caro amigo. De que extraordinária superioridade deverá ser possuidores os nossos líderes, se o mesmo se passar em relação à raça humana? Glauco, sem dúvida que se passa o mesmo. Mas por que dizes isso? Sócrates, porque eles necessitarão empregar uma grande quantidade de remédios. Ora, um médico medíocre parece nos bastar quando a doença não exige remédios e é passível de ceder apenas com um simples regime, ao contrário, quando exige remédios, sabemos que é necessário um médico mais capacitado. Glauco, é verdade. Mas onde pretende chegar? Sócrates, tá isto, é possível que os nossos governantes se vejam obrigados a empregar largamente a mentira e o engano para o bem dos governados, e já afirmamos que tais práticas eram úteis sob a forma de remédios. Glauco, e afirmamos uma coisa correta. Sócrates, e essa coisa será muito mais correta no que concerne aos casamentos e a propagação dos filhos. Glauco, como assim? Sócrates, de acordo com os nossos princípios, é necessário tornar as relações muito frequentes entre os homens e as mulheres de elite, e ao contrário, bastante raras entre os indivíduos inferiores de um e outro sexo. Além do mais, é necessário educar os filhos dos primeiros, e não os dos segundos, se quisermos que o rebanho atinja a mais elevada perfeição. E todas estas medidas deverão manter-se secretas, salvo para os magistrados, a fim de que, tanto quanto possível, a discórdia não insinue. Entre os guerreiros Glauco, muito bem. Sócrates, assim, proporcionaremos festividades onde reuniremos noivos e noivas, com acompanhamento de sacrifícios e hinos, que os nossos poetas comporão em honra dos casamentos celebrados. A respeito do número de casamentos, deixaremos aos magistrados a incumbência de fixá-lo, de forma que mantenham o mesmo número de homens, tendo em conta as perdas causadas pela guerra, as doenças e outros acidentes, e que a nossa cidade, na medida do possível, não aumente nem diminua. Glauco, está certo. Sócrates, organizaremos uma engenhosa modalidade de sorteio, para que os indivíduos medíocres que forem recusados acusem, a cada união, a sorte, e não os magistrados. Glauco, perfeitamente. Sócrates, a respeito dos jovens que se tiverem distinguido na guerra ou em outra atividade, conceder-lhes emus, além de outros privilégios e recompensas, uma maior liberdade de se unirem às mulheres, a fim de que a maioria das crianças possam ser geradas por eles. Glauco, tens razão. Sócrates, as crianças, à medida que forem nascendo, serão entregues a pessoas encarregadas de cuidar delas, homens, mulheres ou homens e mulheres juntos, pois as responsabilidades são comuns aos dois sexos. Glauco, estou de acordo. Sócrates, estes encarregados levarão os filhos dos indivíduos de elite a um lar comum, onde serão confiados a amas que residem à parte, num bairro da cidade. Para os filhos dos indivíduos inferiores e mesmo os dos outros que tenham alguma deformidade, serão levados a paradeiro desconhecido e secreto. Glauco, e um meio seguro de preservar a pureza da raça dos guerreiros. Sócrates, cuidarão também da alimentação das crianças, levarão as mães ao lar comum, na época em que os seus seios estiverem repletos de leite, e utilizarão todos os meios possíveis para que nenhuma delas reconheça a sua prole. Se as mães não chegarem para a amamentação, procurarão outras mulheres para esse ofício. Em todos os casos, cuidarão para que elas só amamentem durante um certo período de tempo e encarregarão das vigílias e de todo o trabalho difícil as amas e as governantas. Glauco, tomas a maternidade muito fácil às mulheres dos guerreiros. Sócrates, e conveniente que o seja. Mas continuemos na exposição do nosso projeto. Afirmamos que a procreação dos filhos deveria fazer-se na flor da idade. Glauco, é verdade. Sócrates, mas não achas que a duração média da flor da idade é de 20 anos para as mulheres e 30 para os homens? Glauco, como estipulas esse tempo para cada sexo? Sócrates, a mulher parirá para a cidade dos 20 aos 40 anos, o homem gerará para a cidade até os 55 anos. Glauco, realmente, tanto para um como para outro, é o período de maior vigor do corpo e do espírito. Sócrates, Cassim, se um cidadão, mais velho ou mais novo, se incluir na obra comum de procriação, nós o declararemos culpado de impiedade e injustiça, pois fornece ao Estado um filho cujo nascimento secreto não foi colocado sob a proteção das preces e sacrifícios que as sacerdotisas, os sacerdotes e toda a cidade oferecerão para cada casamento, a fim de que de homens bons nasçam filhos melhores, e de homens úteis, filhos ainda mais úteis e um tal nascimento, ao contrário, será considerado fruto. Sócrates, a mesma lei será aplicada àquele que, ainda na idade da formação, tocar numa mulher também nessa idade, sem que o magistrado os tenha unido. Declararemos que um homem assim introduz na cidade um bastardo cujo nascimento não foi nem autorizado, nem santificado. Glauco, muito bem. Sócrates, porém, quando para um e outro sexo houver passado a idade da procriação, deixaremos os homens livres de se ligarem a quem quiserem, exceção feita às filhas, às mães, às netas e às avós. Igual liberdade terão as mulheres em relação aos homens, exceto com seus avós, com seus pais, com seus filhos e com seus netos. Conceder-lhes-emos esta liberdade após haver-lhes recomendado que tomem todas as precauções possíveis para que nenhum filho fruto dessas uniões veja a luz do dia, e se houver algum que abra caminho à força para a vida, que os enjeitem, pois a cidade não se encarregará de alimentá-lo. Glauco, as tuas palavras são ponderadas, mas como reconhecerão os seus pais, as suas filhas e os outros parentes a que acabas de te referir? Sócrates, não os reconhecerão. Mas todos os filhos que nascerem do sétimo ao décimo mês, a partir do dia em que um guerreiro contrair matrimônio, serão chamados por ele, os do sexo masculino, de filhos, os do sexo feminino, de filhas, e eles o chamarão de pai, chamará netos aos filhos destes, e eles chamarão de avó a ele e aos seus companheiros de casamento, e chamarão de avós as suas companheiras. Por fim, todos os que tiverem nascido no tempo em que os seus pais e as suas mães forneciam filhos à cidade tratar-se-ão de irmãos e irmãs, de maneira a evitar que, como já dissemos, contraiam uniões entre si. Contudo, a lei permitirá que irmãos e irmãs se unam se tal casamento for acertado pelo sorteio, e além disso, aprovado pela sacerdotisa. Glauco, muito bem. Sócrates, será sim, Glauco, a comunidade das mulheres e dos filhos entre os guerreiros da tua cidade. Que esta comunidade se harmonize com o resto da Constituição e seja altamente desejável, eis o que o nosso discurso deve agora demonstrar, não é assim? Glauco, e por Zeus. Sócrates, fora, como ponto de partida do nosso acordo, não devemos perguntar a nós mesmos qual é, na organização de uma cidade, o maior bem, aquele que o legislador deve visar ao elaborar as suas leis, e qual é também o maior mal. Em seguida, não se deve examinar se a comunidade que acabamos de descrever nos orienta para esse grande bem e nos afasta desse grande mal? Glauco, concordo plenamente. Sócrates, mas há maior mal para uma cidade do que aquele que a divide e a torna múltipla em vez de una? Há maior bem do que aquele que a une e toma una? Glauco, não. Sócrates, muito bem. A união de prazer e dor não é um bem na cidade, quando, na medida do possível, todos os cidadãos se alegram ou sofrem igualmente com os mesmos acontecimentos, felizes ou infelizes? Glauco, com toda certeza. Sócrates, e não é o egoísmo destes sentimentos que a divide, quando alguns se afligem e os outros se alegram, por ocasião dos mesmos acontecimentos públicos ou particulares? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e isso não é devido ao fato de os cidadãos não serem unânimes em pronunciar estas frases, isto me diz respeito, isto não me diz respeito, isto não tem nada a ver comigo? Glauco, sem sombra de dúvida. Sócrates, por conseguinte, a cidade onde a maioria dos cidadãos diz, no que concerne as mesmas coisas, isto me diz respeito, isto não me diz respeito, esta cidade está excelentemente organizada? Glauco, com certeza que sim. Sócrates, e ela não se comporta como um único homem? Eu explico, quando um dos nossos dedos recebe um ferimento, a comunidade do corpo e da alma, que forma uma única organização, experimenta uma sensação, e totalmente e ao mesmo tempo sofre com uma das suas partes, por isso dizemos que o homem tem dores no dedo. Acontece a mesma coisa com qualquer outra parte do homem, quer se trate do mal-estar causado pela dor, quer do bem-estar que provoca o prazer, do álcool, de fato, acontece a mesma coisa. E a imagem perfeita que buscavas do estado bem governado. Sócrates, então, se a um cidadão acontecer um bem ou um mal qualquer, será principalmente uma cidade assim que experimentará como sendo seus os sentimentos que ele experimentar e ela, como um todo, compartilhará a sua alegria ou a sua tristeza. Glauco, e assim que deve ser numa cidade bem administrada e com boas leis. Sócrates, agora, voltemos à nossa cidade e analisemos se as conclusões a que chegamos se aplicam especificamente a ela ou se se aplicam, de preferência, a outra cidade qualquer. Glauco, certo. E assim que devemos fazer? Sócrates, nas outras cidades não existem magistrados e povo como na nossa? Glauco, existem. Sócrates, e todos se tratam por cidadãos? Glauco, claro que sim. Sócrates, nas outras cidades, além de cidadãos, que nome em especial dá ao povo àqueles que o governam? Glauco, a maioria os chama de senhores, e nos governos democráticos, arcontes. Sócrates, e na nossa cidade? Que outros nomes, além de cidadãos, dará ao povo aos líderes? Glauco, os de conservadores e de defensores da pátria. Sócrates, por seu lado, como estes últimos considerarão o povo? Glauco, como a quem lhes proporcionam os salários e o sustento? Sócrates, mas, nas outras cidades, como os líderes tratam o povo? Glauco, como escravos? Sócrates, e como se tratam entre si aqueles que governam? Glauco, como colegas na autoridade? Sócrates, e na nossa cidade? Glauco, como guardiães do mesmo povo? Sócrates, diz-me, se nas outras cidades, os líderes tratam como amigo um de seus colegas e como estranho um outro? Glauco, muitos agem dessa forma. Sócrates, logo, pensam e dizem que se preocupam com os interesses do amigo e não com os do estranho. Glauco, é verdade. Sócrates, e entre os teus guerreias? Existe algum que possa pensar ou dizer de um dos seus colegas que lhe é estranho? Glauco, de forma alguma, pois cada um verá nos outros um irmão ou uma irmã, um filho ou uma filha, ou qualquer outro parente na linha ascendente, ou descendente Sócrates, excelente. Agora, responde a isto, legislarais apenas para que eles troquem entre si nomes de parentesco ou para que todos os seus atos estejam de acordo com esses nomes, para que exprimam aos seus pais todos os deveres de respeito, solicitude e obediência que a lei prescreve em relação aos pais, sob pena de incorrer no ódio dos deuses e dos homens, se agirem de modo diferente. Com efeito, agir de modo diferente é cometer uma impiedade e uma injustiça. São estas máximas ou outras que todos os teus cidadãos ensinarão às crianças, falando-lhes dos seus pais, que lhes mostrarão, e dos outros parentes? Glauco, serão essas. Seria ridículo que proferissem esses nomes de parentesco sem cumprir os deveres que eles implicam. Sócrates, Cassim, em nossa, mais de que em todas as outras, os cidadãos proferirão em unísono, quando acontecer algum bem ou mal a um deles, as nossas frases de há pouco, os meus negócios vão bem ou os meus negócios vão mal glauco, nada mais verdadeiro. Sócrates, mas não afirmamos que, em decorrência desta convicção e desta maneira de falar, haveria entre eles uma identidade de alegrias e de tristezas? Glauco, sim, e o afirmamos com acerto. Sócrates, os nossos cidadãos estarão unidos naquilo que considerarão o seu próprio interesse, e assim unidos, experimentarão alegrias e tristezas em perfeita comunhão. Glauco, isso mesmo. Sócrates, há que atribuir efeitos tão admiráveis se não à constituição da nossa, e especialmente, à comunidade das mulheres e dos filhos estabelecida entre os guerreiros? Glauco, não há dúvida de que esse será o principal motivo. Sócrates, mas nós concluímos que essa comunhão de interesses representava o maior bem para a cidade, quando comparávamos uma cidade sabiamente organizada ao corpo, na forma como este se comporta em relação a uma de suas partes, no que concerne ao prazer e à dor. Glauco, e concluímos acertadamente. Sócrates, portanto, está provado que a causa do maior bem que pode acontecer na cidade é a comunidade das crianças e das mulheres dos guerreiros. Glauco, com certeza. Sócrates, convém acrescentar que estamos de acordo com o que estabelecemos anteriormente. Com efeito, dissemos que os nossos guerreiros não deviam possuir nem casas, nem terras, nem qualquer outra propriedade, mas que deviam receber seu sustento dos outros cidadãos, vivendo vida comum, se quiserem ser guerreiros autênticos. Glauco, muito bem. Sócrates, então, não tenho razão para afirmar que as nossas disposições anteriores, juntamente com as que acabamos de tomar, farão deles guerreiros ainda mais autênticos e os impedirão de dividir a cidade, o que aconteceria se cada um não chamasse de suas as mesmas coisas, mas a coisas diferentes? Se, morando separadamente, levassem para suas respectivas casas tudo aquilo de que pudessem garantir a posse exclusiva? E se tendo mulher e filhos diferentes, imaginassem alegrias e tristezas pessoais, ao passo que, com uma crença idêntica a respeito do que lhes pertence, terão todos o mesmo objetivo e experimentarão, tanto quanto possível, as mesmas alegrias e as mesmas tristezas? Glauco, é inegável. Sócrates, pois bem. Não desaparecerão processos e acusações em uma cidade onde cada um só terá de seu próprio corpo e onde todo o resto será comum? Não decorre daqui que os nossos cidadãos estarão ao abrigo das discórdias causadas pela posse de riquezas, filhos e parentes? Glauco, é obrigatório que estejam livres de todos esses males. Sócrates, além disso, nenhuma ação violenta será intentada entre eles, pois nós lhes diremos que é nobre e justo que iguais se defendam mutuamente e os convenceremos a velar pela sua segurança pessoal. Glauco, está certo. Sócrates, esta lei possui ainda esta vantagem, quando um cidadão se irritar com o outro, se acalmar a sua cólera desta maneira, será menos propenso, em seguida, a agravar a contenda. Glauco, sem dúvida. Sócrates, e daremos ao mais velho autoridade sobre os mais novos, com o direito de punir. Glauco, evidentemente. Sócrates, e os jovens não tentarão, sem autorização dos magistrados, usar de violência para com os mais velhos, nem feri-los, também não os ofenderão de qualquer outra maneira. Pois dois guardas serão suficientes para os impedir, o medo e o respeito, o respeito, mostrando-lhes um pai na pessoa que querem ferir, o medo, fazendo-lhes compreender que os outros irão em socorro da vítima, estes como filhos, aqueles como irmãos ou pais. Glauco, não pode ser diferente. Sócrates, portanto, graças às nossas leis, os guerreiros desfrutarão entre si de uma paz perfeita. Glauco, de uma grande paz, sem dúvida. Sócrates, porém, se viverem em concórdia, não é de temer que a discórdia se interponha entre eles e os outros cidadãos ou que dívida estes últimos? Glauco, certamente que não. Sócrates, não vale a pena analisar os males menores, de que estarão isentos, pobres, não terão necessidade de lisonjear os ricos, não conhecerão as dificuldades e os aborrecimentos de criar filhos, de juntar fortuna, e os que decorrem da obrigação de precisarem sustentar escravos, não necessitarão pedir emprestado, nem renegar as dívidas, nem conseguir dinheiro por todos os meios para o darem às mulheres e servidores, confiando-lhes o cuidado da casa, enfim, meu amigo, ignorarão todos os males que se suportam nestes casos, males evidentes, sem nobreza e indignos de serem citados. Glauco, de fato, evidentes até mesmo para um cego. Sócrates, ficarão livres de todas essas misérias e levarão uma vida mais feliz que a vida bem-aventurada dos campeões olímpicos. Glauco, como? Sócrates, os campeões olímpicos só desfrutam uma pequena parte da felicidade reservada aos nossos guerreiros. A vitória destes é mais bela e a sorte que o Estado lhes assegura, mais perfeita. A sua vitória é a salvação de toda a cidade, e como Laurel, recebem, eles e os seus filhos, o alimento e tudo o que é necessário à existência, enquanto viverem, a cidade confere-lhes privilégios, e depois da morte, terão uma sepultura digna deles. Glauco, são belíssimas recompensas. Sócrates, lembra-se de que alguém nos censurou há pouco por desprezarmos a felicidade dos nossos guerreiros, os quais, podendo possuir todos os bens dos outros cidadãos, não possuíam nada de seu? Respondemos, penso eu, que voltamos a analisar essa censura, se surgisse a oportunidade, que, de momento, pretendíamos formar guerreiros autênticos, tomar a cidade tão feliz quanto possível e não proporcionar a felicidade a apenas uma das classes que a compõem. Glauco, lembro-me disso. Sócrates, agora, que a vida dos guerreiros nos parece mais agradável e melhor do que a dos campeões olímpicos, poderemos considerá-la, sob qualquer aspecto, comparável à vida dos sapateiros, dos outros artesãos ou dos agricultores? Glauco, creio que não. Sócrates, convém repetir aqui o que então dizia, se o guerreiro buscar uma felicidade que faça dele algo diferente de um guerreiro, se uma condição modesta porém estável, e que é, julgamos nós, a melhor, não lhe bastar, se uma opinião louca e infantil levar, por dispor do poder, a apoderar-se de tudo na cidade. Saberá quanta verdadeira sabedoria demonstrou Exildo ao dizer que a metade é mais que o todo. Glauco, se quiser crer em mim, manter-se-á na sua condição. Sócrates, que então há provas que haja comunidade entre mulheres e homens, tal como a propusemos, no que concerne a educação, aos filhos e a proteção dos outros cidadãos? Admites que as mulheres, quer fiquem na cidade, quer partam para a guerra, devem entrar de guarda com os homens, caçar com eles, como fazem as fêmeas dos cães, e unir-se tão completamente quanto possível a todos os seus trabalhos, que assim agirão de acordo e não contrariamente à natureza das relações entre fêmea e macho, na medida em que são feitos para viverem em comum? Glauco, admito. Sócrates, só falta analisar se é possível estabelecer na raça humana a comunidade que existe nas outras raças e como é isso possível. Glauco, adiantaste-te, pois eu ia falar-te disso. Sócrates. A respeito da guerra, penso que é bem evidente como a farão. Glauco, como? Sócrates, é claro que a farão em comum e se farão acompanhar dos filhos robustos, para que estes, como os filhos dos artesãos, vejam o que necessitarão fazer quando atingirem a idade adulta, além disso, a fim de que possam fornecer ajuda e serviço em tudo o que se refere à guerra e prestar assistência aos pais e às mães. Não notaste o que se faz nos ofícios, e por exemplo, quanto tempo os filhos de oleiros passam a ajudar e a ver trabalhar os seus pais, antes de se pôr à obra? Glauco, é claro que notei. Sócrates, os artesãos devem ter mais cuidado que os guerreiros na formação dos seus filhos pela experiência e tendo em vista o que convém fazer? Glauco, seria ridículo. Sócrates, por outro lado, todo animal luta mais corajosamente na presença da sua prole. Glauco, sim, mas existe o risco, Sócrates, de que, sofrendo um desses revezes que são frequentes na guerra, pereçam eles e os seus filhos, e o resto da cidade não possa recuperar-se de semelhante perda. Sócrates, tens razão. Mas achas que o nosso primeiro dever seja jamais espoloso ao perigo? Glauco, de jeito nenhum. Sócrates, muito bem. Se precisam enfrentar o perigo, não é no caso em que o sucesso possa torná-los melhores? Glauco, sim, evidentemente. Sócrates, creis que importa pouco que crianças destinadas a tomar-se guerreiros vejam ou não vejam o espetáculo da guerra e que o resultado não valha o risco? Glauco, não. Ao contrário, isso interessa no aspecto que referiste. Sócrates, cagiremos então de forma que as crianças sejam espectadoras dos combates, velando pela sua segurança, e tudo dará certo, não é assim? Glauco, sim. Sócrates, em primeiro lugar, os seus pais não ignorarão quais são as expedições perigosas e quais não são. Glauco, logicamente. Sócrates, por conseguinte, farão com que os filhos participem das primeiras, mas evitarão que participem das segundas. Glauco, correto. Sócrates, e não lhes darão por líderes os cidadãos mais medíocres, mas aqueles que a experiência e a idade tomam capazes de orientar e governar crianças. Glauco, sim, é o que convém. Sócrates, contudo, muitas vezes acontecem acidentes imprevistos. Glauco, naturalmente. Sócrates, considerando tais eventualidades, meu amigo, é necessário dar desde muito cedo asas às crianças, para que possam, se for preciso, salvar-se voando. Glauco, que queres dizer? Sócrates, que é necessário ensiná-las a cavalgar o mais cedo possível, e bem treinadas, fazê-las participar do combate como espectadoras, não montadas em cavalos fogosos, mas em cavalos ligeiros no galope e dóceis ao freio. Desta forma, verão perfeitamente o que terão de fazer um dia, e se o perigo se tomar grande, salvar-se-o com toda a segurança. Glauco, julgo que tens razão. Sócrates, e o que dizer a respeito da guerra? Como irão se comportar os teus soldados entre si mesmos e em relação ao inimigo? Achas que a minha opinião sobre isso está certa ou não? Glauco, explica-te. Sócrates, o soldado que abandonar o seu posto, depuser as armas ou cometer qualquer ação semelhante por covardia não deve ser relegado para a classe dos artesãos ou dos lavradores? Glauco, evidentemente. Sócrates, e aquele que for aprisionado pelo inimigo não o deixaremos como presente aos que o tiverem aprisionado, para que façam da sua presa o que quiserem. Glauco, assim será. Sócrates, e aquele que se distinguir pela sua excelente conduta, não convém que no campo de batalha os jovens e as crianças que acompanharam a experiência o coroem, cada um por sua vez. Não tens esta opinião? Glauco, sim, tenho. Sócrates, e que lhe apertem a mão. Glauco, também sou dessa opinião. Sócrates, mas creio que isto tu não aprovaras. Glauco, o quê? Sócrates, que cada uni deles o beije e seja por ele beijado. Glauco, aprovo isso mais do que qualquer outra coisa. E acrescento ainda que, enquanto durar a expedição, não será permitido a nenhum daqueles que ele quiser beijar recusar-se, a fim de que o guerreiro que ama alguém, homem ou mulher, lute mais ardentemente por alcançar o prêmio da sua coragem. Sócrates, concordo. Aliás, já dissemos que reservaríamos aos cidadãos de elite uniões mais numerosas que aos outros e que, a respeito dos casamentos, a escolha cairia mais frequentemente sobre eles do que sobre os outros, a fim de que a sua raça se multiplique tanto quanto possível. Glauco, com efeito, dissemos. Sócrates, de acordo com Homero, também é justo honrar jovens que se destacam por favores desta natureza. Com efeito, Homero relata que, tendo-se a Jags distinguido num combate, honraram servindo-lhe o lombo inteiro de um boi, querendo dizer com isto que tal recompensa convinha perfeitamente a um guerreiro jovem e valoroso, sendo, ao mesmo tempo, para ele uma distinção e uma maneira de aumentar as suas forças. Glauco, muito bem. Sócrates, neste ponto, então, seguiremos a autoridade de Homero, nos sacrifícios e em todas as solenidades semelhantes, honraremos os bravos, conforme o seu mérito, não só por meio de hinos e das distinções de que acabamos de citar, mas também com lugares de honra à mesa, carnes e taças cheias. Glauco, estou de pleno acordo. Sócrates, a respeito dos guerreiros mortos em combate, não diremos daquele que tiver tido um fim glorioso que pertence à raça de ouro? Glauco, com toda a certeza que diremos. Sócrates, não creremos também, como disse Exíldo, que, depois da morte, os homens desta raça se tornam gênios puros e bons, que habitam sobre a terra, que preservam do mal e guardam os mortais? Glauco, sim, creremos. Sócrates, consultaremos o Deus a respeito da sepultura que se deve dar a esses homens maravilhosos e divinos e das honrarias que lhe são devidas, e depois realizaremos as exéquias da maneira que nos for indicado. Glauco, com certeza. Sócrates, e os seus túmulos serão objeto do nosso culto e da nossa veneração. Prestaremos as mesmas honras aos que morreram de velhice, ou de qualquer outra forma, em quem tivermos reconhecido, durante a vida, um mérito extraordinário. Glauco, muito justo. Sócrates, e de que maneira se comportarão os nossos soldados em relação ao inimigo? Glauco, em que sentido? Sócrates, em primeiro lugar, no que concerne a escravatura. Julgas justo que cidades gregas escravizem gregos ou devem proibí-lo às outras, dentro do possível, e que os gregos se acostumem a poupar a raça grega, com medo de cair na servidão dos bárbaros? Glauco, o importante é que os gregos se sirvam disso com ponderação. Sócrates, e importante, então, que não possuam escravos gregos e aconselhem os outros gregos a seguir o seu exemplo. Glauco, perfeitamente. Assim, dirigirão melhor as suas forças contra os bárbaros e evitarão de as dirigir contra si próprios. Sócrates, quer dizer que tirar dos mortos outros despojos além das armas, depois da vitória, será comportar-se com moderação? Isso não proporciona aos covardes o pretexto, a fim de não participarem dos combates mais acirrados, de realizarem uma tarefa necessária, ficando debruçados sobre os cadáveres? A prática de rapinas deste tipo já não causou a ruína de muitos exércitos? Glauco, é verdade. Sócrates, não há baixeza e cobiça em despojar um cadáver? Não há indício de um espírito covarde e mesquinho tratar como inimigo o corpo de um inimigo, quando este está morto e desapareceu, deixando somente um instrumento de que se servia para combater? Julgas que o comportamento dos que agem assim difere-do das cadelas, que mordem a pedra que lhes atiram e não fazem nenhum mal a quem atirou? Glauco, não difere em nada. Sócrates, portanto, é necessário deixar de despojar os cadáveres e evitar que o inimigo os leve. Glauco, sim, por Zeus, é necessário. Sócrates, também não levaremos aos templos, para que sejam consagradas aos deuses, as armas dos vencidos, principalmente as dos gregos, por pouco ciosos que sejamos da condescendência dos nossos compatriotas. Antes recearemos macular os templos, levando para aí os despojos dos nossos parentes, a não ser que o deus o exija. Glauco, muito bem. Sócrates, analisemos agora a destruição do território grego e o incêndio das moradias. Como se comportarão os teus soldados em relação ao inimigo? Glauco, gostaria de ouvir a tua opinião a esse respeito. Sócrates, muito bem. Penso que não se deve nem destruir, nem incendiar, mas apropriar-se apenas da colheita do ano. Queres saber por que motivo? Glauco, quero. Sócrates, guerra e discórdia são dois nomes diferentes, designam duas coisas realmente diferentes e aplicam-se às divisões que se verificam em dois objetos. Eu afirmo que o primeiro desses objetos é o que pertence à família ou está ligado a ela e o segundo, o que pertence a outrem ou é estranho à família. Assim, o nome de discórdia aplica-se à inimizade entre parentes e o de guerra, à inimizade entre estranhos. Glauco, o que dizes está corretíssimo. Sócrates, vê-se o que digo agora ou está também, afirmo que os gregos pertencem a uma mesma família e são parentes entre si e que os bárbaros pertencem a uma família diferente e estranha. Glauco, está certo. Sócrates, portanto, quando os gregos lutam contra os bárbaros e os bárbaros contra os gregos, diremos que se guerreiam, que são inimigos naturais, e denominaremos guerra à sua inimizade, mas, se acontece algo parecido entre gregos, diremos que são amigos naturais, mas que num determinado momento a Grécia está doente, em estado de sedição, e denominaremos discórdia a essa inimizade. Glauco, estou totalmente de acordo. Sócrates, considera o que acontece quando uma dessas perturbações, que se convencionou denominar sedições, se produz e divide uma cidade, se os cidadãos de cada facção devastam os campos e queimam as casas dos cidadãos da facção contrária, disse que a sedição é infausta e que nem uns, nem outros amam a sua pátria, pois, se amassem, não ousariam destruir assim a sua fornecedora de alimentos e a sua mãe, e ao contrário, considera-se admissível que os vencedores levem somente as colheitas dos vencidos, na esperança de que se reconciliarão um dia com eles e não continuarão fazendo-lhes a guerra. Glauco, essa esperança demonstra um grau de civilização mais elevado do que a ideia contrária. Sócrates, muito bem. Não é um Estado grego que queres fundar? Glauco, sim, deve ser grego. Sócrates, como consequência, os seus cidadãos serão bons e civilizados? Glauco, no mais alto grau. Sócrates, eles amarão os gregos? Defenderão a Grécia como a sua pátria? Assistirão às solenidades religiosas comuns? Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, considerarão os seus contenciosos com os gregos uma discórdia entre parentes e não lhes darão o nome de guerra. Glauco, perfeitamente. Sócrates, e nesses contenciosos comportar-se-ão como devendo reconciliar-se um dia com os seus adversários? Glauco, com toda certeza. Sócrates, chamá-lo assombrandamente à razão e não lhes infringirão, como castigo, a escravatura e a destruição, sendo amigos que corrigem, e não inimigos. Glauco, concordo. Sócrates, sendo gregos, não devastarão a Grécia e não queimarão as moradias, não considerarão adversários todos os habitantes de uma cidade, homens, mulheres e crianças, mas apenas o pequeno número daqueles que são responsáveis pelo contencioso, por conseguinte, e dado que a maioria dos cidadãos são seus amigos, recusar-se-ão a devassar-lhes as terras e a distrair-lhes os lares, e finalmente, só prolongarão o contencioso até o momento em que os culpados tiverem sido obrigados, pelos docentes que sofrem, a receber o castigo merecido. Glauco, concordo contigo que os nossos cidadãos devem comportar-se dessa maneira em relação aos seus adversários e tratar os bárbaros como os gregos se tratam agora entre si. Sócrates, façamos então também uma lei que proíbe os guerreiros de devastarem as terras e incendiarem as casas. Glauco, correto, e com certeza dará bons resultados, como as anteriores. Porém, parece-me, amigo Sócrates, que se te deixarmos continuar, nunca mais te lembrarás do assunto que puseste de parte para entrares em todas essas considerações, isto é, se semelhante governo é possível e como é possível. Que, se ele for instituído numa cidade, proporcionará todos esses bens, eu concordo contigo, e citarei inclusive outras vantagens que tu omites, os cidadãos lutarão tanto mais valorosamente contra o inimigo na medida em que jamais desertarão uns aos outros, conhecendo-se como irmãos, pais e filhos e chamando-se por esses nomes. E, se as suas mulheres combaterem com eles, seja nas mesmas fileiras, seja colocada na retaguarda, para assustarem o inimigo e prestarem auxílio em caso de necessidade, sei que então serão invencíveis. Vejo também os bens de que desfrutarão e que tu não mencionaste. Porém, dado que estou de acordo contigo em que terão todas essas vantagens e muitas outras, se esse governo for instituído, deixa de me falar dele. Procuremos antes convencernos de que uma tal cidade é possível, de que maneira é possível, e deixemos de lado todas as outras questões. Sócrates, que impetuosa investida fazes contra o meu discurso, sem me dar tempo para respirar. Talvez não saibas que, no instante em que acabo, a muito custo, de estapar a duas ondas, tu ergues outra, a mais alta e a mais terrível das três. Quando a tiveres visto e ouvido, com certeza irás me desculpar por ter, não sem razão, hesitado e receado enunciar e tentar analisar uma proposta tão paradoxal. Glauco, quanto mais falares dessa maneira, menos te dispensaremos de dizeres como pode ser realizado o semelhante governo. Portanto, explica-os sem mais delongas. Sócrates, em primeiro lugar, precisamos nos lembrar que foi a busca da natureza da justiça e da injustiça que nos conduziu até aqui. Glauco, sem dúvida, mas que interesse tem isso? Sócrates, nenhum. Simplesmente, se descobrirmos o que é justiça, conduziremos que o homem justo em nada deve se diferenciar dela, mas ser-lhe idêntico. Ou nos contentaremos em vê-lo aproximar-se da justiça o máximo possível e participar dela em grau mais elevado que os outros? Do álcool, contentar-nos-emos com isso. Sócrates, era com a finalidade de termos modelos que investigávamos o que é a justiça em si mesma, e o que seria o homem inteiramente justo. Se de fato existisse, por essa mesma razão, procurávamos a natureza da injustiça e do homem absolutamente injusto, queríamos, erguendo as vistas para um e outro, ver a felicidade e a infelicidade reservadas a cada um deles, a fim de sermos obrigados a concluir, naquilo que nos diz respeito, que aquele que se lhes assemelhar mais terá uma sorte mais. Semelhante a delas, mas o nosso objetivo não era demonstrar a possibilidade de existência destes modelos. Do álcool, tens razão. Sócrates, creis que a habilidade de um pintor fica diminuída, se após ter pintado o mais belo modelo de homem e dado a sua obra todas as características adequadas, for incapaz de provar a existência de semelhante homem? Do álcool, não, por Zeus, não creio. Sócrates, mas que fizemos nós até agora se não traçarmos o modelo de uma boa cidade? Do álcool, nada mais. Sócrates, julgas, então, que o que dissemos seria menos bem dito se fôssemos incapazes de provar que se pode edificar uma cidade com base nesse modelo? Do álcool, certamente que não. Sócrates, logo, a verdade é esta. Contudo, se quiseres que eu tente demonstrar, para te dar prazer, de que maneira e em que condições semelhante cidade é realizável no mais alto grau, faz-me novamente, para esta demonstração, a mesma concessão de há pouco. Do álcool, qual? Sócrates, é possível executar uma coisa tal como se descreve? Ou é próprio da natureza das coisas que a execução tenha menos influência sobre a verdade que o discurso, embora alguns não acreditem nisso? Tu concordas ou não? Do álcool, concordo. Sócrates, então, não me obrigues a mostrar-te plenamente realizado o plano que traçamos no nosso discurso. Se estivermos em condições de descobrir como, de uma maneira muito próxima da que descrevemos, uma cidade pode ser organizada, confessa que descobriremos que as tuas prescrições são realizáveis. Não ficarás contente com este resultado? Por mim, ficarei. Do álcool, e eu também. Sócrates, agora precisamos descobrir e mostrar qual é o vício interior que impede as cidades atuais de serem organizadas conforme dizemos e qual é a menor mudança possível que as conduzirá à nossa forma de governo, de preferência, uma só, ou então duas, ou então as menos numerosas e as menos importantes possíveis. Glauco, perfeitamente. Sócrates, nós julgamos conseguir provar que, com uma única mudança, as cidades atuais seriam completamente transformadas, mas, é certo que esta mudança é importante e difícil, mas é possível. Glauco, qual é? Sócrates, eis-me chegado ao que nós comparávamos à onda mais alta, mas preciso dizê-lo, mesmo que isso, como uma onda viva, me cubra de ridículo e vergonha. Presta atenção no que vou dizer. Glauco, fala. Sócrates, que enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou aqueles que hoje denominamos reis e soberanos não forem verdadeiros e seriamente filósofos, enquanto o poder político e a filosofia não convergirem no mesmo indivíduo, enquanto os muitos caracteres que atualmente perseguem um ou outro destes objetivos de modo exclusivo não forem impedidos de agir assim, não terão fim. Meu caro Glauco, os males das cidades, nem, conforme julgo, os do gênero humano, e jamais a cidade que nós. Descrevemos ser a edificada. Eis o que eu hesitava muito em dizer, prevendo o quanto estas palavras chocariam o senso comum. De fato, é difícil conceber que não haja felicidade possível de outra maneira, para o Estado e para os cidadãos. Glauco, depois de semelhante discurso, deves esperar, Sócrates, ver muitas pessoas tirar, por assim dizer, as roupas, e nuas, apanhar a primeira arma que estiver à mão, investir contra ti com todas as suas forças. Se não repelires essas pessoas com as armas da razão e não conseguires fugir-lhes, saberás a tua custa o que significa zombar. Sócrates, não és tua causa disso? Glauco, tive motivo para agir como fiz. No entanto, não irei trair-te, mas ajudar-te-ei o mais que puder. Posso mostrar-me conciliador e encorajar-te, talvez até responda com mais acerto do que qualquer outro às tuas perguntas. Certo de tal ajuda, tenta demonstrar aos incrédulos que as coisas são como dizes. Sócrates, tentarei, dado que me ofereces tão vigorosa aliança. Por isso, tomasse necessário, se quisermos escapar a esses assaltantes, distinguir quais são os filósofos aos quais nos referimos quando ousamos dizer que é necessário confiar-lhes o governo, para que, feita esta distinção, estejam preparados para defendernos, mostrando que a uns convém por natureza consagrar-se à filosofia e governar na cidade e aos outros não se consagrarem à filosofia e obedecerem ao líder. Glauco, está na hora de fazer essa distinção. Sócrates, então, segue-me e vejamos, se de uma ou outra maneira, podemos explicar-nos a este respeito. Glauco, vai adiante. Sócrates, muito bem. Lembras-te que, quando se afirmar que alguém ama uma coisa, se se fala com rigor, não se entende por isso que esse alguém ama uma parte dessa coisa e não outra, mas sim a totalidade? Glauco, não me lembro muito bem disso. Sócrates, há outro, meu caro Glauco, poderia se perdoar se falasse assim. Mas tu, entendido como és em matéria de amor, não deves esquecer que todos os que estão na flor da idade impressionam e estimulam com sua presença um coração apaixonado e sensível, que os julga a todos dignos de seu afeto e da sua ternura. Não é assim que vós fazeis em relação aos moços formosos? Considerais belo o nariz achatado de um deles, julgais real o nariz aquilino de outro e o nariz médio de um terceiro, perfeitamente proporcionado, para vós, aqueles que possuem a pele morena têm um ar viril, e os que a possuem branca são filhos dos deuses. E a expressão cor de mel, achas que foi criada por alguém que não fosse um amante que lisonjeava assim a palidez com uma palavra terna, não lhe discernindo nada de desagradável no insto da juventude? Resumindo, garantis todos os pretextos, empregais todas as expressões para não repelir nenhum daqueles que resplandecem na sua juventude. Glauco, se queres dizer, tomando-me como exemplo, que os apaixonados agem assim, concordo, no interesse da discussão. Sócrates, não vês que as pessoas amantes do vinho agem da mesma maneira e que jamais lhes faltam pretextos para considerarem bom qualquer tipo de vinho? Glauco, sim, vejo-o perfeitamente. Sócrates, também vês, creio eu, que os ambiciosos, quando não podem obter o alto comando, comandam um terço da tribo, e quando não são honrados por pessoas de uma classe superior, contentam-se em selo por pessoas de uma classe inferior, porque são ávidos de distinções, quaisquer que sejam. Glauco, perfeitamente. Sócrates, agora, responde-me, se dissermos de alguém que deseja uma coisa, afirmaremos com isso que a deseja na sua totalidade ou que só deseja dela isto e não aquilo? Glauco, que a deseja na sua totalidade. Sócrates, diremos, então, que o filósofo deseja a sabedoria, não nesta ou naquela das suas partes, mas no seu conto. Glauco, é verdade. Sócrates, não afirmaremos a respeito daquele que se mostra rebelde às ciências, principalmente se é jovem e ainda não distingue o que é útil do que não é, que é amigo do saber e filósofo, da mesma forma que não afirmaremos, de um homem que se mostra um complicado a respeito da alimentação, que tem fome ou que deseja determinado alimento, mas que não tem apetite a Glauco, sim, e teremos razão. Sócrates, mas aquele que deseja saborear toda a ciência, que se entrega alegremente ao estudo e nele se revela insaciável, a esse chamaremos, com razão, de filósofo, não é assim? Glauco, nesse caso, Traz muitos estranhos filósofos, pois julgo celos todos os que apreciam os espetáculos, por causa do prazer que sentem em aprender, mas os mais bizarros a catalogar nessa classe são as pessoas ávidas em ouvir que, com certeza, não assistiriam a uma discussão como a nossa, mas que, como se tivessem alugado os ouvidos para escutarem todos os coros, correm às festas gianisíacas, não faltam nem as das cidades nem as dos campos. Denominaremos filósofos todos esses homens, tanto aos que demonstram entusiasmo em aprender semelhantes coisas, como os que estudam as artes inferiores. Sócrates, logicamente que não. Essas pessoas apenas aparentam ser filósofo. Glauco, quais são, então, na tua opinião, os verdadeiros filósofos? Sócrates, os que amam o espetáculo da verdade. Glauco, talvez tenhas razão. Mas que entendes por isso? Sócrates, não seria fácil de explicar a outra pessoa, mas creio que concordarás comigo nisto. Glauco, em quê? Sócrates, visto que o belo é o contrário do feio, trata-se de duas coisas distintas. Glauco, claro. Sócrates, e visto que são duas coisas distintas, cada uma delas é uma? Glauco, sim, é, Sócrates, acontece a mesma coisa com o justo e o injusto, o bom e o mal e todas as outras formas, cada uma delas, tomada em si mesma, é uma, e porém, dado que entram em comunidade com ações, corpos e entre si mesmas, revestem mil formas que parecem multiplicá-las. Glauco, tens razão. Sócrates, e neste sentido que eu diferencio, de um lado, os que amam os espetáculos, as artes e são homens práticos, e de outro, aqueles a quem nos referimos no nosso discurso, os únicos a quem com razão podemos denominar filósofo. Glauco, em que sentido? Sócrates, os primeiros, cuja curiosidade situa-se toda nos olhos e nos ouvidos, amam as belas vozes, as cores e as figuras bonitas e todas as obras em que entre alguma coisa de semelhante, mas a sua inteligência é incapaz de enxergar e apreciar a natureza do próprio belo. Glauco, e assim mesmo. Sócrates, mas não são raros aqueles que são capazes de se elevar até a essência do próprio belo? Glauco, bastante raros. Sócrates, aquele que conhece as coisas belas, mas não conhece a beleza em sua essência e não é capaz de seguir aos que poderiam levá-lo a esse conhecimento, parece-te que vive sonhando ou acordado? Vê bem, sonhar não é, quer se esteja dormindo, quer acordado, tomar a aparência de uma coisa pela própria coisa? Glauco, sem dúvida que sonhar é isso. Sócrates, contudo, aquele que acredita que o belo existe em si mesmo, que pode admirá-lo na sua essência e nos objetos que nele participam, que nunca toma as coisas belas pelo belo nem o belo pelas coisas belas, parece-te que este vive acordado ou sonhando? Glauco, acordado, sem dúvida. Sócrates, então, não afirmaríamos com razão que o seu pensamento é igual a conhecimento, visto que sabe, ao passo que o do outro é igual a opinião, visto que julga sobre aparências? Glauco, sem dúvida. Sócrates, porém, se este último, que, conforme nós achamos, julga pelas aparências, e por isso, não conhece, se exaltasse conosco e contestasse a veracidade da nossa afirmação, não teríamos nada a dizer-lhe para acalmá-lo e convencê-lo serenamente, ocultando-lhe ao mesmo tempo que está doente? Glauco, seria necessário acalmá-lo. Sócrates, muito bem. Vê o que diríamos a ele. Ou, antes, querias que o interrogássemos, garantindo-lhe que de modo nenhum cobiçamos os conhecimentos que possa ter, e que, ao contrário, gostaríamos de nos convencermos de que ele sabe alguma coisa. Mas, perguntar-lhe íamos, diz-me, aquele que sabe, sabe alguma coisa ou nada? Glauco, responde tu por ele. Glauco, responderei que sabe alguma coisa. Sócrates, que é ou que não é? Glauco, que é? Com efeito, como saber o que não é? Sócrates, nesse caso, sem nos alongarmos muito em nossa análise, sabemos sem sombra de dúvida o seguinte, o que é em todos os modos, de todos os modos, pode ser conhecido e o que não é de modo nenhum, de nenhum modo pode ser conhecido. Glauco, sim, sabemos sem sombra de dúvida. Sócrates, mas, se existisse uma coisa que fosse e não fosse ao mesmo tempo, não ocuparia o meio entre o que é de todos os modos e o que não é de modo nenhum? Glauco, sim, ocuparia esse meio. Sócrates, logo, se o conhecimento incide sobre o ser, e necessariamente, a ignorância sobre o não ser, faz-se necessário descobrir, para o que ocupa o meio entre o ser e o não ser, um intermediário entre a ciência e a ignorância, supondo-se que exista algo do gênero. Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas algo do gênero é a opinião? Glauco, com certeza. Sócrates, e uma faculdade distinta da ciência ou idêntica a ela? Glauco, e uma faculdade distinta? Sócrates, então, a opinião e a ciência possuem objetivos diferentes. Glauco, assim é. Sócrates, e a ciência, incidindo por natureza sobre o ser, tem por objetivo saber que ele é o ser. Julgo que deva explicar uma coisa. Glauco, qual? Sócrates, afirmo que as faculdades são uma espécie de seres que nos habilitam a realizar as operações que nos são próprias. Por exemplo, a visão e a audição são faculdades. Compreendes o que entendo por este nome genérico? Glauco, compreendo. Sócrates, couve, então, qual é meu conceito de faculdades? Não vejo nelas nem cor, nem forma, nem nenhum desses atributos que possuem muitas outras coisas e que as tomam diferentes umas das outras. Não considero em cada faculdade senão o seu objetivo e os efeitos que produz. Por este motivo, dei a todas o nome de faculdades e considero idênticas as que possuem o mesmo objetivo e produzem os mesmos efeitos, diferentes àquelas cujo objetivo e cujos efeitos são diferentes. Mas tu, como fazes? Glauco, da mesma forma. Sócrates, então, continuemos, meu grande amigo. Situas a ciência no número das faculdades ou em outra categoria? Glauco, situa-a no número das faculdades. Considero-a até a mais elevada de todas. Sócrates, e a opinião. Tu a situas também entre as faculdades? Glauco, sim, porque a opinião é a faculdade que nos permite julgar pela aparência. Sócrates, mas ainda há pouco dizias que a ciência e opinião são duas coisas diferentes. Glauco, sem dúvida. E como poderia um homem sensato confundir o que é infalível com aquilo que não é? Sócrates, que então, está claro que distinguimos a opinião da ciência. Glauco, sim. Sócrates, portanto, cada uma tem, por natureza, um objetivo diferente. Glauco, necessariamente. Sócrates, o objetivo da ciência não é conhecer o que é, exatamente tal como é, Glauco, sim. Sócrates, e o propósito da opinião não é julgar pelas aparências. Glauco, sim. Sócrates, mas a opinião conhece aquilo que a ciência conhece? Uma mesma coisa pode ser ao mesmo tempo objetivo da ciência e da opinião, ou isso é impossível? Glauco, e impossível. Com efeito, se faculdades diferentes possuem por natureza objetivos diferentes, se por outro lado, ciência e opinião são duas faculdades diferentes, disto decorre que o objetivo da ciência não pode ser o mesmo da opinião. Sócrates, logo, se o objetivo da ciência é o ser, o da opinião será algo diferente do ser? Glauco, algo diferente. Sócrates, mas a opinião pode incidir sobre o não ser? Ou é impossível saber por ela o que não é? Raciocina, aquele que opina, opina sobre alguma coisa ou é possível opinar e não opinar sobre nada? Glauco, e impossível. Sócrates, portanto, aquele que opina, opina sobre determinada coisa? Glauco, sim. Sócrates, e o não ser alguma coisa? Não é, antes, uma negação da coisa? Glauco, com certeza. Sócrates, por isso temos, necessariamente, de relacionar o ser à ciência e o não ser, à ignorância. Glauco, e com razão. Sócrates, em vista disso, o objetivo da opinião não é nem o ser, nem o não ser. Glauco, correto. Sócrates, consequentemente, a opinião não é nem ciência, nem ignorância. Glauco, parece-me que não. Sócrates, logo, está para além de uma e de outra, ultrapassando a ciência em clareza e a ignorância em obscuridade? Glauco, não. Sócrates, então, julgas a opinião menos clara que a ciência e menos obscura que a ignorância? Glauco, com certeza. Sócrates, tu a colocas entre uma e outra? Glauco, sim, coloco. Sócrates, logo, a opinião é algo intermediário entre a ciência e a ignorância? Glauco, exatamente. Sócrates, mas nós não afirmamos anteriormente que, se descobríssemos uma coisa que fosse e não fosse ao mesmo tempo, essa coisa ocuparia o meio entre o ser absoluto e o nada absoluto e não seria o objetivo nem da ciência, nem da ignorância, mas do que pareceria intermediário entre uma e outra? Glauco, afirmamos com razão. Sócrates, parece-me agora que é esse intermédio que estamos denominando opinião. Glauco, assim parece. Sócrates, penso que devemos descobrir que coisa é essa que participa ao mesmo tempo do ser e do não ser e que não é exatamente nenhum, nem outro. Se a descobrirmos, nós a chamaremos de objetivo da opinião, consignando os extremos aos extremos e os intermediários aos intermediários, não é assim? Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, que me responda a esse bom homem que não crê na beleza em si mesma, na ideia do belo eternamente imutável, mas reconhece apenas a multidão das coisas belas, esse apreciador de espetáculos que não suporta que se afirme que o belo é uno, assim como o justo e as outras realidades semelhantes. Entre esse grande número de coisas belas, excelente homem, dir-lhe-emos, alma que possa parecer feia? Ou, entre as justas, injusta? Ou, entre as sagradas, profana? Glauco, sim, dirá ele, pois é obrigatório que as mesmas coisas, observadas de pontos de vista diferentes, pareçam belas e feias, justas e injustas, e assim por diante. Sócrates, e as quantidades duplas podem parecer não ser metades de outras? Glauco, de forma alguma. Sócrates, afirma o mesmo a respeito das coisas que se dizem grandes ou pequenas, pesadas ou leves. Cada uma destas qualificações convém-lhes mais que a qualificação oposta? Glauco, não, participam sempre de uma e de outra. Sócrates, por acaso, essas muitas coisas são mais do que se diz que são? Glauco, isso parece com essas adivinhações que se fazem nos banquetes e com o enigma das crianças a respeito do eunuco que ataca o morcego, onde se diz, de forma obscura, com que o atacou e onde estava pendurado. Essas numerosas coisas de que falas possuem um caráter ambíguo e nenhuma delas pode ser concebida como sendo ou não sendo ou conjuntamente uma e outra ou nem uma, nem outra. Nota, qualquer quantidade tanto pode ser considerada o dobro de outra como metade de uma terceira. O enigma é este, um homem que não é um homem, vendo e não vendo um pássaro que não é um pássaro, pendurado numa árvore que não é uma árvore, ataca-o e não o ataca, com uma pedra que não é uma pedra. Isto significa, um eunuco zarolho afira no morcego suspenso de um sabugueiro uma pedra a pômes e não a ceda, fim de nota. Sócrates, que fazer, então, e onde situá-las melhor do que entre o ser e o não ser? Não parecerão mais obscuras que o não ser sob o aspecto do mínimo de existência, nem mais claras que o ser sob o do máximo de existência? Glauco, por certo que não. Sócrates, parece, pois, havermos descoberto que as múltiplas fórmulas da multidão respeitantes ao belo e as outras coisas semelhantes giram, por assim dizer, entre o nada e a existência absoluta. Glauco, é verdade. Sócrates, mas estabelecemos previamente que, se descobríssemos tal coisa, seria preciso dizer que ela é o objetivo da opinião, e não o objetivo do conhecimento, e que está situada num espaço intermediário que é apreendido por uma faculdade intermediária. Glauco, sim, estabelecemos. Sócrates, afirmaremos, pois, que as pessoas que enxergam muitas coisas belas, mas não apreendem o próprio belo e não podem seguir aquele que gostaria de guiá-las nessa contemplação, que enxergam muitas coisas justas sem verem a própria justiça, e assim por diante, essas pessoas, diremos nós, opinam sobre tudo, mas não sabem nada a respeito das coisas sobre as quais opinam. Glauco, necessariamente. Sócrates, mas que diremos daquelas pessoas que enxergam as coisas em si mesmas, na sua essência imutável? Que elas possuem conhecimentos, e não opiniões, não é verdade? Glauco, necessariamente, também. Sócrates, não diremos, da mesma forma, que amam as coisas que são objeto da ciência, ao passo que os outros sentem isso apenas por aquelas que são objeto da opinião? Não te recordas do que dizíamos a respeito destes últimos que amam e admiram as belas vozes, as cores belas e as outras coisas semelhantes, mas não admitem que o belo em si mesmo seja uma realidade? Glauco, recordo-me. Sócrates, seremos injustos com ele se os denominarmos amantes da opinião em vez de amantes da filosofia? Ficarão muito irritados conosco se os tratarmos assim? Glauco, não, se acreditarem em mim, pois não é lícito irritar-se com a verdade. Sócrates, então, denominaremos filósofos apenas aqueles que em tudo se prendem à realidade? Glauco, sem sombra de dúvida. Livro VI Sócrates Assim, Glauco, com certa dificuldade e ao término de uma longa discussão, diferenciamos os filósofos daqueles que o nosso conhecimento, não são. Glauco, talvez não conseguíssemos fazê-lo numa breve discussão. Sócrates, talvez. E acredito até que teríamos chegado ao mais alto grau de evidência se tivéssemos podido discorrer apenas a respeito deste ponto e não existissem muitas outras questões a tratar, para vermos em que difere a vida do homem justo da do homem injusto. Glauco, de que iremos tratar depois disso? Sócrates, o que vem logo a seguir? Como estabelecemos que são filósofos aqueles que podem chegar ao conhecimento do imutável, ao passo que os que não podem, mas erram na multiplicidade dos objetos variáveis, não são filósofos, Cumpre-nos ver a quem escolheríamos para governar o Estado. Glauco, qual a medida mais sábia que devemos tomar? Sócrates, devemos escolher para magistrados aqueles que nos parecerem capazes de zelar pelas leis e as instituições da cidade. Glauco, está cedo. Sócrates, creis que se deve colocar a questão de saber se há um cego ou um homem perspicaz que podemos confiar a guarda de um objeto qualquer? Glauco, lógico que não. Sócrates, mas, na tua opinião, em que diferem dos cegos os que não possuem o conhecimento da essência de cada coisa, que não tem na sua alma nenhum modelo luminoso nem podem, a maneira dos pintores, vislumbrar o verdadeiro absoluto, e depois de o terem contemplado com a máxima atenção, reportar-se a ele para estabelecer neste mundo as leis do belo, do justo e do bom. Se for necessário estabelecê-las, ou velar pela sua salvaguarda, se já existirem. Glauco, não diferem muito dos cegos. Sócrates, então, tomaremos magistrados preferivelmente os que, conhecendo a essência de cada coisa, não são inferiores aos outros nem em experiência, nem em nenhuma espécie de mérito. Glauco, seria absurdo não escolhê-los, se quanto ao resto, em nada são inferiores aos outros. Sócrates, e conveniente dizer agora de que forma poderão aliar a experiência, a especulação? Glauco, com certeza. Sócrates, como dissemos no início desta conversa, é necessário começar por conhecer bem o caráter que lhes é próprio, e eu julgo que, se chegarmos a um acordo satisfatório, concordaremos também que podem aliar a experiência à especulação e que é a eles, e não a outros, que deve pertencer ao governo da cidade. Glauco, como assim? Sócrates, que em primeiro lugar, admitamos, no que concerne ao caráter filosófico, que eles amam sempre a ciência, porque esta pode dar-lhes a conhecer essa essência eterna que não está sujeita às vicissitudes da geração e da corrupção. Glauco, sim, admitam-lo. Sócrates, e que amam a ciência na totalidade, não renunciando a nenhuma de suas partes, pequena ou grande, exaltada ou desprezada, da mesma forma que os ambiciosos e os amantes a que nos referimos há pouco. Glauco, tens razão. Sócrates, considera agora se não é necessário que homens que devem ser como acabamos de dizer possuam, além disso, uma outra qualidade. Glauco, qual? Sócrates, a sinceridade, unia a tendência natural para não admitir involuntariamente a mentira, mas odiá-la e amar a verdade. Glauco, e importante. Sócrates, não apenas é importante, meu amigo, mas é forçoso que aquele que ama alguém ame tudo o que se assemelha e liga ao objeto do seu amor. Glauco, tens razão. Sócrates, fora, poderias encontrar alguma coisa que se ligue mais estreitamente à ciência do que à verdade? Glauco, impossível. Sócrates, pode acontecer que o mesmo espírito seja ao mesmo tempo amigo da ciência e da mentira? Glauco, de modo nenhum. Sócrates, logo, quem ama de fato a ciência deve, desde a juventude, desejar tão vivamente quanto possível aprender toda a verdade. Glauco, com certeza. Sócrates, mas nós sabemos que, quando os desejos se dirigem obsessivamente para um único objeto, tornam-se mais fracos em relação ao resto, como um curso de água desviado para esse único caminho. Glauco, sem dúvida. Sócrates, e quando os desejos de um homem se orientam para ciências e tudo o que lhes concerne, penso que solicitam os prazeres que a alma experimenta em si mesma e menosprezam os do corpo, ao menos quando se trata de um autêntico filósofo e que não se limita a fingir que o é. Glauco, filósofo e que não se limita a fingir que o é. Glauco, é necessário que assim seja. Sócrates, um homem assim é moderado e de maneira nenhum amigo das riquezas, e com efeito, compete a outros atender as razões pelas quais se busca a fortuna e seu corolário de excessivos consumos. Glauco, com certeza. Sócrates, Precisamos considerar também outro aspecto. Se quiseres distinguir o caráter filosófico daquele que não o é, Glauco, qual aspecto? Sócrates, cuida para que não exista nenhuma baixeza de sentimentos. A estreiteza de espírito é talvez o que repugna mais a uma alma que deve tender incessantemente a abranger, no conjunto e na totalidade, as coisas divinas e humanas. Glauco, nada mais verdadeiro. Sócrates, Mas tu crees que uma alma assim nobre e sublime, a quem é dado contemplar todos os tempos e todos os seres, considere a vida humana algo grandioso? Glauco, e impossível. Sócrates, por isso, não julgará que a morte deve ser temida. Glauco, de maneira nenhuma. Sócrates, que então, ao que parece, uma alma covarde e inferior não terá nenhuma relação com a verdadeira filosofia. Glauco, não, na minha opinião. Sócrates, muito bem. Um homem regrado, desprovido de avidez, baixeza, arrogância e covardia, pode ser, de alguma maneira, insociável e injusto? Glauco, de maneira nenhuma. Sócrates, dessa forma, quando quiseres distinguir a alma filosófica daquela que não o é, observarás, a partir dos primeiros anos, se ela se mostra justa e branda ou feroz e intratável. Glauco, perfeitamente. Sócrates, também não desprezarás o seguinte, creio eu. Glauco, o quê? Sócrates, se ela tem facilidade ou dificuldade em aprender. Com efeito, podes esperar que alguém tenha amor ao que faz com muito esforço e pouco sucesso? Glauco, não, nunca. Sócrates, muito bem. Se ele for incapaz de reter o que aprende, se esquecer tudo, é possível que possa adquirir ciência? Glauco, não. Sócrates, se esforçando inutilmente, não crees que irá odiar-se e odiar essa modalidade de estudos? Glauco, como poderia ser diferente? Sócrates, por isso, jamais admitiremos uma alma esquecida entre as almas com tendência à filosofia, tendo em vista que queremos que estas sejam dotadas de boa memória. Glauco, certamente. Sócrates, mas, diremos nós, a falta de gosto e decência causa, inevitavelmente, a falta de moderação. Glauco, sem dúvida. Sócrates, fora, julgas que a verdade está ligada à moderação ou à falta desta? Glauco, a moderação. Sócrates, então, além dos outros dons, busquemos no filósofo um espírito repleto de moderação e graça, cujas tendências inatas guiarão facilmente para a essência de cada ser. Glauco, muito bem. Sócrates, mas não és que as qualidades que acabamos de enumerar se apoiam em si mesmas e são todas necessárias a uma alma que deve participar, plena e perfeitamente, no conhecimento do ser? Glauco, são necessárias no mais alto grau. Sócrates, podes então censurar unir a profissão que jamais será exercida a contento se quem a exerce não for, por natureza, dotado de memória, facilidade em aprender, grandeza de alma e boa vontade? E também se não for amigo da verdade, da justiça, da coragem e da moderação? Glauco, não. O próprio Momo não veria nisso nada a censurar. Sócrates, muito bem. Não é a homens assim, amadurecidos pela educação e a idade, que confiarais o governo da cidade? Adimanto usou então da palavra para dizer, Sócrates, ninguém seria capaz de opor-se aos teus argumentos. Mas vê o que acontece, via de regra, as pessoas que conversam contigo. Imaginam que, por não terem experiência na arte de interrogar e responder, deixarão se desorientar pouco a pouco em cada questão, e esses pequenos desvios, acumulando-se, surgem no final da discussão sob a forma de um grande erro, totalmente contrário ao que se tinha decidido inicialmente. Da mesma forma que no gamão, em que os jogadores inábeis acabam sendo bloqueados pelos hábeis a ponto de não saberem que peça avançar, o teu interlocutor fica bloqueado e não sabe o que dizer, nesta espécie de gamão que é jogado, não com peões, mas com argumentos, e contudo, nem por isso está convencido de que a verdade está nos teus argumentos. Falo isso tendo em conta a discussão presente, com efeito, poderíamos agora dizer-te que não temos nada a opor a cada um dos teus argumentos, mas se percebe perfeitamente que aqueles que se consagram à filosofia e que, depois de a terem estudado na juventude, para se instruírem, não a abandonam, antes ficam presos a ela, se tomam, em grande número, personagens extravagantes, para não dizer perversas, ao passo que os que parecem os melhores, embora viciados por esse estudo que tu exaltas, são inúteis às cidades. Então, tendo-o escutado, perguntei-lhe, julgas que os que defendem tais ideias não dizem a verdade? Adimanto, não sei, mas desejaria conhecer a tua opinião a esse respeito. Sócrates, saibas, então, que creio que dizem a verdade. Adimanto, nesse caso, como pretender que não haverá fim para os males que afligem as cidades enquanto estas não forem governadas por esses filósofos que, a bem da verdade, reconhecemos que lhes são inúteis? Sócrates, suscitas uma questão a qual só posso responder por uma imagem. Adimanto, mas não é costume teu expressar-te por imagens. Sócrates, troças de mim depois de me teres comprometido numa questão tão difícil de resolver. Agora ouve a minha comparação, para perceberes ainda melhor como estou ligado a este processo. O tratamento que os estados dispensam aos homens mais sábios é tão duro que não há ninguém no mundo que sofra outro semelhante e que, para criar uma imagem, aquele que pretende defendê-los é obrigado a reunir os caracteres de múltiplos objetos, a maneira dos pintores que representam animais metade-bordes e metade-veados e outras misturas do mesmo tipo. Agora imagina que algo semelhante a isto se passa a bordo de um ou de vários navios. O comandante, em compreensão e força física, sobrepuja toda a tripulação, mas é um pouco surdo, um pouco míope e possui, em termos de navegação, conhecimentos tão curtos como a sua vista. Os marinheiros disputam o leme entre si, cada um julga que tem direito a ele, apesar de não conhecer a arte e nem poder dizer com que mestre, nem quando aprendeu. Além disso, não a consideram uma arte passível de ser aprendida, e se alguém ousa dizer o contrário, estão prontos a fazê-lo em pedaços. Atormentam o comandante com os seus pedidos e se valem de todos os meios para que ele lhes confie o leme, e se porventura, não conseguem convencê-lo e outros o conseguem, matam estes ou os lançam ao mar. Em seguida, apoderam-se do comandante, quer o adormecendo com mandrágora, quer o embriagando, quer de qualquer outra forma, senhores do navio, apropriam-se então de tudo a que nele existe, e bebendo e festejando, navegam como podem navegar tais indivíduos, além disso, louvam e chamam de bom marinheiro, de ótimo piloto, de mestre na arte náutica, aquele que os ajuda a assumir o comando, usando de persuasão ou de violência em relação ao comandante, e reputam inútil quem quer que não os ajude. Por outro lado, no que concerne ao verdadeiro piloto, nem sequer suspeitam de que deve estudar o tempo, as estações do ano, o céu, os astros, os ventos, se quiser de fato tornar-se capaz de dirigir um navio. Quanto à maneira de comandar, com ou sem a aquiescência desta ou daquela facção da tripulação, não pensam que seja possível aprender isso, pelo estudo ou pela prática, e ao mesmo tempo, a arte da pilotagem. Não acreditas que nos navios onde acontecem semelhantes cenas o verdadeiro piloto será tratado pelos marinheiros de indivíduo inútil, interessado apenas em observar as estrelas? Adimanto, sim. Sócrates, tu não necessitas, penso eu, ver esta comparação explicada para reconheceres a imagem do tratamento que é dispensado aos verdadeiros filósofos nas cidades, espero que compreendas a minha ideia. Adimanto, sem dúvida. Sócrates, apresenta então esta comparação aos que se admiram de que os filósofos não sejam honrados nas cidades e procura convencê-los de que seria mais surpreendente se o fossem. Adimanto, farei isso. Sócrates, acrescenta que não estavas enganado ao afirmar que os filósofos mais sábios são inúteis à maioria da sociedade, mas faz notar que essa inutilidade é devida aos que não empregam os sábios, e não aos próprios sábios. Com efeito, não é natural que o pilota peça aos marinheiros que se deixem governar por ele nem que os sábios vão bater as portas dos incas. O autor desta zombaria mentiu. A verdade é que, rica ou pobre, a doente precisa ir bater a porta do médico e que aquele que tem necessidade de um chefe precisa ir bater a porta do homem que é capaz de comadar, não compete ao líder, se realmente pode ser útil, pedir aos governados que se submetam à sua autoridade. Assim, comparando os políticos que governam atualmente aos marinheiros de que falávamos há pouco e os que são considerados por eles inúteis e tagarelas perdidos nas nuvens aos pilotos. É verdade, não te enganarás. Sócrates, conclui-se que é difícil uma profissão ser estimada por aqueles que perseguem fins completamente opostos. Porém, a acusação mais grave e séria, que fere a filosofia, provém daqueles que se autoproclamam filósofos sem o serem. Estes é que estão presentes nas mentes dos inimigos da filosofia, quando dizem, como tu dizias, que a maioria das filósofos é formado de gente perversa e que os mais sábios são inúteis, opinião que, como tu, reconheces ser verdadeira, não é verdade? Adimanto, é verdade. Sócrates, mas não acabamos de descobrir a motivo da inutilidade das melhores entre os filósofos? Adimanto, assim é, Sócrates, a partir da perversidade da maioria, pretendes que procuremos a causa necessária e nas esforcemos por demonstrar, se o conseguirmos, que esse motivo não é a filosofia? Adimanto, certamente. Sócrates, muito bem. Lembra-te da descrição feita par nós, há pouco do caráter que é preciso ter recebida da natureza para se tomar um homem nobre e bom. Em primeiro lugar, este caráter era guiado, se bem te recordas, pela verdade, que devia seguir em tudo e por toda parte, sob pena, usando de impostura, de não participar de maneira nenhuma da verdadeira filosofia. Adimanto, sim, foi o que afirmaste. Sócrates, pois não é esta ideia, exposta desta maneira, aposta a opinião que reina atualmente? Adimanto, sim, é. Sócrates, mas não estaremos certos em responder, para nos defendermos, que o verdadeiro amigo da ciência não se detém na multidão de aspectos das coisas transitórias, das quais somente pode ter um conhecimento incerto e precária, mas vai além e busca, com vigor e aplicação, penetrar a essência de cada coisa com o elemento da sua alma que compete fazê-lo, em seguida, tendo-se ligada e unido, por uma espécie de limiar, a realidade autêntica e tendo engendrado a inteligência e a verdade, atinge. O conhecimento do ser e a verdadeira vida, encontra aí a seu alimento e a calma para libertar-se em fim das dores do parto, das quais por nenhum alto meia se poderia livrar? Adimanto, esta seria uma resposta bastante razoável. Sócrates, muito bem. Um homem assim estará propensa a amar a mentira ao, ao contrário, a adiá-la? Adimanto, a odiá-la. Sócrates, e certamente, quando a verdade serve de guia, não diremos, julga eu, que o caro dos vícios acompanha. Adimanto, como poderíamos dizê-lo? Sócrates, ao contrário, a verdade acompanha a pureza e a justiça, que por sua vez é seguida pela moderação. Adimanto, tens razão. Sócrates, e precisa agora enumerar novamente as outras virtudes que compõem a temperamento filosófico? Como te recordas, vimos desfilar a coragem, a grandeza de alma, a facilidade em aprender e a memória. Objetaste-nos então que qualquer homem seria abrigado a concordar com o que dizíamos, mas que, deixando de lado os discursos e contemplando as personagens em questão, diria que vê perfeitamente que os são inúteis e a maioria é de uma perversidade total. Em busca da causa desta acusação, chegamos ao exame do motivo par que a maior parte dos filósofos são perversos e foi isso que nos obrigou a retomar uma vez mais a definição do temperamento dos verdadeiros filósofos. Adimanto, foi isso mesmo. Sócrates, precisamos considerar agora as degradações desse temperamento, como se perde no maior número, como só escapa a corrupção em alguns, aqueles a quem denominamos não perversos, mas inúteis, e consideraremos em seguida aquele que afeta imitá-la e atribui a si mesmo uma função. Adimanto, quais são os temperamentos que, usurpando uma profissão de que são indignos e as ultrapassa, chegam a mil desvios e associam à filosofia essa deplorável reputação que assiná-las? Adimanto, mas que degradações são essas de que falas? Sócrates, tentarei descrevê-las. Todas as pessoas concordarão conosco, espero, que esses temperamentos, reunindo todas as qualidades que exigimos do verdadeiro filósofo, aparecem raramente e em pequeno número, não pensas assim? Adimanto, certamente. Sócrates, para essas raras naturezas, analisa agora como são numerosas e fortes as causas da degradação. Adimanto, quais são elas? Sócrates, o mais estranho é de entender é que não há nenhuma das qualidades que admiramos na filósofa que não possa corromper a alma que a possui e desviá-la do caminho da filosofia. Refiro-me à fortaleza, à moderação e às outras virtudes que enumeramos. Adimanto, e de fato, muito estranho de entender. Sócrates, além disso, tudo aquilo que chamamos de bens perverte a alma e afasta-á da filosofia, beleza, riqueza, poderosas alianças na cidade e todas as outras vantagens deste tipo. Compreendes, sem dúvida, o que quero dizer? Adimanto, sim, mas gostaria de uma explicação mais precisa. Sócrates, fixa bem este princípio geral, e tudo o que acabo de dizer não te parecerá estranho, mas sim bastante claro. Adimanto, que princípio! Sócrates, toda semente ou todo rebento, quer se trate de plantas, quer de animais, que não encontra alimento, clima e local apropriados, exige tanto mais cuidados quanto mais vigoroso for, pois a mal é mais nocivo ao que é bom do que ao que não o é, Adimanto, sem dúvida. Sócrates, é então verdadeiro afirmar que uma natureza excelente, sujeita a um regime contrário, torna-se piar do que uma natureza medíocre. Adimanto, sim. Sócrates, podemos também afirmar, Adimanto, que as almas mais bem dotadas, influenciadas por uma má educação, se tornam más no mais alto grau. Ou julgas que os grandes crimes e a pior perversidade provém de uma medíocre e não de uma excelente natureza? E poderá uma alma vulgar realizar grandes coisas, seja para o bem, seja para o mal? Adimanto, não. Penso igual a ti. Sócrates, se a propensão que atribuirmos ao filósofo recebe a educação apropriada, obrigatoriamente, ao desenvolver, se alcança todas as virtudes. Porém, se foi semeado, cresceu e procurou o alimento num solo que não era apropriado, forçosamente manifesta todos os vícios, a não ser que um Deus o proteja. Crês também, como vulgo ingênuo, que existem alguns jovens corrompidos pelos sofistas e alguns sofistas que os corrompem, a ponto de o fato ser digno de menção? Não te parece, ao contrário, que aqueles que os acusam são eles mesmos os maiores sofistas e sabem perfeitamente instruir e modelar a sua maneira jovens e velhos, homens e mulheres? Adimanto, quando e como fazem? Sócrates, quando, sentados em filas apertadas nas assembleias políticas, nos tribunais, nos teatros, nos acampamentos e em toda parte onde haja reunião de pessoas, criticam ou aprovam determinadas ações, ou palavras, em ambos as casas com grande alarido e de forma exagerada, gritando e aplaudindo ao mesmo tempo. No meio de semelhantes cenas, não sentirá o jovem faltar-lhe o ânimo? Que educação especial poderá resistir? Não será submersa por tantas críticas e elogios e arrastada ao sabor da corrente? Não se pronunciará o jovem como a multidão a respeito do belo e do feio? Não se associará às mesmas coisas que ela? Não se tomará semelhante a ela? Adimanto, obrigatoriamente, Sócrates Sócrates, e ainda não falamos da maior prova porque terá de passar Adimanto, qual? Sócrates, a que esses educadores e solistas infligem, de fato, quando não podem convencer pelo discurso? Não sabes que castigam aquele que não se deixa convencer, cobrindo-o de vergonha, condenando-o a uma multa ou a pena de Marte? Adimanto, sei-o muito bem Sócrates, que então, que outro sofista, que ensino especial e contrário a esse poderiam prevalecer? Adimanto, acredito que nenhum Sócrates, nenhum, sem dúvida E tentar tal, seria uma grande loucura Não existe, jamais existiu, nunca existirá caráter fornada na virtude contra as lições administradas pela multidão Refiro-me ao caráter humano, meu querido amigo, dado que, como diz o provérbio, adivino é uma exceção De fato, se em semelhantes governos existe um que seja salvo e se torne o que deve ser, podes afirmar sem medo de errar que deve isto a uma proteção divina Adimanto, minha opinião é a mesma Sócrates, portanto, também podes concordar comigo nisto Adimanto, em que? Sócrates, todos esses doutores mercenários, que o povo denomina sofistas e considera seus rivais Não ensinam ideias distintas daquelas que a próprio povo professa nas suas assembleias E é a isto que chamam sabedoria Da mesma forma de alguém que, após ter observado os movimentos instintivos e os apetites de um animal grande e forte Por onde convém aproximar-se dele e tocá-lo Quando e por que motiva se irrita ou amansa Que gritos costuma soltar em cada ocasião e que tom de voz o amansa o enfurece Depois de ter aprendido tudo isto por intermédio de uma longa experiência Criasse uma arte E havendo-a sistematizado numa espécie de ciência Passasse a ensiná-la, embora não soubesse realmente o que Nesses hábitos e apetites, é belo ou feia, bom ou mal, justo ou injusto Conformando-se na emprego destes termos aos instintos do grande animal Chamando bom ao que o agrada e mal ao que o importuna Sem poder legitimar de outra forma estes qualificativos Denominando justo e belo o necessário Porque não viu e não é capaz de mostrar aos outros quanto a natureza do necessário difere Na realidade, da do bom Um homem assim não te pareceria um estranho educador? Adimanto, com toda certeza Sócrates, muito bem Que diferença existe entre este homem e aquele que reduz sabedoria ao conhecimento Dos sentimentos e dos gostos de uma multidão composta de indivíduos de toda espécie Quer se trate de pintura, música ou política É evidente que se alguém, numa assembleia, apresenta um poema, uma abra de arte Ou um projeto de utilidade pública e se apoia na sua autoridade É para ele uma necessidade extrema sujeitar-se ao que ela provar Ora, já ouviste alguém, numa assembleia, demonstrar que essas obras são realmente belas, a não ser por motivos ridículos? Adimanto, jamais, e nem espero ouvir Sócrates, depois de termos compreendido tudo isto, dizem É possível que a turba admita e conserva que o belo em si mesmo existe, uno e distinto da multidão das coisas belas, e que a essência das coisas é simples, uma e indivisível? Adimanto, de forma alguma Sócrates, por conseguinte, é impossível que o povo seja filósofo Adimanto, impossível Sócrates, impossível, também, que esses sofistas que se misturam como a povo, vendidos a ele, deixem de lisonjear-lhe o gosto Adimanto, e clara Sócrates, desse modo, que possibilidade de salvação vês para um homem com pendores filosóficos, que lhe permita perseverar na sua profissão e atingir o seu objetivo? Lembra-te que concordamos que a facilidade em aprender, a memória, a coragem e a grandeza de alma pertencem ao pendor filosófico Adimanto, é verdade Sócrates, logo, não será ele o primeiro em tudo a partir da infância, especialmente se as qualidades do corpo corresponderem às da alma? Adimanto, sim, com certeza Sócrates, fora, quando ele chegar à maturidade, os parentes e os seus concidadãos tentarão colocar seus talentos a serviço dos seus interesses Adimanto, nada pode impedi-lo Sócrates, será acumulado de deferências e homenagens, captando e lisonjeada de antemão o seu poder futuro Adimanto, e o que costuma acontecer Sócrates, que esperas, então, que ele faça em tais circunstâncias, principalmente se nasceu numa grande cidade, se é rico, nobre, agradável e de boa aparência? Não se encherá de demasiada esperança, imaginando que é capaz de governar os gregos e os bárbaros? Nessa casa, não se exaltará, enchendo-se de arrogância e de orgulho vão e insensato? Adimanto, com certeza Sócrates, e se alguém, aproximando-se mansamente, lhe fizesse ouvir a linguagem da verdade, explicando que ele precisa da razão, mas que só pode adquiri-la submetendo-se a ela Creis que, no meio de tantas más influências, ele consentiria em escutar? Adimanto, muito longe disso Sócrates, contudo, se por causa das suas boas disposições naturais e da afinidade da linguagem da verdade com o seu caráter, ele a escutasse, se deixasse levar para a filosofia, que farão então os outros, convencidos de que perderão o seu apoio e amizade? Adimanto, não Adimanto, não Adimanto, e bem possível Adimanto, quando afinei que os elementos que compõem a temperamento filosófico de uma pessoa, ao serem deteriorados por uma má educação, fazem essa pessoa afastar-se da sua vocação, tanto quanto as riquezas Adimanto, reconheço que tinha razão Sócrates, assim é, meu grande amigo, em toda a sua extensão, a corrupção que perverte as melhores naturezas, aliás bem raras, como observamos É de homens assim que saem não apenas os que causam os maiores males às cidades e aos cidadãos, mas também os que lhes proporcionam o maior bem quando seguem o caminho certo, mas um temperamento medíocre nunca faz nada de grande a favor ou em detrimento de alguém, mero cidadão ou cidade Adimanto, nada mais verdadeiro Sócrates, portanto, esses homens, nascidos para a prática da filosofia, tendo-se afastado dela e tendo-a deixado só e infecunda, para levarem uma vida contrária à sua natureza e à verdade, permitem que outros, indignos, se introduzam junto dessa orfa abandonada pelos próprios filhos, a desonrem e lhe grangeiem as críticas com que dizes que a sobrecarregam os seus detratores, a saber, que, daqueles que têm trato com ela, alguns não valem nada e a maioria merece os maiores castigos Adimanto, efetivamente, é o que se diz Sócrates, e não sem razão Com efeito, vendo o lugar vazio, mas repleta de belos nomes e belos títulos, homens sem valor, a maneira dos evadidos da prisão que se refugiam nos templos, trocam alegremente a sua profissão pela filosofia, embora sejam muito competentes em seu humilde ofício Também em relação às outras artes, a filosofia, mesmo na situação em que se encontra, conserva uma iminente dignidade que a leva a ser procurada por uma multidão de pessoas de natureza inferior a quem a trabalho serviu deformou a carpo, ao mesmo tempo que lhes consumiu e degradou a alma E poderia ser de outra maneira? Adimanto, claro que não Sócrates, quando às vezes, não pensas num ferreiro calvo e baixo que, havendo economizado uma pequena capital e abandonado as suas ferramentas, cone a banha, lava-se, veste um traje novo, e elegante como um noivo, vai casar-se com a filha do seu patrão, que a pobreza e o isolamento reduziram a semelhante extremo? Adimanto, exatamente Sócrates, fora, que prole poderá nascer de semelhante com Luil, se não filhos bastardas e fracas? Adimanto, obrigatoriamente Sócrates, por semelhantes motivos, que ideias e opiniões podem advir do trato dessas almas vulgares e incultas com a filosofia? Com certeza, nada além de frivolidades, opiniões sem fundamentos, sem sentida, sem consistência, enfim, apenas sofismas Adimanto, com certeza, apenas isso Sócrates, por conseguinte, Adimanto, é por demais baixo a número dos que podem lidar dignamente com a filosofia, talvez alguns nobres espíritos aprimorados para uma boa educação, isoladas do mundo, que, afastados de quaisquer influências corruptoras, permanecem fiéis à sua natureza e vocação, ao alguma grande alma, nascida numa pequena cidade, que despreza os cargos públicos, talvez ainda algum raro e feliz caráter que abandone, para se entregar à filosofia, outra profissão que considere Inferior Outras, enfim, parecem contidos pelo mesmo freio que mantém preso a filosofia a nosso amigo Tearges Embora tudo conspire para afastá-lo da filosofia, as enfermidades que o incapacitam para a vida política o obrigam a filosofar Quanto a mim, não convém que eu fale do meu demônio familiar e pressada que me adverte interiormente, pois é duvidosa que se possa encontrar outro exemplo no passado Mas, entre este pequeno grupo A si mesmo e aos outros Levados por essas reflexões, ficam inativos e ocupam-se dos seus negócios, semelhante ao viajante que, durante uma tempestade, enquanto o vento ergue turbilhões de pó e chuva, fica feliz se encontra um muro atrás do qual possa se abrigar Os filósofos, constatando que a injustiça reina impune por toda parte, sentem-se felizes em poder conservar-se em seu retiro isentos de injustiças e de ações ímpias e passar seus dias serenos e tranquilos e com a consola de uma bela esperança Admanto, na verdade, não sairão deste mundo sem ter realizado grandes obras Sócrates, sim, mas não terão cumprido o seu mais elevado destino, para não lhes ter cabido um governo adequado à sua vocação Com efeito, um governo adequado, os filósofos teriam desfrutado de mútuo prestígio e se tornariam úteis ao Estado e aos cidadãos Pensa que já discorremos suficientemente a respeito da causa e da injustiça das acusações dirigidas à filosofia, a menos que tenhas mais alguma coisa a dizer Admanto, não, não tenho nada a acrescentar Porém, entre todos os governos, qual é, na tua opinião, o que convém à filosofia? Sócrates, nenhum Queixo-me exatamente por não descobrir nenhuma constituição política que convém ao temperamento filosófico, por isso o vemos alterar-se e corromper-se Igual a uma semente exótica que, lançada ao solo fora do seu país de origem, degenera e sofre a influência do solo em que caiu Também o caráter filosófico perde a virtude e transforma-se num caráter muito diferente Mas, se encontrasse um governo cuja excelência correspondesse à sua, vê-se-ia então que contém algo de divino dentro de si mesmo, em contraste com todos os outros caracteres e profissões, tudo é exclusivamente humana Agora, evidentemente, perguntar-me as que governo é esse Admanto, enganaste, pois não é o que vou te perguntar O que pretendo saber é se o estado que tens em mente é aquele cujos fundamentos estabelecemos ou se te referes a outro Sócrates, e esse mesmo, com uma diferença Na verdade, já dissemos que era preciso que fosse conservada na nossa república o mesmo espírito que nos havia inspirado na elaboração das leis Admanto, sim, dissemos Sócrates, mas não esclarecemos suficientemente esse ponto, com receio da objeção que tu fizeste, de que a demonstração seria lomba e difícil, tanto mais que a que nos falta explicar não é nada fácil Admanto, de que se trata? Sócrates, de como o estado deve agir para que a filosofia não pereça Acontece que qualquer empreendimento realmente grande não se realiza sem riscos, e como se sabe, as coisas belas são difíceis Admanto, seja como for, acaba a tua explanação esclarecendo esse ponto Sócrates, se eu não tiver sucesso, não será por má vontade, mas porque serei impedido pela impotência Te elevo a juiz do meu zelo Em primeiro lugar, observa com que audácia e desprezo do perigo afirmo que o estado deve adotar, a respeita desta profissão, uma conduta aposta à sua conduta atual Admanto, como? Sócrates, hoje, as que se consabram à filosofia são jovens a pouco egressos da infância, no intervalo que os separa do tempo em que se entregarão à economia e ao comércio, abordam a sua parte mais difícil, isto é, a dialética Em seguida, abandonam este gênero de estudos, e são estes que se consideram filósofos autênticas Por conseguinte, julgam fazer muito em assistirem a debates filosóficos, quando são convidadas, considerando que se trata apenas de um passatempo A velhice aproxima-se Com exceção de um pequeno número, o seu ardor amortece e se extingue mais que o sol de Heráclito, visto que não volta a ascender-se Nota De acordo com Heráclito, visto que tudo se renova, a cada tarde o sol se extingue e se reacende a cada manhã, fim de nota Admanto, e o que é necessário fazer? Sócrates, exatamente o contrário, proporcionar aos adolescentes e às crianças uma educação e uma cultura adequadas à sua juventude Cercar de todos os cuidados o seu carpo na época em que ele cresce e se forma, a fim de prepará-lo para servir à filosofia Em seguida, quando chega a idade em que a alma entra na maturidade, reforçar os exercícios que lhe são próprias E quando as forças declinam e passou o tempo das atribuições políticas e militares, dar baixa no acampamento sagrado, isentos de Toda e qualquer ocupação importante, aqueles que pretendem levar neste mundo uma vida feliz, e depois de sua morte, coroar no outro mundo a vida que tiverem vivido com um destino digna dela Admanto, falas com inteligência, Sócrates Acredita, porém, que os teus ouvintes usarão ainda mais de inteligência ao te resistir, pois de forma alguma estão convencidos, a começar par Trasímaco Sócrates, não queiras me indispor contra Trasímaco, que somos amigos de há pouco e nunca fomos inimigas Não pouparei esforços para convencer a ele e aos demais presentes Pelo menos, o que irei dizer lhe servirá para alguma coisa naquela outra vida, quando, retomando uma nova profissão, participarão em debates semelhantes Admanto, estás te referindo a um tempo muito próximo Sócrates, e que não é nada em comparação à eternidade Contudo, que as pessoas, em sua maioria, não se deixem convencer por esses discursos nada tem de surpreendente Porquanto nunca viram acontecer o que dizemos, e ao contrário, ouviram apenas frases de uma simetria rebuscada Em vez de conversas espontaneamente motivadas como as nossas Mas o que jamais viram foi um homem tão perfeitamente identificado com a virtude, nos atos e nas palavras Não te parece? Admanto, não, nunca Sócrates, e também assistir um pouco Meu bem-aventurado amigo, a belos e livres debates Ande se busca a verdade com paixão e por todos os meias Com o único propósito de conhecê-la Debates esses desprovidos de vãos enfeites e inúteis sutilezas Em que nada se diz por espírito de contestação Nem pelo simples prazer da eloquência Como acontece nos tribunais e nas conversações particulares Admanto, por certo que não Sócrates, são estas as reflexões que davam preocupação e me faziam hesitar em falar Não obstante, premido pela verdade, declarei que não se devia esperar conhecer cidade, governo, nem homem, alguns perfeitos, a não ser que estes poucos filósofos, acusadas não de perversos, porém de inúteis, fossem obrigados por uma feliz necessidade a se encarregarem do governo do Estado, ou que, por uma inspiração divina, as soberanas e seus filhas fossem tomadas de um sincero amor pela verdadeira filosofia Afirmo que não existe motivo algum para pretender que uma ou outra destas coisas, ou ambas, seja absurda Aliás, seria ridículo estarmos aqui a nos divertir em formular desejos vãos, não te parece? Admanto, sim Sócrates, se nunca aconteceu, nos séculos passados, que um filósofo fosse obrigado a se encarregar do governo de um Estado, ou se nos dias de hoje isso se dá em alguma remota região de Bárbaros, ou se realmente algum dia vier a acontecer, poderemos então afirmar que existiu, existe ou existirá uma república semelhante à nossa, quando a musa filosófica se tomar senhora de uma cidade Parque, na verdade, nós não propomos coisas impossíveis, embora reconheçamos que a sua execução é bastante difícil Admanto, concorda contigo Sócrates, mas a multidão não é dessa opinião, dirás Admanto, talvez Sócrates, não acuses em demasia a multidão Ela mudará de opinião, se em lugar de a provocares, aconselhares, e refutando as acusações contra o amor e a ciência, lhe indicares aqueles a quem denominas filósofos e lhe definires, como fazemos, a sua natureza e profissão, para que não pense que lhe falas a respeito dos filósofos tais como ela os concebe Quando a multidão puder enxergar as coisas assim, não creis que mudará de opinião e responderá de modo diferente Ou pernas que é natural irritar-se contra quem não se irrita e odiar quem não odeia, quando se é, por natureza, desprovido de inveja e ódio Quanto a mim, antecipando-me a tua objeção, afirmo que um caráter tão intratável só se encontra em algumas pessoas, e não na multidão Admanto, estou de acordo Sócrates, concordas também que, pelos preconceitos da maioria a respeito da filosofia, os responsáveis são esses estrangeiros que se introduzem nela como indesejáveis libertinos numa orgia e que, injuriando-se, tratando-se com malevolência e fazendo incidir sempre as suas discussões sábio e questões pessoais, portam-se da maneira menos adequada à filosofia? Admanto, sem dúvida Sócrates, logo, adianta, aquele cujo pensamento se entrega realmente à contemplação da essência das coisas não julga agradável contemplar a conduta dos homens Declarar-lhes guerra e encher-se de ódio e animosidade, com a visão dominada por objetos fixos e mutáveis, que não comportam nem suportam mútuos preconceitos Mas estão todos sujeitos à lei da ordem e da razão, esforça-se para imitá-los, e tanto quanto possível, tomar-se semelhante a eles Ou crees que é possível não imitar aquilo de que a todo momento nos aproximamos com admiração? Admanto, não é possível Sócrates, portanto, estando a filósofa encantata com o que é sagrado e sujeito à ordem, ele mesmo tomasse ordenado e sagrado, dentro do limite permitida pela natureza humana, a que não evita que, com frequência, a multidão o julgue de forma injusta Admanto, com certeza Sócrates, quer dizer que, se uma necessidade o obrigasse a tentar introduzir nos costumes públicos e privados o que ele considera mais elevado, em vez de se limitar a modelar o seu próprio caráter, julgas que seria um mau mestre da moderação, da justiça e de todas as outras virtudes civis? Admanto, de jeito nenhum Sócrates, e se o povo conseguir compreender que dizemos a verdade a respeito dos filósofos, continuará sendo hostil com eles, e a desconfiar de nós quando lhe afirmarmos que uma cidade só será feliz Sócrates, na medida em que seu plano for traçada por esses artistas que se baseiam em modelos divinos Admanto, não será hostil se conseguir compreender Mas de que maneira, porém, as filósofas poderão traçar esse plano? Sócrates, começando por considerar o Estado e os caracteres humanos de seus cidadãos um pano que, em primeiro lugar, tentarão limpar com escrúpulo, o que não é nada fácil Mas tu já sabes que, nisso, eles diferem dos outros, e que não quererão ocupar-se de um Estado ou de um indivíduo para lhe dar apenas leis, se não quando o tiverem recebido imaculada ou tomado imaculado eles próprios Admanto, e com razão Sócrates, e tendo a conseguida isso, não irão esboçar a nova Constituição? Admanto, sem dúvida Sócrates, creio que, em seguida, para aperfeiçoar esse esboço, erguerão frequentemente os olhos, por um lado, para a essência da justiça, da beleza, da moderação e das virtudes desta natureza E por outro, para a cópia humana que dela fazem, e por intermédia da combinação e da miscelânea de instituições apropriadas, esforçar-se-o por atingir a imagem da verdadeira humanidade Inspirando-se no modelo a que Homero, quando o encontra entre os homens, chama de divino e semelhante aos deuses Admanto, muito bem Sócrates, e apagarão, penso eu, e pintarão de nova, até conseguirem caracteres humanos tão caros à divindade quanto a podem ser tais caracteres Admanto, certamente, será um quadro estupendo Sócrates, muito bem Teremos convencido aqueles que tu apresentavas como dispostos a cair sobre nós com todas as suas forças de que um tal pintor de constituições é o homem que lhes gabávamos há instantes e que excitava o seu mau humor Porque lhe queríamos confiar o governo das cidades Será que se acalmarão ao ouvir a As? Admanto, sim, se forem ponderadas Sócrates, que mais teriam a objetar-nos? Que os filósofos não são amantes do ser e da verdade? Admanto, seria absurda Sócrates, que o seu temperamento, tal como o descrevemos, nada tem a ver com o que existe de melhor? Admanto, também não Sócrates, o que, então? Que esse temperamento, deparando-se com instituições adequadas, não é mais apropriado que qualquer outra tomar-se perfeitamente bom e sábio? Admanto, por certo que não Sócrates, que assustar-se ao nos ouvir em declarar que os males do Estado e do cidadão somente serão extintas quando as filósofas detiverem o poder e que o governo que imaginamos será realizado de fato? Admanto, talvez Sócrates, queres que os declaremos a todas apaziguadas e persuadidos, a fim de que a vergonha, na falta de outro motivo, os obrigue a concordar? Admanto, sim, quero Sócrates, então, consideremos-los persuadidos neste ponto Agora, quem nos contestará que é possível encontrar filhos de reis nascidos filósofos? Admanto, ninguém Sócrates Quem pode afirmar que, nascidos com tais disposições, é obrigatório que se corrompam? Que lhe seja difícil evitá-la, nós próprios o admitimos, mas que, ao longo do tempo, nem um só se salve, existe alguém que possa sustentá-lo? Admanto, com certeza que não Sócrates, mas basta que um se salve e encontre uma cidade dócil às suas opiniões para realizar todas as coisas que hoje são consideradas impossíveis Admanto, de fato, um só basta Sócrates, na verdade, tendo essa magistrada estabelecido às leis e às instituições que descrevemos, não é impossível que os cidadãos aceitem sujeitar-se a elas Admanto, de maneira nenhuma Sócrates, mas não é espantoso e impossível que aquilo que nós aprovamos seja também aprovado para outros? Admanto, não acredito Acredito Sócrates, e como demonstramos suficientemente, julgo eu, que o nosso projeto é a melhor, se for realizável Admanto, suficientemente, com efeito Sócrates, parece, pois, que somos levados a concluir, no que concerne ao nosso plano de legislação, que, para um lado, é excelente, se puder ser realizado, e por outra, a sua realização é difícil, mas não impossível Admanto, de fato, somos levados a isso Sócrates, muito bem Já que chegamos, não sem dificuldade, a este resultado, precisamos tratar do que se segue, isto é, de que maneira, porque estudas e exercícios, formaremos os homens capazes de guardar e manter a constituição e em que idade devemos consagrá-los a isso Admanto, sim, precisamos tratar dessa questão Sócrates, em vão, usei toda a minha habilidade, quando pretendi passar em silêncio a difícil questão da posse das mulheres, da procreação dos filhos e da eleição dos magistrados, sabendo o quanto a verdade completa é mal vista e difícil de aplicar, agora, com efeito, não me vejo menos obrigado a falar disso E certo de que esgotamos a questão das mulheres e dos filhos, mas, no que concerne aos magistrados, é preciso rever o problema desde o início Dissemos, como deves te lembrar, que eles deviam fazer ressaltar seu amor à pátria quando submetidas à prova do prazer e da dor, e jamais renunciar à sua convicção patriótica no meio dos trabalhos, dos perigos e das outras vicissitudes, que era preciso excluir quem se mostrasse fraco e escolher para magistrado e acumulá-lo de distinções e honras, durante a vida e depois da morte, quem saísse de todas essas provas tão pura como o ouro do fogo E isso é que eu disse em termos indiretos e dissimulados, receando provocar a discussão em que estamos empenhados agora Admanto, é verdade, lembro-me perfeitamente Sócrates, eu vacilei, meu amigo, em dizer o que diga agora Mas a decisão está tomada e afirmo que os melhores magistrados do Estado devem ser os filósofos Admanto, que seja Sócrates, repara como é pequeno o número deles Com efeito, as qualidades que, em nossa opinião, devem compor o seu temperamento raramente se encontram reunidas no mesmo indivíduo Quase sempre essas qualidades estão esparsas entre muitas pessoas Admanto, que queres dizer? Sócrates, os que são dotados de facilidade em aprender, de memória, de inteligência, de sagacidade e de todas as outras qualidades semelhantes Não possuem o hábito, como sabes, de aliar naturalmente a isso a generosidade e a grandeza de alma que lhes possibilite viver na ordem com calma e constância Ao contrário, tais homens deixam-se arrastar pela própria vivacidade e não apresentam nada de estável Admanto, tens razão Sócrates, contudo, os homens de caráter firme e sólido, com quem sempre podemos contar, e que na guerra se mantêm impassíveis diante do perigo Em geral não são aptos para as ciências, embrutecidos, são lentas a compreender, e adormecem quando tendem a se entregar a um trabalho intelectual Admanto, e isso mesma Sócrates, dissemos que os magistrados devem possuir todas aquelas qualidades, sem o que não podem aspirar nem a uma educação superior, nem às honras, nem ao poder Admanto, dissemos isso com razão Sócrates, muito bem Admites que isso seja raro? Admanto, sim, admito Sócrates, então, além da prova dos trabalhos e perigos, a qual é necessário sujeitá-los Vou acrescentar que é preciso exercitá-los num grande número de ciências, para verificar se a sua natureza está apta a suportar os mais altas estudas ao se fraquejam, como outros fazem nos exercícios de ginástica Admanto, quais são esses altos estudos a que te referes? Sócrates, talvez te lembres de que, após termos distinguido três partes na alma, utilizamos essa distinção para explicar a natureza da justiça, da moderação, da coragem e da sabedoria Admanto, se eu não me lembrasse, não seria merecedor de ouvir o restante Sócrates, lembras-te também da que dissemos antes? Admanto, sobre o que? Sócrates, dissemos que para chegar ao conhecimento mais perfeito destas virtudes existia um caminho mais longo e que elas se revelariam claramente a quem o percorresse, mas que também era possível ligar a demonstração ao que fora dito anteriormente Vós admitisteis que isso bastava, e desse modo, a demonstração que foi feita careceu, a meu ver, de exatidão Se estáis satisfeitos, compete a vós dizê-lo Admanto, porém, tenho a impressão de que nos respondeste com exatidão, aqui é também a opinião das outras Sócrates, mas, meu amigo, em semelhantes questões, toda exatidão que se afaste, o mínimo que for, da realidade não é uma exatidão total, pois nada que é imperfeito é exatidão total de nada No entanto, há às vezes quem imagine que isso basta e que não há necessidade de aprofundar mais as investigações Admanto, de fato, é a ideia que a preguiça inspira muitas pessoas Sócrates, mas, se existe alguém que deva defender-se de tela, este alguém é precisamente o guardião do Estado e das leis Admanto, assim parece Sócrates, inecessário, então, meu amigo, que ele siga o caminho mais longo e que trabalhe tanto em instruir-se como em exercitar o corpo Caso contrário, como dissemos, nunca chegará ao termo dessa ciência sublime na qual lhe compete, mais que a qualquer outro, instruir-se com perfeição Admanto, portanto, aquilo de que falamos não é o que há de mais sublime, pois existe algo mais elevado que a justiça e as virtudes que enumeramos? Sócrates, sim, algo mais elevado E acrescento que não é suficiente contemplar, como fazemos agora, um mero esboço dessas mesmas virtudes Não podemos eximir-nos de procurar a quadro mais perfeita Efetivamente, não seria ridículo lançar mão de todos os meios para chegar, em questões de só menos importância Ao mais alto grau de precisão e clareza e não considerar dignas da maior aplicação às questões mais elevadas? Admanto, seria Mas crees que te deixaremos continuar sem te perguntarmos que ciência é essa que denominas a mais elevada e qual é a seu objeto? Sócrates, não creio, mas interroga-me Na verdade, ouviste-me falar várias vezes dessa ciência, agora, porém, ou te esqueceste, ou pensas em me causar novos embaraços? E inclina-me para esta última opinião, pois me ouviste muitas vezes afirmar que a ideia do bem é o mais alto dos conhecimentos, aquela de que a justiça e as outras virtudes tiram a sua utilidade e as suas vantagens Não ignoras, agora, que é isso o que val dizer, acrescentando que não conhecemos suficientemente esta ideia Ora, se não a conhecemos, embora conheçamos o melhor possível todo o resto, sabes que estes conhecimentos não nos valerão de nada sem ela, da mesma forma que a passe de um objeto sem a do bem Com efeito, julgas vantajoso possuir muitas coisas, se não forem boas, ou conhecer tudo, com exceção do bem, e não conhecer nada de belo nem de bom? Admanto, não, por Zeus, não acho Sócrates, e também sabes que, na opinião de muitos, a bem consiste no deleite, enquanto os mais requintados pensam que consiste na inteligência Admanto, sim, eu sei Sócrates, e também não ignoras, meu amigo, que aqueles que assim pensam não conseguem explicar de que inteligência se trata, mas são forçados a confessar, por último, que é da inteligência do bem Admanto, sim, e isso é muito divertido Sócrates, é de fato divertido que, ao mesmo tempo que censuram a nossa ignorância a respeito do bem, falam-nos dele como se o conhecêssemos Dizem-nos que é a inteligência do bem, como se devêssemos compreendê-los logo que pronunciam a palavra bem Admanto, exatamente Sócrates, mas, para acaso, estão menos equivocados os que identificam o bem como a prazer? O seu erro é menor do que o dos outros? E não são obrigadas a admitir que há prazeres maus? Admanto, por certo Sócrates, acontece-lhes, no entanto, penso eu, admitir que as mesmas coisas são boas e más Não é assim? Admanto, sem dúvida Sócrates, logo, é evidente que a questão comporta numerosas e profundas dificuldades Admanto, não há como negá-la Sócrates, muito bem Não é evidente que, em sua maioria, as pessoas se contentam com a simples aparência do justo e do belo E que, ao contrário, ninguém se satisfaz com o que parece bom, procurando a que de fato há é E cada um, neste campo, despreza a aparência? Admanto, com certeza Sócrates, fora, esse bem que todas as almas buscam atingir, de cuja existência suspeitam Embora com incerteza, sem conseguir defini-lo e acreditar nele com a fé sólida que tem em outras coisas, o que torna essas outras coisas inúteis, esse bem tão grande e precioso deverá ficar coberto de trevas para os eminentes cidadãos a quem confiaremos tudo? Admanto, sem dúvida que não Sócrates, julgo, então, que as coisas justas e belas terão um guardião e defensor de pouco valor, se este ignorarem que é que elas são boas Afirmo até que ninguém as conhecerá bem sem antes conhecer o bem Admanto, tua afirmação é correta Sócrates, muito bem Teremos, portanto, um governo perfeitamente organizado, se tiver por líder ou magistrado que detenha esse conhecimento? Admanto, sim, teremos Mas tu, Sócrates, pensas que o bem seja a ciência, o prazer ou qualquer outra coisa? Sócrates, finalmente Eu tinha certeza de que, nesse assunto, não te contentarias com a opinião dos outros Admanto, e que não acho justo, Sócrates, que exponhas as opiniões dos outros e não as tuas, depois de haver tratado há tanto tempo dessas questões Sócrates, como assim? Então, achas justo que um homem fale do que ignora, como se o soubesse? Admanto, não como se o soubesse, mas expando sua opinião a respeito Sócrates, muito bem Não percebeste como são ridículas as opiniões que não se baseiam na ciência? As melhores são cegas Vês alguma diferença entre cegos que seguem pelo caminho a certa e aqueles que possuem uma opinião verdadeira a respeito de alguma coisa, mas sem ter a compreensão dessa mesma coisa? Admanto, nenhuma Sócrates, preferes então observar coisas feias e disformes, em lugar de ouvir a exposição de coisas brilhantes e belas? Admanto, parzeus, Sócrates, não pare como se tivesse chegado ao fim Ficaremos satisfeitos se nos explicares a natureza do bem como fizeste com a natureza da justiça, da temperança e das demais virtudes? Sócrates, eu também ficaria plenamente satisfeito, mas temos ser incapaz disso, e se tiver coragem para o tentar, receio que a minha incompetência provoque zombarias Mas, meus caros amigos, não nos ocupemos agora com o que possa ser bem em si mesmo, pois me parece algo muito elevado para que o nosso esforço nos conduza, neste momento, até a concepção que tenho dele Contudo, se vós desejares, consinto em falar-vos do que me parece ser o filho, o fruto do bem e do que mais se lhe assemelha Admanto, fala-nos do filho Pagarás a tua dívida em outra ocasião, falando-nos do pai Sócrates, gostaria que eu pudesse pagar e vós receberdes a dívida dessa explicação e que não tivéssemos de nos contentar com os juros Recebei, pois, este filho, este fruto do bem em si mesmo Mas cuidai para que eu não vos engane involuntariamente, dando-vos um valor errado do juramento Admanto, tomaremos o máximo cuidado possível Agora, fala Sócrates, tantes, é necessário que nos ponhamos de acordo e que eu vos recorde o que foi dito há pouco e em vários outros encontros entre nós Admanto, o que é? Sócrates, declaramos que existem numerosas coisas belas, numerosas coisas boas, muitas coisas de outras espécies cuja existência afirmamos e distinguimos na linguagem Admanto, de fato, declaramos Sócrates, declaramos também que existe a bela em si, o bom em si, e igualmente, em relação a todas as coisas que agora mesmo indicamos como sendo múltiplas Declaramos que a cada uma delas também corresponde à sua ideia, que denominamos essência da coisa Admanto, exata Sócrates, e afirmamos que umas são percebidas pela vista, e não pelo pensamento, mas que as ideias são concebidas e não vistas Admanto, perfeitamente Sócrates, fora, qual é a sentido que nos permite perceber as coisas visíveis? Admanto, avisa Sócrates, então, aprendemos os sons pela audição, e pelos outros sentidos, todas as coisas sensíveis, não é verdade? Admanto, sem dúvida Sócrates, porém, já raciocinaste que o artífice dos nossos sentidos, teve de se esforçar bem mais para modelar a faculdade de ver e ser visto daqui às outras? Admanto, nunca pensei nisso Sócrates, considera o seguinte, o ouvido e a voz precisam de algum elemento de espécie diferente, o primeiro para ouvir e a segunda para ser ouvida, de modo que, se esse terceiro elemento vier a faltar, o primeiro não ouça e a segunda não seja ouvida? Admanto, de modo algum Sócrates, eu penso que as outras faculdades não precisam de nada semelhante Ou pode citar-me alguma? Admanto, não Sócrates, mas não sabes que a faculdade de ver e ser visto precisa disso? Admanto, como assim? Sócrates, a visão pode estar situada nos olhos, e estes podem ser usados para enxergar, a cor, da mesma maneira, pode estar nos objetos Contudo, se a isso não for acrescentado um terceiro elemento, a vista nada verá e as cores não serão percebidas Admanto, de que elemento estás falando? Sócrates, aquele que denominas luz Admanto, tens razão Sócrates, logo, o sentido da visão e a faculdade de ser visto estão unidos por um laço incomparavelmente mais precioso do que aquele que estabelece as outras uniões, desde que a luz não seja uma coisa desprezível Admanto, de maneira nenhuma ela é desprezível Sócrates, qual é, então, na tua opinião, de todos os deuses do céu, aquele que pode realizar essa união, aquele cuja luz faz com que os nossos olhos vejam da melhor maneira possível, e que as objetos visíveis sejam vistas? Admanto, o mesmo que tu e todas as pessoas reconhecem como senhor, o sol Sócrates, que então, não está à vista, pela sua natureza, nesta relação com esse deus? Admanto, que relação? Sócrates, nem à vista é a sol, nem o é o olho, onde a vista se forma Admanto, evidente que não Sócrates, porém, de todos os órgãos dos sentidos, o olho é, no meu entender, o que mais se assemelha ao sol Admanto, sim, sem dúvida Sócrates, muito bem E o poder que o olho possui não lhe vem do sol, como uma emanação deste? Admanto, certamente Sócrates, não é também verdade que o sol, que não é à vista, mas seu princípio, é percebido por ela? Admanto, sim é Sócrates, pois é o sol que eu chamo de filho do bem, que o bem engendrou a sua própria semelhança Aquilo que o bem é, no campo da inteligência em relação ao pensamento e aos seus objetos O sol é visível no campo da visão, em relação à vista e aos seus objetos Admanto, como assim? Explica-me isso Sócrates, tu sabes, logicamente, que os olhos, quando contemplam objetos cujas cores não são iluminadas pela luz do dia Mas pela claridade dos astros noturnos, perdem a acuidade e parecem quase cegos, como se não fossem providos de visão clara Admanto, sei-o muito bem Sócrates, mas, quando se voltam para objetos que o sol ilumina, enxergam distintamente e mostram que são providos de visão clara Admanto, sem dúvida Sócrates, admite, portanto, que se dá o mesmo a respeito da alma Quando é fixa a olhar naquilo que a verdade e o ser iluminam, compreende-o, conhece-o e mostra que é dotada de inteligência Mas, quando olha para aquilo que está obscurecido, para o que nasce e morre, a sua vista fica embaçada Passa a ter apenas opiniões, indo sem cessar de uma a outra e parece desprovida de inteligência Admanto, realmente, parece desprovida dela Sócrates, confessa, então, que o que derrama a luz da verdade sobre os objetos do conhecimento e proporciona ao indivíduo o poder de conhecer é a ideia do bem Podes concebê-la como objeto de conhecimento por ela ser o princípio da ciência e da verdade Mas, por mais belas que sejam estas duas coisas, a ciência e a verdade, não te equivocarás se pensares que a ideia do bem é distinta delas e as ultrapassa em beleza Como no mundo visível se considera, e com razão, que a luz e a visão são semelhantes ao sol Mas se acredita, erroneamente, que são o sol da mesma forma no mundo inteligível É correto pensar que a cidade e a verdade são, uma e outra, semelhantes ao bem Mas é errado julgar que uma ou outra seja o bem A natureza do bem deve ser considerada muito mais preciosa Admanto, no teu modo de ver, a sua beleza é extraordinária Sempre que produz a sabedoria e a verdade, e é ainda mais belo do que elas Por certo que não o identificas com o prazer Sócrates, Deus me livre de tal coisa Mas considera a imagem da bem da maneira que vou dizer Admanto, como? Sócrates, creio que admitirás que o sol fornece as coisas visíveis não apenas a capacidade de serem vistas Mas também a criação, o crescimento e a nutrição, apesar de ele mesmo não ser criação Admanto, efetivamente, não o é Sócrates, admite também que as coisas cognoscíveis não recebem da bem apenas a sua inteligibilidade Mas também retiram dele a sua existência e a sua essência Apesar de o bem não ser a essência, mas estar muito acima desta indignidade e poder Nesse momento, Glauco exclamou com vivacidade, por apoio Que maravilhosa superioridade Sócrates, a culpa é também tua Por que me forçar a dizer o que penso acerca desse assunto? Glauco, termina a tua comparação com o sol, se para acaso tens algo a mais a dizer Sócrates, com certeza, ainda me falta muito a dizer Glauco, então, não omitas nada Sócrates, penso que, sem querer, omitirei muitas coisas Contudo, tomarei o cuidado de tudo dizer neste momento Glauco, está bem Sócrates, considera, então, que existem dois reis Reinando um sobre o campo do cognoscível e o outro, do visível Não diga do céu, com receio de que penses que brinco com as palavras Mas consegues imaginar estes daí gêneros, a visível e o cognoscível? Glauco, consigo Sócrates, agora, pega uma linha cortada em dois segmentos desiguais Representando um gênero visível, o outro o cognoscível E corta de novo cada segmento, respeitando a mesma proporção E terás então, classificando as divisões obtidas conforme o seu grau relativo de clareza ou de obscuridade No mundo visível, um primeiro segmento, a das imagens Denomino imagens primeiramente às sombras Depois aos reflexos que se veem nas águas ou na superfície dos corpos opacos, polidos e brilhantes E a todas as representações semelhantes Compreendes? Glauco, lógico que sim Sócrates, considera agora que o segundo segmento corresponde aos objetos que essas imagens representam Ou seja, os animais que nos cercam, as plantas e todas as obras de arte Glauco, estou considerando Sócrates, concordas também em dizer que, no que concerne a verdade e ao seu contrário, a divisão foi feita de tal modo que a imagem está para o objeto que reproduz como a opinião está para a ciência? Glauco, concordo plenamente Sócrates, vê agora como deve ser dividido o mundo cognoscível Glauco, como? Sócrates, na primeira parte desse segmento, a alma, utilizando as imagens dos objetos que no segmento precedente eram os originais, é obrigada a estabelecer suas análises partindo de hipóteses, seguindo um caminho que a leva, não há um princípio, mas há uma conclusão No segundo segmento, há uma parte da hipótese para chegar ao princípio absoluto, sem lançar mão das imagens, como no caso anterior, e desenvolve a sua análise servindo-se unicamente das ideias Glauco, não compreendo muito bem o que dizes Sócrates, sem dúvida, compreenderás mais facilmente depois de ouvires o que vou dizer Sabes, penso eu, que aqueles que se dedicam à geometria, à aritmética ou às outras ciências do mesmo gênero pressupõem o par e o ímpar, as figuras, três espécies de ângulos e outras coisas da mesma família para cada pesquisa diferente Que, tendo pressuposto estas coisas como se as conhecessem, não se dignam justificá-las nem a si próprios, nem aos outros, considerando que elas são evidentes para todos, que, finalmente, a partir daí, deduzem o que se segue e acabam por alcançar, de forma Consequente, a demonstração que tinham em vista Glauco, sei isso perfeitamente Sócrates, então, sabes também que eles utilizam figuras visíveis e raciocinam sobre elas pensando não nessas mesmas figuras, mas nos originais que elas reproduzem Os seus raciocínios baseiam-se no quadrado em si mesmo e na diagonal em si mesma, e não naquela diagonal que traçam, o mesmo vale para todas as outras figuras Todas essas figuras que modelam ou desenham, que produzem sombras e os seus reflexos nas águas, eles as utilizam como tantas outras imagens Para tentar ver esses objetos em si mesmas, que, de outro modo, só podem ser percebidos pelo pensamento Glauco, é verdade Sócrates, eu afirmava que os objetos desse gênero pertencem à classe do cognoscível mas que, para conseguir conhecê-los, a alma é obrigada a recorrer a hipóteses Servindo-se destas como de imagens dos mesmos objetos que produzem sombras no segmento inferior, e que, em relação a essas sombras, são tidas e considerados como claros e distintos Glauco, compreendo que o que dizes se refere à geometria e às ciências da mesma natureza Sócrates, percebes agora que entendo por segunda divisão do mundo cognoscível aquela que a razão alcança pelo poder da dialética Considerando suas hipóteses não princípios, mas simples hipóteses, isto é, pontos de apoia e trampolins para se elevar até o princípio universal que já não admite hipóteses Atingido esse princípio, ela se apega a todas as consequências que decorrem dele, até chegar à última conclusão, sem recorrer a nenhum dado sensível mas somente às ideias, pelas quais procede e às quais chega Glauco, compreendo-te em parte, mas não satisfatoriamente, porque tratas de um tema muito difícil Queres estabelecer que o conhecimento do ser e do inteligível, que é adquirido pela ciência da dialética, é mais claro que aquele que é adquirido pela que denominamos ciências, as quais possuem hipóteses como princípios E certo de que aqueles que se consagram à ciência são obrigados a utilizar o raciocínio, e não os sentidos No entanto, visto que nas suas investigações não apontam para um princípio, mas partem de hipóteses, julgas que eles não têm a inteligência dos objetos estudadas, mesmo que a tivessem com um princípio Parece-me que denominas conhecimento discursivo, e não inteligência, a geometria e outras ciências do mesmo gênero, considerando esse conhecimento intermediário entre a opinião e a inteligência Sócrates, compreendeste-me bastante bem Aplica agora estas quatro sessões, estas quatro operações da alma, a inteligência à sessão mais elevada, o conhecimento discursivo à segunda, a fé à terceira, a imaginação à última, e dispõe-nas por ordem de clareza, partindo do princípio de que, quanto mais seus objetos participam da verdade, mais eles são claros Do álcool, compreendo Concorda contigo e adoto a ordem que tu sugeres Livro Sétimo Sócrates Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz Sócrates, imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie, que o transpõem, estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e toda espécie de matéria Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio Do álcool, uma quadra estranha e estranhos prisioneiros Sócrates, assemelham-se a nós E para começar, achas que, numa tal condição, eles tenham alguma vez visto, de si mesmos e dos seus companheiros, mais da que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica de fronte? Glauco, como, se são obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda a vida? Sócrates, e com as coisas que desfilam? Não se passam mesmo? Glauco, sem dúvida Sócrates, portanto, se pudessem se comunicar uns com as outras, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que viriam? Glauco, é bem possível Sócrates, e se a parede do fundo da prisão provocasse eco, sempre que um dos transportadores falasse? Não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles? Glauco, sim, por Zeus Sócrates, dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão as sombras dos objetos fabricados Glauco, assim terá de ser Sócrates, considera agora o que lhes acontecerá, naturalmente, se forem libertos das suas cadeias, e curadas da sua ignorância Que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz, ao fazer todos os estes movimentos sofrerá, e o deslombramento impedi-lo a de distinguir os objetos de que antes via as sombras Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, o obrigar, a força de perguntas, a dizer o que é? Não achas que ficará embaraçada e que as sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? Glauco, muito mais verdadeiras Sócrates, e se a forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados Não desviará ele a vista para voltar às coisas que pode fitar e não acreditará que estas são realmente mais distintas do que as que se lhe mostram? Glauco, com toda certeza Sócrates, e se o arrancarem à força da sua caverna, o obrigarem a subir a encosta rude e escarpada e não o largarem antes de o terem arrastado até a luz do sol Não sofrerá vivamente e não se queixará de tais violências, e quando tiver chegado à luz, poderá, com os olhos ofuscados pelo seu brilho, distinguir uma só das coisas que ora denominamos verdadeiras Glauco, não o conseguirá, pelo menos de início Sócrates, terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior Começará por distinguir mais facilmente as sombras, em seguida, as imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas, por último, os próprios objetos Depois disso, poderá, enfrentando a claridade dos astros e da lua, contemplar mais facilmente, durante a noite, os corpos celestes e o próprio céu daquê, durante o dia, o sol e a sua luz Glauco, sem dúvida Sócrates, por fim, suponho eu, será o sol, e não as suas imagens refletidas nas águas ou em qualquer outra coisa, mas o próprio sol, no seu verdadeiro lugar, que poderá ver e contemplar tal como é, Glauco, necessariamente Sócrates, depois disso, poderá concluir, a respeito do sol, que é ele que faz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível e que, de certa maneira, é a causa de tudo o que ele via com os seus companheiros, na caverna Glauco, é evidente que chegará a essa conclusão Sócrates, fora, lembrando-se da sua primeira morada, da sabedoria que aí se professa e daqueles que aí foram seus companheiros de cativeiro, não achas que se alegrará com a mudança e lamentará os que lá ficaram? Glauco, sim, com certeza, Sócrates Sócrates, e se então distribuíssem honras e louvores, se tivessem recompensas para aquele que se apercebesse, com o olhar mais vivo, da passagem das sombras, que melhor se recordasse das que costumavam chegar em primeiro ou em último lugar, ou virem juntas, e que por isso eram mais hábios em adivinhar a sua aparição, e que provocasse a inveja daqueles que, entre os prisioneiros, são venerados e poderosos Ou então, como o herói de Homero, não preferirá mil vezes ser um simples criado de charrua, a serviço de um pobre lavrador, e sofrer tudo no mundo, a voltar às antigas ilusões e viver como vivia? Glauco, sou da tua opinião Preferirá sofrer tudo a ter de viver dessa maneira Sócrates, imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar, não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do sol? Glauco, por certo que sim Sócrates, e se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertaram de suas correntes, para julgar essas sombras, estando ainda sua vista confusa e antes que os seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo, não fará que os outros seguiam à sua custa e digam que, tendo ido lá acima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá? E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o mataria, se pudesse fazê-lo? Glauco, sem nenhuma dúvida Sócrates, agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar, ponto por ponto, essa imagem ao que dissemos atrás e comparar o mundo que nos cerca com a vida da prisão na caverna, e a luz do fogo que a ilumina com a força do sol Quanto à subida à região superior e à contemplação dos seus objetos, se a considerares como a ascensão da alma para a mansão inteligível, não te enganarás quanto à minha ideia, visto que também tu desejas conhecê-la Só Deus sabe se ela é verdadeira Quanto a mim, a minha opinião é esta, no mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser apreendida, e com dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas, no mundo visível, ela engendrou a luz e o soberano da luz, no mundo inteligível, é ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência, e é preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública Glauco, concordo com a tua opinião, até onde posso compreendê-la Sócrates, pois bem Compartilha-a também neste ponto e não te admire se aqueles que se elevaram a tais alturas de sistema se ocupam das coisas humanas e as suas almas aspiram sem cessar a instalar-se nas alturas Isto é muito natural, se a nossa alegoria for exata Glauco, com efeito, é muito natural Sócrates, mas como? Achas espantoso que um homem que passa das contemplações divinas às miseráveis coisas humanas revele repugnância e pareça inteiramente ridículo, quando, ainda com a vista perturbada e não estando suficientemente acostumado às trevas circundantes, é obrigado a entrar em disputa, perante os tribunais ou em qualquer outra parte Sobre sombras de justiça ou sobre as imagens que projetam essas sombras, e a combater as interpretações que disso dão os que nunca viram a justiça em si mesma? Glauco, não há nisso nada de espantoso Sócrates, no entanto, um homem sensato lembrar-se-á de que os olhos podem ser perturbados de duas maneiras e por duas causas apostas, pela passagem da luz à escuridão e pela da escuridão à luz, e tento refletir do que o mesmo se passa com a alma, quando encontrar uma confusa e embaraçada para discernir certos objetos, não se irá tolamente, mas antes examinará. Se vinda de uma vida mais luminosa, ela se encontra, por falta de hábito, ofuscada pelas trevas ou, se passando da ignorância à luz Está deslumbrada pelo seu brilho demasiado vivo, no primeiro caso, considerá-la feliz, em virtude do que ela sente da vida que leva, no segundo, lamentá-la-á, e se quisesse rir à sua custa, as suas zombarias seriam menos ridículas do que se se dirigissem à alma que regressa da mansão da luz Glauco, e é isso que se chama falar com muita sabedoria Sócrates, se tudo isto é verdadeiro, temos de concluir o seguinte, a educação não é o que alguns proclamam que é, porquanto pretendem introduzi-la na alma onde ela não está, como quem tentasse dar vista a olhos cegos Glauco, mais uma verdade Sócrates, fora, o presente discurso demonstra que cada um possui a faculdade de aprender e o órgão destinado a esse uso e que, semelhante a olhos que só poderiam voltar das trevas para a luz Com todo o corpo, esse órgão deve também afastar-se com toda a alma do que se altera, até que se tome capaz de suportar a vista do ser e do que há de mais luminoso no ser A isso denominamos o bem, não é verdade? Glauco, é Sócrates, a educação é, pois, a arte que se propõe este objetivo, a conversão da alma, e que procura os meios mais fáceis e mais eficazes de conseguir Não consiste em dar visão ao órgão da alma, visto que já a tem, mas, como ele está mal orientado e não olha para onde deveria, ela esforça-se por educá-lo na boa direção Glauco, assim parece Sócrates, agora, as outras virtudes, chamadas virtudes da alma, parecem aproximar-se das do corpo Porquanto, na realidade, quando não se as tem desde o princípio, pode-se adquiri-las depois pelo hábito e pelo exercício Mas a capacidade de pensar pertence muito provavelmente a algo de mais divino, que nunca perde a sua força e que, segundo a direção que se lhe imprime, se torna útil e vantajoso ou inútil e prejudicial Não notaste ainda, a propósito das pessoas consideradas más, mas hábeis, como são perscrutadores os olhos da sua miserável almazinha e com que a cuidade distinguem os objetos para que se voltam? A alma delas não tem uma vista fraca, mas, como é obrigada a servir a sua malícia, quanto mais aguçada é a sua vista, mais mal faz Glauco, essa observação é inteiramente exata Sócrates, e contudo, se tais temperamentos fossem disciplinados logo na infância e se cortassem as más influências dos maus pendores Que são como pesas de chumbo, que aí se desenvolvem por efeito da avidez, dos prazeres e dos apetites da mesma espécie E que fazem a vista da alma se voltar para baixo, se libertos desse peso, fossem orientadas para a verdade Esses mesmos temperamentos velaíam com a máxima nitidez, como veem os objetos para os quais se orientam agora Glauco, e verossímil Sócrates, fora bem Não é igualmente verossímil, de acordo com o que dissemos, que nem as pessoas sem educação e sem conhecimento da verdade Nem as que deixamos passar toda a vida no estudo são aptas para o governo da cidade Umas porque não têm nenhum objetivo determinado a que possam referir tudo o que fazem na vida privada ou na vida pública As outras porque não consentirão em encarregar-se disso, julgando-se já transportadas em vida para as ilhas dos mais afortunados? Glauco, é verdade Sócrates, será nossa tarefa, portanto, obrigar os mais bem dotados a orientarem-se para essa ciência que há pouco reconhecemos como a mais sublime A verem o bem e a procederem a essa ascensão, mas, depois de se terem assim elevado e contemplado suficientemente o bem Evitemos permitir-lhes o que hoje se lhes permite Glauco, o quê? Sócrates, ficar lá em cima, negar-se a descer de novo até os prisioneiros e compartilhar com eles trabalhos e honras Seja qual for a casa em que isso deva ser feita Glauco, como assim? Cometeremos em relação a eles a injustiça de os forçar a levar uma vida miserável, quando poderiam desfrutar uma condição mais feliz? Sócrates, esqueces uma vez mais, meu amigo, que a lei não se ocupa de garantir uma felicidade excepcional a uma classe de cidadãos, mas esforça-se por realizar a felicidade de toda a cidade, unindo os cidadãos pela persuasão ou a sujeição e levando-os a compartilhas as vantagens que cada classe pode proporcionar à comunidade, e que, se ela forma tais homens na cidade, não é para lhes dar a liberdade de se voltarem para o lado que lhes agrada, mas para os levar a participar na fortificação do Laçado Estado Glauco, é verdade, tinha-me esquecido disso Sócrates, aliás, Glauco, nota que não seremos culpados de injustiça para com os filósofos que se formarem entre nós, mas teremos justas razões apresentas-lhes, forçando-os a encarregar-se da orientação e da guarda dos outros Diremos a eles, nas outras cidades, é natural que aqueles que se tornaram filósofos não participem nos trabalhos da vida pública, visto que se formaram a si mesmos, apesar do governo dessas cidades, e ora, é justa que aquele que se forma a si mesmo e não deve o sustento a ninguém não queira pagar o preço disso a quem quer que seja Mas vós fortes formados por nós, tanto no interesse do Estado como no vosso, para serdes o que são, os reis nas colmeias, demos-vos uma educação melhor e mais perfeita que a desses filósofos e tornamos-vos mais capazes de aliar a condução dos negócios ao estudo da filosofia Por isso, é precisa que deçais, cada um por sua vez, a morada comum e vos acostumeis às trevas que aí reinam, quando vos tiverdes familiarizado com elas, vereis mil vezes melhor que os habitantes desse lugar e conhecereis a natureza de cada imagem e de que objeto ela e a imagem, porque tereis contemplado verdadeiramente o belo, o justo e o bem Assim, a governo desta cidade, que é a vossa e a nossa, será uma realidade, e não um apenas sonho, como o das cidades atuais, onde os chefes se batem por sombras e disputam a autoridade, que consideram um grande bem A verdade é esta, a cidade onde os que devem mandar são os menos apressados na busca do poder é a mais bem governada e a menos sujeita à sedição, e aquela onde os chefes revelam disposições contrárias está ela mesma numa situação contrária Glauco, perfeitamente Sócrates, faixas então que os nossos alunos resistirão a estas razões e se recusarão a participar, alternadamente, nos trabalhos do Estado, passando, por outro lado, juntos a maior parte do seu tempo na região da pura luz? Glauco, impossível, porque as nossas prescrições são justas e dirigem-se a homens justos Mas é cedo que cada um deles só chegará ao poder por necessidade, contrariamente ao que fazem hoje os chefes em todos os estados Sócrates, sim, é isso mesmo Do álcool Se descobrires uma condição preferível ao poder para os que devem mandar, certe-á passível ter um Estado bem governado Certamente, neste Estado só mandarão os que são verdadeiramente ricos, não de ouro, mas dessa riqueza de que o homem tem necessidade para ser feliz, uma vida virtuosa e sábia Pelo contrário, se os mendigos e os necessitados de bens pessoais procurarem os negócios públicos convencidos de que é deles que podem extrair suas vantagens, isso não será possível As pessoas guerreiam para obterem o poder, e esta guerra doméstica e interna perde não só os que a travam como também o restante da cidade Glauco, nada mais verdadeiro Sócrates, conheces outra condição, além da do verdadeiro filósofo, para inspirar o desprezo pelos cargos públicos? Glauco, não, por Zeus Sócrates, por outro lado, é preciso que as que estão enamorados do poder não lhe façam a corte, pois de outro modo haverá lutas entre pretendentes rivais Glauco, sem dúvida Sócrates, por conseguinte, a quem imporás a guarda da cidade, a não ser aos que melhor conhecem os meios de bem governar um Estado e que tem outras honras e uma condição preferível à do homem público Glauco, a mais ninguém Sócrates, queres que examinemos agora como se formarão homens com este caráter e como os faremos subir para a luz, como se diz daqueles que do arde subiram à mansão dos deuses? Glauco, por que não quereria eu? Sócrates, não será, certamente, um simples jogo, rápido e fortuito Tratar-se-á de operar a conversão da alma de um dia tão tememos como a noite para o dia verdadeiro, isto é, elevá-la até o ser E é a isso que chamaremos a verdadeira filosofia Glauco, perfeitamente Sócrates, temos de examinar entre as ciências qual é que está em condições de produzir este efeito Glauco, sem dúvida Sócrates, qual é a ciência que arrasta a alma daquilo que é passageiro para aquilo que é essencial? Mas, por falar nisso, ocorre-me o seguinte Não dissemos que os nossos filósofos deviam ser, quando jovens, atletas guerreiros Glauco, sim, dissemos Sócrates, portanto, é preciso que a ciência que procuramos, além desta primeira vantagem, tenha ainda outra Glauco, qual? Sócrates, há de não ser inútil a homens de guerra Glauco, por certo que é preciso, se for possível Sócrates, fora, foi pela ginástica e pela música que os formamos de início Glauco, sim, foi Sócrates, mas a ginástica tem por objetivo cuidar do que se transforma e morre, visto que se ocupa do desenvolvimento e do definhamento do corpo Glauco, evidentemente Sócrates, portanto, não é a ciência que procuramos Glauco, não, por certo Sócrates, será a música, tal como a descrevemos mais acima? Glauco, mas ela não era, se bem te lembras, se não a contrapartida da ginástica, formando os soldados pelo hábito e comunicando-lhes, por meio da harmonia, uma certa consonância, e não a ciência, e uma certa regularidade por meio do íntimo, e nos discursos os seus intentos eram semelhantes, quer se tratasse de narrativas fabulosas ou verdadeiras, mas não comportava nenhum ensinamento que conduzisse ao objetivo que agora te propões Sócrates, lembras-me com toda exatidão o que disse Mas na verdade, não comportava nenhum Mas então, prezado Glauco, qual será esse estudo, já que as artes pareceram-nos todas mecânicas? Glauco, pois que? Mas que outro estudo nos resta se nos afastarmos da música, da ginástica e das artes? Sócrates Bem, se não encontrarmos nada fora disso, tomemos um desses estudos que abrangem tudo Glauco, qual? Sócrates, por exemplo, esse estudo comum, que serve para todas as artes, para todas as operações do espírito e todas as ciências e que é um dos primeiros a que todos os homens devem consagrar-se Glauco, qual é? Sócrates, esse estudo vulgar que ensina a distinguir um, dois e três Quero dizer, numa palavra, a ciência dos números e do cálculo Não é verdade que nenhuma arte, nenhuma ciência, pode passar sem ela? Glauco, com certeza Sócrates, inclusive, nem a arte da guerra Glauco, é forçoso que assim seja Sócrates, na verdade, Palamedes, o herói da guerra de Troia, sempre que aparece nas tragédias apresenta-nos Agamemnon sob o aspecto de um general muito divertido Com efeito Glauco, e a ele é absolutamente indispensável, se quiser perceber alguma coisa da ordenação de um exército, ou, antes, se quiser ser homem Sócrates, agora, estás a fazer a mesma observação que eu a propósito desta ciência? Glauco, qual? Sócrates, que poderia ser uma dessas ciências que procuramos e conduzem naturalmente à pura inteligência, mas quem a utiliza como deveria, embora esteja totalmente apta a elevar até o ser Glauco, que queres dizer com isso? Sócrates, tentarei te explicar a minha ideia, considera consigo o que distinguir como apto ou não a conduzir ao objetivo de que falamos, depois dá ou recusa a tua aprovação, a fim de que possa ver com mais clareza se as coisas são como as imagino Glauco, mostra-me de que se trata Sócrates, mostra-te-ei, se quiseres ver, que entre os objetos da sensação, uns não convidam o espírito à reflexão, porque os sentidos bastam para julgar, ao passo que os outros convidam insistentemente a refletir, porque a sensação, por sua vez, não proporciona nada de são Glauco, falas, sem dúvida, dos objetos vistos à grande distância e dos desenhos em perspectiva Sócrates, não compreendeste nada do que quis dizer Glauco, do que falas, então Sócrates, por objetos que não levam à reflexão entendo os que não conduzem, ao mesmo tempo, a duas sensações opostas E considera os que dão ensejo a isso como provocadores da análise, visto que, quer os vejamos de perto, quer de longe, os sentidos não indicam que sejam um objeto ou o seu contrário Mas compreenderás mais facilmente o que quero dizer do seguinte modo, eis aqui três dedos, o polegar, o indicador e o médio Glauco, muito bem Sócrates, imagina que eu os esteja vendo de perto, agora faz comigo esta observação Glauco, qual? Sócrates, cada um deles parece-nos um dedo, e pouco importa que esteja no meio ou na extremidade da mão, que seja branco ou preto, grosso ou fino, e assim por diante Todos estes casos, a alma da maioria dos homens não é obrigada a perguntar ao entendimento o que é um dedo, porque a visão nunca lhe testemunhou ao mesmo tempo que um dedo fosse algo diferente de um dedo Glauco, é certo que não Sócrates, é portanto natural que semelhante sensação não incite o entendimento nem o despede Glauco, é muito natural Sócrates, fora bem A vista distingue com perfeição a grandeza e a pequenez dos dedos, e a este respeito, e é indiferente que um deles esteja no meio ou na extremidade E não sucede o mesmo quanto ao tato em relação à grossura e à finura, à moleza e à dureza E os demais sentidos não são igualmente defeituosos Não é assim que cada um deles procede? Em primeiro lugar, o sentido destinado à percepção do que é duro tem permissão sentir também o que é mole e transmite à alma que o mesmo objeto lhe causa uma sensação de dureza e moleza Do álcool, e assim mesmo Sócrates, fora, não é inevitável que em tais casos a alma fique confusa e pergunte a si mesmo o que significa uma sensação que lhe apresenta a mesma coisa como dura e como mole? De igual modo, na sensação de leveza e na de peso, o que deve entender por leve e pesado, se uma lhe mostra que o pesado é leve e a outra que o leve é pesado? Do álcool, com efeito, trata-se de estranhos testemunhos para a alma e que certamente exigem uma análise Sócrates, portanto, é natural que a alma, solicitando em seu auxílio, o raciocínio e a inteligência, procure entender se cada um desses testemunhos incide sobre uma coisa ou sobre duas Do álcool, sem sombra de dúvida Sócrates, e se julgar que são duas coisas distintas, cada uma delas parecer-lhe a uma e diferente da outra Do álcool, assim é, Sócrates, portanto, se cada uma lhe parecer urna, e ambas lhe parecerem duas, concebê-las-á como separadas, e assim, se não estivessem separadas, não as conceberia como sendo duas, mas urna Do álcool, exato Sócrates, a vista apreendeu, segundo dizemos, a grandeza e a pequenez não separadas, mas misturadas, não foi? Do álcool, foi Sócrates, e para esclarecer esta confusão, o entendimento é obrigado a ver a grandeza e a pequenez não mais misturadas, mas separadas, contrariamente ao que fazia a visão Do álcool, é verdade Sócrates, fora, não é daí que nos surge a ideia de perguntarmos a nós mesmos o que é a grandeza e a pequenez? Do álcool, com toda certeza Sócrates, e foi assim que pudemos definir o inteligível e o visível Do álcool, precisamente Sócrates, aí está o que eu queria fazer compreender há pouco, quando dizia que certos objetos convidam a alma à reflexão, e outros não, distinguindo como aptos a convidá-los que originam ao mesmo tempo duas sensações opostas e os que não as originam como incapazes de despertar o entendimento Do álcool, agora compreendo isso Assim que a percepção intelectual da unidade é das que conduzem e orientam o espírito para a contemplação do ser Do álcool, certamente a visão da unidade possui esse poder em altíssimo grau, pois que vemos a mesma coisa ao mesmo tempo una e múltipla até o infinito Sócrates, e tu achas que, sendo assim para a unidade, passa-se o mesmo com todos os números? Do álcool, sem dúvida Sócrates, que então o cálculo e a aritmética se dedicam inteiramente ao número? Do álcool, por certo que sim Sócrates, são, por conseguinte, ciências com poder de conduzir a verdade Do álcool, sim, são Sócrates, sendo assim, parecem ser daquelas que procuramos, visto que o seu estudo é necessário ao guerreiro para compor a tática e ao filósofo para sair da esfera da transformação e alcançar a essência, sem o que nunca se tornaria aritmético Do álcool, é verdade Sócrates, com que então, o nosso guardião é ao mesmo tempo guerreiro e filósofo? Do álcool, sem dúvida alguma Sócrates, seria excelente, portanto, do álcool, impor este estudo por uma lei e persuadir os que têm de desempenhar altas funções públicas a dedicarem-se à ciência do cálculo não de modo superficial, mas até chegarem à contemplação da natureza dos números pela pura inteligência e a se dedicar a esta ciência não por interesse das vendas e das compras, como os negociantes e os mercadores mas da guerra, e para facilitar a ascensão da alma do mundo da geração para a verdade da essência Glauco, muito boas falas Sócrates, e noto agora, depois de ter falado da ciência dos números, quanto ela é bela e útil em muitos aspectos, ao nosso propósito contanto que seja estudada por amor ao saber, e não para comerciar Glauco, o que tanto admiras nela? Sócrates, o poder, de que acabo de falar, de dar à alma um vigoroso impulso para elevá-la à região superior e fazê-la raciocinar sobre os números em si, sem jamais admitir que se introduzam nos seus raciocínios números visíveis e palpáveis Sabes bem o que as pessoas hábeis nesta ciência costumam fazer quando uma pessoa tenta, durante uma discussão, dividir a unidade, riem dela e deixam de ouvi-la Se tu a divides, multiplicam-na, com receio de que já não apareça como una, mas como um conjunto de várias partes Glauco, é bem verdade Sócrates, o que pensas tu, Glauco, que responderiam se alguém lhes perguntasse, amigos, de que números estás a falar? Onde se encontram as unidades, tais como as imaginais, todas iguais entre si, sem a menor diferença, e que não são formadas de partes Glauco, penso que diriam que falaram de números que só se podem aprender pelo pensamento, pois que se encontram na região do entendimento, e que não podem ser utilizados de nenhuma outra maneira Sócrates, vez assim, meu amigo, que esta ciência parece ser para nós, indispensável, visto que é claro que força o espírito a servir-se da pura inteligência para alcançar a verdade pura Glauco, sim, está ela apta a produzir esse efeito Sócrates, percebeste, então, que os que nasceram para o cálculo estão naturalmente preparados para compreender todas as ciências, por assim dizer e que os espíritos rudes, quando treinados e exercitados no cálculo, mesmo quando não tiram disso nenhuma outra vantagem, ganham, pelo menos, a de adquirir mais acuidade Glauco, incontestável Sócrates, aliás, julgo que não seria fácil encontrar muitas ciências que custem mais a aprender e a praticar do que esta Glauco, com certeza Sócrates, por todos estes motivos, não devemos desprezá-la, mas formar nela os melhores engenhos Glauco, concorda com a tua opinião Sócrates, adotamos, então, uma primeira ciência Vejamos se a segunda, que se liga a ela, também nos é interessante Glauco, qual? Te referes à geometria? Sócrates, exatamente Glauco, na medida em que se relaciona com as operações da guerra, é evidente que nos interessa, visto que, para assentar um acampamento, conquistar regiões, concentrar ou espalhar um exército e obteria Obrigá-lo a executar todas as manobras que são próprias das batalhas ou das marchas, o general que o comanda revela-se superior ou não, consoante é ou não a geômetra Sócrates, mas, na verdade, para isto não há necessidade de muito conhecimento de geometria e de cálculo Portanto, é preciso examinar se a especialidade desta ciência e as suas partes mais avançadas tendem para o nosso objetivo, que é o de fazer ver mais facilmente a ideia do bem Ora, tende para isso, segundo dizemos, tudo o que obriga a alma a voltar-se para o lugar onde reside o mais feliz dos seres, que, de qualquer modo, ela deve contemplar Glauco, tens razão Sócrates, desse modo, se a geometria obriga a contemplar a essência, interessa-nos, se fica pela transformação, não nos convém Glauco, é essa a nossa opinião Sócrates, fora, nenhum daqueles que sabem um pouco de geometria nos contestará que a natureza desta ciência é rigorosamente oposta a que empregam os que a praticam Glauco, como assim? Sócrates, não há dúvida de que essa linguagem de que se utilizam é muito ridícula e miserável E como homens de prática que fazem as suas afirmações, que falam de esquadriar, de construir, de acrescentar, e que fazem ouvir outras palavras similares, quando toda esta ciência não tem outro objeto além do conhecimento, Glauco, é a mais pura verdade Sócrates, não temos de admitir também isto? Glauco, o quê? Sócrates, que ela tem por objeto o conhecimento do que existe sempre, e não do que nasce e perece Glauco, é fácil conceber, uma vez que a geometria é o conhecimento do que existe sempre Sócrates, portanto, meu dileto amigo, ela atrai a alma para a verdade e desenvolve esse pensamento filosófico que eleva para o alto os olhares que indevidamente baixamos para as coisas deste mundo Glauco, sim, deve produzir esse efeito Sócrates, portanto, é preciso, na medida do possível prescrever aos cidadãos do teu estado, que não menosprezem a geometria Aliás, ela tem vantagens outras que não são nada desprezíveis Glauco, quais? Sócrates, as que tu mencionaste e que dizem respeito à guerra Além disso, no que concerne a compreender melhor as demais ciências, sabemos que há uma diferença fundamental entre aquele que é versado na geometria e aquele que não é Glauco, sim, por Zeus Sócrates, prescreveremos, então, essa segunda ciência aos jovens Glauco, assim sem Sócrates, diz-me, será a astronomia a terceira ciência? Que achas? Glauco, na minha opinião, sim, pois que saber reconhecer com habilidade o momento do mês e do ano em que se está é coisa de interesse não do lavrador e do navegador, mas também, e não menos, do general Sócrates, tu me divertes Vê, importa muito, ainda que seja difícil, crer que os estudos de que falamos purificam e reavivam em cada um de nós um órgão da alma corrompido e ofuscado pelas demais ocupações Órgão esse cuja conservação é mil vezes mais preciosa do que a daquele responsável pela visão, visto que é unicamente por ele que se descobre a verdade As tuas ideias parecerão totalmente exatas aos que compartilham a tua opinião, mas é natural que os que não estão capacitados a compreender pensem que essas ideias nada significam Fora da utilidade prática, estes não veem nestas ciências nenhuma outra vantagem digna de atenção Pergunta a ti mesmo, caro Glauco, a qual destes dois grupos de ouvintes te diriges Ou se não é nem para um, nem para outro, mas em especial para ti mesmo que argumentas, sem, no entanto, negares ao outro algum proveito que possa tirar dos teus raciocínios Glauco, e a escolha que faço, falar, interrogar e responder principalmente para mim Sócrates, volta então atrás, pois que ainda há pouco escolhemos a ciência que se segue à geometria Glauco, como assim? Sócrates, depois das superfícies, tratamos dos sólidos em movimento, antes de nos ocuparmos dos sólidos em si A bem da verdade, a ordem exige que, depois da segunda potência, se passe à terceira, ou seja, aos cubos e aos objetos que possuem profundidade Glauco, muito bem Mas, ao que me parece, Sócrates, essa ciência não foi ainda descoberta Sócrates, se é assim, isso deve-se a dois motivos Em primeiro lugar, nenhum Estado honra estas pesquisas, e como são difíceis, trabalha-se bem pouco nelas Em segundo lugar, os investigadores precisam de um diretor, sem o qual os seus esforços serão baldados Temos conosco que é difícil encontrá-lo E se o encontrássemos, no estado atual das coisas, os que se ocupam destas investigações não lhe obedeceriam por terem demasiada arrogância Mas se o Estado inteiro cooperasse com esse diretor e honrasse essa ciência, eles o obedeceriam, e as questões que esta aventa, estudadas com sequência e vigor, seriam esclarecidas Pois, mesmo nos dias de hoje desprezada pelo vulgo, troncada por investigadores que não entendem a sua utilidade, apesar de tudo isso, e só pela força de seu encanto, ela exerce o seu fascínio Portanto, não é de admirar que esteja na situação em que a vemos Glauco, é verdade que exerce um tão extraordinário encanto Mas explica-me melhor o que dizias há pouco Colocavas em primeiro lugar a ciência das superfícies, a geometria? Sócrates, sim Glauco, e a astronomia logo em seguida Depois, voltaste atrás Sócrates, é que, na minha ânsia de expor depressa tudo isto, recuo em vez de avançar Realmente, depois da geometria temos a ciência que estuda a dimensão de profundidade, mas como está ainda não deu lugar se não a pesquisas ridículas Deixei-a por hora, para passar a astronomia, que é o movimento dos sólidos Glauco, e exato Sócrates, ponhamos, assim, a astronomia em quarto lugar, pressupondo que a ciência que deixamos agora de lado existirá quando a cidade se ocupar dela Glauco, e certo Mas, como me censuraste há pouco por fazer Uru elogio desajeitado da astronomia, vou louvá-la agora em conformidade com o teu ponto de vista Parece-me evidente para toda a gente que ela força a alma a olhar para o alto e dessa maneira a passar das coisas deste mundo às coisas do céu Sócrates, talvez seja evidente para toda a gente, mas não é para mim, pois não penso assim Glauco, como pensas, então? Sócrates, do modo como a tratam os que pretendem fazê-la passar por filosofia, ela nos faz, a meu ver, olhar para baixo Glauco, como pode ser isso? Sócrates, francamente, nobre Glauco Tu te mostras deveras audacioso na tua concepção do estudo das coisas do alto Pareces crer que um homem que estivesse a olhar para os ornamentos de um teto, com a cabeça inclinada para trás, e aí enxergasse alguma coisa Não estaria utilizando os olhos ao fazê-lo, e sim a razão Talvez, no entanto, tu estejas certo E eu pense tolamente mas não posso reconhecer outra ciência que faça olhar para o alto, a não ser a que tem por objeto o ser e o invisível E se alguém se puser a estudar uma coisa sensível olhando para cima, de boca aberta, ou para baixo, de boca fechada, afirmo que nunca aprenderá, porque a ciência não tem nada a ver com o que é sensível, e a sua alma não olha para cima, mas para baixo, ainda que estude deitado de costas no chão ou flutuando de costas no mar Glauco, tu tens razão em me criticares, e tive o que mereci Mas tu disseste que era preciso reformar estudo da astronomia para tomar útil ao nosso propósito Sócrates, assim, os ornamentos do céu devem ser considerados os mais belos e perfeitos dos objetos da sua natureza Mas são muito inferiores aos verdadeiros ornamentos, aos movimentos segundo os quais a velocidade pura e a lentidão pura, no número verdadeiro e em todas as formas verdadeiras Se movem em relação uma com a outra e movem o que está nelas, já que pertencem ao mundo visível Ora, estas coisas são apreendidas pela inteligência e pelo raciocínio, e não pela visão, ou será que pensas o contrário? Glauco, de modo nenhum Sócrates, é preciso servir-nos dos ornamentos do céu como de exemplos no estudo dessas coisas invisíveis Como faríamos se encontrássemos desenhos feitos com habilidade incomparável por Dédalo ou por qualquer outro artista, ou pintora ou velos Um geômetra consideraria que são verdadeiras obras-primas, mas julgaria ridículo estudá-los com seriedade, com o intuito de descobrir Neles a verdade sobre as relações das quantidades iguais, duplas ou qualquer outra proporção Glauco, e haveria mesmo de ser ridículo Sócrates, e não creis que o verdadeiro astrônomo pensaria o mesmo ao considerar os movimentos dos astros? Pensará que o céu e o que ele contém foram dispostos pelo Demiurgo com toda a beleza que se pode pôr em tais obras Mas, em se tratando das relações do dia com a noite, do dia e da noite com os meses Dos meses com o ano e dos outros astros com o sol a lua e eles mesmos Não considerará que é absurdo acreditar que essas relações são sempre as mesmas e nunca mudam Uma vez que são materiais e visíveis, e procurar por toda maneira descobrir aí a verdade? Glauco, e essa a minha opinião, pois que te compreendi Sócrates, assim, nos dedicaremos tanto à astronomia como à geometria, com o auxílio de problemas E deixaremos de lado os fenômenos do céu, se quisermos aprender realmente esta ciência E tornar útil a parte inteligente da nossa alma que até então era inútil Glauco, não há dúvida de que determinas aos astrônomos uma tarefa muitas vezes mais complicada do que a que ora realizam Sócrates, e penso que determinaremos o mesmo método para as outras ciências, se legislarmos bem Mas tu te lembras de mais alguma outra ciência que convém ao nosso intento? Glauco, não, pelo menos de imediato Sócrates, contudo, o movimento não apresenta uma única forma, mas tem várias, ao que me parece Um sábio talvez pudesse enumerá-las todas Mas duas a que conhecemos Glauco, quais são? Sócrates, além da que acabamos de mencionar, há uma outra que lhe é equivalente Glauco, diz-me qual Sócrates, parece que, como os olhos foram formados para a astronomia, os ouvidos foram moldados para o movimento harmônico E que estas ciências são irmãs, como afirmam os pitagóricos e como nós, Glauco, o admitimos Não é assim? Glauco, sim, é, Sócrates, como o assunto é importante Aceitaremos a sua opinião neste ponto e em outros, se necessário se fizer Mas, de qualquer modo, manteremos o nosso princípio Glauco, qual? Sócrates, o de cuidar para que os nossos alunos não se envolvam com estudos neste gênero Que seriam incompletos e não conduziriam ao fim A que devem conduzir todos os nossos conhecimentos Como há pouco afirmávamos a respeito da astronomia Não sabes, meu amigo, que os músicos não tratam melhor a harmonia Quando se põem a medir os acordes e os tons que o ouvido apreendeu Fazem um trabalho inútil, como os astrônomos Glauco, e de fato, é ridículo que falem de intervalos e apurem o ouvido como se procurassem um som nos arredores Uns afirmam que, entre duas notas, apreendem uma intermédia Que é um intervalo menor e que deve ser tomado como medida Os demais sustentam que é semelhante aos sons precedentes Mas estes e aqueles põem o ouvido acima do espírito Sócrates, tu te referes aos honrados músicos que perseguem e torturam as cordas Retorcendo-as sobre as cavilhas Poderia levar mais longe a metáfora e dizer das pancadas de arco que eles lhes dão Das acusações que eles lhes fazem Das recusas e da jactância das cordas Mas desisto e declaro que não é deles que quero falar Mas daqueles que instantes atrás nos propunhamos interrogar a respeito da harmonia Estes fazem a mesma coisa que os astrônomos Procuram números nos acordes que ouvem Mas não se erguem até os problemas Que consistem em saber quais são os números harmônicos e os que não são E de onde se origina a diferença entre eles Glauco, falas de uma pesquisa sublime Sócrates, julgo a útil para descobrir o belo e o bem Mas, tendo outra finalidade, se tornará inútil Glauco, assim é Sócrates, tenho para mim que Se o estudo de todas as ciências que examinamos conduz à descoberta das relações E do parentesco existente entre elas e mostra a natureza do elo que as une Este estudo nos ajudará a alcançar o objetivo que nos propomos E o nosso trabalho não será inútil Caso contrário, teremos o abutado em vão Glauco, presumo mesmo, Sócrates Mas é um trabalho árduo o que propões Sócrates, tu te referes ao trabalho preliminar ou ao outro? Não sabemos que todos estes estudos são apenas o prelúdio da área que é preciso aprender? Com toda certeza, na tua opinião, os hábeis nestas ciências não são dialéticos Glauco, não, por Zeus Com exceção de um número muito pequeno deles que encontrei Sócrates, porém, tu crees que pessoas que são incapazes de dar razão Ou se mostrar razoáveis possam vir a conhecer o que dizemos que é preciso saber? Glauco, não, não creio Sócrates, fora, caro Glauco, não é então essa área que a dialética executa? Faz parte do inteligível, mas é imitada pelo poder da visão Que, como dissemos, tenta primeiro olhar os seres vivos, depois os astros e por fim o próprio sol Eis que quando alguém tenta, através da dialética, sem o auxílio de nenhum sentido Mas por meio da razão, alcançar a essência de cada coisa E não se detém antes de ter aprendido apenas pela inteligência a essência do bem Atinge o limite do inteligível, como o outro, ainda há pouco, atingia o limite do visível Glauco, com toda certeza Sócrates, pois então Não é isto que chamas o segmento dialético? Glauco, indubitavelmente Sócrates, recordaste do homem da caverna, a sua libertação das correntes, a sua conversão das sombras Para as figuras artificiais e a luz que as projeta, a sua ascensão para o sol E daí a incapacidade em que se vê ainda de olhar para os animais, as plantas e a luz do sol Que o força a mirar nas águas as suas imagens divinas e as sombras de coisas reais E não mais as sombras projetadas por uma luz que, comparada com o sol, não é senão uma imagem também São precisamente estes os efeitos do estudo das ciências que acabamos de examinar Elevam a pane mais sublime da alma até a contemplação do mais excelente de todos os seres Como há instantes vimos o mais perspicaz dos órgãos do corpo Erguer-se a contemplação do que há de mais luminoso na região do material e do visível Glauco, aceito-o, embora me pareça difícil de admitir Mas, ao mesmo tempo, também me parece difícil de rejeitar Contudo, como não se trata de coisas de que nos ocuparemos apenas hoje Mas a que teremos de voltar várias vezes Admitamos que é como dizes Passemos a própria área e ponhamos-nos a estudá-la da mesma maneira que o prelúdio Diz então qual é o caráter do poder dialético Em quantas espécies se divide e quais são os seus métodos Esses métodos, ao que me parece Conduzem a um ponto em que o viajante encontra o repouso para as fadigas do caminho e o termo da sua busca Sócrates, já não sérias, do álcool Capaz de me seguir, posto que, quanto a mim, não faltasse a boa vontade Ocorre que já não seria a imagem daquilo que dizemos que tu verias Mas a própria verdade ou, pelo menos, tal como me parece Que ela seja realmente assim ou não, não nos é dado afirmar Mas que existe alguma coisa semelhante podemos garantir, não achas? Glauco, com certeza Sócrates, e também que só o poder dialético pode revelá-lo a um espírito versado nas ciências que examinamos O que, por qualquer outro caminho, é impossível Glauco, também isso me parece verossímil Sócrates, pelo menos, há um ponto que, creio, ninguém contestará Além dos métodos que acabamos de examinar, existe outro, que procura aprender cientificamente a essência de cada coisa As demais artes ocupam-se apenas dos desejos dos homens e dos seus gostos e estão voltadas por inteiro para a produção e a fabricação ou a conservação dos objetos naturais e artificiais Quanto aos que fazem parte da exceção e que, como dissemos, apreendem algo da essência, a geometria e as artes que lhes são afins Vemos que só conhecem o ser por sonhos e que lhes será impossível ter dele uma visão real enquanto considerarem intangíveis as hipóteses que não os tocam Pois que se veem impossibilitados de explicar o motivo Na verdade, quando se toma por princípio algo que não se conhece e as conclusões e as proposições intermédias se compõem de elementos desconhecidos Poderá semelhante ação se tornar uma ciência Glauco, de maneira alguma Sócrates, portanto, o método dialético é o único que se eleva Destruindo as hipóteses, até o próprio princípio para estabelecer com solidez as suas conclusões E que realmente afasta, pouco a pouco, o olhar da alma da lama grosseira em que está mergulhado e o eleva para a região superior Usando como auxiliares para esta conversão às artes que enumeramos Demos-lhes por diversas vezes o nome de ciências por dever de costume Mas deviam ter outra denominação, que imporia mais clareza que o de opinião e mais obscuridade que o de ciência Ficará mais bem designada como conhecimento discursivo Mas não importa, creio eu, discutir a respeito dos nomes quando temos de examinar questões tão relevantes como as que nos propusemos Glauco, por cedo Sócrates, bastará, então, chamar ciência à primeira divisão Conhecimento discursivo à segunda, fé à terceira e imaginação à quarta As duas últimas denominaremos opinião, e as duas primeiras, inteligência A opinião terá por objeto a mutabilidade, e a inteligência, a essência Devemos acrescentar que a essência está para a mutabilidade como a inteligência está para a opinião A ciência para a fé e o conhecimento discursivo para a imaginação Quanto à analogia dos objetos a que se aplicam a estas relações e a divisão em dois de cada esfera, a da opinião e a do inteligível Deixemos isso, amigo, a fim de não nos lançarmos em discussões muito mais longas do que aquelas que tivemos Glauco, até onde te entendo, concordo contigo Sócrates, também chama as dialéticas aquele que compreende a razão da essência de cada coisa? E aquele que não o pode fazer? Não dirás que possui tanto menos entendimento de uma coisa quanto mais incapaz é de a explicar a si mesmo e aos demais? Glauco, não poderia eu fazer outra afirmação Sócrates, ocorre o mesmo com o bem Diz-me, Glauco, um homem que não pode compreender a ideia do bem, separando-a de todas as demais ideias E como num combate, abrir caminho a despeito de todas as objeções Se esforçando por vencer as suas provas, não na aparência, mas na essência Que não possa transpor todos esses obstáculos pela força de uma lógica infalível Que não conhece nem o bem em si mesmo, nem nenhum outro bem Mas que, se apreende alguma imagem do bem, é pela opinião, e não pela ciência Que o apreende, não dirás Tu que lhe passa a vida presente em estado de sonho e sonolência e que, antes de despertar neste mundo Irá para o Hades dormir o último sono Glauco, por Zeus Digo isso tudo, e com absoluta certeza Sócrates, mas, se um dia tivesses mesmo de educar essas crianças que educas e instruis Não permitirias a elas, penso eu, se fossem desprovidas de razão Como as linhas irracionais, que governassem a cidade e resolvessem as questões de suma importância? Glauco, é evidente que não Sócrates, que então ordenarás a eles que se dediquem principalmente a essa educação Que deve torná-los capazes de indagar e responder da maneira mais sábia possível Glauco, ordenar-lhe sei Sócrates, sendo assim, pensas que a dialética é a conclusão supérflua dos nossos estudos Que não há outro acima dela, e também, que acabamos com as ciências que é preciso aprender Glauco, sim, penso Sócrates, resta-te agora, meu caro Glauco, determinar a quem dedicaremos estes estudos e de que modo Glauco, e evidente Sócrates, tu te lembras da primeira seleção que fizemos dos chefes e quais os que escolhemos? Glauco, como não? Sócrates, não esqueças que é preciso escolher homens do mesmo caráter, ou seja, devemos dar predileção aos mais determinados e corajosos, e na medida do possível, aos mais formosos Glauco, também é necessário procurar não só o caráter nobre e forte, mas também pendores adequados à educação que lhes queremos ministrar Glauco, determina, Sócrates, quais são esses pendores? Sócrates, eles têm de possuir, meu amigo, a cuidade para as ciências e facilidade para o aprendizado Na verdade, a alma se agrada mais com os exercícios físicos do que com os estudos intensos, visto que o esforço lhe é mais sensível porque é só para ela, e o corpo não o compartilha Glauco, assim é Sócrates, eles necessitarão também da memória, de uma disciplina inquebrantável e do amor em contexto ao trabalho De outro modo, não conseguirão suportar tantos estudos e exercícios, além dos trabalhos do corpo Glauco, só suportarão se forem dotados dessas características Sócrates, o erro que hoje se comete provém, como dissemos anteriormente, do fato de se entregarem a estes estudos que não são dignos dele Essa é a causa do desprezo que pesa sobre a filosofia Em verdade, não deveriam se ocupar dela talentos bastardos, mas apenas talentos legítimos Glauco, não te compreendi Sócrates, primeiro, aquele que deseja consagrar-se a esse estudo não deve ser manco no seu amor ao trabalho, ou seja, dedicado para uma pane da tarefa e indolente para a outra Esse é o caso do homem que gosta da ginástica e da caça e se entrega com afinco a todos os trabalhos físicos, mas não tem, por outro lado, nenhum apresso pelo estudo nem pela pesquisa e é avesso a todo trabalho deste tipo Também é manco aquele cujo amor pelo labor se voltou para o lado oposto Glauco, concordo plenamente Sócrates, e dessa forma, no que se refere à verdade, não vamos considerar o defeituosa alma que, execrando a mentira voluntária e não podendo suportá-la sem repugnância em si mesma nem sem indignação nos outros Admitem com benevolência a mentira involuntária e que, pega em flagrante delito de inciência, não se indigna contra si mesma, mas, ao contrário, chafurda em sua ignorância como um porco no lamaçal? Glauco, e isso? Sócrates, e no que se refere à temperança, à coragem, à grandeza de alma e a todas as partes da virtude, devemos atentar em distinguir o indivíduo bastardo do indivíduo legítimo Por não saberem diferenciá-los, os particulares e os estados não veem que acabam escolhendo, sempre que lhes é preciso recorrer a funções deste tipo, gente caldicante e bastarda, aqueles como amigos, estes como chefes Glauco, e isso é muito comum Sócrates, assim sendo, devemos tomar sérias precauções contra todos esses equívocos Se consagrarmos a estudos e a exercícios desta monta só homens bem constituídos de físico e intelecto, a própria justiça não terá censura alguns a nos fazer e manteremos o Estado e a Constituição Porém, se consagrarmos a estes trabalhos indivíduos indignos e sem valor, obteremos o efeito contrário e cobriremos a filosofia de um ridículo ainda maior Glauco, seria então uma grande vergonha Sócrates, sem dúvida, mas me parece que neste momento também eu estou sendo ridículo Glauco, por quê? Sócrates, esqueci-me de que fazíamos uma simples brincadeira e falei com muito vigor Enquanto falava, olhei para a filosofia, e vendo-a aviltada de maneira tão indigna, penso que me exaltei, quase me encolherizando, e falei contra os culpados com desmedida vivacidade Glauco, não, por Zeus Não é nisso que creio Sócrates, mas é no que crê o orador De qualquer maneira, não devemos esquecer que, na nossa primeira seleção, elegemos pessoas idosas e que aqui isso não será possível Não devemos crer em Solon quando diz que um homem velho pode aprender muitas coisas, pois é ele menos capaz de aprender do que de correr Afinal, os trabalhos grandes e múltiplos competem aos jovens Glauco, certamente Sócrates, assim, deverão ser ensinadas aos nossos alunos desde a infância aritmética, a geometria e todas as ciências que hão de servir de preparação à dialética Mas este ensino deverá ser ministrado de maneira a não haver constrangimento Glauco, por quê? Sócrates, porque o homem livre não deve ser obrigado a aprender como se fosse escravo Os exercícios físicos, quando praticados à força, não causam danos ao corpo, mas as lições que se fazem entrar à força na alma nela não permanecerão Glauco, e a pura verdade Sócrates, assim, caríssimo, não uses de violência para educar as crianças, mas age de modo que aprendam brincando, pois assim poderás perceber mais facilmente as tendências naturais de cada uma Glauco, como sempre, tuas palavras têm lógica Sócrates, tu te lembras do que dissemos mais acima, que era preciso levar as crianças para assistir ao combate em cavalos E quando se pudesse fazê-los sem expô-las ao perigo, aproximá-las da luta e fazer com que provem o sangue, como se faz aos cães novos Glauco, sim, lembro-me Sócrates, em todos estes labores, estes estudos e receios, aquele que sempre se mostrar mais ágil deverá ser posto num grupo apane Glauco, com que idade? Sócrates, quando acabar o curso obrigatório de exercidos ginásticos, pois este tempo de exercício, que deve ser de 2 a 3 anos, não se aplicará em outra coisa, porque a fadiga e o sono são inimigos do estudo Esta é uma das provas, e não a menor, que consistirá em observar como cada um se comporta na ginástica Glauco, e certo Sócrates, ao fim deste tempo, os que tiverem sido escolhidos entre os jovens com aproximadamente 20 anos terão distinções mais honrosas do que os demais e lhes serão apresentadas em conjunto a ciências que estudaram desordenadamente Na infância, com o fim de que abarquem um rápido olhar as relações dessas ciências entre elas mesmas e a natureza do ser Glauco, é certo que só um conhecimento assim se fixa com solidez na alma em que penetra Sócrates, e também um excelente método de distinguir o espírito que está predisposto à dialética daquele que não está O espírito que tem capacidade de síntese é dialético, os outros não o são Glauco, concordo com tua opinião Sócrates, esta, porém, é uma coisa que terás de examinar Aqueles que, com as melhores qualidades neste sentido, forem sólidos nas ciências, na guerra e nos outros trabalhos prescritos pela lei Quando completarem 30 anos serão apartados dentre os jovens já escolhidos para elevá-los a maiores honras e se descobrir Experimentando-os por intermédio da dialética, quais são capazes de, sem a ajuda dos olhos nem de nenhum outro sentido Erguer-se até o próprio ser tão somente pelo poder da verdade E esta é, vê bem, uma tarefa que exige muita atenção, caro Glauco Glauco, por quê? Sócrates, não percebes o mal que hoje atinge a dialética e os progressos que faz? Glauco, que mal é esse? Sócrates, aqueles que se entregam a ela estão cheios de desordem Glauco, isso é mesmo verdade Sócrates, mas te parece que existe nisso algo de surpreendente e não os perdoas? Glauco, de que modo posso perdoá-los? Sócrates, imagina que uma criança adotada, criada no seio das riquezas de uma família numerosa e nobre No meio de uma multidão de aduladores, descobrisse, ao tomar-se homem, que não é o filho daqueles que se dizem seus pais Sem ter meios de descobrir aqueles que o geraram Podes adivinhar os sentimentos que experimentaria para com os seus aduladores e os pais adotivos, antes de ter conhecimento da sua adoção e depois disso? Ou queres ouvir o que penso eu a esse respeito? Glauco, dize-me Sócrates, penso que começará por honrar mais o pai e a mãe verdadeiros e os adotivos do que seus aduladores Que os desprezará menos se se encontrarem em dificuldades, que estará menos disposto a faltar-lhes com palavras e ações Que lhes desobedecerá menos, quanto ao essencial, que aos seus aduladores, enquanto não souber a verdade Glauco, impossível Sócrates, porém, quando vier a saber a verdade, adivinha o que o seu respeito e as suas honras diminuirão para com os pais e aumentarão para com os aduladores, que obedecerá a estes muito mais do que Fazia antes, dirigirá a sua conduta pelos seus conselhos e viverá abertamente na sua companhia, ao mesmo tempo que não se importará com o pai e os supostos antepassados, a não ser que seja de índole muito indulgente Glauco, dizes a verdade Mas como se aplica essa comparação aos que se dedicam à dialética? Sócrates, digo-te Ouvimos desde a infância máxima sobre a justiça e a honestidade Fomos formados por elas como se fossem nossos pais, obedecendo-lhes e respeitando-as, Glauco, assim é Sócrates, veja, há máximas opostas a essas, que são práticas sedutoras que lisonjeiam a nossa alma e exercem sobre ela atração, mas não convencem os homens minimamente prudentes Estes honram as máximas paternas e lhes obedecem Glauco, é verdade Sócrates, pois bem Se eu perguntar a um homem destes, o que é a honestidade? Quando ele responder o que aprendeu com o legislador, refutêmo-lo muitas vezes e de várias maneiras, levemo-lo a achar que o que considera como tal não é mais honesto que desonesto Façamos o mesmo para o justo, o bom e todos os princípios que ele mais honra Depois disso, como ele se comportará em relação a eles no aspecto do respeito e da obediência? Glauco, é evidente que não os respeitará, nem lhes obedecerá da mesma maneira Sócrates, mas, quando não mais acreditar que estes princípios são dignos de respeito e preciosos à sua alma, sem, contudo, ter descoberto os princípios verdadeiros Será possível que chegue a um gênero de vida diferente do que o lisonjeia? Glauco, não é possível Sócrates, que então, veremos esse homem, de submisso que era, tornar-se rebelde às leis Glauco, assim terá de ser Sócrates, portanto, é muito natural o que ocorre às pessoas que se dedicam à dialética, e como eu dizia, elas merecem perdão Glauco, e compaixão Sócrates, para não expormos os teus homens de 30 anos a essa compaixão, não é preciso que tomemos todas as precauções possíveis antes de os consagrarmos à dialética? Glauco, com certeza Sócrates, bem, não é uma precaução importante impedir-los de tomar gosto à dialética enquanto são novos? Deves ter percebido, penso, que os adolescentes, depois de terem experimentado uma vez a dialética, abusam e fazem dela um jogo Utilizam-se dela para contestar a todo momento, imitando os que os refutam, por sua vez refutam os outros e sentem prazer, como cãezinhos, em assediar e dilacerar com argumentos todos os que deles se acercam Glauco, com efeito, sentem com isso um prazer espantoso Sócrates, depois de terem refutado muita gente e de terem sido refutados muitas vezes também, bem rápido acabam por não mais acreditar em nada do que antes acreditavam Desse modo, eles e toda a filosofia ficam desacreditados na opinião pública Glauco, assim é, Sócrates, mas um homem mais velho não quererá se envolver em semelhante costume, imitará aquele que quer discutir e procurar a verdade, e não o que se diverte e contesta por simples prazer Será mais comedido e tomará a profissão dialética mais honrada, em vez de a rebaixar Glauco, é verdade Sócrates, esse mesmo espírito de prevenção nos fez dizer que não se devia admitir nos exercícios da dialética senão índoles disciplinadas e firmes e que não se devia, como agora deixar aproximar dela alguém que para tal não revele a mínima inclinação Não foi assim? Glauco, sim, foi Sócrates, então, o estudo da dialética, quando nos entregamos a ele sem tréguas e com ardor, sem fazer nenhum outro trabalho, da mesma forma como se fazia para os exercícios do corpo, exigirá algo como o dobro dos anos consagrados a estes Glauco, seriam então quatro ou seis anos? Sócrates, isso não é importante, vamos dizer que sejam cinco anos Depois faremos com que desçam de novo a caverna e os obrigaremos a exercer os cargos militares e todas as tarefas adequadas aos jovens, para que, no que diz respeito à experiência, não se atrasem em relação aos outros Tu os exercitarás na prática dessas tarefas, para ver, se tentados de todos os lados, se mantêm firmes em seu propósito ou se deixam abalar Glauco, e que tempo será necessário para tal? Sócrates, quinze anos, e ao atingir os cinquenta anos, os que tiverem se saído bem destas provas e se tiverem distinguido em tudo e de toda maneira, no seu agir e nas ciências, deverão ser levados até o limite e forçados a elevar a parte luminosa da sua alma ao ser que ilumina todas as coisas Então, quando tiverem vislumbrado o bem em si mesmo, usá-lo como um modelo para organizar a cidade, os particulares e a sua própria pessoa, cada um por sua vez, pelo resto da sua vida Passarão a maior parte do seu tempo estudando a filosofia, quando chegar a vez deles, suportarão trabalhar nas tarefas de administração e governo, por amor à cidade, pois que verão nisso não uma ocupação nobre, mas um dever indispensável Assim, depois de terem formado sem cessar homens que lhes sejam semelhantes, para lhes deixarem a guarda da cidade, irão habitar as ilhas dos bem-aventurados A cidade consagrará a eles monumentos e sacrifícios públicos, a título de divindades, se a pite assim permitir, se não a título de almas bem-aventuradas e divinas Glauco, são mesmo belíssimos, Sócrates, os governantes que modelaste como um escultor Sócrates, e as governantas também, Glauco, porque não penses tu que o que eu disse se aplica mais aos homens do que às mulheres que tiverem aptidões naturais suficientes Glauco Está claro, já que tudo deve ser igual e comum entre elas e os homens Sócrates, pois Concordais agora que as nossas ideias concernentes ao Estado e à Constituição não são simples utopias, que a sua realização é difícil, mas possível, de alguma maneira, e não de modo diferente do que foi dito? Que, quando os verdadeiros filósofos, quer vários, quer apenas um, tomados senhores de um Estado, desprezarem as honras que ora procuram, Considerando-as indignas de um homem livre e desprovidas de todo valor, fizerem maior caso do dever e das honras, que são na verdade a sua recompensa, e considerando a justiça como o bem mais importante e mais necessário, servindo-a e trabalhando para a sua prosperidade, organizarão a sua cidade de acordo com as leis? Glauco, como? Sócrates, todos os que na cidade tiverem passado da idade de 10 anos serão mandados para os campos Estando distantes da influência dos costumes atuais, que são os dos pais, serão educados conforme com seus próprios costumes e os seus princípios, que são os que expusemos há pouco Este será, sem dúvida, o meio mais rápido e mais fácil de estabelecer um Estado regido pela Constituição de que falamos, de o tornar feliz e garantir as maiores vantagens ao seu povo Glauco, sim, é certo E parece-me, Sócrates, que mostraste bem como se realizará, se um dia isso vier a ocorrer Sócrates, não discutimos o suficiente sobre esta cidade e o homem que se lhe assemelha? Em verdade, é fácil ver que o homem deve ser esse segundo os nossos princípios Glauco, sim, e mais uma vez, tens razão, o assunto parece-me esgotado Livro oitavo Sócrates Pois bem Então, estamos de acordo, Glauco, em que na cidade que busca uma organização perfeita haverá a comunidade das mulheres, a comunidade dos filhos e de toda a educação, assim como a das ocupações em tempo de guerra e de paz E serão reconhecidos como soberanos os que se revelarem os melhores como filósofos e como guerreiros Glauco, sim, estamos de acordo Sócrates, também estamos de acordo que, depois da sua nomeação, os chefes deverão conduzir e instalar os soldados em casas como as que descrevemos Onde ninguém terá nada de seu, e onde tudo será comum a todos Além da questão do alojamento, determinamos também, se bem te lembras, a dos bens que eles poderão possuir Glauco, sim, lembro-me Entendemos que não deviam possuir nada, do que tem os guerreiros dos nossos dias, mas que, como atletas, guerreiros e soldados, receberão todos os anos dos outros cidadãos, como salário da sua guarda, o que é necessário à sua subsistência, pois devem zelar pela segurança, a sua própria e a do resto da cidade Sócrates, exatamente Visto que já tratamos dessa questão, tentemos lembrar do ponto em que nos desviamos, para que voltemos ao primeiro caminho Glauco, não vejo nisso dificuldade Depois de teres esgotado o que diz respeito ao estado, dizias quase o mesmo que agora, afirmando que achavas bom o estado que acabavas de descrever e o homem que lhe era semelhante E isso, ao que tudo indica, apesar de teres a capacidade de nos falar de um estado e de um homem ainda mais belos No entanto, tu acrescentaste que as outras formas de governo são falhas, uma vez que aquela é boa Dessas outras formas, ao que me lembro, afirmaste haver quatro espécies dignas de atenção e das quais importava ver os defeitos, assim como os dos homens que lhes são semelhantes Confito de que, depois de tê-los analisado e reconhecido, qual o melhor e qual o pior, estivéssemos aptos a julgar se o melhor é o mais feliz, e o pior, o mais infeliz, ou se não é assim Então, como eu indaguei quais seriam as quatro formas de governo, Polemarco e Edmanto interromperam-nos, e aí iniciaste a discussão que nos conduziu até este ponto Sócrates, lembras-te disso com muita clareza Glauco, assim, faz igual aos pugilistas e concede-me outra vez a mesma posição, e tendo em vista que te faço a mesma questão, procura dizer o que estavas para responder Sócrates, farei, se o puder Glauco, desejo saber quais são os quatro governos de que falavas É fácil satisfazer-te, pois que os governos a que me refiro são conhecidos O primeiro e muito elogiado é o de Creta e da Lacedemonia, o segundo, que só se louva em segundo lugar, chama-se oligarquia Trata-se de um governo repleto de vícios vários Oposto a este vem, em seguida, a democracia Por fim, vem a soberba tirania, contrária a todos os outros e que é a quarta e a última doença do Estado Conheces acaso outro governo que se possa ordenar numa classe bem distinta? As monarquias hereditárias, os principados venais e governos que se lhes assemelham não são, em dada medida, Se não formas intermediárias encontram-se tanto entre os bárbaros como entre os gregos Glauco, realmente dizem que usa muitos estranhos Sócrates, sabes que há tantas espécies de caráter como formas de governo? Ou pensas que essas formas provém dos carvalhos e da rocha, e não dos costumes dos cidadãos, que arrastam todo o resto para o lado para que pendem? Glauco, não podem originar-se senão daí Sócrates, portanto, se existem cinco espécies de cidades, o caráter da alma, nos indivíduos, será, igualmente, em número de cinco Glauco, com toda certeza Sócrates, analisamos anteriormente o que corresponde à aristocracia e afirmamos, com razão, que é bom e justo Glauco, sim Sócrates, isto posto, não convirá passar em revista os caracteres inferiores Em primeiro lugar, o que ama a vitória e a honra, baseado no exemplo do governo da Lacedemonia, em segundo o oligárquico, o democrático e o tirânico Depois de reconhecermos qual o mais injusto, oporemos este ao mais justo e poderemos aí terminar o nosso exame e ver como a pura justiça e a pura injustiça agem, respectivamente No que diz respeito à felicidade ou à infelicidade do indivíduo, para que siga o caminho da injustiça, se nos deixarmos convencer por Trasímaco, ou a da justiça, se cedermos às razões que se manifestam a seu favor Glauco, concordo plenamente, é assim que se deve proceder Sócrates, e já que começamos por examinar os costumes dos estados antes de analisarmos os dos particulares, sendo este método mais claro Não devemos agora considerar primeiro o governo da honra, ao qual, como não tenho designação a dar-lhe, chamarei democracia E passar logo após ao exame do homem que se lhe assemelha, depois ao da oligarquia e do homem oligárquico Então lançar vistas para a democracia e o homem democrático, e por fim, em quarto lugar, considerar a cidade tirânica, depois A alma do tirânico, e procurar julgar com conhecimento de causa a indagação que nos propomos? Glauco, isso seria agir com disciplina a essa análise e a esse julgamento Sócrates, tentemos, caro Glauco, explicar de que maneira se faz a transição da aristocracia para a democracia Não é uma verdade em contexto que toda constituição se modifica de acordo com quem detém o poder Quando a discórdia é graça entre os seus membros, e assim, enquanto está de acordo consigo mesma Por muito pequena que se mostre, é impossível abalá-la? Glauco, assim me parece Sócrates, nesse caso, como a nossa cidade será abalada? Por onde se infiltrará, entre os guardiões e os chefes, a discórdia que cada um destes lançará contra o outro e contra si mesmo? Desejas que, como Homero, conjuremos as musas para que nos digam, quem os impeliu à discórdia? Suponhamos que, brincando e se divertindo conosco como com crianças, falam, como se os seus discursos fossem sérios, no tom inflamado da tragédia Glauco, como assim? Sócrates, mais ou menos desta forma, é difícil que um estado constituído como o vosso venha se alterar Porém, como tudo o que nasce é passível de corrupção, este sistema de governo não durará eternamente, mas dissolver-se-á, e aqui tens o modo A, para as plantas enraizadas na terra e para os animais que vivem à sua superfície, ciclos de fecundidade ou de esterilidade que afetam a alma e o corpo Este ciclo surge quando as revoluções periódicas completam as circunferências dos círculos de cada espécie, e são curtas para as que têm uma vida curta, longas para as que têm uma vida longa Pois bem, por muitos sábios que sejam os chefes da cidade que vós educastes, não conseguirão nada pelo cálculo unido à experiência, quer suas gerações sejam boas ou não venham a existir Estas coisas escapar-lhes-ão e farão filhos quando não o deveriam fazer Para a raça divina, há um período que compreende um número perfeito De modo contrário, para a raça humana, é o primeiro número no qual os produtos das raízes pelos quadrados, abrangendo três distâncias e quatro limites, dos elementos que fazem a igualdade e a desigualdade, o crescente e o decrescente, estabelecem entre todas as coisas relações racionais Desses elementos, agrupado ao número 5 e multiplicado três vezes, dá duas harmonias, sendo uma expressa por um quadrado cujo lado é múltiplo de 100, e a outra por um retângulo construído, por um lado, sobre 100 quadrados das diagonais racionais de 5, diminuídos cada um de uma unidade, ou das diagonais irracionais, diminuídos de duas unidades, e por outro lado, sobre 100 cubos de 3 É este número geométrico total que determina os bons e os maus nascimentos, e quando os vossos guardiões, não o conhecendo, unirem moças e rapazes fora de propósito, os filhos que nascerem desses casamentos não serão favorecidos nem pela natureza, nem pela fortuna Os seus antecessores colocarão os melhores à cabeça do governo, mas, como disso são indignos, logo que assumirem os cargos dos seus pais passarão a menosprezar-nos, apesar de serem guardiões, não honrando, como deveriam, primeiramente a música, em seguida a ginástica Assim, tereis uma geração nova bem menos culta Daí sairão chefes pouco capazes de zelar pelo Estado e que não sabem notar a diferença nem das raças de Exíldo, nem das vossas raças de ouro, prata, bronze e feno Deste modo, misturando-se o ferro com a prata e o bronze com o ouro, resultará destas misturas um defeito de conveniência, de regularidade e de harmonia que, uma vez instaurado, engendra sempre a guerra e o ódio E esta a origem que se deve atribuir à discórdia, em toda parte que se declare Glauco, devemos reconhecer que as musas responderam bem Sócrates, certamente, visto que são musas Glauco, e então? O que dizem elas além disso? Sócrates, uma vez instaurada a divisão, as duas raças de feno e bronze aspiram a enriquecer e adquirir posses de terras, casas, ouro e prata Ao passo que as raças de ouro e prata, sendo ricas por natureza, tendem para a virtude e a manter a antiga Constituição Depois de muitas violências e lutas, concorda-se em dividir as terras e ocupá-las, bem como as casas, e aqueles por quem anteriormente zelavam como seus concidadãos Como homens livres e amigos, agora subjugam-nos, tratam-nos como periecos e servidores, e continuam eles a ocupar-se da guerra e da guarda dos outros Glauco, sim, parece-me que é daí que se origina essa mudança Sócrates, aí está Um tal governo não estará situado entre a aristocracia e a oligarquia? Glauco, estará, com certeza Sócrates, vês então como se fará a mudança Mas qual será a sua forma? Não é evidente que deverá imitar, por um lado, a Constituição anterior, e por outro, a oligarquia, mas que terá também alguma coisa que lhe será própria? Glauco, assim me parece Sócrates, pelo respeito aos chefes, pela versão dos guerreiros à agricultura, às artes manuais e às outras profissões lucrativas Pela instituição das refeições em comum e à prática dos exercícios ginásticos e militares, por todos estes aspectos, não recordará a Constituição anterior? Glauco, sim Sócrates, mas o medo de nomear os sábios para as magistraturas, visto que aqueles que se terão não serão mais simples e firmes Mas de caráter dúbio, a inclinação para o caráter irascível e mais simples, moldado mais para a guerra do que para a paz É estima em que se terão as manhãs e os estratagemas guerreiros, o hábito de ter sempre a arma à mão A maior parte dos aspectos deste gênero não lhe serão específicos? Glauco, sim Sócrates, tais homens serão cobiçosos de riquezas, como os cidadãos dos estados oligárquicos, adorarão com paixão, as ocultas, o ouro e a prata Porquanto terão armazéns e tesouros particulares, onde as suas riquezas estarão escondidas, e também habitações protegidas por muros, verdadeiros ninhos privados Nas quais gastarão a larga com mulheres e com quem muito bem lhes apetecer Glauco, eis aí uma grande verdade Sócrates, serão apegados às suas riquezas porque as veneram e não as possuem as claras, e por outro lado, pródigos com os bens dos outros, para satisfazerem as suas paixões Se fartarão dos prazeres em segredo, e como crianças aos olhares do pai, fugirão aos olhares da lei, em consequência de uma educação não baseada na persuasão, mas na violência, em que se desprezou a verdadeira musa, a da dialética e da filosofia, e se deu mais importância à ginástica do que à música Glauco, e claramente a descrição de um estado composto de bem e mal Sócrates, isso mesmo, é composto Há nele um único aspecto que é nitidamente distinto, resultante do fato de nele predominar o elemento irascível, é a ambição e o amor das honrarias consequência Glauco, certamente Sócrates, aí estão a origem e o caráter deste governo Fiz apenas um esboço, e não um retrato detalhado, porque só por este esboço podemos distinguir o homem mais justo do homem mais injusto, e por outro lado, seria uma tarefa muitíssimo longa de escrever sem nada omitir todas as constituições e todo o caráter Glauco, tens razão Sócrates, agora, diz e qual é o homem que corresponde a este governo, como se compreende e qual é o seu caráter Adimanto, suponho que deve assemelhar-se a Glauco, aqui presente, ao menos no que se refere à ambição Sócrates, talvez Mas, ao que me parece, pelos aspectos que vou dizer, a sua natureza é diferente da de Glauco Adimanto, quais são eles? Sócrates, tu deve ser mais presunçoso e mais avesso às musas, apesar de amá-las, alegrando-se em escutar, mas não sendo de maneira nenhum orador Para com os escravos, um homem assim mostrar-se a rígido, em vez de os desprezar, como faz aquele que recebeu uma boa educação Será cordial para com os homens livres e muito submisso para com os magistrados Desejoso de alcançar o mando e as horas, aspirará a isso não pela eloquência, nem por nenhum outro predicado do mesmo gênero, mas pelos seus feitos guerreiros e pelos talentos militares e será um aficionado pela ginástica e pela caça Adimanto, e esse mesmo caráter que é similar a tal forma de governo Sócrates, um homem desse tipo poderá, durante a mocidade, desprezar as riquezas, mas com o correr dos anos mais as amará, porque a sua natureza incita o avareza, e a sua virtude, privada do seu melhor guardião, não é pura Adimanto, qual é esse guardião? Sócrates, a razão aliada à música Só ela, quando entranhada na alma, se mantém toda a vida como defensora da virtude Adimanto, boas falas Sócrates, assim é que o jovem ambicioso é a imagem do governo democrático Adimanto, com certeza Sócrates, origina-se mais ou menos do seguinte modo, por vezes é o jovem filho de um homem de bem, habitante de uma cidade mal governada, que evita as honras, os cargos, os processos e todos os incômodos deste gênero e que aceita a mediocridade, para tentar se ver livre de aborrecimentos Adimanto, e como se origina? Sócrates, primeiramente, ouve a mãe queixar-se por o marido não pertencer ao grupo dos governantes, o que a faz se sentir diminuída junto das outras mulheres Por vê-lo desinteressado de enriquecer, não sabendo nem lutar, nem usar a censura, quer em particular, perante os tribunais, quer em público, indiferente a tudo em tal matéria, por notar que está sempre ocupado consigo mesmo e não tem por ela nem estima, nem desprezo Indigna-se com tudo isso, dizendo ao jovem filho que o seu pai não é um homem, que lhe falta energia e sem outras coisas que as mulheres costumam dizer em tais casos Adimanto, e mesmo essa atitude que no mais das vezes tomam conforme com a sua natureza Sócrates, e tu sabes que até os criados dessas famílias que parecem bem intencionados costumam usar, em segredo, a mesma linguagem com as crianças E quando percebem que o pai não persegue um devedor ou uma pessoa que o ofendeu, exortam o filho a se vingar de semelhante gente, quando for grande, e a mostrar-se mais viril que o pai Mal sai de casa, passa a ouvir outros comentários semelhantes e vê que aqueles que não se ocupam senão dos seus negócios na cidade são tratados como imbecis e tidos em pouco apreço Ao contrário dos que se ocupam dos negócios dos outros, que são honrados e louvados Então, o jovem, vendo e ouvindo isso tudo, por um lado, e por outro, escutando os discursos do pai, vê de perto as suas ocupações e compara-as com as duas demais Então, sente atração pelos dois lados, pelo pai, que planta e faz crescer o elemento racional da sua alma, e pelos outros, que fortalecem os seus desejos e paixões Como o seu caráter não é mau por natureza, pois apenas esteve ele em más companhias, escolhe o meio entre os dois partidos que o atraem Entrega o governo da sua alma ao princípio intermédio de ambição e cólera e torna-se um homem orgulhoso e amante de horas Adimanto, descreveste muito bem a origem e o desenvolvimento desse caráter Sócrates, temos aí a segunda constituição e o segundo tipo de homem Adimanto, temos Sócrates, agora, falaremos, como Hésquilo, de outro homem alinhado em face de outro estado, ou seria melhor, seguindo a ordem que adotamos, começarmos pelo estado? Adimanto, assim me parece bem Sócrates, creio que a oligarquia é o governo que se segue ao precedente Adimanto, que espécie de governo entendes por oligarquia? Sócrates, o governo fundamentado no recenseamento, em que os ricos mandam e onde o pobre não participa no poder Adimanto, entendo Sócrates, não devemos começar por dizer como se passa da timocracia à oligarquia? Adimanto, sim, devemos Sócrates, na realidade, até um cego seria capaz de ver como se faz esta passagem Adimanto, como? Sócrates, esse tesouro que cada um enche de ouro põe a perder a timocracia Em primeiro lugar, os cidadãos descobrem motivos de despesa, e para o satisfazer, deturpam a lei e desobedecem-lhe, eles e as suas mulheres Adimanto, e verocínio Sócrates, depois, pelo que suponho, um vê o outro e se põe a imitá-lo, e assim a massa acaba por se lhes assemelhar Adimanto, deve ser assim Sócrates, a partir disso, a suavidez pelo ganho progride rapidamente e quanto mais amor tem pela riqueza, menos o tem pela virtude Em verdade, o que há de diferente entre a riqueza e a virtude não é que, colocadas cada uma num prato de uma balança, tomam sempre uma direção contrária Adimanto, com toda certeza Sócrates, concluo, então, que, quando a riqueza e os homens ricos são honrados numa cidade, a virtude e os homens virtuosos são tidos em menor estima Adimanto, e evidente Sócrates, e de nossa natureza, entregarmo-nos ao que é honrado, e desprezarmos o que é desdenhado Adimanto, realmente Sócrates, deste modo, diamantes que eram da conquista e das honras, os cidadãos acabam por tornar-se avarentos e ambiciosos, louvando o rico, admirando-o e levando-o ao poder, e desprezando o pobre Adimanto, e isso Sócrates, promulgam então uma lei que é o traço distintivo da oligarquia, fixando um senso, que é mais elevado quanto mais forte a oligarquia, tanto mais baixo quanto mais fraca ela é, e proíbem aqueles cuja fortuna não atinge o limite fixado de terem acesso aos cargos públicos O cumprimento desta lei é feito pela força das armas ou então, antes de chegarem a isso, impõe este tipo de governo pela intimidação Não é assim mesmo o que ocorre? Adimanto, de fato Sócrates, tens aqui, mais ou menos, como se procede a esta instituição Adimanto, sim Porém qual é o teor dessa constituição e quais são os defeitos que lhe censuramos? Sócrates, o primeiro defeito é o seu próprio princípio Considera o que aconteceria se os navegantes fossem escolhidos segundo o senso e se afastasse o pobre, embora fosse ele mais capaz de segurar o leme Adimanto, a navegação talvez se tomasse perigosa Sócrates, e não seria dessa forma para outro comando qualquer? Adimanto, penso que sim Sócrates, exceto no que se refere ao comando de uma cidade ou incluindo também este Adimanto, este, sobretudo, visto que é o mais difícil e o mais importante Sócrates, assim, a oligarquia começará por ter este grave defeito Adimanto, ao que parece Sócrates, então analisa se o defeito que se segue é menor Adimanto, qual é ele? Sócrates, é preciso que tal cidade não seja una, mas dupla, a dos pobres e a dos ricos Que vivem sobre o mesmo solo e conspiram sem cessar uns contra os outros? Adimanto, por Zeus Esse defeito não é menor que o primeiro Sócrates, também não é uma vantagem para os oligarcas ficarem na quase impossibilidade de combater, porque haveriam de precisar armar a multidão, e aí iriam receá-la mais do que ao inimigo, ou, dispensando-a, mostrar-se verdadeiramente oligárquicos no combate Além disso, não quererão se prejudicar com as despesas da guerra, ciosos como são das suas riquezas Adimanto, não é, portanto, uma vantagem Sócrates, e o que censuramos há pouco, a multiplicidade das ocupações, agricultura, comércio, guerra, a que se entregam às mesmas pessoas numa cidade? É isto um bem, na tua opinião? Adimanto, não, absolutamente Sócrates, vê agora, se de todos estes males, o que vou dizer não é o maior, de que a oligarquia é a primeira a ser atingida Adimanto, qual? É Sócrates, a liberdade que a cada um é dada de dispor de todos os seus bens ou de adquirir os dos outros, e depois, de tudo se desfazer, permanecer na cidade sem exercer nenhuma função, nem de comerciante, nem de artesão, nem de cavaleiro, nem de soldado, sem outro título a não ser o de pobre e indigente Adimanto, é verdade, a oligarquia é a primeira a ser atingida por esse mau Sócrates, não se pode evitar esta desordem nos governos deste gênero, do contrário, uns não seriam excessivamente ricos e outros não estariam na mais completa miséria Adimanto, é verdade Sócrates, repara também nisto, esse homem, quando era rico e gastava os seus bens, era mais útil à cidade nas funções a que acabamos de nos referir? Ou, embora se fazendo passar por um dos chefes, não era, na realidade, nem chefe, nem servidor do Estado, mas apenas dissipador dos seus bens? Adimanto, sim E precisamente dessa forma, Sócrates, não era mais que um dissipador Sócrates, poderemos então dizer desse homem que, como o zangão nasce numa célula para ser o flagelo da colmeia, ele, também um zangão, nasce numa família para ser o flagelo da cidade? Adimanto, tenho certeza disso Sócrates, mas não é verdade, Adimanto, que o criador fez nascer sem ferrão todos os zangões alados, ao passo que, entre os zangões com dois pés, se uns não tem ferrão, outros os tem, e terríveis Pertencem a primeira classe os que morrem indigentes na velhice, a segunda, todos os que denominamos malfeitores Adimanto, e a pura verdade Sócrates, fica claro, então, que em toda cidade de onde vires pobres se esconderão também ladrões, salteadores de templos e artesãos de todos os crimes dessa espécie Adimanto, fica claro Sócrates, fora, não vês mendigos nas cidades oligárquicas? Adimanto, com exceção dos chefes, quase todos os cidadãos o são Sócrates, não devemos acreditar, dessa forma, que há nas cidades muitos malfeitores providos de ferrões, que as autoridades contêm deliberadamente pela força? Adimanto, devemos crer, com efeito Sócrates, e não diremos que é a ignorância, a má educação e a forma de governo que fazem com que surjam aí pessoas de tal espécie? Adimanto, sim, diremos Sócrates, este é, pois, o caráter da cidade oligárquica, e aí estão os seus vícios, e talvez haja mais Adimanto, assim creio Sócrates, mas vamos considerar terminado o quadro desta constituição a que chamamos oligarquia, onde o senso faz os magistrados Agora, analisemos o homem que lhe corresponde, como se forma e qual o seu caráter Adimanto, concordo Sócrates, não é justamente deste modo que ele passa do espírito timocrático ao oligárquico? Adimanto, como? Sócrates, o filho do timocrático começa por imitar o pai e a seguir os seus passos Mas depois, quando o vê despedaçar-se subitamente contra o Estado, como contra um rochedo, e depois de ter dilapidado a riqueza e se ter dissipado a si mesmo à frente de um exército ou no exercício de uma alta função Cair diante de um tribunal, ultrajado por delatores, condenado à morte, ao exílio ou à perda da honra e de todos os bens Adimanto, isso é comum Sócrates, ao ver este tipo de coisa, meu amigo, essas desgraças e ao compartilhá-las, estando despojado do patrimônio e tendo receio por sua própria pessoa, penso que logo derruba do trono que lhe tinha erguido na alma a ambição e a soberba Então, humilhado pela sua pobreza, volta-se para o negócio, e pouco a pouco, à custa de muito trabalho e fazendo economias, junta a veres Não achas que então colocará nesse trono interior o espírito de cupidez e de avareza, que fará dele, no seu íntimo, o grande rei, singindo-o com a tiara, o colar e a cimitarra? Adimanto, acho Sócrates, quanto ao espírito racional e corajoso, deita-os ao chão, suponho eu, de um e outro lado desse rei, e aí, tendo-os reduzido a escravos, não permite que o primeiro tenha outros pontos de interesse e pesquisa que não sejam os meios de aumentar a sua fortuna Que o segundo admire e honre outra coisa que não seja a riqueza e os ricos e ponha a sua dignidade em algo diferente da posse de grandes bens e do meio de consegui-lo Adimanto, não há outra estrada por onde um homem possa passar com mais rapidez e com mais segurança da ambição à avareza Sócrates, então podemos dizer que esse homem é um oligarca? Adimanto, com certeza, no momento em que se deu a mudança, era ele semelhante à constituição de que teve origem a oligarquia Sócrates, vejamos então se se assemelha a esta Adimanto, vejamos, pois Sócrates, primeiramente, não te parece que se lhe assemelha pelo enorme caso que faz da fortuna? Adimanto, parece-me Sócrates, além do mais, se lhe assemelha pelo espírito poupador e astucioso, que satisfaz unicamente os seus desejos prementes, privando-o de qualquer outro gasto e dominando os outros anseios que considera frívolos Adimanto, não é mais que a verdade Nota, trata-se das insígnias do grande rei, nome dado pelos gregos ao rei dos persas Fim de nota Sócrates, e um indivíduo sórdido, que faz dinheiro de tudo e só pensa em acumular É, por fim, um desses homens que a multidão ovaciona Mas um tal indivíduo não é semelhante ao governo oligárquico? Adimanto, assim me parece, pois que, como esse governo, honra mais que tudo as riquezas Sócrates, tenho para mim que esse homem não pensou muito em instruir-se Adimanto, parece que não Caso contrário, não teria aceitado um cego para guiar o coro dos seus desejos e não o teria na mais alta conta Sócrates, muito bem, mas considero o que te digo Não diremos que a falta de instrução fez nascer nele desejos da natureza do zangão, uns mendigos, outros malfeitores, que dominam pela força os seus maus pendores? Adimanto, sim, com certeza Sócrates, sabes tu, onde deves fixar o olhar para descobrires o malefício desses desejos? Adimanto, onde? Sócrates, colha para ele quando é encarregado de uma tutela ou de qualquer outro encargo, onde terá toda a liberdade de agir mal Adimanto, muito bem Sócrates, e isso não põe em evidência que, nos outros mistérios, onde é avaliado por uma aparência de justiça, contém os seus maus pendores por um tipo de violência sensata Não os fazendo crer que é preferível não lhe ceder, nem os acalmando por meio da razão, mas vigiando-os devido à obrigação e ao medo, dado que treme por seus averes? Adimanto, indubitavelmente Sócrates, por Zeus, meu amigo Quando se tratar de gastar os bens alheios, encontrarás nessas pessoas desejos que se aparentam com o caráter do zangão Adimanto, e assim que parece Sócrates, um homem desses não estará livre da revolta interior Nota, referência a Plutão, deus das riquezas Júpiter privou da visão, e então Plutão, tendo caído nas mãos de intrigantes, só proporcionava riqueza a indivíduos não merecedores de possuí-la Fim de nota Não será uno, mas duplo E quase sempre os seus melhores pendores dominarão os piores Adimanto, exato Sócrates, penso que, por isso, terá um exterior mais digno que muitos outros Mas a verdadeira virtude da alma una e harmoniosa se apartará dele Adimanto, também penso o mesmo Sócrates, está claro para mim que este homem parcimonioso é um fraco adversário nos concursos da cidade Onde se disputa uma vitória particular ou qualquer outra honra Pois ele não quer gastar dinheiro com a fama que se alcança nestas espécies de combates Com receio de despertar em si os desejos pródigos e chamá-los em seu auxílio para vencer Como verdadeiro oligarca, luta apenas com uma pequena parte das suas forças E no mais das vezes, é derrotado, mas mantém as suas riquezas Adimanto, é exato Sócrates, poderemos duvidar que este parcimonioso, este homem de negócios Se situa junto da cidade oligárquica em virtude da sua semelhança com ela? Adimanto, de modo algum Sócrates, parece-me que agora devemos estudar a democracia, como se forma e qual sua origem Para conhecermos o caráter do homem que lhe assemelha e fazê-lo comparecer em juízo Adimanto, sim, devemos seguir esse caminho Sócrates, pois bem Não é por efeito da insaciável cobiça do indivíduo de possuir os bens e de tornar-se tão rico quanto possível Que se passa da oligarquia à democracia? Adimanto, como dizes? Sócrates, os chefes, neste regime, devem a sua autoridade aos grandes bens que possuem Dessa forma, recusar-se-o, suponho, a fazer uma lei para reprimir a libertinagem dos jovens e a dissipação de seu patrimônio Visto que tem a intenção de comprá-lo ou de o conseguirem pela usura, para se tornarem ainda mais ricos e poderosos Adimanto, sem dúvida, é isso Sócrates, então, não fica claro que, no Estado, os cidadãos não podem honrar a riqueza E ao mesmo tempo adquirem a temperança conveniente Mas são obrigados a renunciar a uma ou a outra Adimanto, fica claro Sócrates, desse modo, nas oligarquias, os chefes, pela sua negligência e as facilidades que concedem à libertinagem, reduzem por vezes a indigência a homens nobres Adimanto, é verdade Sócrates, e ao que me parece, assim temos estabelecidas nas cidades as pessoas providas de ferrões e bem armadas Umas atoladas em dívidas, outras em infâmia, outras ainda nas duas coisas ao mesmo tempo E cheias de ódio por aqueles que adquiriram os seus bens, conspiram contra eles e contra o resto dos cidadãos Esses desejam vivamente a revolução Adimanto, realmente Sócrates, porém, os usurários seguem de cabeça baixa, sem parecerem ver as suas vítimas Perjudicam com o seu dinheiro quem quer que lhes dê oportunidade para isso entre os cidadãos E ao mesmo tempo que multiplicam os juros do seu capital, fazem multiplicar na cidade a raça do zangão e do mendigo Adimanto, e poderia ser de outro modo? Sócrates, vê que não desejam de modo algum pôr fim a essa crueldade Impedindo os particulares de dispor em arbitrariamente dos seus bens, nem fazendo uma lei que suprima tais abusos Adimanto, qual seria essa lei? Sócrates, uma que se serviria de alternativa para a outra contra os dissipadores e que obrigaria os cidadãos à honestidade Se o legislador estabelecesse que as transações voluntárias se fizessem em geral com risco daquele que empresta A imprudência seria menor na cidade e ver se iam menos desses males a que nos referíamos há pouco Adimanto, muito menos, é cedo Sócrates, falpasso que, hoje, pelo seu comportamento, os governantes reduzem os governados a esta triste situação E no que diz respeito a eles próprios e aos seus descendentes, não é verdade que estes jovens são dissolutos, fracos para os exercícios físicos e intelectuais Sócrates, indolentes e incapazes de resistir quer ao prazer, quer ao desgosto? Adimanto, estou inteiramente de acordo Sócrates, e eles próprios, com o único fito de enriquecer e desprezando todo o resto, inquietar-se mais com a virtude do que os pobres? Adimanto, não Sócrates, pois bem, com tais disposições, quando os governantes e os governados se encontram, em viagem ou em qualquer outra circunstância, numa embaixada, no exército, em mar ou em terra, e se analisam mutuamente nas ocasiões de perigo, não são os pobres que são desprezados pelos ricos? No mais das vezes, ao contrário, quando um pobre escoálido e queimado de sol se vê na refrega ao lado de um rico alimentado à sombra e com o corpo carregado de gordura e o encontro ofegante e embaraçado, não Crees que diz para si mesmo que esses homens não devem às suas riquezas se não há covardia dos pobres, e quando estes se encontram entre si, não dizem-os aos outros, estes homens estão à nossa mercê, porque de nada servem Adimanto, tenho absoluta certeza de que pensam e falam desse modo Sócrates, então, como é suficiente para um corpo débil um pequeno choque externo para que fique doente, como às vezes até a desordem se manifesta nele sem causa exterior, não é certo também que uma cidade, numa situação sementada, brilhante, é atingida pelo mal e destrói a si mesma por um pretexto qualquer, sendo que um dos partidos terá pedido auxílio a um Estado oligárquico ou democrático, e às vezes, a própria discórdia não chega a se disseminar sem intervenção de fora? Adimanto, sim, é certo Sócrates, pois, a meu ver, a democracia surge quando os pobres, tendo vencido os ricos, eliminam uns, expulsam outros e dividem por igual com os que ficam o governo e os cargos públicos E devo dizer, na maior parte das vezes estes cargos são atribuídos por sorteio Adimanto, e assim mesmo, Sócrates, que se institui a democracia, seja pelo diálogo, seja pelo medo, força os ricos a fugirem Sócrates, que então analisemos de que modo esses indivíduos administram e o que pode ser uma tal constituição Assim, é evidente que o homem que se lhe assemelha nos mostrará as características do homem democrático Adimanto, evidente Sócrates, em primeiro lugar, não são eles livres, a cidade não é sobejamente livre e de linguagem sincera e se pode fazer o que se quer Adimanto, ao menos, é isso o que se diz Sócrates, desse modo, fica claro que em todo lugar onde tal liberdade impera, cada um organiza a sua vida como melhor lhe convém Adimanto, sim, fica claro a Sócrates, que encontraremos, segundo suponho, homens de toda espécie neste governo, mais do que em qualquer outro Adimanto, como não Sócrates, desse modo, é provável que seja o mais belo de todos Como um traje colorido que ostenta toda a gama das tonalidades, oferecendo toda a variedade dos caracteres, poderá parecer de uma beleza irretocável E talvez muita gente, semelhante às crianças e mulheres que admiram as miscelâneas de cores, decida que é o mais belo Adimanto, com certeza Sócrates, e é aí, bem-aventurado amigo, onde é cômodo procurar uma constituição Adimanto, por quê? Sócrates, porque aí estão todas elas, graças à liberdade reinante, e parece que quem pretende fundar uma cidade, o que fazíamos há pouco, é obrigado a dirigir-se a um estado democrático, como a um bazar de constituições, para escolher a que prefere, e a partir desse modelo, realizar em seguida o seu projeto Adimanto, é bastante provável que não lhe faltem modelos Sócrates, nesse estado não há obrigação de mandar se não se for capaz de tal, nem a obedecer se não se quiser, assim como a fazer a guerra quando os outros a fazem, nem a ficar em paz quando os outros ficam, se não se pretender a paz No entanto, mesmo que a lei proíba ser magistrado ou juiz, isso não evita que se possam exercer essas funções, se se desejar À primeira vista, não é uma condição divina e deliciosa? Adimanto, talvez à primeira vista Sócrates, pois bem A mansidão das democracias para com certos condenados não é elegante? Não viste ainda num governo desta natureza homens feridos por uma sentença de morte ou de exílio continuarem na sua pátria e circularem em público? O condenado, como se ninguém se preocupasse com ele nem o visse, passeia como um herói invisível Adimanto, tenho visto muitos assim Sócrates, e o espírito indulgente que não se atém a questiúnculas deste governo, mas sim cheio de desprezo pelas máximas que anunciamos com tanto respeito ao lançarmos as bases da nossa cidade Quando dizíamos que, a não ser que fosse dotado de excelente carácter, ninguém poderia tornar-se homem de bem, se desde a infância, não tivesse brincado no meio das coisas belas e cultivado tudo o que é belo, com que soberba um tal espírito, calcando aos pés todos estes princípios, despreza preocupar Se com os trabalhos em que se formou o homem político, mas honra-o se afirmar apenas a sua benevolência para com o povo Adimanto, é um espírito muito generoso, sem dúvida Sócrates, tais são as vantagens da democracia, com outras semelhantes É esse, como vês, um governo agradável, anárquico e variado, que dispensa uma espécie de igualdade, tanto ao que é desigual como ao que é igual Adimanto, não dizes nada que não seja conhecido de todos Sócrates, considera agora o homem que lhe é semelhante Ou, antes, não devemos examinar, como fizemos para o governo, de que maneira se origina Adimanto, sim, é claro Sócrates, por exemplo, julgo eu que o filho de um homem parcimonioso e oligárquico foi educado pelo seu pai à maneira deste último Adimanto, sem dúvida Sócrates, imagino então que, semelhante ao pai, dominará os desejos que o impelem para o esbanjamento e são inimigos do ganho Desejos a que chamamos supérfluos Adimanto, concordo contigo Sócrates, mas não seria bom que, para evitar toda a obscuridade na nossa discussão, definíssemos primeiramente os desejos necessários e os desejos supérfluos? Adimanto, sim, com efeito Sócrates, não é com razão que chamamos necessários aos que não podemos rejeitar e a todos aqueles que nos convém satisfazer, pois que estas duas espécies de desejos são necessidades naturais? Não é assim? Adimanto, sem dúvida Sócrates, é justo, pois, que consideremos estes desejos necessários Adimanto, sim Sócrates, mas aqueles de que podemos desfazernos a tempo, cuja presença, além disso, não produz nenhum bem, e os que fazem mal, se chamarmos a todos estes desejos supérfluos, não estaremos a dar-lhes a qualificação adequada? Adimanto, sim, estaremos Sócrates, vamos ver um exemplo de cada um, para enquadrá-los numa forma geral? Adimanto, sim, vejamos Sócrates, o desejo de comer, este desejo da alimentação simples e dos temperos, não é necessário na medida em que a saúde e a conservação das forças o exigem? Adimanto, penso que assim seja Sócrates, o desejo da alimentação é necessário por duas razões, porque é útil e porque não é possível manter-se vivo sem o satisfazer Adimanto, assim é Sócrates, e o dos temperos também, na medida em que contribui para a conservação das forças Adimanto, realmente Sócrates, mas não devemos considerar supérfluo o desejo que vai além e incide sobre pratos mais requintados, e que, reprimido desde a infância pela educação, pode desaparecer na maioria dos homens, tornando-se prejudicial ao corpo e não menos prejudicial à alma no aspecto da prudência e da temperança? Adimanto, certamente Sócrates, diremos, pois, que estes são desejos dissipado e os outros, proveitosos, porque nos tomam capazes de agir Adimanto, sem dúvida Sócrates, e não diremos o mesmo dos desejos amorosos e dos demais? Adimanto, exatamente Sócrates, bem, aquele a quem há instantes chamávamos Zangão, é o homem cheio de paixões e vontades, governado pelos desejos supérfluos, e aquele homem que é governado pelos desejos necessários é o parcimonioso e oligárquico Adimanto, com certeza Sócrates, voltemos agora a explicar como um oligarca se faz democrata Parece-me que, na maior parte das vezes, se passa da maneira seguinte Adimanto, como Sócrates, quando um jovem, como dissemos atrás, criado na ignorância e na parcimônia provou o mel dos zangões e se viu na companhia desses insetos ardentes e terríveis que podem proporcionar-lhe prazeres de toda espécie, infinitamente diversificados e matizados, é então, crê, que o seu governo interior começa a passar da oligarquia à democracia Adimanto, e forçoso que seja dessa forma Sócrates, então, como o Estado mudou de forma quando um dos partidos foi socorrido de fora por aliados de um partido semelhante, de igual modo o jovem não muda de costumes quando alguns dos seus desejos são socorridos de fora por desejos da mesma família e da mesma natureza? Adimanto, indubitavelmente Sócrates, e se como suponho, os seus sentimentos oligárquicos receberem de uma aliança qualquer auxílio contrário, sob a forma das advertências e reprimendas do pai ou dos parentes, então nascerão nele a revolta, a oposição e a guerra interna? Adimanto, certamente Sócrates, suponho também que, por vezes, a facção democrática tenha cedido a oligárquica Aí então, ao surgir na alma do jovem uma espécie de pudor, alguns desejos foram destruídos, outros expulsos, e a ordem, assim, ficou restabelecida Adimanto, com efeito, às vezes isso é possível Sócrates, mas, não tendo sabido o pai educar o filho, desejos assemelhados aos que foram expulsos, uma vez alimentados secretamente, multiplicaram-se e fortificaram-se Adimanto, sim, isso costuma acontecer Sócrates, farrastaram-no então para as mesmas companhias, e deste comércio clandestino, geraram uma multidão de outros desejos Adimanto, com certeza Sócrates, por fim, imagino eu, ocuparam a acrópole da alma do jovem, tendo-a sentido vazia de ciência, de hábitos nobres e de princípios verdadeiros, que são certamente os melhores guardiões e protetores da razão nos humanos amados pelos deuses Adimanto, são mesmo os melhores Sócrates, então, acorreram máximas, opiniões falsas e presunçosas e tomaram posse do seu lugar Adimanto, e mesmo exato Sócrates, pois bem, o jovem, tendo regressado para junto dos lotófagos, instala-se abertamente no meio deles E se da parte dos seus parentes, algum auxílio chega ao partido contrário, que é a parte melhor da sua alma, essas presunçosas máximas fecham nele as portas da fortaleza real e não deixam entrar nem esse reforço, nem a embaixada dos conselhos salutares que lhe dirigem sábios anciãos Então, tratando o pudor de imbecilidade, repelem-no e exilam-no vergonhosamente, chamando a moderação covardia, ridicularizam-na e expulsam-na, e fazendo passar a moderação e o comedimento nas despesas por rusticidade e baixeza, põem-nos fora, secundadas em tudo isso por uma multidão de desejos inúteis A de manto, e a mais pura verdade Sócrates, após terem esvaziado e purificado destas virtudes a alma do jovem que tem em seu poder, como que para iniciá-la nos grandes mistérios, introduzem nela, com muito brilho, seguidas de um numeroso coro e coroadas, a insolência, a anarquia, a licenciosidade, a impudência, que louvam e decoram com belos nomes, chamando nobre educação à insolência, liberdade à anarquia, magnificência ao deboche, coragem à impudência Não é assim que um jovem, habituado a satisfazer apenas os desejos necessários, acaba passando da liberdade à dissolução, emancipando os desejos supérfluos e perniciosos e dando a eles livre curso? Nota, alusão aos companheiros de Ulisses, que depois de terem comido frutos de lótus se esqueceram da pátria Também o jovem que mergulha nos prazeres vulgares esquece a sua pátria celeste Fim de nota A de manto, sim, isso está claro Sócrates, e como vive a partir daí? Julgo que não dispensa menos dinheiro, esforços e tempo para os prazeres supérfluos do que para os necessários E se é bastante feliz para não levar a sua loucura dionisíaca demasiado longe, mais avançado em idade, uma vez tendo ultrapassado o perigo do tumulto Acolhe uma parte dos sentimentos banidos e deixa de entregar-se por inteiro aos que os tinham suplantado Estabelece uma espécie de igualdade entre os prazeres, confiando o comando da sua alma àquele que se apresenta como se lhe fosse oferecido pela sorte, até que seja saciado, e em seguida a outro Não menospreza nenhum, mas trata-os em pé de igualdade A de manto, é verdade Sócrates, no entanto, em vão, alguém virá lhe dizer que certos prazeres derivam de desejos belos e honestos, e outros de desejos proibidos, que é preciso procurar e honrar os primeiros, reprimir e domar os segundos Ele responde a tudo isto com sinais de incredulidade e defende que todos os prazeres são da mesma natureza e se deve estimá-los igualmente A de manto, na disposição de espírito em que se encontra, terá de agir desse modo Sócrates, vive assim dia após dia e abandona-se ao desejo que se apresenta Hoje embriaga-se ao som da flauta, amanhã beberá água pura e jejuará Ora se exercita na ginástica, ora se entrega ao osso e não se preocupa com nada, ora parece dedicado na filosofia Muitas vezes ocupa-se de política, e saltando para a tribuna, diz ou faz o que lhe passa pela cabeça Sucede-lhe entusiasmar-se pela gente de guerra, e ele o que se torna guerreiro Interessa-se pelo comércio, e ele o que se lança nos negócios A sua vida não conhece nem ordem, nem necessidade, mas considera-a agradável, livre, feliz e se mantém fiel a ela A de manto, descreveste com perfeição a vida de um amigo da igualdade Sócrates, creio que ele reúne todas as espécies de traços e caracteres e que é realmente o homem matizado que corresponde à cidade democrática Por isso, muitas pessoas de ambos os sexos invejam o seu estilo de existência, em que se encontra a maior parte dos modelos de governos e costumes A de manto, compreendo Sócrates, pois que? Classifiquemos este homem em face da democracia, visto que foi com razão que o denominamos democrático A de manto, sim, façam-lo Sócrates, resta-nos agora estudar a mais bela forma de governo e o mais belo carácter, quero dizer, a tirania e o tirano A de manto, perfeitamente Sócrates, vejamos, meu caro amigo, sob que aspecto se apresenta a tirania, dado que, quanto à sua origem, é quase evidente que se origina da democracia A de manto, e claro Sócrates, desse modo, afirmo que a passagem da democracia à tirania se faz da mesma maneira que a da oligarquia à democracia A de manto, como? Sócrates, o B se propunha e que deu origem à oligarquia era a riqueza, não era? A de manto, sim, era Sócrates, dissemos que a paixão insaciável da riqueza e a indiferença que ela inspira por todo o resto é que perderam este governo É verdade Sócrates, sendo assim, diz, não é o desejo insaciável daquilo que a democracia considera o seu bem supremo que a perde? A de manto, e que bem é esse? Sócrates, a liberdade Com efeito, no Estado Democrático ouvirás dizer que é o mais belo de todos os bens, motivo porque um homem nascido livre só poderá habitar nessa cidade A de manto, sim, é isso o que se ouve muitas vezes Sócrates, o que eu ia dizer há pouco é, não é o desejo insaciável desse bem, e a indiferença por todo o resto, que muda este governo e o obriga a recorrer à tirania A de manto, como Sócrates, quando um Estado Democrático, sedento de liberdade, passa a ser dominado por maus chefes, que fazem com que ele se embriague com esse vinho puro para além de toda a decência Então, se os seus magistrados não se mostram inteiramente dóceis e não lhe concedem um alto grau de liberdade, ele castiga-os, acusando-os de serem criminosos e oligarcas A de manto, e isso mesmo o que ele faz Sócrates, e ridiculariza os que obedecem aos magistrados e trata-os de homens serviços e sem valor Por outro lado, louva e honra, em particular e em público, os governantes que parecem ser governados e os governados que parecem ser governantes Não é inevitável que, num estado assim, o espírito de liberdade se estenda a tudo? A de manto, claro, como não? Sócrates, e que penetre, a de manto, no interior das famílias e que, por último, a anarquia se transmita até aos próprios animais? A de manto, o que queres dizer? Sócrates, que o pai se habitua a tratar o filho como seu igual e a temer os filhos dele Que o filho se assemelha ao pai e não respeita nem teme os pais, porque quer ser livre Que o meteco se torne igual ao cidadão, o cidadão ao meteco e do mesmo modo todo estrangeiro A de manto, na verdade, é assim Sócrates, aqui tens o que acontece e outros pequenos abusos como estes O mestre receia os discípulos e lisonjeia-os, os discípulos fazem pouco caso dos mestres e dos pedagogos De modo geral, os jovens imitam os mais velhos e disputam com eles em palavras e ações Os idosos, por seu lado, sujeitam-se às maneiras dos jovens e mostram-se cheios de gentileza e petulância Imitando a juventude, com medo de serem considerados enfadonhos e despóticos A de manto, e assim, realmente Sócrates, mas, meu caro, o limite extremo do excesso de liberdade que um tal Estado oferece É atingido quando as pessoas dos dois sexos que se compram como escravos não são menos livres do que aqueles que as compraram E quase nos esqueciamos de dizer até onde vão a igualdade e a liberdade nas relações, entre os homens e as mulheres A de manto, mas por que não havemos de dizer, segundo a expressão de Hésfio, o que tínhamos na ponta da língua? Sócrates, está certo, e é isso o que faço Até que ponto os animais domesticados pelos homens são aqui mais livres do que em outra parte A coisa que custa acreditar quando se não a viu Na verdade, como diz o provérbio, as cadelas comportam-se aí como as donas, os cavalos e os burros Habituados a uma marcha livre e altiva, atropelam todos os que encontram no caminho, quando estes não lhe cedem a vez E o mesmo sucede com o resto, tudo transborda de liberdade A de manto, estás a relatar-me o meu próprio sonho, visto que é rara vez que isso não me aconteça, quando vou ao campo Sócrates, bem, vês o resultado de todos estes abusos acumulados? Compreendes que tornam a alma dos cidadãos tão melindrosa que, à mínima aparência de opressão, estes se indignam e revoltam? E acabam, como sabes, por não se importar com as leis escritas ou não escritas, para que não venham a ter nenhum senhor A de manto, sei disso muitíssimo bem Sócrates, pois então, meu amigo, é este governo tão belo e arrogante que dá origem à tirania, pelo menos a meu ver A de manto, arrogante, com efeito Mas o que acontece em seguida? Sócrates, o mesmo mal que, tendo se desenvolvido na oligarquia, causou a sua ruiria, desenvolve-se aqui com mais amplitude e força, devido ao desregramento geral, e reduz a democracia à escravidão Porque é certo que todo excesso costuma provocar uma viva reação nas estações, nas plantas, e nos governos, mais do que em qualquer outra coisa A de manto, e natural que seja assim Sócrates, desse modo, o excesso de liberdade conduz um excesso de servidão, tanto no indivíduo como no Estado A de manto, e o que me parece? Sócrates, verdadeiramente, a tirania não se originou nenhum outro governo senão da democracia, seguindo-se aí liberdade extrema, penso eu, uma extrema e cruel servidão A de manto, concordo Sócrates, mas creio que não era isso o que tu me perguntavas Quere saber que mal é esse, comum a oligarquia, a democracia, que reduz a última escravidão? A de manto, é isso Sócrates, que seja Entendia por isso essa raça de homens ociosos e dissipadores, uns mais corajosos, que vão à frente, outros mais covardes, que o seguem Comparamos-nos aos angões, os primeiros munidos de ferrão, os segundos desprovidos dele A de manto, e com justeza Sócrates, vê, quando estas duas espécies de homens aparecem num corpo político, perturbam-no totalmente, como fazem a fleuma e a bis no corpo humano E preciso que o sábio legislador, no papel de médico do estado, se acautele previamente, tal como o prudente apicultor, em primeiro lugar, para impedir que elas aí nasçam, ou, se não o conseguir, para suprimir com os próprios alvéolos A de manto, sim, pois eu os E isso mesmo o que deve ser feito Sócrates, agora sigamos este processo, para vermos mais claramente o que procuramos A de manto, qual? Sócrates, dividamos, em pensamento, uma cidade democrática em três classes, tal como é, na realidade A primeira é essa casta que, em consequência do desregramento público, não se desenvolve menos do que na oligarquia A de manto, assim é, Sócrates, com a diferença de que é muito mais ardente nesta última A de manto, por quê? Sócrates, na oligarquia, já que é desprovida de crédito e mantida à margem do poder, fica inativa e não ganha poder Na democracia, pelo contrário, é ela que governa quase com exclusividade Os mais ousados do grupo falam e atuam Os demais, sentados perto da tribuna, se intimidam e fecham a boca ao contraditor, de modo que, num tal governo, todos os assuntos são regulados por eles, com exceção de um pequeno número A de manto, e isso? Sócrates, há também uma outra classe, que se distingue sempre da multidão A de manto, qual é? Sócrates, como toda a gente trabalha para enriquecer, os que são naturalmente mais disciplinados tornam-se, em geral, os mais ricos A de manto, e o que parece? Sócrates, e aí, suponho, que há mel em abundância para os zangões e que é mais fácil de extrair A de manto, é verdade Afinal, como se poderia tirá-lo daqueles que pouco têm? Sócrates, por esse motivo, é a esses ricos que se dá o nome de erva de zangões A de manto, parece-me que sim Sócrates, a terceira classe é o povo, todos os que trabalham com as mãos e os que são estranhos aos negócios e não possuem quase nada Numa democracia, esta classe é a mais numerosa e a mais poderosa Quando está unida A de manto, é verdade Mas não se dispõe muito à união, a menos que lhe caiba uma parte de mel Sócrates, por isso mesmo, cabe-lhe sempre algum Na medida em que os chefes podem apoderar-se da fortuna dos possuidores e distribuí-la pelo povo Embora guardando para eles a maior e melhor parte A de manto, sem dúvida, é assim que recebe alguma coisa Sócrates, no entanto, os ricos despojados são, penso, obrigados a defender-se Falam ao povo e servem-se de todos os meios ao seu alcance A de manto, sem dúvida Sócrates, os demais, por sua vez, acusam-nos, embora não desejem a revolução, de conspirarem contra o povo e de serem oligarcas A de manto, com efeito Sócrates, quando vêem que o povo, não por má vontade, mas por ignorância, e porque é enganado pelos seus calúnia Dores, tenta prejudicá-los, então, quer queiram, quer não, tornam-se verdadeiros oligarcas E isso não se faz de sua livre e espontânea vontade Uma vez mais, é o zangão que provoca Este mal, picando-os A de manto, é isso Nota, alusão ao adagio grego Os zangon alimentam-se do trabalho alheio Fim de nota Sócrates, vem daí perseguições, processos e lutas entre uns e outros A de manto, sem dúvida nenhuma Sócrates, agora, o povo não tem o costume invariável de pôr à sua frente um homem cujo poder alimenta e engrandece? A de manto, com efeito, tem esse costume Sócrates, então, é claro que, se o tirano surge em alguma parte, é na raiz desse protetor, e não em alguma outra, que fixa o seu caule A de manto, está claro e evidente Sócrates, mas onde começa a transformação do protetor em tirano? Não é, com certeza, quando se põe a fazer o que se relata na fábula do Templo de Zeus Liceano, na Arcádia A de manto, o que diz a fábula? Sócrates, que é aquele que comeu entranhas humanas, cortadas em pedaços com as de outras vítimas, se transforma, inevitavelmente, em lobo Nunca ouviste isto? A de manto, ouvi Sócrates, do mesmo modo, quando o chefe do povo, seguro da obediência em contexto da multidão, não sabe abster-se do sangue dos homens da sua tribo Mas, acusando-os injustamente, como é costume dos seus iguais, e levando-os até os tribunais, se mancha de crimes mandando tirar-lhes a vida Quando, com uma língua e uma boca ímpias, prova o sangue da sua família, exila e mata Deixando-o ao mesmo tempo entrever a supressão das dívidas e uma nova partilha das terras, então um tal homem não deve Necessariamente, e como por uma lei do destino, morrer a mão dos seus inimigos ou tomar-se tirano, e de homem se transformar em lobo? A de manto, e forçoso, com certeza Sócrates, aqui está o homem que fomenta a revolta contra os ricos A de manto, sim Sócrates, pois bem Se depois de ter sido expulso ele ainda voltar, apesar dos seus inimigos, não será um tirano completo? A de manto, e evidente que sim Sócrates, porém, se os ricos não podem expulsá-lo, nem provocar a sua morte em dispondo-o contra o povo, buscam fazê-lo perecer em segredo, por morte violenta A de manto, sim, isso costuma acontecer Sócrates, e nesse ponto que todos os ambiciosos inventam o famoso pedido do tirano, que consiste em solicitar ao povo guardas de corpo, para lhe conservar o seu protetor A de manto, e o povo aceita porque, se bem receie pelo seu protetor, possui muita confiança em si mesmo Sócrates, com efeito, assume A de manto, sem dúvida Sócrates, mas, quando um homem rico, e por isso suspeito de ser o inimigo do povo, percebe tal coisa Aí, meu amigo, toma o partido que o oráculo aconselhava a Creso, e ao longo do ermo de leito pedregoso, foge, não se importando que lhe chamem covarde A de manto, e assim não recearia essa censura duas vezes Sócrates, se o apanham em fuga, suponho que é condenado à morte A de manto, inevitavelmente Sócrates, quanto a esse protetor do povo, é evidente que não jaz em terra ocupando com o seu grande corpo um grande espaço Ao contrário, depois de ter abatido um grande número de rivais, sobe para o carro da cidade e de protetor transforma-se em tirano completo A de manto, era de esperar essa atitude Sócrates, vejamos agora a felicidade deste homem e da cidade onde se formou semelhante mortal A de manto, muito bem Sócrates, nos primeiros dias, sorri e acolhe bem todos os que encontra Declara que não é um tirano, promete muito em particular e em público Adia dívidas, distribui terras pelo povo e pelos seus prediletos e finge ser bom e amável para com todos Não costuma ser assim? A de manto, forçosamente Sócrates, no entanto, depois de se desembaraçar dos seus inimigos do exterior Por favor, reconciliando-se com uns, arruinando os outros, e ao se sentir tranquilo deste lado Começa sempre por provocar guerras, para que o povo tenha necessidade de um chefe A de manto, e bem assim Sócrates, e também para que os cidadãos, empobrecidos pelos impostos Sejam obrigados a pensar nas suas necessidades cotidianas e conspirem menos contra ele A de manto, e evidente Sócrates, e ocorre que Se alguns têm um espírito demasiado livre para lhe permitir incomodar Encontra na guerra, creio eu, um pretexto para se ver livre deles Entregando-os aos golpes do inimigo Por todas estas razões, é inevitável que um tirano suscite sempre a guerra A de manto, e natural Sócrates, mas, ao fazê-lo, torna-se cada vez mais odioso aos cidadãos A de manto, como ser diferente Sócrates, e não acontece que, entre aqueles que contribuíram para sua elevação Alguns falem livremente, quer diante dele, quer entre eles próprios E critiquem o que se passa Pelo menos os mais corajosos A de manto, sim Sócrates, é necessário, desse modo, que o tirano os elimine Se quiser continuar a ser o chefe E que acabe por não deixar, tanto entre os seus amigos como entre os inimigos Nenhum homem de algum valor A de manto, e evidente Sócrates, com olhar arguto, deve distinguir os que têm coragem Grandeza de alma, prudência, riquezas E a sua felicidade é tanta que se vê forçado, quer queira, quer não A declarar guerra a todos e a preparar-lhes armadilhas Até que consiga depurar o Estado A de manto, linda maneira de depurá-lo Sócrates, sim, é o oposto da que utilizam os médicos para curar o corpo Estes últimos fazem desaparecer o que há de mal e deixam o que há de bom O tirano faz o contrário A de manto, será obrigado a isso, se quiser conservar o poder Sócrates, então ele se vê ligado por uma bem-aventurada necessidade Que o obriga a viver com gente desprezível ou a renunciar à vida A de manto, e essa mesma sua situação Sócrates, vê, não é verdade que quanto mais odioso se tornará os cidadãos Pelo seu agir mais necessidade terá de uma guarda numerosa e fiel A de manto, sem dúvida alguma Sócrates, mas quais serão esses soldados fiéis? De onde os mandará vir? A de manto, de livre vontade, muitos correrão até ele, se lhes pagar Sócrates, com o quê? Parece-me que te referes a zangões estrangeiros e de todas as espécies A de manto, acertaste, Sócrates Sócrates, e da sua própria cidade? Acaso não pretendera? A de manto, o quê? Sócrates, tirar os escravos aos cidadãos E depois de os ter libertado, fazê-los entrar para o seu exército? A de manto, mas é claro E serão esses os seus soldados mais fiéis Sócrates, com efeito, segundo o que dizes É bem acertada a situação do tirano Se fizer de tais homens amigos e confidentes Depois de ter feito morrer os primeiros A de manto, e a meu ver, não poderia fazer outros Sócrates, portanto Esses companheiros admiram-no E os novos cidadãos vivem na sua companhia Mas a gente honrada odeia-o e evita-o Não lhe parece? A de manto, e como pode ser de outro modo? Sócrates, não é sem razão Que a tragédia costuma ser vista como uma arte de sabedoria E Eurípides, um mestre extraordinário nesta arte A de manto, por quê? Sócrates, porque anunciou esta máxima de sentido profundo Os tiranos se tornam sábios pela convivência com os sábios E entenda-se por sábios os que vivem na companhia do tirano A de manto, sabemos que Eurípides e os outros povos Louvam a tirania como divina e tecem-lhe muitos outros elogios Sócrates, assim, enquanto indivíduos sábios Os povos trágicos hão de perdoar-nos A nós e aquele cujo governo próximo do nosso Por não os admitirmos no nosso estado Visto que são os cantores da tirania A de manto, julgo que nos perdoarão Pelo menos os que têm espírito sutil Sócrates, que eles podem, creio Percorrer as outras cidades Reunir as multidões E contratando belas vozes Potentes e persuasivas Arrastar os governos para a democracia e a tirania A de manto, e isso Sócrates, mesmo porque são pagos para isso E como lados de honras Em primeiro lugar pelos tiranos Em segundo pelas democracias No entanto, à medida que sobem A encosta das nossas constituições A sua fama enfraquece Como se a falta de fôlego a impedisse de seguir adiante A de manto, assim é, Sócrates Mas acabamos nos afastando do assunto Voltemos ao exército do tirano Essa tropa formosa, numerosa Diversa e sempre renovada E vejamos como se mantém A de manto, está claro que Se a cidade possuir tesouros sagrados O tirano servir-se-á deles E enquanto o produto da sua venda bastar Não imporá ao povo impostos muito altos Sócrates, mas quando começarem a lhe faltar esses recursos? A de manto então passará a viver dos bens paternos Ele, os seus comensais, os seus companheiros e as suas amantes Sócrates, então, o povo que deu origem ao tirano É quem vai alimentá-lo, a ele e aos seus A de manto, não haverá outra saída Sócrates, mas o que estás a dizer? Se o povo se rebela e decide que não é justo Que um filho na flor da idade esteja às expensas do pai E que, pelo contrário, o pai deve ser cuidado pelo filho Que não o trouxe ao mundo e o criou para ele próprio se tomar Quando o filho for grande, o escravo dos seus escravos E para o alimentar com esses escravos O grupo que o rodeiam Mas ao contrário, para ser desembaraçada Sob o seu governo, dos ricos e daqueles A quem se chama gente honrada na cidade Que agora lhe ordene que saia do Estado com os seus amigos Como um pai expulsa o filho de casa Com os seus indesejáveis convivas A de manto, então aí o povo saberá o erro Que cometeu quando propriou, acariciou Criou semelhante filho E aqueles que pretende expulsar são mais fortes do que ele Pois eus Sócrates, o que estás a dizer? Ousaria o tirano ser violento com o seu próprio pai e até feri-lo Se ele não obedecesse? A de manto, sim, depois de o ter desarmado Sócrates, pelo que dizes O tirano é um parricida e um triste apoio dos idosos Então, ao que me parece Chegamos ao que se costuma chamar de tirania O povo, de acordo com o ditado Evitando a fumaça da submissão a homens livres Caiu no fogo do despotismo dos escravos E em troca de uma liberdade excessiva e inoportuna Vestiu a farda mais dura e mais amarga das servidões A de manto, em verdade, é o que acontece Sócrates, cora bem Implicará erro se dissermos que explicamos de modo adequado A transição da democracia à tirania E o que é esta, uma vez formada? A de manto, a explicação cabe com perfeição Livro 9 Sócrates Restarias analisar o homem tirânico Como se origina do homem democrático O que é, uma vez formado E como é a sua vida, infeliz ou feliz A de manto, sim Falta analisá-lo Sócrates, sabes o que ainda quero? A de manto, que é Sócrates, no que concerne aos desejos, à sua natureza e às suas espécies Parece-me que não demos suficientes explicações E uma vez que este ponto seja deficiente O inquérito que realizamos terá pouca clareza A de manto, mas ainda temos tempo de voltar atrás? Sócrates, certamente que sim Analisa o que quero ver neles Aqui está Entre os prazeres e os desejos não necessários Alguns parecem ilegítimos Creio que sejam inatos em cada um de nós Mas, reprimidos pelas leis e pelos desejos melhores Com a ajuda da razão Podem ser totalmente estirpados em alguns Ou ficarem só em pequeno número e enfraquecidos Ao passo que nos outros subsistem mais fortes e em maior número A de manto, a que desejos te referes? Sócrates, aqueles que despertam durante o sono Quando repousa essa parte da alma que é racional Benigna e feita para acomodar a outra E a parte bestial e selvagem Empanturrada de comida ou de bebida Estremece E depois de ter sacudido o sono Parte em busca da satisfação dos seus maus pendores Tu sabes que em tais casos ela ousa tudo Como se fosse desembaraçada e livre de toda vergonha e de toda prudência Não receia tentar, em pensamento Unir-se a sua mãe ou a quem quer que seja Homem, Deus ou animal Envolver-se em qualquer tipo de crime e não deixar de ingerir nenhuma espécie de alimento Numa palavra, não há loucura nem impudência de que não seja capaz A de manto, é verdade o que dizes Sócrates, mas quando um homem Saudável de corpo e moderado Se entrega ao sono depois de ter despertado o elemento racional da sua alma E tê-lo alimentado de belos pensamentos e nobres especulações Pensando a respeito de si mesmo Quando evitou tanto reduzir a fome como saciar o elemento concupiscível Afim de que se mantenha em repouso e não cause perturbações Pelas suas alegrias ou tristezas Ao princípio melhor Mas o deixe, só consigo mesmo e liberto Examinar e esforçar-se por Aprender que ignora do passado Do presente e do futuro Quando este homem dominou de igual modo o elemento irascível E não adormece com o coração tomado de ira contra alguém Quando acalmou estes dois elementos da alma E estimulou o terceiro Em que reside a sabedoria E por fim, repousa Então, como sabes, toma contato com a verdade melhor do que nunca E as visões dos seus sonhos não são de modo nenhum Desregradas Adimanto, estou convicto disso Sócrates, mas alongamos em demasia este ponto O que queríamos constatar era que há em cada um de nós Mesmo nos que parecem totalmente disciplinados Uma espécie de desejos terríveis, selvagens, sem leis E isso é posto em relevo pelos sonhos Vê se o que digo te parece verdadeiro E se concordas comigo Adimanto, sim, concordo Sócrates, lembra-te agora do homem democrático Tal como o representamos Formado desde a infância por um pai parcimonioso Honrando apenas os desejos pelo lucro E desprezando os desejos supérfluos Que não tem por objeto senão a diversão e o luxo Não é assim? Adimanto, é Sócrates, mas Tendo convivido com homens mais requintados E cheios desses desejos que descrevíamos instantes atrás Entrega-se a todos os excessos E adota o comportamento desses homens Por aversão pela parcimônia do seu pai Contudo, como é de caráter melhor que os seus corruptores Sacudido em dois sentidos opostos Acaba por ocupar o meio entre esses dois gêneros de existência E pedindo a cada um Prazeres que julga moderados Leva uma vida isenta de mesquinheza e desregramento Assim, de oligárquico tomou-se democrático Adimanto, era e continua a ser essa ideia Que temos de tal pessoa Sócrates, supõe agora que Ao estar avançado em anos Tem um filho educado em hábitos iguais aos seus Adimanto, muito bem Sócrates, supõe, também Que lhe acontece a mesma coisa que ao pai Que é arrastado para um dissegramento completo Chamada liberdade completa Porque aqueles que o arrastam Que o seu pai e os seus parentes Protegem os desejos intermédios E os outros, o partido contrário Quando estes hábeis mágicos e fabricantes de tiranos Se veem desesperados por querer reter o jovem a qualquer custo Esforçam-se por fazer nascer nele um amor Que presida aos desejos ociosos e pródigos Qualquer zangão alado e grande Ou achas que o amor é algo diferente em tais homens? Adimanto, não, não acho Sócrates, quando os outros desejos Zumbindo em torno deste zangão Numa profusão de incensos, perfumes, coroas, vinhos E todos os prazeres que se encontram em tais companhias O alimentam, o fazem crescer até o último limite E lhe espetam o ferrão do apetite Então este tirano da alma Escoltado pela demência É tomado por excessos de fúria E se deita a mão a opiniões ou desejos Considerados prudentes e que conservam ainda Um certo pudor Mata-os ou expulsa-os de si Até que tenha depurado-a Sua alma e a tenha enchido de loucura estranha Adimanto, descreveste com perfeição A origem do homem tirânico Sócrates, então Não é por este motivo que costuma se dizer Que o amor é um tirano? Adimanto, parece-me que sim Sócrates, e o homem ébrio, meu amigo Não pensa como o tirano? Adimanto, é provável Sócrates, e o homem furioso Que tem o espírito perturbado Não pretende comandar não só os homens Mas também os deuses Imaginando-se capaz disso? Adimanto, sim, é certo Sócrates, desse modo Caro Adimanto Nada falta a um homem para ser tirânico Quando a natureza, as suas práticas Ou as duas juntas o fizeram bêbedo Apaixonado e louco Adimanto, realmente nada Sócrates, segundo vejo Aí está como se origina o homem tirânico Mas como vive ele? Adimanto, responderei Como é costume Brincando contigo Será tu quem me dirás Sócrates, pois vou te dizer A meu ver Doravante não há senão festas Orgias, cortesãs e prazeres De toda espécie Naquele que deixou o tirano Eros instalar-se na sua alma E governar todos os seus movimentos Adimanto, e forçoso Sócrates, penso que crescerão Cada dia e cada noite Ao lado dessa paixão Numerosos e terríveis desejos Cujas exigências serão múltiplas Adimanto, sim Crescerão em grande número Sócrates, assim Os lucros que talvez venha a ter se esgotarão Adimanto, como não haveria de ser Sócrates E depois virão os pedidos de empréstimo E o esbanjar de seu patrimônio Adimanto, e certo Sócrates, e quando mais nada houver Não é inevitável que a multidão ardente Das paixões que se aniam na alma Deste homem se põe a soltar gritos E que ele próprio Picado por esses ferrões E sobretudo pelo amor Que os outros desejos servem Como a um chefe Seja tomado de transportes furiosos E procure uma presa De que possa apoderar-se Por fraude ou por violência Adimanto, sim Sócrates, então Será para ele uma necessidade Pelhar por toda a parte Ou suportar grandes dores E grandes dificuldades Adimanto, sim Uma necessidade Sócrates E como as novas paixões Surgidas na sua alma Se sobrepuseram às antigas E a despojaram Não pretenderá Da mesma forma Ele, que é mais novo Se sobrepor ao pai e à mãe E apoderar-se dos bens paternos Assim que tiver esbanjado A sua parte Adimanto, sem sombra de dúvida Sócrates E se os pais não cederem Não tentará primeiramente Roubá-los e ludibriá-los Adimanto, certamente Sócrates Porém, se não o conseguir Na certa arrancar-lhes Aos bens pela força Adimanto Creio que sim Sócrates Agora, meu caro Se o velho pai E a velha mãe Existirem e enfrentarem A luta Terá ele cuidado E evitará cometer Qualquer ação tirânica Adimanto Não me sinto tranquilo Quanto aos pais desse homem Sócrates Mas, por Zeus Adimanto Por uma cortesã Uma conquista recente Que não é para ele Senão um capricho Esquecerá dessa amiga Antiga e necessária Que é a sua mãe Ou por um jovem Na flor da vida Que conheceu ontem Esquecerá do pai Cuja juventude passou Mas que é o mais necessário E o mais antigo Dos seus amigos Esquecerá deles Ao ponto de feri-los E submeter-los A essas criaturas Se as fuser Para dentro de casa Adimanto Sim Pois Deus Sócrates Parece uma enorme felicidade Ter dado à luz Um filho de caráter tirânico Adimanto Sim Enorme Sócrates Pois bem Quando tiver esbanjado Os bens do pai e da mãe E as paixões Se tiverem juntado Como um ninxame Na sua alma Não se voltará Para a parede de uma casa Ou para a túnica De um viajante noturno Para neles pôr as mãos Indo depois saquear os templos E em meio a estas conjunturas As antigas opiniões Consideradas justas Que tinha desde a infância Sobre a honestidade E a desonestidade Cederão lugar As opiniões adquiridas Recentemente Que servem de escolta Ao amor E triunfarão com ele E que se Manifestavam somente Em sonho Durante o sono Porque então Estava sujeito às leis E ao seu pai E a democracia Reinava na sua alma Mas agora Escravizado pelo amor Será no estado De vigília O homem em que Às vezes se tornava Em sonho Não se absterá De cometer nenhum crime De ingerir nenhum alimento Proibido De praticar nenhuma perversidade Eros Que vive nele Como um tirano Numa desordem E num dissegramento Completos Porque é o único senhor Incitará o infeliz Cuja alma ocupa Tiranicamente Ao usar tudo Para alimentá-lo A ele E ao tumulto Dos desejos Que o rodeiam Os que vierem Do exterior Através das más Companhias E os que Nascidos no interior De disposições Semelhantes às suas Romperam os seus laços E se libertaram Não é acaso Está a vida Que leva um homem Assim? A de manto É Sócrates Fora Se num estado Os homens deste gênero São em pequeno número E o resto do povo É sensato Eles partem Para ir servir De soldados A um tirano Qualquer Ou se alistarem Como mercenários Se houver guerra Em qualquer parte Mas Se a paz E a tranquilidade Reinam por todo lado Ficam na cidade E cometem aí Um grande número De pequenos delitos A de manto E que delitos Seriam esses? Sócrates Por exemplo Furtam Abram fendas Nas paredes Cortam as bolsas Roubam os transeuntes Capturam e traficam Escravos E por vezes Quando sabem falar São delatores Falsas testemunhas E prevaricadores A de manto Esses só serão Pequenos delitos Se esses homens Forem em pequeno número Sócrates Sim Pois que as pequenas coisas Só são pequenas Em comparação Com as grandes E todos estes delitos No que tange A sua influência Sobre a miséria E a infelicidade Da cidade Nem sequer se aproximam Como se diz Da tirania Com efeito Quando tais homens E os que o seguem São numerosos Num estado E tomam consciência Do seu número São eles que Ajudados pela estupidez Do povo Engendram o tirano Na pessoa daquele Que tem na sua alma O tirano maior E mais completo A de manto E natural Porque será o mais tirânico Sócrates E então pode ocorrer Os homens não se comportam Da mesma maneira Em primeiro lugar Vivem com pessoas Que são para eles Aduladores prontos A obedecer-lhes em tudo Ou se tem necessidade De alguém Cometem baixezas Atrevem-se a desempenhar Todas as funções Para lhe demonstrarem A sua dedicação Com o inconveniente De se recusarem A conhecê-lo Uma vez alcançados Os seus fins A de manto É isso Sócrates Não serão jamais Amigos de ninguém E sim das potas Ou escravos Quanto à liberdade E à amizade autênticas Pois um caráter tirânico Não ania em seu íntimo Tais sentimentos A de manto Indubitavelmente Sócrates Assim É com razão Que lhes chamamos Homens sem fé A de manto Como não Sócrates E injustos Até o último grau Se falamos acertadamente A propósito Da natureza da justiça A de manto Sem dúvida Que assim é Sócrates Resumamos Porém O que é o perfeito Celerado Aquele que No estado de vigília É igual ao homem Em estado de sonho Que descrevemos A de manto Perfeitamente Sócrates V Torna-se um celerado Aquele que Dotado da natureza Mais tirânica Consegue governar sozinho E é mais capaz disso Quanto viveu mais tempo No exercício da tirania Do álcool Inevitável Que seja assim Sócrates No entanto Aquele que se mostrou Como o pior Deverá se revelar Também o mais infeliz E aquele que tiver exercido A tirania por mais tempo E de forma mais absoluta Terá sido extremamente infeliz E durante mais tempo Na verdade Apesar de a multidão Ter a esse respeito Opiniões diversas Do álcool Não poderia ser De outro modo Sócrates Fora Não é verdade Que o homem tirânico É feito à semelhança Da cidade tirânica Como o homem democrático Há da democracia E assim para os outros Glauco É verdade Sócrates E o que uma cidade É para outra cidade Em virtude e felicidade Não é um homem Para outro homem Glauco Como não Sócrates Qual é Então Quanto à virtude A relação entre o estado tirânico E o estado monárquico Tal como definimos Glauco São exatamente contrárias Uma é a melhor A outra é a pior Sócrates Não te perguntarei Qual das duas É a melhor ou a pior Pois isso é evidente Mas No que se refere A felicidade E a infelicidade Pensas o mesmo Ou de modo diferente E aqui não nos deixemos Deslumbrar Pela vista do tirano E dos poucos eleitos Que o rodeiam Devemos penetrar na cidade Para considerá-la No seu conjunto Insinuarmos-nos Por toda a parte E vermos tudo Antes de formarmos Uma opinião Glauco O que pedes é justo E é evidente Para toda a gente Que não há cidade Mais infeliz Do que a tirânica Nem mais feliz Do que a monárquica Sócrates Que incorreirei em erro Se pedir os mesmos cuidados Para analisar os indivíduos E não conceder o direito De julgá-lo Senão aquele que pode Pelo pensamento Penetrar no caráter De um homem E vê-lo com clareza Que não se deixar enganar Pelas aparências Como a pompa Que o tirano ostenta Para os profanos Mas sabe ver O fundo das coisas Se eu achasse Que todos devemos ouvir Aquele que seria capaz De julgar Que, além disso Tivesse convivido Sob o mesmo teto Que o tirano Sendo assim testemunha Dos atos Da sua vida doméstica E das relações Que mantém com os seus familiares Pois entre eles Mais que tudo Se mostra como realmente é E também da sua conduta Nos perigos públicos Se eu obrigasse Aquele que viu tudo isso A pronunciar-se Sobre a felicidade Ou a infelicidade Do tirano Em comparação Aos outros homens Glauco Também aqui pedirias Apenas o justo Sócrates Caixas que devemos Nos considerar Do número dos Que são capazes De julgar E que se encontraram Com tiranos Afim de termos Alguém que possa Responder As nossas indagações Glauco Com certeza Sócrates Segue-me Então Neste exame Lembra-te Da semelhança Do estado E do indivíduo E considerando-os Ponto por ponto Cada um por sua vez Diz-me o que acontece A um e a outra Glauco O que lhes acontece Sócrates Começando pela cidade Governada por um tirano Poderás dizer Que é livre Ou escrava Glauco E escrava Tanto quanto Se pode ser Sócrates E no entanto Vês nela Senhores e homens livres Glauco Vejo Mas em pequeno número Pois que quase Todos os cidadãos Inclusive os mais honrados São reduzidos A uma indigna E miserável servidão Sócrates Se o indivíduo Se assemelha A cidade Não é inevitável Que se encontre Nele o mesmo estado De coisas Que a sua alma Esteja cheia De servidão E baixeza Que as partes Mais nobres Dessa alma Sejam reduzidas A escravidão E que uma minoria Formada pela parte Pior e mais furiosa A domine Glauco É Sócrates Nesse caso Dirás de tal alma Que é escrava Ou que é livre Glauco Direi É óbvio Que é escrava Sócrates Não é certo Que a cidade Escrava e dominada Por um tirano De modo nenhum Faz o que quer Glauco Por certo que não Sócrates Então Referindo-me à alma Em sua totalidade Também a alma Tiranizada Não fará o que quer Mas sim Ficará cheia De perturbação E remorsos Incessantemente E será arrastada De forma violenta Por um desejo furioso Glauco Como não haveria De ser Sócrates Mas a cidade Governada por um tirano É necessariamente Rica ou pobre Glauco Pobre Sócrates Portanto É necessário Também que a alma Tirânica Seja sempre pobre E insatisfeita Glauco Sim Sócrates Mas como Não é forçoso Também que uma tal cidade E um tal homem Estejam cheios de temor Glauco Indubitavelmente Sócrates Faças possível Encontrar em qualquer outro Estado mais lamentações Gemidos Queixas e dores Glauco De modo nenhum Sócrates E em qualquer outro Indivíduo mais do que Neste homem tirânico Que o amor E os outros desejos Tornam enlouquecido Glauco Não o creio Sócrates Fora Foi após julgar Sobre todos estes males E outros semelhantes Que concluíste Que esta cidade Era a mais infeliz De todas Glauco Não tive Eu razão Sócrates Tiveste Mas No que se refere Ao tirano O que dizes Ao veres nele Os mesmos males Glauco Que é de longe O mais infeliz De todos os homens Sócrates Nesse ponto Já não tens razão Glauco Como assim Sócrates No meu entender Não é ainda Tão infeliz Quanto é possível ser Glauco Quem o será então Sócrates Talvez este te pareça Mais infeliz Glauco Qual Sócrates O que Nascido tirano Não passa a sua vida Numa condição privada Mas é bastante desafortunado Para que um acaso funesto Faça dele tirano De uma cidade Glauco Parece-me Conforme com o que dissemos antes Que tens razão Sócrates Sim Mas não podemos nos satisfazer Com conjecturas Em semelhante matéria Temos de examinar À luz da razão Os dois indivíduos Que nos ocupam Com efeito O inquérito incide Sobre o mais importante Dos temas A felicidade E a infelicidade Da vida Glauco E certo Sócrates Vê então Se tenho razão No meu entender É preciso ter uma ideia Da situação do tirano A partir do que vou dizer Glauco O que é Sócrates A partir da situação De um desses ricos Particulares que Em certas cidades Possuem muitos escravos Eles têm este ponto De semelhança Com os tiranos Que comandam muita gente A diferença está só no número Glauco É verdade Sócrates Sabes bem que esses particulares Vivem em segurança E não temem os seus servidores Glauco O que teriam a temer Sócrates Nada Mas vês a razão? Glauco Com efeito Toda cidade presta assistência A cada um desses particulares Sócrates Bem pensado Mas se um deus Afastando da cidade Um desses homens Que tem cinquenta escravos O transportasse Com a sua mulher Os filhos Os seus bens e servidores Para um deserto Onde não pudesse esperar Auxílio de nenhum homem livre Não achas que viveria Numa extrema e contínua Apreensão de morrer Às mãos dos escravos Ele e toda a sua família? Glauco Com certeza A sua apreensão Seria extrema Sócrates Não seria aí forçado A lisonjear alguns deles A aliciá-los com promessas A libertá-los sem necessidade Enfim A tomar-se a do lado Dos seus escravos? Glauco Seria obrigado a passar por isso Se não quisesse perecer Sócrates O que seria dele então Se o deus fizesse morar À volta da sua casa Vizinhos em grande número Decididos a não suportar Que um homem Pretenda mandar em outro Como senhor E a punir com últimos suplícios Que fossem surpreendidos Em semelhante caso Glauco Creio que a sua situação Se agravaria ainda mais Se tal sucedesse Sócrates Que então Com esse caráter Que descrevemos Cheio de temores E paixões De todo tipo Não é numa prisão Semelhante Que o tirano Está acorrentado? Embora sua alma Seja ávida É o único na cidade Que não pode viajar Nem ir ver O que excita A curiosidade Dos homens livres Vive a maior parte Do tempo Enclausurado em casa Como uma mulher Invejando os cidadãos Que viajam E veem o que é belo Do álcool É verdade Sócrates Desse modo Para além de tais De sabores O homem que governa Mal a si mesmo Aquele que há instantes Consideravas o mais infeliz De todos O tirânico Quando não passa a vida Numa condição privada Mas se vê obrigado Por um capricho da sorte A exercer uma tirania E impotente Para dominar a si mesmo Se dedica a mandar nos outros É semelhante a um doente Que não tem o domínio Do corpo E em vez de levar Uma existência retirada Será forçado A passar a vida A bater-se com os outros E a lutar nos concursos públicos Glauco Tu comparas Com uma exatidão Impressionante Sócrates Sócrates Não é este Meu caro Glauco O cúmulo da infelicidade E aquele que exerce Uma tirania Não leva uma vida Mais penosa Ainda que aquele que No teu entender Levava a vida Mais penosa Glauco Sim Com certeza Sócrates Assim Na verdade E apesar do que pensam Certos indivíduos O verdadeiro tirano É um verdadeiro escravo Condenado a uma baixeza E a uma servidão extremas E o aduador Dos homens mais perversos Pois Não podendo De maneira nenhuma Satisfazer os seus desejos Parece Aquele que sabe Ver o fundo da sua alma Desprovido de uma quantidade De coisas E na verdade pobre Ele passa a vida Num terror contínuo Sujeito a convulsões E a sofrimentos Se é verdade Que a sua condição É semelhante A da cidade Que governa Mas ela Assemelhasse a ele Não é? Glauco Assemelhasse E muito Sócrates Porém Além destes sofrimentos Não se deve atribuir Também a este homem Aqueles de que falamos Anteriormente Visto que é para ele Uma necessidade Devido ao exercício Do poder Tomar-se Muito mais que antes Invejoso Pérfido Injusto Hostil Hospedeiro E sustentáculo De todos os vícios Tudo aquilo Porque é o mais infeliz Dos homens E toma semelhantes A ele Os que dele se aproximam Glauco Nenhum homem de bom senso Dirá outra coisa Sócrates Fora Chegou o momento Como o árbitro Da prova final Pronuncia a sua sentença Declara tu também qual E na tua opinião O primeiro no que concerne A felicidade Qual o segundo E classifica os cinco Por ordem O monárquico O timocrático O oligárquico O democrático O tirânico Glauco Esse julgamento é fácil E pela sua ordem De entrada em cena Como os coros Que os classifico Em relação a virtude E ao vício A felicidade E a infelicidade Sócrates Agora Contrataremos um arauto Ou proclamarei O próprio Que o filho de Ariston Considerou Que o homem melhor E o mais justo É também o mais feliz E que é o mais monárquico E que se governa a si mesmo Como rei Ao passo que o pior E o mais injusto É também o mais infeliz E sucede que é o homem Que, sendo o mais tirânico Exerce sobre si mesmo E sobre a cidade A tirania mais absoluta Glauco Proclama tu mesmo Sócrates Devo acrescentar Que não interessa De modo nenhum Que passem ou não Passem por tais Aos olhos dos homens E dos deuses Glauco Acrescenta Sócrates Pois bem Eis uma primeira demonstração Vê agora Se esta segunda Te parece ter algum valor Glauco Qual Sócrates Se, assim como a cidade Está dividida em três corpos A alma de cada indivíduo Está dividida em três elementos A nossa tese admite Ao que me parece Outra demonstração Glauco Qual é? Sócrates Visto que há três elementos Parece-me que há também Três espécies de prazeres Próprios de cada um deles E igualmente três ordens De desejos e de mandamentos Glauco Como explicas isso? Sócrates Digamos que o primeiro elemento É aquele pelo qual o homem aprende E o segundo Aquele pelo qual se irrita Quanto ao terceiro Como tem muitas formas diferentes Não podemos encontrar para ele Uma denominação única e apropriada E designamos-lo pelo que tem De mais importante e predominante Chamamos-lhe concupiscível Por causa da violência Dos desejos referentes ao comer Ao beber Ao amor E aos outros prazeres semelhantes Também o consideramos amigo do dinheiro Porque é sobretudo por meio deste Que se satisfazem estas espécies de desejos Glauco E tivemos razão Sócrates Pois bem Se afirmássemos que o seu prazer E o seu amor estão no ganho Não estaríamos em condições Tanto quanto possível De nos apoiarmos na discussão Sobre uma noção única que o resume De modo que Sempre que falássemos deste elemento da alma Víssemos com clareza do que é Assim Ao chamá-lo de amigo do ganho e do lucro Lhe daríamos o nome mais adequado Não achas? Glauco Acho Sócrates Mas não dissemos que o elemento irascível Não para de aspirar totalmente ao domínio A vitória e a fama? Glauco Dissemos Sócrates Se, portanto, lhe chamássemos amigo da vitória e da honraria A designação seria apropriada? Glauco Totalmente apropriada Sócrates Quanto ao elemento pelo qual conhecemos Não fica claro aos olhos de todos Que tende sem cessar inteiramente a conhecer a verdade tal como é E que é ele o que menos se preocupa com as riquezas e a glória? Glauco Está certo Sócrates Chamando-lhe amigo do saber e da sabedoria Daremos a ele Então O nome que lhe é adequado Glauco Sem dúvida Sócrates E também não é verdade que nas almas existe este elemento que governa Um dos outros dois, conforme o caso Glauco Sim, é verdade Sócrates Por isso é que dizíamos que há três classes principais de homens O filósofo, o ambicioso e o interesseiro Glauco Com certeza Sócrates E três espécies de prazeres análogos a cada um desses caracteres Glauco Efetivamente Sócrates Agora Sabes bem que Se perguntasses alternadamente a cada um desses três homens qual é a vida mais agradável Cada um elogiaria sobretudo a sua O homem interesseiro diria que Em comparação com o ganho O prazer das honras e da ciência não é nada A não ser que com ele seja possível fazer dinheiro Glauco É bem verdade Sócrates E o ambicioso Deve considerar vulgar o prazer de amealhar e simples fumo e frivolidade o de conhecer Quando não traz honra Não lhe parece Glauco Assim é Sócrates Quanto ao filósofo Que caso faz Segundo nós Dos demais prazeres Em comparação com o conhecimento da verdade tal como é E o prazer semelhante que goza sempre ao aprender Não pensa que são muito diferentes dele E se os considera realmente necessários Não é em virtude da necessidade que tem de os usar Visto que prescindiria deles Se pudesse Glauco Estamos certos disso Sócrates Visto que discutimos os prazeres e a própria vida de cada um desses três caracteres de homens Não para saber qual é a mais honesta ou a mais desonesta A pior ou a melhor Mas a mais agradável e a mais isenta de dificuldade Como reconhecer qual deles é que fala a mais verdade? Glauco Não sei responder Sócrates Examinam o caso Amigo Glauco Do seguinte modo Quais são as qualidades requeridas para julgar bem? Não são a experiência A sabedoria E o raciocínio? Existem critérios melhores do que estes Glauco Não seria possível Sócrates Que então repara Qual destes três homens tem mais experiência de todos os prazeres que acabamos de referir? Achas que o homem interesseiro Se se dedicasse a conhecer a verdade em si mesma Teria mais experiência do prazer da ciência do que o filósofo teria do prazer do ganho? Glauco A diferença é grande Afinal é uma necessidade para o filósofo gozar desde a infância os outros prazeres Ao passo que para o homem interesseiro Se ele se dedica a conhecer a natureza das essências Não é uma necessidade gozar todo o regalo deste prazer e adquirir a sua experiência Além do mais Seria difícil para ele levar a coisa a sério Sócrates Assim, o filósofo está bem acima do homem interesseiro Pela experiência que tem destas duas espécies de prazeres Glauco Sim, de longe Sócrates E que dizer do ambicioso? O filósofo tem menos experiência do prazer ligado às honras do que o ambicioso do prazer que acompanha a sabedoria? Glauco A honra favorece cada um deles quando atingem o objetivo que se propõem Porque o rico, o valente e o sábio são honrados pela multidão De modo que todos conhecem, por experiência, a natureza do prazer ligado às honrarias Mas ninguém, a não ser o filósofo, pode gozar o prazer que a contemplação do ser proporciona Sócrates, que em consequência disso, no que diz respeito à experiência, dos três, é ele quem julga melhor Glauco, de longe Sócrates, e é o único em quem a experiência é acompanhada da sabedoria Glauco, com certeza Sócrates, realmente, o instrumento que é necessário para julgar não pertence ao homem interesseiro, nem ao ambicioso, mas ao filósofo Glauco, que instrumento? Sócrates, dissemos que era preciso servir-se do raciocínio para julgar, não dissemos? Glauco, sim Sócrates, o raciocínio é o principal instrumento do filósofo, não é? Glauco, sem dúvida Sócrates, porém, se o Fausto e o Ganho fossem a melhor regra para julgar as coisas, os louvores e as censuras do homem interesseiro seriam, forçosamente, os mais conformes à verdade Glauco, forçosamente Sócrates, e se fossem as honras, a vitória e a coragem, seria preciso apelar para as decisões do homem ambicioso e amigo da vitória Glauco, é evidente Sócrates, e visto que é a experiência, a sabedoria e o raciocínio Glauco, é imprescindível que os louvores do filósofo e do amigo da razão sejam os mais verdadeiros Sócrates, assim, dos três prazeres em questão, o dez elemento da alma pelo qual conhecemos é o mais agradável, o homem em quem esse elemento comanda tem a vida ditosa Glauco, não poderia ser de outro modo O louvor do sábio é decisivo, e ele louva a sua própria vida Sócrates, o juiz porá, então, que vida e que prazer em segundo lugar Glauco, sem dúvida, será o prazer do guerreiro e do ambicioso, porque se aproxima mais do seu duque daquele do homem interesseiro Sócrates, o último lugar caberá, portanto, ao prazer do homem interesseiro, segundo parece Glauco, é isso Sócrates, tá aí estão, portanto, duas demonstrações que se sucedem, duas vitórias que o justo obtém sobre o injusto Quanto à terceira, disputada a maneira olímpica em honra de Zeus, salvador e olímpico Considera que, com exceção ao do sábio, o prazer dos outros não é nem bem real, nem puro Não é nada além de uma espécie de simples esboço do prazer, como julgo ter ouvido dizer a um sábio Essa poderia ser, realmente, para o homem injusto, a mais grave e a mais decisiva das derrotas Glauco, de longe Mas como tu podes prová-lo? Sócrates, direi a maneira, contanto que me respondas enquanto procuro contigo Glauco, pergunta, então Sócrates, diz-me, não afirmamos que a dor é o contrário do prazer? Glauco, afirmamos Sócrates, e não há um estado em que não se sente nem alegria, nem tristeza? Glauco, a Sócrates, esse estado está igualmente afastado desses dois sentimentos E consiste num repouso em que a alma se encontra em relação a um e outro Não é assim? Glauco, é Sócrates, fora, tu te recordas do que dizem os doentes quando padecem? Glauco, o que é? Sócrates, que não há nada mais agradável do que ter saúde Mas que, antes de estarem doentes, não tinham se dado conta da sua importância Glauco, lembro-me disso Sócrates, e não ouves dizer aos que sentem uma dor violenta que não há nada melhor do que deixar de sofrer? Glauco, ouço-o sempre Sócrates, e em muitas outras circunstâncias semelhantes Não notaste que os homens que sofrem exaltam a sensação da dor e a sensação do repouso como a coisa mais agradável E não a fruição? Glauco, isso se dá talvez porque então o repouso se torna ameno e agradável Sócrates, e quando um homem deixa de experimentar um gozo O repouso passa a ser penoso, em relação ao prazer Glauco, talvez Sócrates, assim, este estado de repouso De que falávamos em instantes que era intermédio entre os outros dois Será às vezes prazer, S vezes dor Glauco, e o que parece? Sócrates, e será possível que o que não é nenhum, nem outro se tome um e outro? Glauco, não creio Sócrates, e o prazer e a dor, quando se produzem na alma, são uma espécie de movimento, não é verdade? Glauco, sim, é, Sócrates Então, acabamos de reconhecer que o estado em que não se sente nem prazer, nem dor é um estado de repouso, que se situa entre estas duas sensações Glauco, sim, ao que parece Sócrates, como se pode então crer racionalmente que a ausência de dor seja um prazer, e a ausência de prazer, uma dor? Glauco, não se pode, de maneira alguma Sócrates, portanto, este estado de repouso parece ser, por vezes, um prazer por oposição à dor, por vezes, uma dor por oposição ao prazer E não há nada de saudável nestas visões quanto à realidade do prazer, pois que se trata de uma espécie de prestígio Glauco, sim, é isso o que o raciocínio demonstra Sócrates, considera agora os prazeres que não se seguem a dores, para não seres induzido a acreditar, baseado nestes exemplos, que, por natureza, o prazer não é senão a ausência da dor, e a dor, a ausência do prazer Glauco, a que caso e a que prazeres te queres referir? Sócrates, existem vários, mas considera, sobretudo, os prazeres do olfato Estes produzem-se de súbito, com uma intensidade extraordinária, sem terem sido precedidos de nenhuma aflição, e quando cessam, não deixam depois deles nenhuma dor Glauco, isso é verdade Sócrates, assim, não devemos nos deixar enganar, imaginando que o prazer puro é a ausência da dor, ou a dor, a ausência do prazer Glauco, não Sócrates, contudo, os pretensos prazeres que passam a alma através do corpo, e que são talvez os mais numerosos e maiores, pertencem a esta classe, são libertadores da dor Glauco, com efeito Sócrates, não sucede o mesmo com os prazeres e as dores antecipados, que a expectativa causa? Glauco, assim é Sócrates, sabes, Glauco, o que são esses prazeres e com o que mais se parecem? Glauco, com o quê? Sócrates, pensas que há na natureza um alto, um baixo e um meio? Glauco, com certeza Sócrates, fora, na tua opinião, um homem transportado de baixo para o meio poderia evitar pensar que foi transportado para o alto, e quando se encontrasse no meio e olhasse para o sítio que deixou, julgar-se-ia noutra parte que não fosse o alto, se não tivesse visto o alto autêntico? Glauco, por Zeus Pelo que creio, não seria a ele possível fazer outra suposição Sócrates, mas se em seguida, fosse transportado em sentido inverso, julgaria estar voltando para baixo, no que não se engana Glauco, sem dúvida Sócrates, e ele imaginaria tudo isso porque não conhece por experiência o alto, o meio e o baixo verdadeiros, não é? Glauco, evidentemente Sócrates, tu não deves então te espantar que os homens que não têm a experiência da verdade tenham uma opinião falsa de muitos objetos e que, no que concerne ao prazer, à dor e ao seu intermédio, se achem dispostos de tal maneira que, quando passam à dor, a sensação que experimentam é exata, porque sofrem de verdade, ao passo que, quando vão da dor ao estado intermédio e acreditam firmemente que atingiram a plenitude do prazer, enganam-se, por quê? A semelhança das pessoas que oporiam Cinzento ao preto, por não conhecerem o branco, opõem a ausência de dourador, por não conhecerem o prazer Glauco, pois eu os que o contrário é que me espantaria Sócrates, pensa agora da seguinte maneira A fome, a sede e as outras necessidades semelhantes não são espécies de vazios no estado do corpo? Glauco, sem dúvida Sócrates, e a ignorância e o contrassenso não são um vazio no estado da alma? Glauco, são Sócrates, mas é possível preencher estes vazios tomando alimento ou adquirindo inteligência? Glauco, e claro Sócrates, assim, a plenitude mais verdadeira provém do que tem mais ou do que tem menos realidade? Glauco, é evidente que do que tem mais realidade Sócrates, então, a teu ver, destes dois gêneros de coisas, qual participa mais da existência pura, o que inclui, por exemplo, o pão, a bebida, a quente, 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 a quente. A carne e a alimentação em geral ou da opinião verdadeira, da ciência, da inteligência, e numa palavra, de todas as virtudes? Pensa do seguinte modo, o que se liga ao imutável, ao imortal e à verdade, que é de natureza semelhante e se produz num indivíduo semelhante, parece ter mais realidade do que o que se liga ao mutável e ao mortal, que é ele próprio de natureza semelhante e se produz num indivíduo semelhante. Glauco, o que se liga ao imutável tem muito mais realismo, sem sombra de dúvida. Sócrates, mas o ser do imutável participa mais da essência do que da ciência? Glauco, não. Sócrates, e do que da verdade? Glauco, lambem não. Sócrates, bem, se participa menos da verdade, não participa menos da essência? Glauco, com certeza. Sócrates, portanto, as coisas que servem para a conservação do corpo costumam participar menos da verdade e da essência do que as que servem para a conservação da alma. Glauco, assim é. Sócrates, e comparado com a alma, o próprio corpo não está também neste caso? Glauco, está. Sócrates, assim, o que se enche de coisas mais reais, e que é, ele mesmo, mais real, está mais realmente cheio do que aquele que o está de coisas menos reais e que é, ele mesmo, menos real. Glauco, com efeito. Sócrates, desse modo, se é agradável encher-se de coisas conformes à sua natureza, o que se enche mais realmente e de coisas mais reais gozará mais realmente e mais verdadeiramente do verdadeiro prazer, e o que recebe coisas menos reais será cheio de modo menos verdadeiro e menos sólido e gozará um prazer menos certo e menos verdadeiro. Glauco, não há como ser diferente. Sócrates, assim, os indivíduos que não têm a experiência da sabedoria e da virtude, que estão sempre nas festas e nos prazeres afins, são, ao que me parece, transportados para a região baixa, depois de novo para a média, e erram assim durante toda a vida. Não sobem mais alto, nunca viram as verdadeiras alturas, nunca para lá foram transportados, nunca foram realmente cheios do ser e não experimentaram prazer sólido e puro. A semelhança dos animais, de olhos sempre voltados para baixo, de cabeça inclinada para a terra e para a mesa, pastam na pastagem gorda e acasalam-se, e para satisfazerem ainda mais seus apetites, escoicinham, batem-se com seus chifres e matam-se uns aos outros no furor do seu apetite insaciável, porque não encheram de coisas reais a parte real e estanque de si mesmos. Glauco, tu pareces um autêntico oráculo, Sócrates, ao descreveres a vida da maior parte dos homens. Sócrates, eles não têm a necessidade de viver no meio de prazeres mesclados de dores, sombras e esboços do verdadeiro prazer, que só tomam cor quando vistos de perto, mas que então parecem tão vivos que fazem nascer amores desenfreados nos insensatos, que se batem para as possuir, como se bateram em Troia pela sombra de Helena, no dizer de Estesícoro, o poeta, por não saberem a verdade. Glauco, é necessário que assim seja. Sócrates, ora bem. Tomar-se então inevitável que a mesma coisa aconteça a propósito do elemento irascível, quando um homem faz até o fim o que este quer, entregando-se à ânsia por ambição, à violência por desejo de vencer, à cólera por temperamento truculento e perseguindo a satisfação da honra, da vitória e da cólera, sem discernimento nem razão. Glauco, de fato, a mesma coisa deve acontecer. Sócrates, mas então não ousaremos afirmar que os desejos relativos ao interesse e à ambição, quando seguem a ciência e a razão e procuram com elas os prazeres que a sabedoria lhes indica, alcançam os prazeres mais verdadeiros que lhes é possível experimentar e os prazeres que lhes são próprios, porque a verdade os dirige, se é verdade que o que há de melhor para cada coisa é também o que lhe é mais próprio? Glauco, mas é exatamente assim. Sócrates, que então, quando toda a alma segue docilmente o elemento filosófico e não se produz nela nenhuma revolta, cada uma das suas partes mantém-se nos limites das suas funções, pratica a justiça, e também, recolhe os prazeres que lhes são próprios, os melhores e os mais verdadeiros que lhe é possível gozar. Glauco, e certo. Sócrates, no entanto, quando se trata de um dos dois outros elementos que domina, como resultado se tem que este elemento não encontra o prazer que lhe é próprio. Além disso, obriga os outros dois a procurarem um prazer estranho e falso. Glauco, e assim mesmo. Sócrates, mas não é o que se afasta mais da filosofia e da razão, mais que tudo, o que provocará tais efeitos. Nota. Estesícoro, poeta lírico grego, autor das Palinódias Helena, fim da nota. Aí se diz que ela não foi a Troia, mas sim o seu fantasma. Glauco, sem dúvida. Sócrates, o quê? Então, mais de distância da razão não é justamente o que mais se afasta da lei e da ordem? Glauco, parece-me evidente. Sócrates, mas já vimos que os desejos amorosos e tirânicos são os que mais se afastam. Glauco, sim, com efeito. Sócrates, com exceção dos desejos monárquicos e moderados. Glauco, certo. Sócrates, em consequência, o mais afastado do prazer autêntico e próprio do homem será, penso, o tirano, o menos afastado, o rei. Glauco, assim creio. Sócrates, a vida menos agradável será então a do tirano, e a mais agradável, a do rei. Glauco, incontestável. Sócrates, mas és capaz de dizer quanto a vida do tirano é menos agradável do que a do rei? Glauco, saberei, se morde séries. Sócrates, tá, ao que parece, três prazeres, sendo um legítimo e dois ilegítimos. Pois bem. O tirano, evitando a razão e a lei, transpõe o limite dos prazeres ilegítimos e vive no meio de uma escolta de prazer e serviço, dizer em que medida é inferior ao outro não é nada fácil, exceto talvez da maneira seguinte. Glauco, como? Sócrates, a partir do homem oligárquico, o tirano está no terceiro grau, porque entre eles está o homem demoníaco. Glauco, sim. Sócrates, não coabita ele com uma sombra de prazer, que será a terceira a partir da do oligarca, se o que dissemos atrás é verdade. Glauco, assim é, Sócrates, mas o oligarca é de igual modo o terceiro a partir do rei, se contarmos como um só homem real e o homem aristocrático. Glauco, o terceiro, sem dúvida. Sócrates, podemos concluir, assim, que é de três vezes três graus que o tirano está afastado do verdadeiro prazer. Glauco, parece ser assim. Sócrates, portanto, a sombra de prazer do tirano, se a considerarmos de acordo com o seu comprimento, pode ser expressa por um número da segunda potência. Glauco, sim. Sócrates, e elevando este número ao quadrado. Depois ao cubo, vê-se com clareza a distância que o separa do rei. Glauco, sim, isso é claro para um matemático. Sócrates, e se de igual forma, quisermos exprimir a distância que separa o rei do tirano, quanto à realidade do prazer, descobriremos, uma vez feita a multiplicação, que o rei é 729 vezes mais feliz do que o tirano e que este é mais infeliz em igual proporção. Glauco, que cálculo incrível fazes da diferença desses dois homens, o justo e o injusto, no que se refere ao prazer e à dor. Sócrates, e em verdade, o número é exato e aplica-se à vida deles, se tivermos em conta os dias, as noites, os meses e os anos. Glauco, levamos isso em conta. Sócrates, pois bem, se o homem bom e justo se sobrepõe tanto em prazer ao homem mau e injusto, não se lhe sobreporá infinitamente mais em decência, em beleza e em virtude? Glauco, sim, pois Deus. Sócrates, agora, tendo chegado a este ponto da discussão, retomemos o que foi dito no princípio e que nos trouxe até aqui. Dizíamos, creio, que a injustiça era vantajosa para o perfeito acelerado, contanto que ele passasse por justo. Não foi o que afirmamos? Glauco, foi, com certeza. Sócrates, travemos então diálogo com o homem que falou assim, visto que estamos de acordo quanto aos efeitos de uma conduta injusta e de uma conduta justa. Glauco, como? Sócrates, formemos em pensamento uma imagem da alma, para que o autor desta afirmação conheça o seu alcance. Glauco, que imagem é essa? Sócrates, lima que se assemelha a essas criaturas antigas de que fala fábula, quimera, sila, cérebro e muitos outros, que, segundo contam, reuniam formas múltiplas num único corpo. Glauco, e o que dizem? Sócrates, modela uma espécie de animal multiforme, contendo várias cabeças, dispostas em círculo, de animais dóceis e de animais ferozes, e capaz de mudar e tirar de si mesmo tudo isso. Glauco, urna tal obra exige um escultor hábil. Mas, como o pensamento é mais fácil de modelar do que a cera ou qualquer outra matéria semelhante, fado-me. Sócrates, modela agora duas outras formas, uma de um leão, outra de um homem, de modo que a primeira seja, de longe, a maior das treze que a segunda ocupe, em grandeza, o segundo lugar. Glauco, isso é mais fácil. Já está pronto. Sócrates, junta essas três formas numa só, de modo que, umas com as outras, compõem um único todo. Glauco, estão juntas. Sócrates, por fim, daí a elas a forma externa de um único ser, a forma humana, de maneira que, aos olhos de alguém que não possa ver o interior e só vejam invólucro, o conjunto pareça um único ser, um homem. Glauco, está recoberto. Sócrates, digamos agora aquele que pretende que é vantajoso para este homem ser injusto, e que não lhe serve de nada praticar a justiça, que isso equivale a pretender que é vantajoso para ele alimentar com cuidado, por um lado, o animal multiforme, o leão e a sua comitiva, e fortificá-los, e por outro, reduzir a fome e debilitar o homem, de modo que os outros dois possam arrastá-lo para onde quiserem. Além disso, em vez de os habituar a viverem unidos em boa harmonia, deixá-los lutarem, morderem-se e devorarem-se uns aos outros. Glauco, será isso mesmo o que o panegirista da injustiça defenderá? Sócrates, e de igual modo, afirmar que é útil ser justo não é afirmar que é preciso fazer e dizer o que dará ao homem interior a maior autoridade possível sobre o homem na sua totalidade e permitirá velar pela cria de muitas cabeças a maneira do agricultor, que alimenta e doméstica as espécies pacíficas e impede as selvagens de crescer, criá-lo assim com a ajuda do leio, e dividindo os seus cuidados por todos, mantê-los em boa harmonia entre eles e consigo mesmo? Glauco, e isso mesmo o que afirmará o partidário da justiça. Sócrates, de qualquer maneira, aquele que faz o elogio da justiça tem razão, e o que louva a injustiça está errado, pois, em relação ao prazer, à boa reputação ou à utilidade, o que louva a justiça fala a verdade, e o que a censura não diz nada de saudável e nem sequer sabe o que censura. Glauco, ao que me parece, não o sabe de modo nenhum. Sócrates, tentemos então desenganá-lo de maneira gentil, dado que o seu erro é involuntário, e perguntemos-lhe, Caro amigo, não podemos dizer que a distinção habitual do honesto e do desonesto tira sua origem do fato de que, por um lado, o honesto é o que submete ao homem, ou, antes, talvez, o que submete ao elemento divino, o elemento bestial da nossa natureza, e por outro, o desonesto é o que escraviza o elemento pacífico ao elemento selvagem. Estará ele de acordo? Se não, que responderá? Glauco, estará de acordo, se quiser confiar em mim. Sócrates, fora, segundo esta explicação, será útil alguém apoderar-se de ouro injustamente, se não o puder fazer sem escravizar ao mesmo tempo a melhor parte de si a mais viu? Se aceitasse ouro para entregar o filho ou a filha como escravos a senhores selvagens e maus, não tiraria daí nenhuma vantagem, mesmo que recebesse por isso somas enormes. No entanto, se escravizar o elemento mais divino de si mesmo ao elemento mais ímpio e mais impuro, sem sentir um mínimo de comiseração, não será um infeliz e não conseguirá o seu numa custa de uma morte ainda mais horrível do que aquela de querífila se tornou culpada, ao vender por um colar a vida do seu marido, Glauco. Sim, é claro. Respondo como teu interlocutor. Sócrates Não achas que, se desde sempre se censurou Infia, era a mulher do adivinho Anfiaral, que partilhou o trono de Argus com Adrasto, tendo sido avisado pelos deuses de que morreria se participasse da guerra contra Tebas, declarada pelo seu genro Polinices? Escondem-se, mas foi traído por Infia, que se deixou subornar por um colar de ouro oferecido por Polinices. A libertinagem foi porque dá rédeas a essa criatura terrível, enorme e multiforme, mais do que seria aconselhável? Glauco É evidente. Sócrates E, se se censura a arrogância e o caráter irritável, não é porque estes desenvolvem e fortalecem sobremaneira o elemento em forma de leão e de serpente? Glauco Assim é, Sócrates, e o que faz censurar o luxo e a languidez não é o relaxamento. O ato de pôr à vontade esse elemento que provoca a covardia? Glauco Sim, é certo. Sócrates Sócrates, e também censura a lisonja e a baixeza, porque escravizam esse elemento irascível ao monstro turbulento e porque este o torna vil pelo seu apego insaciável pelas riquezas, e desde a infância, o transforma de leão em macaco. Do álcool, é isso mesmo. Sócrates, na tua opinião, de onde se origina a profissão de artesão e de sacerdotal, que implica uma espécie de censura? Não é porque no artesão o elemento melhor se apresenta tão naturalmente fraco que não pode dominar esses animais ferozes, antes os lisonjeia e só pode aprender a satisfazê-los? Glauco, parece-me que sim. Sócrates, e então para que esse homem seja governado por uma autoridade semelhante à que governa o melhor que dizemos que deve ser escravo do melhor, em quem predomina o elemento divino, não porque pensemos que essa escravidão deva resultar em seu prejuízo, como supunha Trasímaco a propósito dos governados, mas porque não há nada mais vantajoso para cada indivíduo do que ser governado por um mestre divino e sábio, quer habite dentro de nós mesmos, o que seria o melhor, quer nos governe de fora. A fim de que, sujeitos ao mesmo regime, nos tornemos todos, tanto quanto possível, semelhantes uns aos outros e amigos. Glauco, muito boas falas. Sócrates, a lei mostra justamente esta mesma intenção, visto que dá o seu apoio a todos os membros da cidade. E não é esse o nosso objetivo na maneira de educar as crianças? Não as temos sob nossa guarda até estabelecermos uma constituição na sua alma, como num estado, até o momento em que, depois de havermos cultivado através do que há de melhor em nós o que há de melhor nelas, pomos este elemento no nosso lugar, para que seja um soldado e um chefe semelhante a nós, após o que as deixamos livres? Glauco, parece-me claro que seja assim. Sócrates, em que então, Glauco, e soube que aspecto diremos que é vantajoso cometer uma ação injusta, licenciosa ou vergonhosa, contanto que, ao tornar-se pior, se possam adquirir novas riquezas ou qualquer outro poder? Glauco, soube nenhum aspecto. Sócrates, por fim, como imaginar que é vantajoso para o injusto evitar os olhares e o castigo? O mal que não é descoberto se torna pior ainda, ao passo que, quando descoberto e castigado, o elemento bestial se acalma e suaviza, o elemento pacífico toma frente e toda a alma, colocada em condições excelentes, se eleva a um estado cujo valor é superior ao do corpo que adquire a força e a beleza com a saúde de toda a superioridade da alma sobre o corpo. Glauco, com toda certeza. Sócrates, portanto, o homem de bom senso não viverá com todas as suas forças voltadas para esse objetivo, honrando em primeiro lugar as ciências capazes de elevar a sua alma até esse estado e desprezando os demais? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e no que concerne ao bom estado e à alimentação do seu corpo, este homem não se entregará ao prazer bestial e irracional e não viverá voltado para ele, não se importará também com a saúde, nem com o que o pode tornar forte, saudável e belo, se com isso não se tornar moderado, mas, ao contrário, o veremos sempre procurando regular a harmonia do corpo para manter o acordo perfeito da alma. Glauco, e o que deverá fazer, se quiser ser mesmo músico? Sócrates, mas não agirá de igual modo, observando o mesmo como perfeito na aquisição das riquezas? Não se deslumbrará pela opinião da multidão aceita da felicidade e não aumentará a massa dos seus bens até ao infinito, para ter males infinitos? Glauco, não creio. Sócrates, mas, lançando os olhos para o governo da sua alma, terá o cuidado de não abalar nada por excesso ou falta de fortuna, e seguindo esta regra, aumentará essa fortuna ou gastará segundo suas possibilidades. Glauco, é verdade. Sócrates, quanto às honras, ele buscará o mesmo objetivo, aceitará, experimentará de boa vontade aquelas que considerar adequadas a torná-lo melhor, mas evitará, tanto na vida particular como na pública, as que possam destruir nele a ordem estabelecida. Glauco, mas então, se se puser a preocupar-se com isso, não poderá ocupar-se dos negócios públicos. Sócrates, não, pelo cão. Ocupar-se-á deles na sua própria cidade, mas não, talvez, na sua pátria, a não ser que um divino acaso lhe permita isso. Glauco, compreendo. Tu falas da cidade cujo plano traçamos e que se fundamenta apenas nos nossos discursos, visto que, tanto quanto sei, não existe em parte alguma da Terra. Sócrates, mas talvez haja um modelo no céu para quem quiser contemplá-lo, e a partir dele, regular o governo da sua alma. Aliás, não importa que essa cidade exista ou tenha de existir um dia, é somente as suas leis, e de nenhuma outra, que o sábio fundamentará a sua conduta. Livro décimo Sócrates E se afirmo que a nossa cidade foi fundada da maneira mais correta possível, é, sobretudo, pensando no nosso regulamento sobre a poesia que o digo. Glauco, que regulamento? Sócrates, o de não admitir em nenhum caso a poesia imitativa. Parece-me mais do que evidente que seja absolutamente necessário recusar admiti-lo, agora que estabelecemos uma distinção clara entre os diversos elementos da alma. Glauco, não compreendi bem. Sócrates, digo, sabendo que não ireis denunciar-me aos poetas trágicos e aos outros imitadores, que, segundo creio, todas as obras deste gênero arruinam o espírito dos que as escutam, quando não têm um antídoto, isto é, o conhecimento do que elas são realmente. Glauco, por que falas assim? Sócrates, é preciso dizê-lo, embora uma certa ternura e um certo respeito que desde a infância tenho por Homero me impeçam de falar. Na verdade, parece ter sido ele o mestre e o chefe de todos esses belos poetas trágicos. Mas não se deve testemunhar a um homem mais consideração do que a verdade, e como acabei de dizer, é um dever falar. Glauco, com certeza. Sócrates, escuta então, ou, antes, responde-me. Glauco, interroga. Sócrates, poderás dizer-me o que é, em geral, a imitação? É que eu não concebo bem o que ela se propõe. Glauco, e como queres, então, que eu o conceba? Sócrates, não haveria nisso nada de espantoso. Muitas vezes, os que têm a vista fraca, apercebem os objetos antes daqueles que a têm penetrante. Glauco, isso acontece. Mas, na tua presença, nunca ousarei dizer o que poderia parecer-me evidente. Vê tu, portanto. Sócrates, muito bem. Queres que partamos deste ponto, no nosso inquérito, segundo o nosso método habitual? Realmente, temos o hábito de supor uma certa forma, e uma só, para cada grupo de objetos múltiplos a que damos o mesmo nome. Compreendes isto? Glauco, compreendo. Sócrates, tomemos então aquele que quiseres desses grupos múltiplos. Por exemplo, há um sem número de camas e mesas. Glauco, pois bem. Sócrates, mas, para esses dois móveis, há apenas duas formas, uma de cama, outra de mesa. Glauco, assim é, Sócrates. Sócrates, não costumamos também dizer que o fabricante de cada um desses móveis preocupa-se com a forma, para fazer, um, as camas, o outro, as mesas de que nos servimos, e assim para os outros objetos? E que a forma em si mesma ninguém a modela, não é assim? Glauco, por certo que não. Sócrates, mas diz-me agora que nome darás a este obreiro? Glauco, qual? Sócrates, aquele que faz tudo o que fazem os diversos obreiros, cada um no seu gênero. Glauco, estás a falar de um homem hábil e maravilhoso. Sócrates, espera um pouco mais e afirmarás mais acertadamente. Esta adesão de que falo não é apenas capaz de fazer todas as espécies de móveis, mas também produz tudo o que brota da terra, modela todos os seres vivos, incluindo ele próprio, e além disso, fabrica a terra, o céu, os deuses e tudo o que há no céu e tudo o que há sob a terra. No Hades. Glauco, aí está um sofista maravilhoso. Sócrates, dúvidas de mim? Mas diz-me, achas que não existe um artesão assim? Ou que, de certa maneira, se possa criar tudo isso, e de outra, não se possa? Mas tu mesmo observas que poderias criá-lo, de certa maneira. Glauco, e que maneira é essa? Sócrates, é simples. Prática-se muitas vezes e rapidamente, muito rapidamente até, se quiseres pegar num espelho e andar com ele por todos os lados. Farás imediatamente o sol e os astros do céu, a terra, tu mesmo e os outros seres vivos, e os móveis e as plantas e tudo aquilo de que falávamos há instantes. Glauco, sim, mas serão aparências, e não objetos reais. Sócrates, bem, cheiras ao ponto mais importante do discurso. Suponho que seja verdade que entre os artesãos desta natureza é preciso contar também com o pintor, não achas? Glauco, como não? Sócrates, mas tu me dirás, penso eu, que o que ele faz não é verdadeiro. Contudo, de certo modo, o pintor também faz uma cama. Ou não? Glauco, sim, pelo menos uma cama aparente. Sócrates, e o marceneiro? Não disseste há pouco que não fazia a forma ou, segundo nós, o que é a cama, mas uma cama qualquer? Glauco, disse, é verdade. Sócrates, pois bem. Se não faz o que é, não faz o objeto real, mas um objeto que se assemelha a este, sem ter a sua realidade, e se alguém dissesse que a obra do marceneiro ou de qualquer outro artesão é real, seria acertado dizer que isso seria falso? Glauco, seria a conclusão a que chegariam os que se ocupam de tais questões. Sócrates, por conseguinte, não devemos nos admirar que essa obra seja algo de obscuro, se comparado com a verdade. Glauco, não. Sócrates, apoiando-nos nestes exemplos, procuremos agora descobrir o que pode ser o imitador. Glauco, se tu o quiseres. Sócrates, vejamos que há três espécies de camas, uma que existe na natureza das coisas e de que podemos dizer, meio, que Deus é o Criador. Quem mais seria, se não ele? Glauco, ninguém, na minha opinião. Sócrates, uma segunda é a do marceneiro. Glauco, sim. Sócrates, e uma terceira, a do pintor. Glauco, seja. Sócrates, faz sim, o pintor, o marceneiro e Deus são três que presidem a forma destas três espécies de camas. Glauco, sim, são efetivamente três. Sócrates, e Deus, ou porque não quis agir de modo diferente, ou porque uma necessidade qualquer o obrigou a não fazer senão uma cama na natureza, fez unicamente essa que é a cama real, mas duas camas desta espécie, ou várias, Deus nunca as produziu nem as produzirá. Glauco, por quê? Sócrates, pois, se fizesse somente duas, manifestar-se-ia uma terceira de que essas duas reproduziriam a forma, e esta cama é que seria a cama real, não as outras duas. Glauco, tens razão. Sócrates, Deus, sabendo isso, penso eu, e querendo ser o criador verdadeiro de uma cama real, e não o fabricante particular de uma cama particular, criou essa cama única por natureza. Glauco, assim me parece. Sócrates, queres então que demos a Deus o nome de criador natural deste objeto ou qualquer outro nome semelhante? Glauco, nada mais justo, visto que criou a natureza desse objeto e de todas as outras coisas. Sócrates, e o marceneiro? Devemos chamá-lo de obreiro da cama, não é verdade? Glauco, sim, é. Sócrates, e chamaremos ao pintor o obreiro e o criador desse objeto? Glauco, de modo nenhum. Sócrates, dize-me então o que é ele em relação à cama. Glauco, parece-me que o nome que lhe conviria melhor é o de imitador daquilo de que os outros dois são os artífices. Sócrates, que seja. Chamas, portanto, imitador ao autor de uma produção afastada a três graus da natureza. Glauco, com certeza. Sócrates, desse modo, o autor de tragédias, se é um imitador, estará por natureza afastado três graus do rei e da verdade, assim como todos os outros imitadores. Glauco, e provável. Sócrates, então estamos nós de acordo quanto ao imitador? Mas, sobre o pintor, responde-me ainda, tenta ele, a teu ver, imitar cada uma das coisas que existem na natureza ou as obras dos artesãos? Glauco, as obras dos artesãos. Sócrates, tais como são ou tais como parecem ser? Distingue mais isto. Glauco, o que queres dizer? Sócrates, vê, caro Glauco, uma cama, quer a olhos de lado, quer de frente, quer de qualquer outra maneira, é diferente de si mesma ou, sem diferir, parece diferente? E acontece o mesmo com as outras coisas? Glauco, sim, o objeto parece diferente, mas não é, Sócrates. Agora, considera este ponto. Qual destes dois objetivos se propõe a pintura no que se refere a cada objeto? Representar o que é tal como é ou o que parece, tal como parece? É a imitação da aparência ou da realidade? Glauco, da aparência. Sócrates, sendo assim, a imitação está longe da verdade, e se modela todos os objetos, é porque respeita apenas uma pequena parte de cada um, a qual, por seu lado, não passa de uma sombra. Diremos, por exemplo, que o pintor nos representará um sapateiro, um carpinteiro ou qualquer outro artesão, sem ter o mínimo conhecimento do seu ofício. Contudo, se for bom pintor, tendo representado um carpinteiro e mostrando-o de longe, enganará as crianças e os homens tolos, porque terá dado a sua pintura a aparência de um carpinteiro autêntico. Glauco, é correto. Sócrates, aí está. No meu modo de ver, o que se deve pensar de tudo isto é o seguinte, quando um indivíduo vem nos dizer que encontrou um homem conhecedor de todos os ofícios, que sabe tudo o que cada um sabe do seu ramo, e com mais exatidão do que qualquer outro, devemos assegurá-lo de que é um ingênuo e que, ao que parece, deparou com um charlatão e um imitador, que o iludiu a ponto de lhe parecer onisciente, porque ele mesmo não era capaz de distinguir a ciência, a ignorância e a imitação. Glauco, é a mais pura verdade. Sócrates, devemos, assim, considerar agora a tragédia e Homero, que é o seu pai, visto que ouvimos certas pessoas dizerem que os poetas trágicos são versados em todas as artes, em todas as coisas humanas relativas à virtude e ao vício e até nas coisas divinas. Dizem elas que é necessário que o bom poeta, se quer criar uma obra bela, conheça os assuntos de que trata, pois, de outro modo, não será capaz de criar. Precisamos, assim, ver se essas pessoas, tendo deparado com imitadores desta natureza, não foram enganadas pela contemplação das suas obras, não notando que estão afastadas no terceiro grau do real e que, mesmo desconhecendo a verdade, é fácil executá-las, porque os poetas criam fantasmas, e não seres reais, ou se a sua afirmação tem algum sentido e se os bons poetas sabem realmente aquilo de que, no entender da multidão, falam tão bem. Glauco, certamente, temos de ver isso. Sócrates, acha que, se um homem fosse capaz de fazer tanto o objeto a imitar como a imagem, preferiria consagrar a sua atividade à fabricação das imagens e pôria esta ocupação no primeiro plano da sua vida, como se para ele não houvesse nada melhor? Glauco, penso que não. Sócrates, porém, se fosse mesmo versado no conhecimento das coisas que imita, suponho que se dedicaria muito mais a criar do que a imitar, que procuraria deixar atrás de si um grande número de obras belas, assim como monumentos, e que estaria muito mais interessado em ser honrado pelos outros do que em honrar. Glauco, creio que sim, porque não há, nesses dois papéis, igual honra e proveito. Sócrates, sendo assim, não preçamos contas ao Mero nem a nenhum outro poeta sobre vários assuntos. Não lhes perguntemos se um deles foi médico, e não apenas imitador da linguagem destes, que curas se atribuem a um poeta qualquer, antigo ou moderno, como a Esculápio, ou que discípulos eruditos em medicina deixou atrás de si, como Esculápio deixou seus descendentes. De igual modo, no que concerne às outras artes, não os interroguemos, vamos deixá-los em paz. Mas sobre os assuntos mais importantes e mais belos que Homero decide tratar, as guerras, o comando dos exércitos, a administração das cidades, a educação do homem, talvez seja justo interrogá-lo e dizer-lhe, caro Homero, se é verdade que, no que respeita à virtude, não estás afastado no terceiro grau da verdade, artífice da imagem, como definimos o imitador, se te encontras no segundo grau e nunca foste capaz de saber que práticas tornam os homens melhores ou piores, na vida particular e na Vida pública, diz-nos qual, entre as cidades, graças a ti, se governou melhor, como, graças a Licurgo, o Lacedemônio, e graças a muitos outros, muitas cidades, grandes e pequenas. Que Estado reconhece que foste para ele um bom legislador e um benfeitor? A Itália e a Sicília tiveram carondas, e nós, Solon, mas a ti que Estado pode citar? Poderia indicar um só que fosse? Glauco, não acredito. Os próprios homéridas não dizem nada. Sócrates, menciona-se alguma guerra, no tempo de Homero, que tenha sido bem conduzida por ele ou pelos seus conselhos. Glauco, nenhuma. Sócrates, citam-se então dele, como de um homem hábil na prática, várias invenções engenhosas que digam respeito às artes ou a outras atividades, como se faz acerca de Tales de Mileto e de Anacarsis, o cita. Glauco, não, não se diz nada. Sócrates, fora, se Homero não prestou serviços públicos, disse, ao menos, que tenha, durante a vida, estado à frente da educação de alguns particulares, que o tenham amado ao ponto de se prenderem à sua pessoa e tenham transmitido à posteridade um plano de vida homérica, como foi o caso de Pitágoras, que inspirou uma profunda dedicação deste gênero e cujos seguidores ainda hoje chamam Pitagórico ao modo de existência pelo qual parecem distinguir-se dos outros homens. Glauco, não, também nesse aspecto não se diz nada, porque Creófilo, o discípulo de Homero, expôs-se talvez mais ao ridículo pela sua educação do que pelo seu nome, se é verdade o que se fala de Homero. Na verdade, disse que este foi estranhamente desprezado em vida por essa personagem. Sócrates, e isso o que se diz. Mas achas, Glauco, que se Homero tivesse estado mesmo em condições de instruir os homens e torná-los melhores, possuindo o poder de conhecer, e não o de imitar, não teria feito muitos discípulos que o teriam honrado e estimado? Ora, Protágoras de Abdera, Pródigo de Cos e muitos outros chegam a persuadir os seus contemporâneos, em conversas privadas, de que não poderão administrar nem a sua casa, nem a sua cidade, se eles mesmos não presidirem a sua educação, e por esta sabedoria fazem-se amar tanto que os seus discípulos os levariam sobre os ombros quase em triunfo. Se Homero tivesse sido capaz de ajudar os homens de seu tempo a serem virtuosos, tê-lo iam deixado, a ele ou a Exíldo, errar de cidade em cidade recitando os seus versos? Não os amariam mais do que a todo o ouro do mundo? Não os teriam forçado a ficar junto deles, no seu país ou, se não tivessem podido convencê-los, não o teriam seguido por toda parte, até que recebessem uma educação suficiente? Glauco, o que dizes, Sócrates, parece-me a pura verdade. Sócrates, tomemos como princípio de que todos os poetas, a começar por Homero, são simples imitadores das aparências da virtude e dos outros assuntos de que tratam, mas que não atingem verdade. São semelhantes nisso ao pintor de que falávamos há instantes, que desenhará uma aparência de sapateiro, sem nada a entender de sapataria, para pessoas que, não percebendo mais do que ele, julgam as coisas segundo a aparência? Glauco, sim. Sócrates, diremos também que o poeta aplica a cada arte cores adequadas, com as suas palavras e frases, de tal modo que, sem ser competente se não para imitar, junto daqueles que, como ele, só veem as coisas segundo as palavras, passa por falar muito bem, Quando fala, observando o ritmo, a métrica e a harmonia, quer de sapataria, quer de arte militar, quer de outra coisa qualquer, tal encanto que esses ornamentos têm naturalmente e em si mesmos. Despojadas do seu colorido artístico e citadas pelo sentido que encerram, sabes bem, creio eu, que figura fazem as obras dos poetas, visto que também tu assististe a isso. Glauco, é verdade. Sócrates, não se parecem rostos das pessoas que não têm outra beleza além do vício da juventude, quando esse vício passou. Glauco, e exato. Sócrates, pois bem, leva isso em consideração, o criador de imagens, o imitador, não entende nada da realidade, só conhece a aparência. Glauco, certo. Sócrates, não deixemos o assunto a meio, vejámos-lo mais a fundo. Glauco, fala. Sócrates, dizemos que o pintor pintará rédeas e um feio. Glauco, sim. Sócrates, mas o correiro e o ferreiro é que os fabricarão. Glauco, certo. Sócrates, é por acaso o pintor que sabe como devem ser feitos o freio e as rédeas? Ou será aquele que os fabrica, ferreiro ou correiro? Não é antes aquele que aprendeu a servir-se deles, o simples cavaleiro? Glauco, exato. Sócrates, não diremos que o mesmo se passa em relação a todas as coisas? Glauco, como assim? Sócrates, há três artes que correspondem a cada objeto, as do uso, da fabricação e da imitação. Glauco, sim, há. Sócrates, mas qual será o objetivo da beleza, da perfeição de um móvel, de um animal, de uma ação, se não o uso, com vista ao qual cada coisa é feita, quer pela natureza, quer pelo homem? Glauco, não será nenhum outro. Sócrates, quem sendo assim, é forçoso que aquele que utiliza uma coisa seja o mais experimentado e informe o fabricante das qualidades e defeitos da sua obra, baseado no uso que faz dela. Por exemplo, o tocador de flauta informará o fabricante acerca das flautas que poderão servir-lhe para tocar, dir-lhe-á como deve fazê-las, e a que ele obedecerá. Glauco, indubitavelmente. Sócrates, portanto, o que conhece vai se pronunciar sobre as flautas boas e más, e o outro trabalhará confiando nele. Glauco, certamente. Sócrates, assim, em relação ao mesmo instrumento, o fabricante tem, acerca da sua perfeição ou imperfeição, uma confiança que será exata, porque está em ligação com aquele que sabe e é obrigado a ouvir as suas opiniões, mas é quem utiliza quem tem a ciência. Glauco, perfeito. Sócrates, mas o imitador estará na posse do uso da ciência das coisas que representa, saberá se elas são belas e corretas ou não, ou terá delas uma opinião justa, porque será obrigado a conviver com o que sabe e a receber as suas instruções, quanto à maneira de representá-las. Glauco, nenhuma coisa, nem outra. Sócrates, o imitador não tem, portanto, nem ciência, nem opinião justa no que diz respeito à beleza e aos defeitos das coisas que imita? Glauco, não, ao que me parece. Sócrates, será então encantador ou imitador em poesia, pela sua sapiência dos assuntos tratados. Glauco, nem tanto assim. Sócrates, no entanto, não deixará de imitar, sem saber por que motivo uma coisa é boa ou má, mas deverá fazê-lo daquilo que parece belo à multidão e aos ignorantes. Glauco, e o que mais poderia ser feito? Sócrates, aí estão, segundo parece, dois pontos sobre os quais estamos de acordo, em primeiro lugar, o imitador não tem nenhum conhecimento válido do que imita, e a imitação é apenas uma espécie de jogo infantil. Em segundo, os que se consagram a poesia trágica, quer compõem em versos jâmbicos, quer em versos épicos, são imitadores em grau supremo. Glauco, com toda certeza. Sócrates, mas, por Zeus. Essa imitação não está afastada no terceiro grau da verdade? Glauco, está. Sócrates, além disso, soube que outro elemento o homem exerce o poder que tem? Glauco, ao que te referires. Sócrates, vê, mesma grandeza, olhada de perto ou de longe, não parece igual. Glauco, não. Sócrates, e os mesmos objetos parecem tortos ou inteiros consoante os olhamos na água ou fora dela, ou côncavos, ou convexos devido à ilusão visual produzida pelas cores. É evidente que tudo isto lança perturbação na nossa alma. Dirigindo-se a esta disposição da nossa natureza, a pintura assombreada não deixa de tentar nenhum processo de magia, como é também o caso do charlatão e de muitas outras invenções deste gênero. Glauco, é verdade. Sócrates, fora, não se descobriram na medida, no cálculo e no peso excelentes auxiliares contra tais ilusões, de modo que o que prevalece em nós, não é a aparência de grandeza ou pequenez, de quantidade ou peso, mas o parecer daquilo que contou, mediu, pesou? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e estas operações competem ao elemento racional da nossa alma, não é assim? Glauco, sim, efetivamente. Sócrates, mas não acontece diversas vezes, depois de ter medido e assinalado que tais objetos são, em relação a outros, maiores, menores ou iguais, receber ao mesmo tempo a impressão contrária a propósito dos mesmos objetos? Glauco, sim. Sócrates, pois bem. Não declaramos que era impossível que o mesmo elemento tivesse, sobre as mesmas coisas e ao mesmo tempo, duas opiniões contrárias? Glauco, sim, declaramos. Sócrates, por consequência, o que, na alma, opina contrariamente à medida não forma, com o que opina conformemente à medida, um único e mesmo elemento? Glauco, com efeito, não. Sócrates, mas por certo que o elemento que confia na medida e no cálculo é o melhor da alma. Glauco, sim. Sócrates, então, o que é contrário será um elemento inferior de nós mesmos. Glauco, é como vejo. Sócrates, era esta conclusão que queria conduzir-vos quando dizia que a pintura, e costumeiramente toda espécie de imitação, realiza a sua obra longe da verdade, que se relaciona com o elemento de nós mesmos que se encontra afastado da sabedoria e não se propõe, com essa ligação e amizade, nada de saudável, nem de real, Glauco, exato. Sócrates, desse modo, a imitação só dará frutos medíocres, sendo que é uma coisa medíocre unida a um elemento medíocre. Glauco, assim me parece. Sócrates, mas será assim apenas com a imitação que se dirige à vista ou também com a que se dirige ao ouvido, e a que chamamos poesia? Glauco, com certeza, será assim também com a última. Sócrates, não vamos nos ater, no entanto, a esta semelhança da poesia com a pintura. Voltemos-nos para esse elemento do espírito com que está relacionado à imitação poética e vejamos se é desprezível ou precioso. Glauco, e o que temos de fazer? Sócrates, elaboremos a pergunta da seguinte maneira, a imitação, segundo cremos, representa os indivíduos que agem voluntariamente ou à força, pensando, segundo os casos, que agiram bem ou mal e entregando-se em todas estas conjunturas quer a dor, quer a alegria. Algo mais além disso? Glauco, nada. Sócrates, em todas estas situações, o homem está de acordo consigo mesmo? Ou, do modo como estava em desacordo a respeito da vista, tendo ao mesmo tempo duas opiniões diferentes dos mesmos objetos, está igualmente, no que se refere à sua conduta, em contradição e em luta consigo mesmo? Mas algo me diz que não temos de concordar com este ponto. A bem da verdade, no que dissemos atrás, reconhecemos tudo isso e que a nossa alma está cheia de contradições desta natureza, que nela se manifestam ao mesmo tempo. Glauco, e falamos com razão. Sócrates, é verdade, tivemos razão. Mas jogo necessário analisar agora o que então omitimos. Glauco, o que ceda? Sócrates, dizíamos nós que um homem de caráter moderado, a quem sucede uma desgraça, como a perda de um filho ou qualquer outro objeto de seu apreço, suporta essa perda mais facilmente do que qualquer outro. Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, vejamos. Pensas que ele não ficará de modo nenhum aflito ou, sendo impossível tal indiferença, mostrar-se-á moderado na sua dor? Glauco, a segunda alternativa é a verdadeira, certamente. Sócrates, e quando achas que ele lutará contra a dor e lhe resistirá? Quando estiver sendo observado pelos seus semelhantes ou quando ficar só, à parte, consigo mesmo? Glauco, procurará se dominar mais quando estiver sendo observado? Sócrates, porém, uma vez só, ousará, suponho, proferir muitas palavras que teria vergonha e que fossem ouvidas e fará muitas coisas que não suportaria que o vissem fazer. Glauco, e como penso? Sócrates, então, o que o obriga a conter se não é a razão e a lei, e o que leva a afligir se não é o próprio sofrimento? Glauco, é verdade. Sócrates, quando dois impulsos contrários se produzem ao mesmo tempo no indivíduo, com relação aos mesmos objetos, dizemos que há necessariamente nele dois elementos, não é assim? Glauco, como não? Sócrates, e um desses elementos está disposto a obedecer à lei em tudo o que ela prescreve. Glauco, como? Sócrates, a lei diz que não há nada mais belo do que manter a calma, tanto quanto possível, na infelicidade, e não se afligir, porque não se pode distinguir com clareza o bem do mal que ela comporta, não se ganha nada em indignar-se, nenhuma das coisas humanas merece ser tomada muito a sério, e numa ocasião dessas, agindo com destempero, seria impossível ver o que estaria vindo em nosso socorro, porque nosso desgosto nos impediria. Glauco, do que falas? Sócrates, reflito sobre o que nos aconteceu. Como num lançamento de dados, devemos, de acordo com o lote que nos toca, restabelecer os nossos assuntos pelos meios que a razão nos prescreve como sendo os melhores, e indo de encontro a qualquer coisa, não agir como as crianças, que, agarrando-se à parte magoada, perdem o tempo a gritar, mas, pelo contrário, lutar por habituar a nossa alma a ir o mais depressa possível tratar o ferimento, erguer o que está por terra e fazer calar os lamentos mediante a aplicação do remédio. Glauco, temos aí, com certeza, o melhor a fazer nos acidentes que nos ocorrem. Sócrates, bem, segundo dizemos, é o melhor elemento de nós mesmos que quer seguir a razão. Glauco, evidentemente. Sócrates, e o elemento que nos leva a recordar a infelicidade e os lamentos, de que não pode saciar-se, não diremos que é irracional, ocioso e amigo da covardia. Glauco, diremos, com razão. Sócrates, o caráter irascível presta-se a imitações numerosas e variadas, ao passo que o caráter prudente e tranquilo, sempre igual a si mesmo, não é fácil de imitar, nem fácil de compreender, uma vez expresso, sobretudo numa assembleia em festa e pelos homens de todo tipo que se encontram reunidos nos teatros. Estariam assim imitando sentimentos que lhes são estranhos. Glauco, correto. Sócrates, então, é claro que o poeta imitador não se inclina, por natureza, para um tal caráter da alma, e o seu talento não se importa em agradar-lhe, visto que pretende salientar-se no meio da multidão. Ao contrário, inclina-se para o caráter irritável e instável, porque este é fácil de imitar. Glauco, é óbvio. Sócrates, podemos, com razão, censurá-lo e considerá-lo o par do pintor. Assemelhar-se a ele por só produzir obras sem valor, do ponto de vista da verdade, e assemelhar-se também por estar relacionado com o elemento inferior da alma, e não com o melhor dela. Estamos, então, bem fundamentados para não o recebermos no estado que deve ser regido por leis sábias, visto que esse indivíduo o desperta, alimenta e fortalece o elemento mal da alma e assim arruína o elemento racional, como ocorre num estado que se entrega aos maus, deixando-os tomar-se fortes e destruindo os homens mais nobres. Diremos o mesmo do poeta imitador que introduz um mau governo na alma de cada indivíduo, lisonjeando o que nela há de irracional, o que é incapaz de distinguir o maior do menor, que, pelo contrário, considera os mesmos objetos ora grandes, ora pequenos, que só produz fantasias e se encontra a uma distância enorme da verdade. Glauco, certamente. Sócrates, e vê que ainda não acusamos a poesia do mais grave dos seus malefícios. O que mais devemos recear nela é, sem dúvida, a capacidade que tem de corromper, mesmo as pessoas mais honestas, com exceção de um pequeno número. Glauco, com certeza. Sócrates, ouve e considera o caso dos melhores de nós. Quando vemos Homero ou qualquer outro poeta trágico imitar um herói na dor, que, no meio dos seus lamentos, se estende numa longa tirada ou canta ou bate no peito, sentimos, como sabes, prazer. Acompanhamos tudo isso com a nossa simpatia, e no nosso entusiasmo, louvamos como um bom poeta aquele que, no mais alto grau possível, provocou em nós tais disposições. Glauco, certo. Como poderia eu ignorá-lo? Sócrates, mas, quando uma desgraça doméstica nos fere, já percebeste que fazemos força por manter a atitude contrária, por ficarmos calmos e mostrar coragem, porque isso é próprio de um homem e o comportamento que há instantes aplaudíamos só fica bem às mulheres. Glauco, sim, notei. Sócrates, que então, é belo elogiar um homem com o qual não gostaríamos de nos parecer, que por sua atitude nos faria corar, e em vez de sentir repugnância, comprazermos-nos com esse espetáculo e louvá-lo? Glauco, não, por Zeus. Isso não me parece correto. Sócrates, sem dúvida, sobretudo se analisares o caso deste outro ponto de vista. Glauco, qual? Sócrates, se considerares que esse elemento da alma que, nos nossos maiores infortunios, reprimimos, que tem sede de lágrimas e gostaria de se saciar de lamentações, coisas que é de sua natureza desejar, é aquele mesmo que os poetas se esforçam por satisfazer e contentar. E que, de outra feita, o elemento melhor de nós mesmos, não estando suficientemente formado pela razão e pelo hábito, desiste do seu papel de soldado, em face desse elemento propenso às lamentações, com o pretexto de que é simples espectador das desgraças dos outros, que para ele não há vergonha, se um outro que se diz homem de bem verte lágrimas vãs, em louvá-lo e lamentá-lo, que considera o seu prazer algo de que não suportaria privar-se, desprezando toda a obra. É bem verdade que é dado a poucas pessoas ponderar que o que se sentiu a propósito das desgraças do outro se sente a propósito das suas, e por isso, depois de termos alimentado a nossa sensibilidade com essas desgraças, não é fácil contê-la nas nossas próprias? Glauco, nada há mais verdadeiro que isso. Sócrates, o mesmo argumento não se aplica ao riso, segundo penso. Glauco, tens razão. Sócrates, e no que diz respeito ao amor, à cólera e a todas as outras paixões da alma, que acompanham cada uma das nossas ações, a imitação poética não provoca em nós semelhantes efeitos? Fortalece-as regando-as, quando o certo seria secá-las, faz com que reinem sobre nós, quando deveríamos reinar sobre elas, para nos tornarmos melhores e mais felizes, em vez de sermos mais viciosos e miseráveis. Glauco, está cedo, mais uma vez. Sócrates, então, Glauco, quando encontrar espanegiristas de Homero, dizendo que este poeta educou-se na Grécia e que, para administrar os negócios humanos ou ensinar a sua prática, deve se basear nele, estudá-lo e viver regulando de acordo com ele toda a existência, deve saudá-los e acolhê-los com respeito, como se fossem homens tão virtuosos quanto possível, e conceder-lhes que Homero é o príncipe da poesia e o primeiro dos poetas trágicos, mas saber também que em matéria de poesia não se devem admitir na cidade senão os hinos em honra dos deuses e os elogios das pessoas de bem. Se, pelo contrário, admitires a musa voluptuosa, o prazer e a dor serão os reis da tua cidade, em vez da lei e desse princípio que, de comum acordo, sempre foi considerado o melhor, a razão. Glauco, exatamente. Sócrates, tínhamos isso a ser dito, visto que voltamos a falar da poesia, para nos justificar de termos banido do nosso estado uma arte desta natureza, a razão obrigava-nos a isso. E digamos-lhe também, para que ela não nos acuse de dureza e rudeza, que é a antiga dissidência entre a filosofia e a poesia. Testemunham nos seguintes aspectos, a cadela arisca que ladra para o dono, o homem que passa por grande nas palavras vãs dos loucos, o magote das cabeças magistrais, as pessoas que se atormentam a subtrair porque estão na miséria e mil outros que marcam a sua velha oposição. Declaremos, porém, que, se a poesia imitativa puder provarmos com boas razões que tem o seu lugar numa cidade bem policiada, vamos recebê-la com alegria, porquanto temos consciência do encanto que ela exerce sobre nós, mas seria ímpio trair o que se considera verdade. Aliás, meu amigo, não te sentes seduzido também, ainda mais quando a vês através de Homero? Glauco, muito. Sócrates, portanto, é justo que possa entrar, depois de se ter justificado, quer numa orde, quer em versos de qualquer outra medida. Glauco, sem dúvida. Sócrates, permitiremos até que os seus defensores, que não são poetas, mas que amam a poesia, falem por ela em prosa e nos demonstrem que não é apenas agradável, mas também útil, ao governo dos estados e à vida humana. E iremos ouvi-los com boa vontade, visto que será proveitoso para nós se ela se revelar tão útil como agradável. Glauco, por certo que teremos a lucrar. Sócrates, porém, meu caro amigo, se ela não se nos apresentar assim, faremos como aqueles que se amaram, mas que, tendo reconhecido que o seu amor não era proveitoso, se desligam, contrariados, é cedo, mas se desligam. Também nós, por um efeito do amor que a educação das nossas belas repúblicas fez nascer em nós por essa poesia, estaremos dispostos a ver manifestar-se a sua excelência e a altíssima verdade. No entanto, enquanto não for capaz de justificar-se, escutá-la iremos repetindo, como um encantamento que nos previna contra ela, as razões que acabamos de enumerar, com receio de cair nesse amor de infância que é ainda o da maioria dos homens. Reiteramos, portanto, que não se deve levar a sério tal poesia, como se ela mesma fosse séria o suficiente para alcançar a verdade. Pelo contrário, ao ouvi-la, é preciso ter cautela, temendo pelo governo da alma, e por fim, considerar como lei tudo o que afirmamos sobre a poesia. Glauco, estou inteiramente de acordo contigo. Sócrates, com efeito, é um grande combate, amigo Glauco, sim, maior do que se pensa, aquele em que se trata de nos tornarmos bons ou maus, e por isso, nem a glória, nem as riquezas, nem a dignidade, nem mesmo a poesia, merecem que nos deixemos resvalar para o desprezo da justiça e das outras virtudes. Glauco, estou de pleno acordo, e julgo que não há ninguém que deixe de concordar também. Sócrates, mas ainda não falamos das recompensas maiores e dos prêmios reservados à virtude. Glauco, devem ser extraordinariamente grandes e são maiores ainda do que os que enumeramos. Sócrates, mas o que, sendo tão grande, poderia ter lugar num curto espaço de tempo, visto que todo esse tempo que separa a infância da velhice é bem curto em comparação com a eternidade? Glauco, não é nada. Sócrates, fora! Achas que um ser imortal deva inquietar-se com um período tão curto como esse, e não com a eternidade? Glauco, claro que não. Mas onde queres chegar com esse discurso? Sócrates, não observaste que a nossa alma é imortal? Glauco, por Zeus, não. E tu poderás prová-lo? Sócrates, sim, com certeza, mas creio até que tu poderias fazê-lo, pois não é difícil. Glauco, para mim é, mas gostaria de te ouvir demonstrar essa coisa fácil. Sócrates, ouve. Glauco, fala. Sócrates, reconheces que há um bem e um mal? Glauco, sim. Sócrates, mas os concebe como eu? Glauco, como? Sócrates, o que destrói e corrompe as coisas, é o mal, o que as conserva e desenvolve é o bem. Glauco, de acordo. Sócrates, pois bem. Quando um desses males se prende a uma determinada coisa não faz com que se deteriore e não acaba por dissolvê-la e destruí-la totalmente. Glauco, sim. Sócrates, então, são o mal e o vício próprios, por natureza, de cada coisa que a destroem, e se esse mal não a destrói, nada mais poderia fazê-lo. Na verdade, o bem nunca destruirá o que quer que seja, assim como o que não é nenhum bem, nenhum mal Glauco, na verdade, como seria isso possível? Sócrates, se encontrarmos na natureza um ser que o seu mal torna vicioso, sem, no entanto, poder destruí-lo e perdê-lo, saberemos de antemão que para um ser assim constituído não há destruição possível? Glauco, sim, ao que parece. Sócrates, mas como? Não há nada que tome a alma má? Glauco, sim, há todos os vícios que enumeramos, a injustiça, a intemperança, a covardia, a ignorância. Sócrates, será então que um desses vícios a dissolve e a corrompe? Sendo assim, não nos enganamos ao julgar que o homem injusto e insensato, apanhado em flagrante delito de crime, é perdido pela injustiça, sendo esta, o mal da alma. Encara antes o assunto desta maneira, a doença, que é o vício do corpo, minam, o destrói e o reduz a já não ser corpo, e todas as coisas de que falávamos nenhum bem, nem é o seu próprio vício, que se instala nelas e as destrói, acabam no aniquilamento, não é assim? Glauco, é. Sócrates, considera, então, a alma da mesma maneira, é verdade que a injustiça ou qualquer outro vício, ao instalar-se nela, a corrompe e a faz mirrar até levá-la à morte e separá-la do corpo? Glauco, de modo nenhum. Sócrates, por outro lado, seria absurdo imaginar que um mal estranho pudesse destruir uma coisa, e o seu próprio, não. Glauco, sim, um completo absurdo. Sócrates, percebe então, Glauco, que a má qualidade dos alimentos, que é o seu vício próprio, por falta de frescor, por podridão, por qualquer outra deterioração, não é, segundo nos parece, o que deve destruir o corpo. Se a má qualidade dos alimentos provocar no corpo o mal que é próprio, diremos que no momento da alimentação o corpo pereceu por causa da doença, que é propriamente o seu mal. Porém nunca acreditaremos que tenha sido destruído pelo vício dos alimentos, que são uma coisa, ao passo que ele é outra, ou seja, por um mal estranho que não teria originado o mal ligado à sua natureza. Glauco, muito bem. Sócrates, por conseguinte, se a doença do corpo não provoca na alma a doença da alma, não devemos crer que a alma seja destruída por um mal estranho, sem a intervenção do mal que lhe é próprio, como se uma coisa pudesse ser destruída pelo mal de outra. Glauco, o teu raciocínio está certo. Sócrates, desse modo, cremos que estas provas são falsas, ou então, enquanto não forem refutadas, evitemos dizer que a febre, ou qualquer outra doença, ou o assassinato, mesmo que o corpo fosse cortado em pedacinhos, podem contribuir para a ruína da alma, a não ser que nos demonstrem que o efeito destes acidentes do corpo é tornar a alma mais injusta e ímpia. Mas, quando um mal estranho surge numa coisa, sem que a ele se junte o mal particular, não deixemos que se diga que essa coisa pode morrer disso. Glauco, é bem verdade que ninguém conseguirá provar que as almas dos moribundos se tomam mais injustas por causa da morte. Sócrates, mas se alguém ousasse fazer face ao nosso raciocínio e afirmar, para não ser forçado a reconhecer a imortalidade da alma, que o moribundo se torna pior e mais ímpio, concluiríamos que, se diz a verdade, a injustiça é, como a doença, fatal para o homem que a tem dentro de si, e que é deste mal, mortífero por natureza, que perecem aqueles que o recebem, os mais injustos, mais cedo. Os menos injustos, mais tarde, ao passo que a causa real da morte dos maus é o castigo que lhes é. Infligido pela sua injustiça. Glauco, por Zeus. A injustiça não pareceria tão terrível se fosse mortal para o que a recebe dentro de si, visto que seria uma libertação do mal. Penso mesmo que, ao contrário, se descobrirá que ela mata os outros, tanto quanto está em seu poder, ao mesmo tempo que dá vitalidade e vigilância ao indivíduo que a tem. Assim, está longe de ser uma causa de morte. Sócrates, está certo. Se a perversidade própria da alma, se o seu próprio mal, não a pode matar nem destruir, um mal destinado à destruição de uma coisa diferente levará muito tempo a destruir a alma ou qualquer outro objeto que não seja aquele a que está ligado. Glauco, sim, assim creio. Sócrates, então, quando não existir apenas um único mal, próprio ou estranho, que possa destruir uma coisa, é evidente que essa coisa deve existir sempre. Assim, se existe sempre, é imortal. Glauco, certamente. Sócrates, consideremos isto verdade. Porém, se assim for, podes conceber que são sempre as mesmas almas que existem, já que o seu número não pode diminuir, visto que nenhuma morre, nem aumentar. Desse modo, se o número dos seres imortais aumentasse, sabes que aumentaria com o que é mortal, e nesse caso, tudo seria imortal. Glauco, e assim. Sócrates, mas não acreditaremos nisso, pois iria contra a razão, nem também que, na sua essência, a alma esteja cheia de diversidade, de dissemelhança e de diferença consigo mesma. Glauco, como? Sócrates, não deve ser eterno, como vimos ocorrer para a alma, um composto de várias partes. Se essas partes não formarem um conjunto perfeito. Glauco, não me parece mesmo possível. Sócrates, este argumento que acabo de apresentar e outros obrigam-nos a concluir que a alma é imortal. Para conhecer bem a sua natureza, outro sim, não devemos observá-la, como vimos fazendo, no estado de degradação em que apõe a sua união com o corpo e outras misérias. E preciso contemplá-la com atenção com os olhos do espírito, tal como é quando é pura. Então a veremos infinitamente mais bela e distinguiremos com mais clareza a justiça e a injustiça e todas as coisas de que acabamos de falar. O que dissemos da alma é verdadeiro em relação ao seu estado presente. Por isso, a vimos no estado em que poderíamos ver Glauco, o marinheiro, teríamos muita dificuldade em reconhecer a sua natureza primitiva, porque as antigas partes do seu corpo foram umas partidas, outras gastas e totalmente desfiguradas pelas águas, e formaram-se partes novas, compostas de conchas, algas e seixos. Também vemos assim a alma, desfigurada por mil males. Mas eis, Glauco, o que se deve ver nela. Glauco, o quê? Sócrates, o seu amor pela verdade. Temos de considerar que objetos ela atinge, que companhias procura, devido ao seu parentesco com o divino, o imortal e o eterno. O que viria a ser se se entregasse por completo a essa procura, se levada por um nobre impulso, se erguesse do mar em que agora se encontra e sacudisse as pedras e as conchas que a cobrem, porque se alimenta de terra, crosta espessa e rude de areia e rocha que se desenvolveu à sua superfície nos festins ditos bem-aventurados. Aí então seria possível ver a sua verdadeira natureza, se é multiforme ou uniforme e como é constituída. Quanto ao presente, julgo que descrevemos perfeitamente as afecções que experimenta e as formas que toma no decurso da sua existência, do álcool, com certeza. Sócrates, mas que? Não refutamos da discussão todas as considerações estranhas, evitando louvar a justiça por causa das recompensas ou da reputação que proporciona, como fizeram Exíldo e Homero? Não descobrimos que a justiça é o bem supremo da alma considerada em si mesma e que esta deve realizar o que é justo, quer possua ou não o anel de Giges, e para além desse anel, o elmo de Hades? Sócrates, então, Glauco, podemos, sem que nos censurem, restituir a justiça e as outras virtudes, independentemente das vantagens que lhes são próprias, as recompensas de toda espécie que a alma delas retira, da parte dos homens e dos deuses, durante a vida e depois da morte? Glauco, certamente. Sócrates, então me devolverás o que te emprestei durante a discussão? Glauco, o que é? Sócrates, concedi que o justo podia passar por mal e o mal por justo. A bem da verdade, tu pediste que, embora fosse impossível enganar os deuses e os homens, te concedesse isso, para que a justiça pura fosse julgada em relação à injustiça pura. Não te lembras? Glauco, não agiria bem se não me lembrasse. Sócrates, assim, visto que foram julgadas, volto a pedir, em nome da justiça, que a reputação que ela possui junto dos deuses e dos homens e seja reconhecida por nós, com o fito de que ganhe também os prêmios que recebe por essa reputação e que distribui aqueles que a têm. Com efeito, demonstramos que ela dispensa os bens que provém da realidade e não enganar os que a recebem realmente na alma. Glauco, o que pedes é justo. Sócrates, portanto, em primeiro lugar, restitui a mim este ponto. Que, pelo menos, os deuses não se enganem a respeito do que são o justo e o injusto. Glauco, pois bem, restituo. Sócrates, e se os deuses não se enganam, tem amor pelo primeiro, e pelo segundo, ódio, como concordamos no princípio. Glauco, exato. Sócrates, mas não havemos de reconhecer que tudo o que vem dos deuses será, para aquele que eles amam, tão bom quanto possível, a não ser que tenha traído sobre si, por uma fatia anterior, algum mal inevitável? Glauco, sim, certamente. Sócrates, temos de admitir, então, que, quando um homem justo está exposto à pobreza, à doença ou a qualquer outro destes pretensos males, isso acabará por ser-lhe proveitoso, durante a vida ou depois da morte, pois os deuses não podem desprezar alguém que se esforça por ser justo e por tomar-se, tanto quanto é possível ao homem, pela prática da virtude, semelhante a ela. Glauco, é natural que um tal homem não seja desprezado pelo seu semelhante. Sócrates, e em relação ao injusto, não se deve pensar o contrário? Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, são estes, com efeito, os prêmios que, por parte dos deuses, pertencem ao justo. Glauco, assim o penso. Sócrates, e por parte dos homens? Não é assim que as coisas acontecem, na verdade? Os partífios astutos não fazem como esses atletas que correm bem até o limite do estádio, mas não fazem o mesmo na volta? Começam por lançar-se com rapidez, mas ao final as pessoas riem deles, quando os veem, de orelha caída, retirar-se precipitadamente sem serem coroados. Ao contrário, os verdadeiros corredores terminam, ganham o prêmio e recebem a coroa. Ora, não costuma-se passar o mesmo em relação aos justos? No termo de qualquer empreendimento, do trato que tem com os outros e da sua vida, não adquirem prestígio e não ganham os prêmios que os homens dão? Glauco, certamente. Sócrates, permitirás, portanto, que eu aplique aos justos o que tu disseste dos maus. Pretendo que os justos, tendo chegado à idade madura, obtenham na sua cidade as magistraturas que queiram obter, que escolham a sua mulher onde quiserem e deem os seus filhos em casamento a quem melhor lhes aprover. E tudo aquilo que disseste desses, digo agora destes. E direi também sobre os maus que a maioria deles, mesmo ao esconder o que são durante a juventude, se deixam apanhar no fim da sua carreira e se tomam motivo de troça. Quando chegam à velhice, são insultados na sua miséria pelos estrangeiros e pelos cidadãos, são chicoteados e sujeitados a esses castigos que com razão qualificavas de atrozes. Depois, são torturados, queimados com fênus em brasa. Vê se estou a enumerar todos os suplícios que suportam e vê se me podes permitir que fale assim. Do álcool, certamente, pois que tens razão. Sócrates, são estes os prêmios, as recompensas e os presentes que o justo recebe dos deuses e dos homens durante a vida, para além dos bens que lhe proporciona a própria justiça. Do álcool, são belas e sólidas recompensas, bem o vejo. Sócrates, porém, não são nada, nem pelo número, nem pela grandeza, em comparação com o que aguarda, depois da morte, o justo e o injusto. E isso que se deve entender, a fim de que um e outro recebam até o fim o que lhes é devido pela argumentação. Do álcool, dize, pois há bem poucas coisas que eu escute com mais deleite. Sócrates, não é a história de Alcino que te vou contar, mas a de um homem valoroso, Er, filho de Armênio, originário de Panfilha. Ele morreu numa batalha, dez dias depois, quando recolhiam os cadáveres de aputrefatos, o seu foi encontrado intacto. Levarão-no para casa, a fim de o enterrarem, mas, ao décimo segundo dia, quando estava estendido na pira, ressuscitou. Assim que recuperou os sentidos, contou o que tinha visto no além. Quando, disse ele, a sua alma deixará o corpo, pusera-se a caminhar com muitas outras, e juntos chegaram a um lugar divino onde se viam na terra duas aberturas situadas lado a lado, e no céu, ao alto, duas outras que lhes ficavam fronteiras. No meio estavam sentados juízes, que, tendo dado a sua sentença, ordenavam aos justos que se dirigissem à direita na estrada que subia até o céu, depois de terem posto à sua frente um letreiro contendo o seu julgamento, e aos maus que se dirigissem à esquerda na estrada descendente, levando, eles também, mais atrás, um letreiro em que estavam indicadas todas as suas ações. Como ele se aproximasse, por seu turno, os juízes disseram-lhe que devia ser para os homens o mensageiro do além e recomendaram-lhe que ouvisse e observasse tudo o que se passava naquele lugar. Viu as almas que se iam, uma vez julgadas, pelas duas aberturas correspondentes do céu e da terra, pelas duas outras entravam almas que, de um lado, subiam das profundezas da terra, cobertas de sujeira e pó. Do outro, desciam, puras, do céu, e todas essas aí que chegavam sem cessar, pareciam ter feito uma longa viagem. Chegavam à planície com alegria e acampavam aí como num dia de festa. As que se conheciam desejavam-se as boas-vindas, e as que vinham do seio da terra informavam-se do que se passava no céu. As demais, que vinham do céu, informavam do que se passava debaixo da terra. As primeiras contavam as suas aventuras gemendo e chorando, a lembrança dos inúmeros males e de tudo o que tinham sofrido ou visto sofrer, durante sua estadia subterrânea, que tem mil anos de duração, ao passo que as outras, que vinham do céu, falavam de prazeres deliciosos e de visões de extraordinário esplendor. Diziam muitas coisas, do álcool, que exigiriam muito tempo para ser relatadas. Mas aqui está o resumo, segundo Er. Por determinado número de injustiças que tinha cometido em detrimento de uma pessoa e por determinado número de pessoas em detrimento das quais tinha cometido a injustiça, cada alma recebia, para cada falta, dez vezes a sua punição e cada punição durava cem anos, ou seja, a duração da vida humana, a fim de que a expiação fosse o décupo do crime. Por exemplo, os que tinham causado a morte de muitas pessoas, seja traindo cidades ou exércitos, seja reduzindo homens à escravidão, seja se prestando a cometer qualquer outro tipo de maldade, eram atormentados dez vezes mais por cada um desses crimes. Os que, em vez disso, tinham praticado o bem à sua volta, tinham sido justos e piedosos, recebiam, na mesma proporção, a recompensa merecida. A respeito dos que foram mortos ainda na infância ou que viveram apenas alguns dias, herdava outros pormenores que não merece a pena referir. Para a impiedade e a piedade em relação aos deuses e aos pais e para o homicídio, havia, segundo ele, castigos e recompensas ainda maiores. Ele dizia ter estado presente quando uma alma perguntou a outra onde estava Ardiel, o Grande. Este Ardiel fora tirano de uma cidade de Panfilia mil anos antes dessa época. Havia matado seu velho pai, o irmão primogênito e cometido, dizia-se, muitos outros sacrilégios. Bem, a alma interrogada respondeu não veio, não virá nunca a este lugar. Porque, entre outros espetáculos horríveis, vimos este, Quando estávamos perto da abertura e prestes a subir, depois de termos sofrido as nossas penas, vimos de súbito esse tal Ardiel com outros, a maior parte, tiranos como ele, mas havia também particulares que se tinham tornado culpados de grandes crimes. Estes julgavam poder subir, mas a abertura recusou-lhes a passagem e mugia sempre que tentava sair um desses homens que se tinham consagrado inteiramente ao mal ou que não tinham espiado o suficiente. Então, dizia ele, seres selvagens, com os corpos em chamas, que estavam ali perto, ouvindo o mugido, agarraram alguns e levaram-nos. Quanto a Ardiel e aos outros, depois de lhes terem manetado e amarrado os pés e a cabeça, derrubaram-nos, esfolaram-nos, depois arrastaram-nos para fora do caminho e fizeram-nos dobrar sobre arbustos espinhosos, declarando a todos os que passavam por que motivos tratavam assim e que iam precipitá-los no tártaro. Nesse lugar, acrescentava, tinham sentido terrores de toda espécie, mas este sobrepunha-se a todos, cada um temia que o mugido se fizesse ouvir quando deveria subir e foi para eles uma viva alegria poderem subir sem que ele rompesse o silêncio. Tais eram, mais ou menos, as penas e os castigos, assim como as recompensas correspondentes. Cada grupo passava sete dias na planície. Ao oitavo, devia levantar o acampamento e pôr-se a caminho para chegar, quatro dias mais tarde, a um lugar de onde se via uma luz direita como uma coluna estendendo-se desde o alto, através de todo o céu e de toda a terra, muito semelhante ao arco-íris, mas ainda mais brilhante e mais pura. Chegaram lá após um dia de marcha, e aí, no meio da luz, viram as extremidades dos vínculos do céu, porque essa luz é o laço do céu, como as armaduras que singem os flancos das triremes, mantém o conjunto de tudo o que ele arrasta na sua revolução. A essas extremidades está suspenso o fuso da necessidade, que faz girar todas as esferas, a haste e a agulha são de aço, e a roca, uma mistura de aço e outras matérias. É a seguinte a natureza da roca, quanto à forma, assemelhá-se às deste mundo, mas, segundo o que dizia Er, deve-se representá-la como uma grande roca-oca por dentro, a qual se ajusta outra roca semelhante, mas menor, do modo como se ajustam umas caixas às outras, e igualmente, uma terceira, uma quarta e mais quatro. Com efeito, há ao todo oito rocas inseridas umas nas outras, deixando ver no alto os seus bordos circulares e formando a superfície contínua de uma única roca em tomo da baixa, que passa pelo meio da oitava. O bordo circular da primeira roca, a que fica no exterior, é a mais larga, depois segue em esta ordem, na segunda posição o da sexta, na terceira posição o da quarta, na quarta posição o da oitava, na quinta a sétima, na sexta na quinta, na sétima o da terceira e na oitava o da segunda. O primeiro círculo, o maior de todos, é o mais cintilante, o sétimo brilha com o mais vivo esplendor, o oitavo tinge-se da luz que vem do sétimo, o segundo e o quinto, que tem mais ou menos a mesma tonalidade, são mais amarelos que os anteriores, o terceiro é o mais branco de todos, o quarto é avermelhado, e o sexto é o segundo mais alvo. Todo o fuso gira com o mesmo movimento circular, mas, no conjunto arrastado por este movimento, os sete círculos interiores realizam lentas revoluções de sentido contrário ao do todo. Destes círculos, o oitavo é ornais rápido, depois seguem-se o sétimo, o sexto e o quinto, que ocupam a mesma posição em velocidade, nesta mesma ordem, o quarto ocupava a terceira posição nesta rotação inversa, o terceiro, a quarta posição, e o segundo, a quinta. O próprio fuso gira sobre os joelhos da necessidade. No alto de cada círculo está uma sereia, que gira com ele fazendo ouvir um único som, uma única nota, e estas oito notas compõem em conjunto uma única harmonia. Três outras mulheres, sentadas ao redor a intervalos iguais, cada uma num trono, as filhas da necessidade, ou seja, as moiras, vestidas de branco, com a cabeça coroada de grinaldas. Elas cantam acompanhando a harmonia das sereias, e são três, Láquises canta o passado, Cloto, o presente, e Atropo, o futuro. E Cloto toca de vez em quando com a mão direita no círculo exterior do fuso, para fazê-lo girar, enquanto Atropo, com a mão esquerda, faz girar os círculos interiores. Quanto a Láquises, toca alternadamente no primeiro e nos outros, com uma e outra mão. Assim, quando chegaram, tiveram de se apresentar imediatamente a Láquises. Antes disso, um hierofante os pôs por ordem, e depois, tirando dos joelhos de Láquises destinos e modelos de vida, subiu a um estrado elevado e falou assim, Declaração da Virgem Láquises, Filha da Necessidade, Almas Efêmeras, e descomeçar urna nova carreira e renascer para a condição mortal. Não é um gênio que vos escolherá, vós mesmos escolhereis o vosso gênio. Que o primeiro designado pela sorte seja o primeiro a escolher a vida que ficará ligado pela necessidade. A virtude não tem senhor, cada um de vós, consoante a venera ou a desdenha, terá mais ou menos. A responsabilidade é daquele que escolhe. Deus não é responsável. A estas palavras, lançou os destinos e cada um apanhou o que caíra perto dele, exceto Er, porque não lhe foi permitido. Cada um ficou então sabendo qual a posição que lhe tinha cabido por sorte. Depois, o hierofante estendeu diante dele os modelos de vida em número muito superior ao das almas presentes. Havia de toda espécie, todas as vidas dos animais e todas as vidas humanas, viam-se tiranias, umas que duravam até a morte, outras, interrompidas a meio caminho, que acabavam na pobreza, no exílio e na mendicância. Havia também vidas de homens famosos, quer pelo seu aspecto físico, beleza, força ou aptidão para a luta, quer pela sua nobreza, e grandes qualidades dos seus antepassados. Havia também as obscuras em todos os aspectos, e o mesmo acontecia para as mulheres. Mas essas vidas não implicavam nenhum caráter determinado da alma, porque esta devia por lei mudar consoante a escolha feita. Todos os outros elementos da existência estavam misturados com a riqueza, a pobreza, a doença e a saúde, e também os meios termos entre eles. Parece que é aqui, do álcool, que reside para o homem o maior perigo. Aqui está a razão porque cada um de nós, pondo de lado qualquer outro estudo, deve, sobretudo, preocupar-se em procurar e cultivar este, ver se está em condições de conhecer e descobrir o homem que lhe dará a capacidade e a ciência de distinguir as boas e as más condições, e na medida do possível, escolher sempre as melhores. Tendo em mente qual é o efeito dos elementos de que acabamos de falar, tomados juntos e depois em separado, sobre a virtude de uma vida, conhecerá o bem e o mal que proporciona uma certa beleza, unida à pobreza ou à riqueza e acompanhada desta ou daquela disposição da alma, quais são as consequências de um nascimento ilustre ou obscuro, de uma condição privada ou pública, da força ou da fraqueza, da facilidade ou da dificuldade em aprender e de todas as qualidades semelhantes da alma, naturais ou adquiridas, quando se misturam umas com as outras, para que, confrontando todas estas considerações e não perdendo de vista a natureza da alma, possa escolher entre uma vida má e uma vida boa, chamando má a que possa tomar a alma mais injusta e boa a que a torne mais justa, sem atender ao resto. Na verdade, vimos que, durante esta vida e depois da morte, é a melhor escolha que se pode fazer. E é preciso defender esta opinião com absoluta inflexibilidade ao descer ao Hades, para que também lá não se deixe deslumbrar pelas riquezas e pelos miseráveis objetos desta natureza, não se exponha, lançando-se sobre tiranias ou condições afins, causando, assim, males sem número e sem remédio e sofrendo, por conseguinte, outros ainda maiores, e para saber, pelo contrário, escolher sempre uma condição intermediária e evitar os excessos nos dois sentidos, nesta vida, tanto quanto possível e em toda a vida futura, porque é a isto que se liga a maior felicidade humana. Pois bem, segundo o relato do mensageiro do além, o hierofante dissera, ao lançar os destinos, mesmo para o último a chegar, se fizer uma escolha sensata e perseverar com ardor na existência escolhida, há uma condição agradável, e não má. Que o primeiro a escolher não se mostre negligente e que o último não perca a coragem. Quando acabou de pronunciar estas palavras, disse Er, aquele a quem couber o primeiro destino, escolheu de imediato a maior tirania, e arrebatado pela loucura e avidez, apossou-se dela sem prestar a devida atenção ao que fazia, e não viu que o destino implicava que o seu possuidor comeria os próprios filhos e cometeria outros horrores, mas, depois de cair em si, bateu no peito e deplorou a sua escolha, esquecendo os avisos do hierofante, pois que, em vez de acusar a si mesmo por seus males, voltava-se contra a sorte, os demônios e tudo o mais. Eram dos que vinham do céu, tinha passado a vida anterior numa cidade bem policiada e aprendido a virtude por hábito e sem filosofia. E pode-se afirmar que, entre as almas assim pegas, as que vinham do céu não eram as menos numerosas, porque não tinham sido postas à prova pelos sofrimentos, e pelo contrário, a maior parte das que chegavam da Terra, havendo sofrido e visto sofrer as outras, não se precipitavam na escolha. Daí que, como dos acasos do sorteio, a maior parte das almas trocasse um bom destino por um mal e vice-versa. E assim, se sempre que um homem nascesse para a vida terrestre se dedicasse salutarmente à filosofia e o destino não o convocasse a escolher entre os últimos, parece, segundo o que se conta do além, que não só seria feliz neste mundo, mas que a sua passagem deste mundo para o outro e o regresso se fariam não pelo rude caminho subterrâneo, mas pela via unida do céu. O espetáculo das almas que escolhem a sua condição, acrescentava-se valia apenas ser visto, porque era digno de dó, ridículo e estranho. Com efeito, era segundo os hábitos da vida anterior que, a maioria das vezes, faziam a sua escolha. Ele dizia ter visto a alma que foi um dia de Orfeu escolher a vida de um cisne, porque, por ódio ao sexo que lhe dera a morte, não queria nascer de uma mulher. Tinha visto a alma de Tâmiras escolher a vida de um roxinol, um cisne trocar a sua condição pela do homem e outros animais canoros fazerem o mesmo. A alma chamada em vigésimo lugar a escolher optou pela vida de um leão, era de Ajax, filho de Telamon, que não queria voltar a nascer no estado de homem, pois não tinha esquecido o julgamento das armas. A seguinte era a alma de Agamemnon, tendo também aversão pelo gênero humano, por causa das desgraças passadas, trocou a sua condição pela de uma águia. A alma de Atalanta, estando junto com as que tinham obtido uma situação intermediária, considerando as grandes honras prestadas aos atletas, não pôde ir mais além e escolheu-as. Em seguida, viu a alma de Epeio, filho de Panopeu, passar a condição de mulher perita, e ao longe, nas últimas filas, a do bobo Tessites revestir-se da forma de um macaco. Por fim, a alma de Ulisses, a quem a sorte fixar o último lugar, adiantou-se para escolher, despojada da sua ambição pela lembrança das fadigas passadas, andou muito tempo à procura da condição tranquila de um homem comum. Com certa dificuldade, descobriu uma que jazia a um canto, desdenhada pelos outros, e quando a viu, disse que não teria agido de maneira diferente se a sorte a tivesse chamado em primeiro lugar, e alegre, escolheu-a. De igual modo os animais passavam a condição humana ou a de outros animais, os injustos nas espécies ferozes, os justos nas espécies domesticadas, faziam-se assim cruzamentos de todas as espécies. Depois que todas as almas escolheram a sua vida, avançaram para Láqueses pela ordem que a sorte lhes fixara. Esta deu a cada uma o gênio que tinha preferido, para lhe servir de guardiã durante a existência e realizar o seu destino. O gênio conduzia-a primeiramente a Cloto, e fazendo-a passar por baixo da mão desta e sob o turbilhão do fuso em movimento, ratificava o destino que ela havia escolhido. Depois de ter tocado o fuso, levava-a para a trama de Átropo, para tomar irrevogável o que tinha sido fiado por Cloto, então, sem se voltar, a alma passava por baixo do trono da necessidade, e quando todas chegaram ao outro lado, dirigiram-se para a planície Dulete, passando por um calor terrível que queimava e sufocava, pois esta planície está despida de árvores e de tudo o que nasce da terra. Ao anoitecer, acamparam nas margens do rio Ameles, cuja água nenhum vaso pode conter. Cada alma é obrigada a beber uma certa quantidade dessa água, mas as que não usam de prudência bebem mais do que deviam. Ao beberem, perdem a memória de tudo. Então, quando todas adormeceram e a noite chegou à metade, um trovão se fez ouvir, acompanhado de um tremor de terra, e as almas, cada uma por uma via diferente, lançadas de repente nos espaços superiores para o lugar do seu nascimento, fazcaram como estrelas. Quanto a ele, dizia Er, tinham-no impedido de beber a água, e contudo, ele não sabia por onde nem como a sua alma se juntará ao corpo, abrindo de repente os olhos, ao alvorecer, vira-se estendido na pira. E foi assim, do álcool, que o mito foi salvo do esquecimento e não se perdeu, e pode salvar-nos, se lhe prestarmos fé, então atravessaremos com facilidade o lete e não mancharemos a nossa alma. Portanto, se acreditas em mim, crendo que a alma é imortal e capaz de suportar todos os males, assim como todos os bens, nos manteremos sempre na estrada ascendente, e de qualquer maneira, praticaremos a justiça e a sabedoria. Assim estaremos de acordo conosco e com os deuses, enquanto estivermos neste mundo e quando tivermos conseguido os prêmios da justiça, como os vencedores que se dirigem à Assembleia para receber os seus presentes. E seremos felizes neste mundo e ao longo da viagem de mil anos que acabamos de relatar. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo mundo da filosofia com Platão e sua obra-prima, A República. Esperamos que esta experiência tenha sido enriquecedora, e que tenha despertado em você, o desejo de continuar explorando o universo dos audiolivros. Os audiolivros são uma maneira incrível de expandir nossos horizontes e adquirir conhecimento de forma acessível e conveniente. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada, e esperamos encontrá-lo novamente em futuras aventuras literárias. Ao final do livro A República de Platão, o autor nos convida a refletir sobre a importância de cuidar zelosamente de nossa própria herança, considerando-a como o dom mais precioso. Ele nos encoraja a fazer desse cuidado uma das preocupações mais importantes, pois isso determinará formas de comportamento morais e éticas que farão da futura sociedade humana uma instituição de elevados alvos, e de respeito próprio e mútuo entre os homens. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar aprendendo sobre os ensinamentos de Platão, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim, você não perderá nenhum dos nossos futuros vídeos de estudo e aprendizagem, e poderá aprofundar seu entendimento sobre a verdadeira sabedoria. Poderá continuar sua jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Áudio Livro A República de Platão A República de Platão A República de Platão A República de Platão Obrigado.